Bom dia, meus amigos. Uma ótima terça para todo mundo. Bom dia, Gugu. Bora. Obrigado, meu amigo. Bom dia, Ricardão. Muito obrigado. Jorge, bom dia. Tiago, bom dia. Marcelão. Aí sim. Bom dia, Fernando. Boa. Vamos lá. Galera, está com preguiça hoje. Eita. Puxa. Bom Já tivemos uns dados Do Reino Unido saindo Abaixo superado E temos hoje 9 mil licença de construção E às 13 horas Nada que costuma mexer com o mercado Como são números fraquinhos Mesmo que seja Colocado com dois dourinhos VIX está negativo Tranquilinho também Nas forças Petróleo acelerando um pouco para baixo 0,69 E bolsas melhorando no mundo Estados Unidos nesse momento O S&P 0,87 Down Jones 0,68 Nasdaq 0,84 Alemanha que estava estável Agora que eu gravei para o Instagram 0,14 para cima O Reino Unido 0,80 O Japão 0,35 E aí China fechou para baixo 0,54 Hong Kong também está um pouco negativo Nesse momento Mas é até É um sinal interessante Porque Do jeito que o mercado Fechou o Hong Kong Tinha A expectativa De que continuasse O movimento de queda E por enquanto O mercado acordou Um pouco mais animado Isso é importante Vamos ver Futuros de Nova Iorque Sobem após baixa de véspera Com o Apple Levando o temor De recessão Balanço Talante Flix E mais assunto Tchau Bolsas da Europa Operam sem direção definida Com investidores atentos Aos dados de inflação Nossa É Está vendo só Beleza Credi Selic Para 14,25 E E E Bom, se a gente avançou por causa das commodities torcer para que hoje a gente avance caminhando a bolsa lá de cor pelo menos por enquanto porque ontem as bolsas também estavam para cima de manhã porque as commodities estão para baixo Bom dia Porfírio, bom dia Ivan Jones, bom dia, muito obrigado Lá que viu não Bom dia Renato Bom, por enquanto vou falar das bolsas aqui então S&P é o próximo da máxima do dia ainda, ontem mais uma vez, aliás, vou recapitular mais uma vez, parou no ponto de decisão aqui que confirmaria que ele pivou, falhou de novo no rompimento ontem fechou para barco aqui, né, um quendo pesado assim e hoje tentando voltar para o rompimento é bom, pelo menos assim a parte ruim que a gente está percebendo que tem força de rompimento ou seja não dá aquela confiança de imaginar uma reversão de tendência talvez esse volume comprador talvez essa força compradora aconteça depois do rompimento mas até esse momento mesmo que aconteça esse padrão não está dando confiança aí de mudança né na direção do ativo tá tudo isso pode mudar rapidamente né mas só comentando aí o que a gente tem até agora tá então ontem eu comecei o dia falando sobre isso estava lá em cima eu falei tá de ponto aqui é ponto de confirmação do pivô se for pra cima tem a média de 200 610 aliás né a mínima 610 ponto importante beleza terminou o dia lá pra baixo vai lá Marcelo não tem problema tá um abraço vai lá a mesma coisa pra Nasdaq é pra Nasdaq ontem veio testar aqui a máxima foi justamente aquele pontinho né que um pouco acima confirmaria o padrão e a gente está entendendo que toda vez que chega por ali perde força e não confirma nenhum padrão de reversão tá acumulando por aqui pode ser o movimento de hoje amanhã e tal pode pode ser o que quiser né o que a gente não pode é já admitir que rompeu uma região que está mostrando que está servindo como resistência e principalmente achar que romper isso aqui acabou os problemas do mundo agora acaba a guerra agora acaba a inflação agora acaba tudo lembrar que o primeiro movimento é o que anula depois a gente pensa em reversão de tendência e na Alemanha que ontem também né estava lá no pontinho para confirmar aqui o fundo duplo voltou até que ainda fechou com um candle positivo aqui fechou com 0,50 para cima mas falhou também na hora de confirmar o fundo duplo hoje vai tentar mais uma vez está chegando perto do ponto beleza aqui está positivo eu já não entendo é nada de qualquer forma assim é uma correção tranquila porque o candle de ontem foi muito forte teve uma agressão compradora muito boa subiu aí mais de 4% nesse gráfico voltamos para a casa dos 100 dólares para cima dos 100 dólares beleza está se aproximando aqui da região do 109 110 que é a primeira resistência então normal que tenha aqui uma correção no movimento agora um minério que está perigoso ontem básica ontem não hoje nesse quinto de hoje basicamente foi testar a região do 104 como resistência máxima do dia foi 103 e 20 103 e 20 né e já está tomando uma pancada daquelas bom o alvo está aberto para os 90 89 e pouco aqui né então realmente parece que essa é a direção que o minério quer tomar baixista ou seja que a gente conversou de vale ontem vamos ter que esperar possivelmente o toque os sei lá 62 60 59 e meio não sei mas eu estava pensando numa correção da vale até os 71 e 60 deixar um topo por ali para a gente pensar numa trava de baixo alguma coisa assim e no fim nós vamos ter que esperar bater no suporte pelo visto né e ver se realmente entra uma agressão compradora para a gente procurar alguma coisa de pó ou trava de alta se for ainda nessa semana no começo da semana que vem tá agora tá bem infelizmente o minério tá bem direcional aqui dando a condição de continuar caindo tá e na China que tinha fechado parcialmente né com 2% de alto finalizou o dia com 0,98 de queda ou fechou com 1% negativo praticamente no arredondamento e não fechou o gap né tava tão fácil de fechar o gap não fechou o gap e tá vindo né então assim mesma história né tá bem parecido abrindo espaço pra continuar caindo por enquanto segurando o limite aqui que é esse ponto mas lembrando daqui pra baixo o dos Estados Unidos tá mais perto de chegar no suporte esse da China aqui que é no no mesma na mesma época tá aquele fundo lá do gráfico dos Estados Unidos nos 89 lá aqui ó é em novembro do ano passado ó 10 de novembro até dia 19 esse da China também ó 18 de novembro 19 22 de novembro 19 de novembro 18 e 19 aqui quando formou o fundo então dos Estados Unidos já veio na frente e o da China tá demorando um pouco mas também tá caminhando nessa direção aí certo fala Gustavã bom dia ADD bom dia então foi exatamente isso que aconteceu né Tiago até comentei com vocês de manhã que na minha opinião deveria servir como resistência 98 mil e serviu ontem pelo menos serviu confesse hoje o mercado consegue ficar pra cima fechamento acima não esqueçam disso mas ontem serviu e serviu de maneira perfeita assim bateu nos 98 200 e tomou uma pancada fechou a baixa de 97 então na primeira tentativa foi certinho o raciocínio bom dia Espinha cadê 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 Edu bom dia Walter bom dia Isaac bom dia valeu Maurício obrigado por like bom e aí as criptos ontem a hora que a gente encerrou no youtube aqui bitcoin tava voltando bem fechou fechou tava aí na casa de 3% de alta e tal chegou a perto de 10 no fim é o que eu sempre falo fechamento é o que importa subiu aí perto do fechamento já tava mais pra cima fechou com 7.86 positivo já foi algo relevante fechou acima dos 22 432 foi o fechamento ali chegou até a romper isso ao longo da noite e voltou mas assim mesmo nesse quinto de agora temos 13 horas pra fechar esse quinto né o caminho está aberto pra testar os 28 em meio tá claro não pode falhar agora óbvio assim não pode deixar sinal de topo voltar a partir de agora mas entendendo que a gente tem mais 13 horas pra esse fechamento de quinto e rompeu a máxima de ontem o caminho está aberto se vai é outra história mas o caminho está aberto pra ir testar esses 28 28 e meio tá não tem nada pra gente fazer de compra agora eu até queria uma correção se fechar até assim hoje talvez pra gente feitar alguma agressão de compra num momento de mata e tal é só ilusão porque nessas 13 horas e 16 minutos que falta pra fechar esse quinto aqui muita coisa pode acontecer nem vou perder tempo sonhando com algo que provavelmente não vai acontecer se no final do dia eu enxergar isso depois de hora não sei e ó diferente né diferente não vamos lá mostrando aqui e tiro que no domingo já no sábado né dia 16 16 foi sábado isso então que no dia 16 já rompeu o ponto e deixou esse sinalzinho que eu queria de bitcoin né é que é domingo não tem jeito ontem acelerou pra cima 18% de alto e fechou já bem perto do alto tá então da mesma forma que a gente tava vendo minério ali um pra baixo já mais perto do ponto e o outro ainda na caminhando vamos ver se Etienne vai ter essa força pra puxar bitcoin pro ponto então Etienne já chegou bem mais perto do primeiro alto já veio testar a mínima 72 bem importante ontem foi um dia muito expressivo aqui pro pro ativo né se a gente for traçar o alto desse movimento aqui provavelmente já chegou até no alto deixa eu ver 267 270 já chegou no alto tá se for traçar esse fundo duplo aqui já passou do alto inclusive mas o nosso alvo gráfico realmente essa casa 1,700 aqui que tá bem próximo né então foi bem interessante o gráfico aí de Etienne e Binance Coin chegou no alto também que era lembra aqueles 270 fez máxima 267 chegou em alto também então também já veio Bitcoin realmente atrasado enquanto dessas cripes ó Solana também já confirmou padrãozinho ficou para ontem fechou no ponto hoje já tá para cima então o próximo alto é aqui na casa dos 47 ou 48 dólares a card que ontem chegou a acelerar um pouquinho mais veio testar o primeiro ponto de resistência por enquanto segurou mas o raciocínio era esse mesmo e eu perdi a compra mais uma vez mas tudo bem eu vou ficar de fora tá para cima disso 53 é 53 é um ponto importante depois 63 64 Ripple também ontem fechou para cima desse topo mas o importante é esse aqui que parou no ponto então Ripple nada tá atrasado Mana também tá tentando rompimento agora Sandy confirmou rompimento também já vinha formando aqui o padrãozinho ontem confirmou a gente já tinha comentado sobre essa possibilidade de parar logo aqui já que tem a mínima 610 topo anterior vários indicadores então já era normal esperar essa correção no dia de hoje mas ontem fechou com 16.6 então o primeiro padrão de reversão foi formado vamos ver se vai ter força agora para realmente entrar numa nova tendência né Gala também por enquanto está rompendo esse topo anterior não tem muita coisa para a gente ver Dodge Boy também por enquanto nada chegando perto do ponto assim Fint ontem também conseguiu romper esse topo anterior por enquanto anulou o movimento baixista não tem muita coisa também e Shiba também ontem confirmou o movimento aqui igual acende né mas também vindo uma correção logo em seguida seguida certo é isso aí ó o Bitcoin está melhorando um pouquinho estava 2 e 3 de queda está 1,80 é volátil a gente sabe bem disso Paulão bom dia bom dia bom dia bom então em relação ao Ivov que a gente comentou o Thiago comentou agora também os 98 ontem serviram sim como um ponto de resistência principalmente nessa primeira tentativa vamos ver se hoje consegue corrigir um pouco mais é o que eu venho falando né a gente precisa corrigir um pouco mais inclusive se for para continuar na tendência baixista porque fica acumulando nessa região é difícil a gente não enxerga um respiro suficiente nos papéis nem no mercado para para identificar uma continuação desse movimento às vezes vai ficar enroscado aí perde o ponto cai um pouquinho enrosca mais um pouco aí cai mais um pouco fica difícil de abrir operações quando quando o mercado fica desse jeito mais lateral aqui e não forma correções por exemplo igual essa daqui igual essa que aconteceu em maio o mercado fez uma correção legal ali que foi que firmou depois de baixo em junho mas desde junho então da metade de junho faz um mês que o mercado praticamente está lateral então fica bem difícil dessa maneira mas também quando aparece oportunidade no papel a gente está tentando da mesma forma com a mão leve a gente pode tentar tendo a condição mas então ontem parou sim 98,291 foi a máxima do dia paramos ali fechou 96,916 ou seja fechou abaixo 97 inclusive bateu na média de 9 então funcionou mas independente de tudo isso deixou um sinal de fundo e hoje romper esses 98,290 confirma e aí abre espaço então para essa correção que eu venho falando que não acontece e aí mais uma vez eu vou ser a pessoa que vai falar para vocês tenha calma mesmo que essa porcaria desse mercado corrija calma em falar em se emocionar de falar de reversão e acabou e vai e não sei o que calma é só lembrar das últimas vezes claro não estou aqui para acertar tudo gostaria não acerto tudo nem nada disso mas lembre-se sempre do movimento gráfico primeiro o gráfico vai mostrar para a gente anulação do movimento para depois pensar numa reversão quando fez isso daqui já tinha gente já falando de IBOV a 120 mil e não sei o que e a gente calma galera não tem nada primeiro ponto de resistência foi o 109 400 deixou um topo que estopou as operações que a gente procurou e aí depois pegamos essa bela que é daqui que veio ao favor da tenente então era isso que eu estava buscando dessa vez também por enquanto não tem uma correção talvez até 106 mil tem que ter alguma coisa e tal mas cuidado aí já que o mercado está subindo dois, três dias de guia acabou a tendência de baixa não é assim que as coisas funcionam certo bom dia Débora bom dia Bruna bom é isso aí o que que papéis que vocês querem que eu veja para a gente começar o setor de consumo ontem né Ambev confirmou o topo né mas como eu comentei com vocês eu não venderia tanto é que bateu ontem nesses 14 40 aqui e segurou por enquanto pelo menos no dia de ontem segurou né mas o raciocínio estava certo era imaginando correção realmente mas eu como eu comentei eu não venderia o Beve dessa vez não vamos ver até onde veio essa correção Americanas parou 7 nos 17 reais mais uma vez por enquanto está caindo vamos ver se hoje vai continuar né e aí a gente procurar alguma coisa podemos até procurar compra não tem problema nenhum porque anulou a tendência baixista agora o que a gente precisa é de um fundo mais alto e esse fundo seria muito bom nessa casa dos 14,20 14,30 14,50 por aqui certo então é isso que eu falo para vocês aqui não mudou muita coisa só quem ganhou dinheiro foi quem conseguiu pegar no meio do caminho no início do movimento e não no meio do caminho né e chegou no alto que a gente comentou de parcial o stopping game foi ontem na minha opinião beleza agora quer comprar beleza não tem problema nenhum podemos comprar só esperar o movimento acontecer certo forma fundo nessa região dos 14 e pouco e a gente acredita aqui na conta tá mas não comprar porque ah nossa agora vai porque quantas vezes já fez isso e aí o ativo continua afundando e tal então não precisa ter pressa cbc bom dia geraldo bom cbc é para baixo tá o alvo é a mínima histórica lá 4,40 fora isso não tem nada parou realmente ontem mais perto desse fundo se por máximo um fundo pequeno hoje com o stop curtinho talvez para amanhã daria alguma coisa mas é o tipo de trade que sinceramente não me interessa em nada para comprar eu só penso na venda tá queria que subisse para vender sobe para vender sobe para vender né mas eu sei que as pessoas só só pensam em comprar acreditando na reversão de tendência e infelizmente muitas vezes acabam ficando mal posicionadas no papel porque não conseguem entender isso né que o papel está em tendência de baixa e toda a correção que faz é todo o movimento que faz o contrário é correção só e não reversão tá então assim o meu para eu pensar em comprar realmente ou se formar o padrão de reversão ou se chegar rápido lá naqueles 4,40 se parar hoje realmente como parou aqui nesse ponto formar o fundo vê amanhã a gente pode pensar de qualquer forma é o famoso subiu é para vender beleza e azul basicamente é a mesma coisa azul ou praticamente a mesma coisa aqui é a mesma história é que a correção de azul nesse momento está sendo lateral igual aconteceu no mês passado correção lateral os caras batem por enquanto a correção mais lateral provavelmente é para bater também se perder esses 11,40 que é sim um ponto de suporte o próximo alvo é a mínima do covid 8,75 8,80 por aí é o meu alvo também a mesma história para comprar azul ou se vem rápido até esses 8 e pouco 9 reais para a gente acreditar numa comprinha contra a tendência ou o objetivo vai ser esperar corrigir para procurar bom dia Padula beleza por aí então as construtoras a tenda que fez aquele movimento forte nas semanas retrasadas já voltou porque mesma história bateu no ponto de resistência lá e veio apancado ontem tendo até formou fundo aqui então parou basicamente nesse ponto formou um fundo que assim 4,45 foi a máxima de ontem e a mínima de sexta-feira foi 4,10 ou seja 4,47 4,46 seria a confirmação desse fundo e aí é assim para quem pensa em comprar você tem um stop aqui na casa de 38 centavos mais ou menos 38 centavos 8,5% de risco se chegar no stop até daria para tirar a parcial e aí se chegar lá no topo a gente está falando de um trade aí de mais 3 para 1 para chegar testar o top anterior é a chance que esse papel tem de reverter a tendência tá Padula agora vai reverter cara é aquela história quem quem travar qualquer coisa aqui é mentiroso porque a gente não tem certeza do movimento que o gráfico vai fazer a chance tem nesse momento que é confirmar esse fundo e romper depois aqueles 6 e 10 lá mas tem que entender que se alguém entrar nisso daqui 4,46 4,47 vai ter que estopar 4,1 por quê? porque a tendência é baixista então se não ganhar força aqui para tentar o rompimento tentar reversão de tendência vai continuar caindo porque essa é a tendência do papel baixista e baixista forte então assim esse ponto é o ponto que o papel está dando está tendo a oportunidade de querer mudar a cara um pouco tá se para procurar uma compra claro tem que ser aqui tem que ser aqui e não lá em cima quando o papel estava nos 6 reais a galera querendo comprar o papel subiu 65% é ali que você quer comprar então esse é o ponto tá se vai acontecer eu não sei mas assim tem um stop relativamente longo 8,5% não é pouco não mas tem relação de risco retorno então se interessar para alguém beleza MRV já fez um movimento também para cima subiu aqui na casa de 30% só que diferente de tenda a correção está sendo lateral de certa maneira assim eu não vou abrir compra aqui mas de maneira alguma eu só procuraria a venda porque está em resistência é tendência baixista e tem resistência se passar tem outra resistência logo na cara não compro agora de maneira geral isso daqui até pode ser um padrãozinho que está aliviando a pressão compradora os caras tentaram dar mais uma puxada para cima então é assim eu estou comprado ainda eu comprei aqui embaixo no que formou beleza eu estou comprado acha o ponto que você vai pular fora e beleza se perder aquilo ali pula fora talvez a mínima de sexta-feira 8,81 ok 8,79 e a minha stop gain se eu tiver comprado bom estou bom eu espero para ver se o papel corrige ou forma um fundo duplo ou para aqui na casa dos 8 reais talvez formar um possível pivô né mas nesse momento é o tipo de situação assim quem está comprado faça parcial e aguarde se continuar subindo você vai ter o alto uns 9,70 10,70 agora se perder o 8,80 stop gain espera a próxima e Pirela cara Pirela encaixou muito bem o raciocínio também é a mesma coisa que eu falava não compra galera não compra aqui a gente tem que procurar venda pena que na quinta-feira foi muito forte o movimento sexta abriu com gap de baixo aliás quarta quinta sexta foi esse quinta na quarta-feira foi forte na quinta abriu com gap mas também assim de maneira geral foi nos pontos ou foi próximo dos pontos que a gente comentou primeiro era 13 reais que foi o fechamento então foi perfeito o outro era 13,70 enfim o papel parou 13,50 mas Cirela na minha opinião tá muito mais direcional pra baixo a não ser que venha aqui uma correção e pare nesses 11,50 também 11,60 por aqui mas Cirela eu já não tô querendo comprar não eu já acho que tá um pouco mais direcional mais difícil de reverter a tendência por enquanto tá o que vai acontecer realmente só no dia a dia mas entre essas eu acho que tenda pelo movimento que fez tenda poderia trazer um pouco mais de tranquilidade no 13 se é que é possível dizer isso beleza então das 3 eu acho que assim beleza é que menos corrigiu desde o movimento autista mas não tem nada pra fazer tenda até existe a chance então de padrão de reversão e Cirela na minha opinião tem mais condições de continuar a tendência baixista e vir pra perder os 50 bom é Camilo semana passada é com outra né então é isso até comentei ontem cedo né pra gente se formar o fundo aqui pra comprar já era já era agora vamos ficar de olho nesses 860 tá ainda pensa em comprar aqui por causa desse movimento rápido se parar nesses 860 formar um fundo aí amanhã quem sabe na quinta-feira podemos pensar nesse trete mas se não saiam da frente cara saiam da frente porque o papel acabou de anular esse zigue-zague autista que demorou um tempão pra formar anulou em dois em dois dias beleza pra baixo ontem veio ter 1.05 de novo isso cara assim é pra baixo pode até formar um fundo nessa região fundo duplo acho difícil conseguir reverter a tendência mas por não ter perdido ontem 1.05 existe essa chance tá agora continuo dizendo é pra baixo não compre porque acha que já caiu demais porque agora vai reverter a tendência tá muito direcional e isso aqui não vai mudar tão fácil é a mesma coisa lembra fazer formar essas situações assim eu falava calma galera não mudou nada se for pra pra mudar a cara do papel tem que corrigir formar um fundo mais alto dar uma oportunidade pra gente do mesmo jeito que subiu toma porrada aqui e cai então a gente tem que esperar o papel mudar a cara pra começar a se meter ali começar a falar que agora tá barato pra comprar porque tá barato pode ficar mais ainda todo dia fica mais barato né então ok pode sim hoje formar um fundo nesses 1.05 ou 7 não tem problema nenhum eu não vejo possibilidade de reversão por enquanto beleza nosso amigo que tava comentando que quer comprar pro longo prazo aí é ocupado né eu não compraria mas se ele quer comprar longo prazo foi o que eu falei pra ele então compra pouquinho agora e vai comprando com frequência porque a maior probabilidade realmente é continuar essa tendência aí quem chegou o Vitinho tava de férias Vitinho é terça e quarta exatamente Marcos bom dia Ricardo bom dia muito obrigado valeu Marcelão Curito bom dia Sávio bom dia vai ter aula de rim hoje hoje é a primeira aula da galera do suporte estendido não não tô pensando que aula que eu vou fazer hoje vai entrar turma nova né então começar com essa aula aí você quer me matar né o que é o que eu faço hoje aula de pescaria isso aí tô precisando ter aula na verdade faz tanto tempo que eu não pesco que eu já esqueci bom dia Neto obrigado Luiz bom dia valeu Padula também Júlio bom dia Zé Anastácio bom dia aula de pescaria era uma boa hein mentira tô precisando ter aula não dá ontem a gente ficou dividindo em bag né aliás a gente tava vendo nesses últimos dias ontem o papel abriu com um gapzinho de alta aqui e no fim da duta ficou pesada né então é aquela história dos 24 e meio ali é o ponto que a gente vai ficar de olho tá aqui nesse nessa região eu até enxergo de impossibilidade de papel agudo de nosso pinto mas eu não quero comprar por aqui tá quem comprou ontem né o Alex vale que comprou já sabe onde ele vai estopar então tá tudo bem e pra gente que comprou vamos ver se chega nesses 24 e meio oh que legal gente nunca fiz uma pescaria dessa aliás água doce só pesquei lambari e tilápia nos nos rios lá nos nas lagoas de pesca de barra fala Pina bom dia Nelson bom dia bom a Vale então né vamos lá comentei aí por causa do minério o que a gente tem a Vale por enquanto assim tá no meio do caminho ontem abriu com gap de alta e foi a máxima do dia ou seja só o gap do susto minério tava positivo e tal foi o gap do susto que realmente não tem nada pra gente fazer agora 71 e 60 que era o ponto que a gente ficaria de olho pro papel formar o topo e a gente procurar talvez até uma trava de barco já era por enquanto porque se o minério tá pra baixo e o papel ontem já nem chegou no ponto hoje a gente imagina que vai continuar a queda podemos ser surpreendidos claro né assim como aconteceu na sexta-feira mas de qualquer forma ou parte nesse 71 e 70 de forma o topo pra gente pegar uma trava de baixa ou acelera logo essa queda aqui pra testar quem sabe esse 59 e 60 formar o fundo por aqui pra gente procurar alguma coisa pra cima tá lembrando eu não vou entrar no papel eu quero comprar a opção seja put seja call seja trava de alta seja trava de baixa mas eu vou entrar em opção vou recomendar a opção quando acontecer mas o meu ponto pra procurar pra cima né uma correção do papel é esse 59 e 60 ou próximo disso tá e pra baixo seria se viesse testar esse 71 e meio 71 e 60 que infelizmente não tá muito com o cara de fazer isso por quê porque o papel já tá em tendência de baixa a gente já veio falando começou com aquele engolto de baixa que foi lindo só que no momento é aquela história né é lindo depois na hora você até entende tanto é que eu comentei a gente comentou na sala que desse parece que de baixa é lindo tem volume um gando bem expressivo etc e tal ok você consegue vender com quem não deseja sabendo o resultado é óbvio né você deveria ter recomendado put lá obrigado mas o papel tava em tendência de alta né depois formou esse fundo mais alto aqui tanto é que a galera da sala comprou o Paulão se não me engano comprou aqui na casa dos 89 e tal e o meu minha sugestão de stop pra todo mundo foi aqui nos 93 e 20 né e foi realmente quando o papel confirmou aqui que a tendência de alta já era mas começou assim ó e hoje a gente tá no zig zag baixista então o ideal seria procurar realmente continuação desse movimento mas se o papel não tá dando também entrar no meio do caminho é besteira aí a gente fica aguardando uma operação bom pra tendência que seria então nesse 59,5 60 certo é cara pois é viu Nelson é possível cara infelizmente é possível né a Europa tá com sinais mais mistos assim a Ásia também só os Estados Unidos que por enquanto tá subindo mas lá qualquer balanço que sai ou qualquer notícia que sai já vira o mercado né então difícil cara fala seu Kleber tudo bem cara Netflix então Netflix a gente até tava dando uma olhada no fim das contas o papel fechou na mínima do dia mas bom ó chego a confirmar aqui o rompimento desses topos todos anteriores da casa dos 2020 então assim teoricamente Netflix ganhou espaço aqui pra iniciar um novo movimento é pra quem sabe uma reversão de tendência e tal saiu o balanço da empresa lá né deixa eu dar uma olhada lá fora cara é assim saiu o balanço da empresa é hoje é hoje ah é hoje não vai cair então né bom mas de qualquer forma assim lá tá bem parecido até a questão que tem esse topo um pouquinho mais pra cima 203 tá mas assim vamos lá candle de sexta-feira veio testar o ponto o candle de ontem abriu com um gapzinho de alta chegou a acelerar fechou aqui uma cadente de novo não daria pra chamar isso mas tudo bem então assim ok quem tava comprado aqui já deu parcial teoricamente tá tranquilo nossa operação já não perde mais pra gente que tá de pulmão seja lá ou seja cá não tem muito o que fazer eu não vou comprar rompimento vocês sabem bem disso tanto é que eu já desenhei aqui o que eu gostaria que o papel fizesse pra eu pensar nessa coisa tá quando tem candle horrível que derrompe tolir lábio de aqui cara você não tá difícil de fazer uma análise falar assim stopa perdendo essa mínima fechou na mínima do dia faz topar aqui é fácil ou dá uma folga pra pular fora pra quem tá comprado o speed técnico tá aqui embaixo abaixo dos 18,40 esse é o ponto né seria falar assim você quer acreditar na reversão do papel que realmente vai virar pra cima ok então você deixa teu stop aqui 18,39 e pra gente que tá de fora torcer pra que hoje vá pra cima ande um pouco e a partir de sei lá de quando começa a corrigir testa esses 20,20 como um suporte e gera uma oportunidade pra gente entrar porque esse papel tem muito pra entregar tem muito pra entregar pra cima só que precisa reverter a tendência né então quem sabe seja com esse balanço que vai sair hoje aí porque não entendi seja esse o movimento que vai reverter a tendência como eu comentei ontem né ah mas a galera tá falando que vai sair um balanço ruim com menos cancelamento de assinatura e tal ok mas se já tão divulgando isso o mercado já precifica isso também se fosse uma notícia surpreendente do balanço tem mas se os caras já tão divulgando isso antes o mercado já vai precificando e já era sabido isso tanto é que a empresa já divulgou que vai colocar propaganda ontem ela divulgou que vai começar a taxar né quem divide conta não no Brasil ainda lá fora mas então assim o mercado já tá entendendo o que que tá acontecendo com a empresa e a empresa já tá divulgando nas medidas que ela quer tomar então de certa maneira o mercado já vai precificando tudo isso se sai um balanço hoje aí que surpreende o mercado positivamente confirma esse rompimento anda a favor de quem já tava comprado e em breve gera uma oportunidade pra gente que tá querendo entrar mas é isso aí pra quem tá de fora por enquanto é acompanhado e pra quem tá posicionado torcer pra que hoje continue subindo fala Murilão então sem mim sem mim é história de tempo né pra baixo aqui é a mesma história esperar uma correção pra vender né não deu pra fazer né mas o movimento perfeito tecnicamente aqui da venda foi esse recente aqui do dia 7, 8 de julho e aí gap de barco confirmou esse ponto pra baixo é pra baixo infelizmente não tem jeito agora a Coppel 3 que foi o que você perguntou ontem esse ano hoje também tava numa região importante ontem até abriu com esse gap de alta só que fechou pra baixo o desenho é o mesmo aqui de Netflix é o mesmo de vários papéis pra comprar eu só pensaria nesse movimento tanto é que ontem mostrou mais uma vez que a compra de um movimento no mínimo tá dando calor na galera mas existe sim a possibilidade do papel continuar subindo tá mas pra realmente pra eu recomendar pensar em recomendar uma compra só se acontecer isso daqui se não cara o jeito que tá segurando nesse 6,40 aqui dá até pra começar a virar a cabeça pra baixo tá agora sem mim esquece de comprar sem mim é só procurar ver Coppel ainda dá pra pensar e comprar mas não nesse momento e a 6 só pra comproar a 6 tá mais próximo de uma região de suporte mas tá acumulando também tanto tempo não gera nenhum trade beleza boizinho então boizinho ontem até fazia tempo que eu não via viu gente até falando de você ele fez aquela correção lá veio buscar aqui aquele no gap não chegou no cravo e ontem deu essa puxada boa pra cima o milho também ontem foi interessante o café subiu 7% agora se tinha alguma oportunidade de compra com o candle de ontem bagunçou né eu não compraria nunca tendo esses 5 pontos e meio aqui tem mais até né eu falei 5 e meio ontem tem mais 5.8 5.9 sei lá já tem tanta resistência na cara esse fundo perdido aqui com 3.8 né eu acho complicado abrir compra aqui por causa do candle de ontem mas teoricamente seria esse o movimento aí até comentei isso aqui gente como fez um mini pivôzinho quem sabe né se numa correção dos 60 minutos formasse um fundo nessa região dos 326 mais ou menos daria oportunidade de de acreditar nesse pivô de alta nos 60 minutos e carregar um pouco melhor esse trade mas o que foi interessante agora o que o Fé fez foi um 7% cara olha puxada pra cima foguetou legal mas também né se tinha alguma oportunidade de comprar os caras colascaram ontem que não o que o e milho tá num pontinho já de resistência mas também assegurando o fundo anterior né não perdeu abre espaço pra uma correção o problema é que tem muita resistência aqui na cara mas também forte ontem né dois e meia de alta bem interessante fala Patuz bom dia Leda bom dia Mares Mares é assim realmente pra comprar nesse momento não e na minha opinião o Fé vai continuar na tendência de baixo eu tenho essa possibilidade de continuar a tendência baixista fez aquele pivôzinho que não engana ninguém por enquanto e veio testar justamente esses fundos anteriores junto com a 200 né ontem já deixou uma realização forte vou romper logo isso daqui pra depois formar uma correção nesse ponto como um suporte aí eu acredito sim na reversão ou se continuar caindo e perder a mínima de ontem cara pra mim é continuar caindo realmente tá e aí algo nesses 67 66 e depois 62 e 70 foi o fundo que está pelo que ele pivô de alta lá então realmente o bonde já passou ou rasga hoje pra cima e aí depois forma essa correção pra gente acreditar esse movimento aqui não não me empolga não sinceramente pra mim continua com direção pra baixo tá deixa eu cia não sei porque me veio cia na cabeça agora cia tá tentando formar esse pivôzinho de alta também não dá pra comprar não deixa a relação de risco retorno tem os tops de 10 e um alvo de 3 mas quem sabe também num próximo movimento aí a gente consiga fazer alguma coisa da mesma forma que assim se a subir rápido até 3 reais deixar um top eu não sei o que que me veio cia na cabeça fala pascual bom dia vale bonito cleber bom dia bom dia é é então Magalu tá complicado precisa fechar logo acima desses 3 aí pra tentar aqueles 3 60 lá bom aqui é aquela história que eu venho sempre falando o mercado tá implorando pros comprados fazer parcial pelo menos perto desses 3 reais aí já deu 5 de possibilidade da galera fazer parcial nos 3 reais só fez quem não quis né depois não reclamo se o papel continua caindo e voltar pros dois ou mais então aqui a única coisa que eu posso dizer é parcial realmente parcial mas e se continuar subindo tá bom se você tá comprada é tudo que você quer continue subindo agora e se não continuar subindo já que a tendência do papel é baixíssima você vai esperar bater no pontão forte resistência não faz nada e vai fazer o que depois de chorar não pode então aqui pra mim assim ou ganha força logo pra testar aqueles 3,60 se ficar acumulando nessa região os caras vão sentar vão sentar a bota e aí já viu vem e pode perder os 2 reais dessa vez ontem começaram a divulgar o vídeo da trajando pedindo pra galera implorando pra o pessoal ir pra loja e tal isso aí pra gente não tá tá mas é isso aí aqui esses 3 reais é ponto de resistência cara se tá comprado 2,60 tá na minha opinião muito mal comprado mas ter o stop na minha na minha sugestão seria abaixo desses 2,44 aqui 2,44 se perder esse ponto aí o papel ganha muita força pra continuar a tendência não tem nada de inversão por enquanto bom dia Marlon bom dia Diego ontem eu vi uma que até agora não me conforta bom dia Adriano os cara recomendar trade de papel trade não acontecer e os cara colocar em planilha dizendo que deu gain a recomendação acontecer depois que o papel já tava no álcool ou seja não deu trade e depois os cara me manda lá comentar comigo que a pessoa deu o papel como se o trade tivesse acontecido e ido pro álcool até isso como é fácil enganar o resultado como é fácil iludir as pessoas com o resultado de planilha de trade que não aconteceu nossa tem muito e eu bobão aqui tentando ser o mais sério neto com a galera não coloco na planilha nem trade que eu recomendo só que eu não entrei e os caras fazem isso bom dia Adriano é por pra mim que hoje começar a deixar final de topo é do tudo ontem tentou ficar pra cima do 540 aqui é um ponto de resistência forte ou perder a mínima de ontem que já seria a continuação desse movimento ou deixar assinando de topo aqui vem pra afundar então hoje precisa fechar acima do 5G eu não coloco de maneira alguma esse papel pra ter a chance daí precisa fechar acima desse 5G se não olha só o papel começa a abrir alto pra aqueles dois mínimas lá de 2016 que abaixo da mínima do Covid já tá faz tempo 2,85 mínima histórica pra lá que abre alto então rasga logo isso aqui pra cima porque perdeu confirmou aqui um pivôzão de baixo então seria um pivôzão ao lado aqui e com o que anda de outro eu já já tô aqui no mercado quer fazer isso mesmo tá se deixar topo é resistência tendência de baixo é resistência se deixar topo por aqui já fica bom dia cartuchos bom dia lúcio chinori bom dia é cada vez mais né mas assim essa de ontem o pior é isso cara é de gente certificada que trabalha em instituição importante e tal essa eu juro que eu nunca tinha visto eu fiquei pô fiquei revoltado cara fiquei revoltado porque daqui a pouco se você pega o resultado de uma planilha de uma pessoa dessa e volta lá você diz pô mas realmente o ativo foi pro alvo é lógico o cara só recomendou três depois que já tinha acontecido já tava no âmbito agora se você pegar o horário da recomendação você vai ver que não bom tá quieto cada um tem que saber identificar as coisas é difícil ele tem que fazer certo é difícil bom dia morir 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 antônio augusto bom dia tem esse ponto aqui desses dois reais que não pode perder tem esse ponto aqui 2,50 e esse fundo do duplo aqui dos dois reais é a única chance que o papel tem porque realmente a tendência tá bem direcionada e o papel que não tem nem volume né no diário pra fazer trade assim então cuidado tem ontem até vi esse papel né tem a chance até de formar esse pivô tinha aliás deixa eu ver uma coisa não fez fundo igual então se perder os 2,92 tinha a chance aí depois daria a chance do duplo mas tem a chance de um pivô de alto aqui agora não esqueça né já fez isso várias vezes e não mudou nada da cara do ativo tá atende com esse volume de 2,2 aqui é bem difícil bom dia Lúcio loja Zera ó loja Zera tá bom chegou no alto que era média de 200 mais uma vez eu só só vejo o papel pra baixo por enquanto tá assim não dá pra vender hoje por exemplo terem que esperar formar um topo ver se gera alguma oportunidade com relação a risco retorno mas o objetivo é pra baixo o objetivo já que a tendência do papel é essa seria tentar procurar alguma coisa de venda e surfar aqui o movimento na busca desses 21,5 por aí 22 ou mais já que o papel tá nesse zigue-zague pelo menos de topos descendentes aqui bem nítidos então por exemplo se hoje formasse um topo por aqui aí pra quem procura a venda amanhã teria uma condição aí de procurar alguma coisa tá mas pra hoje realmente é acompanhar e se alguém tava comprado chegou próximo aqui da região que tinha que fazer parcial faltou um pouco eu sei pra chegar na 200 que é o alto basicamente assim já se aproximou a média de 200 vai continuar baixando daqui a pouco ela vai se aproximar mais dessa máxima tá e seria isso mesmo bom dia Luiz Everaldo bom dia Marcos bom dia obrigado pelo like então cara deixa eu ver natura pela assim seria uma seria uma venda agressiva né porque não formou topo ainda a única coisa que a gente tem seria assim chegou na resistência casa dos 16 reais né fez máxima 16 e 37 então a gente vinha falando dessa região aqui 16 é ó depois 18 e tal então você tem assim argumentos você tem esse chegou na resistência e fechou na mínima do dia praticamente aí né dois centavos da mínima um candle aqui que mostra claramente a agressão do vendedor não teve a condição de continuar corrigindo quem sabe até o próximo ponto de resistência mas você não tem de fato a formação de um topo talvez se fosse esperar o topo acontecer eu esperaria talvez talvez acelere para a barca aqui você não consiga vender também faz curativo ou você joga nos 60 minutos que nos 60 minutos só está num zigue-zague autista tá então esperar talvez um topinho duplo nos 60 minutos alguma coisa assim ou né um sinal de pivô para antecipar a venda do gráfico diário lá tá mas vender como fechou muito perto da mínima Marcos é perigoso por exemplo só na abertura né bom para quem já espera um pouquinho de tempo vocês já sabem abertura tem aquela volatilidade alta aquela loucura lá às 10 10 e 5 da manhã e tal então como fechou muito perto dessa mínima do dia é muito fácil o ativo abrir vir aqui cutucar essa mínima só para acionar a venda aqui e subir né então assim eu não faria essa venda por isso tá primeiro não tentou formar tem um quedo assim interessantíssimo aqui e dá essa noção para a gente que o mercado quer continuar baixista chegou num ponto de resistência fechou para baixo ok e por enquanto legal e aí eu ficaria de olho quem sabe uns 60 minutos aí para antecipar a venda por lá se der a condição tá mas o raciocínio tá certo tá só vou pedir assim se você tiver um pouco mais de conhecimento esperar um pouco passar essa loucura aí da abertura depois procurar o melhor momento fechou bom dia Lucas Maria Vitória bom dia Juliane bom dia não é o Neto é o Tain tá a hora que o Neto chegar aí às 8h55 ele ele fala sobre o índice e o dólar para vocês beleza eu analiso ações opções e criptomoedas para swing trade tá o Valmir também perguntou sobre isso então o Netão quando ele chegar aí ele fala do índice do dólar para vocês beleza galera fala Cristiano bom dia valeu Marcos Tabacal bom dia Adriano bom dia bom deixa eu ver aqui enquanto vocês mandam os papéis ó os em Minas também os em Minas eu só vou pegar tudo bem que aqueles 8 reais lá apesar de que né eu falei 8 reais e o que que eu percebi e hoje quase que eu cometo mesmo erro tá já peço desculpa por ontem e por hoje eu falei de 8 reais ter suporte de os em Minas só que eu confundi 8 reais era suporte de Itaúsa galera fiquei com o número na cabeça só que confundi os papéis tá então peço perdão aí pra vocês o suporte de os em Minas é tétil tá então a mesma história que eu comentei sobre Vale pra quem tava a gente já há mais tempo aí perto do começo do dia né a gente pode procurar alguma coisa pra Baco em opções de os em Minas até podemos tá um pouco melhor que Vale inclusive chegou no ponto de resistência poderia ter subido um pouco mais tá mas beleza mas pra pensar em compra contra a tendência seja pra quem quer comprar a ação ou pra quem quer fazer alguma coisa em opções esses 7 reais tá esses 7 reais aí são é o preço que a gente vai ficar de olho pra fazer alguma coisa contra a tendência então fora isso é pra baixo deixa cair minério tá pra baixo bem perigoso inclusive mirando aí na mínima de novembro do ano passado que foi quando reverteu a tendência né então fica bem perigoso os em Minas em tendência bem direcional também não tem por que ficar teimando na compra tá nos 7 reais quem sabe a gente consiga fazer trade contra a tendência susbita habitual 42 e 20 vamos ver se chega aí em breve Pedro não tem nada pra gente fazer acumulando por aqui mas não tem nada pra gente beleza Miami não conheço nunca vi Adriano você tem o código dela aí pra dar uma olhada vai ter vai ter ABC coin também estão falando aí que vão lançar a criptomoeda de balneário vamos ver vai ser a proposta dos caras é que seja aceita tipo nos atrativos da cidade bondinho roda gigante etc e você consiga usar dessa maneira vamos ver vamos ver se vai dar certo o planejamento dos caras NBR não ali tá bem enroscado né tentou romper na semana passada dia 8 na terça-feira da última semana e voltou cara voltou pra aquela região de congestão assim pelo gráfico diário você não vai conseguir comprar aqui eu não compraria o papel não ficaria teimando contra agora como essa região tá servindo como um suporte se você sabe antecipar no intraday ali não vai me colocar nos 5 minutos né mas se tiver alguma coisa de antecipação vai ser pelo intraday cara de compra tá porque você tem você já tem um ponto de escora pelo menos isso o que eu não consigo enxergar é a evolução do trade pra cima por ter vindo de tendência de alta e tal perdeu aqui o padrão mas não andou pra baixo a maior probabilidade seria voltar pra tendência sim mas pelo gráfico diário não vai gerar nada pra gente por um bom tempo infelizmente beleza bom dia Lucas é pra quem pra galera que compra o IBR na importativa do papel do papel subir tabacal operar cripto sem lastra também não tá tão fora assim calma galera calma foi só uma brincadeira fala uma negra bom dia valeu Luiz Gilberto bom dia Silvio bom dia ó Marfrig outro papel tá doidinho pra perder esse ponto de suporte aqui podemos acompanhar porque sim tá tocando o ponto mas é a mesma história né já tinha chegado perto tentou voltar a subir já deixou o topo na primeira resistência que encontrou e agora a maior probabilidade é vir pra perder esse ponto tá então mesma coisa não teme na compra é suporte é não quer dizer que vai segurar tá e aí o próximo alvo seria aqui embaixo 10,60 agora se hoje formar um fundo por aqui aí amanhã a gente vê se consegue fazer alguma coisa Clabin alvo nos 18 e 10 tá chegando demorou mas chegou né aqui aqui eu fui contra muitos muitos e eu pra baixo pra baixo pra baixo e não vinha cara não vinha agora tá chegando no alto tanto o SUSB quanto o Clabin e aí acho até interessante né que a gente sempre fala pô Clabin SUSB se beneficiam com o dólar pra cima e tal é galera mas não é essa relação de um pra um que a gente acha que tem que ter não então Clabin já vem de tendência de baixa um bom tempo o dólar recentemente fez um padrão de reversão altista aí tá lá perto daqueles 5,5 tocou duas vezes já e esses papéis continuam caindo tá então sim são papéis que se beneficiam com o dólar em alta não quer dizer que o dólar em alta o papel tenha que subir não operem com esse vieste se tudo tiver encaixado Clabin tendência de alta dólar tendência de alta melhor você tem tudo a teu favor mas não comprem esses ativos com esse intuito ah eu vou comprar Clabin porque o dólar formou um padrão de reversão e o papel tem que subir tá isso funciona pra qualquer outro ativo tá minério pra barca vale necessariamente tem que cair a mesma coisa não tanto é sexta-feira foi um dia que mostrou muito isso pra gente e olha eu sou o chato que sempre lembra vocês disso e eu falei na sexta-feira pô minério 10% de baixo eu não acho que a Vale vai cair 10% mas quem sabe uns 5% no fim das contas o Brasil fechou positivo 0,62% de alta na sexta-feira tá vendo e o minério tinha fechado com 10% de queda é a mesma coisa a minério tá pra barco necessariamente o papel vai ter que cair tem maior probabilidade mas não é essa relação de um problema que a gente espera fala Gabriel bom dia mano pô ontem assisti uns vídeos de Buenos Aires não é uma vontade pra lá aliás qual lugar do mundo que eu não tenho vontade só me falta aquele tempo Rodrigo bom dia Valdir bom dia obrigado por like Margareth bom dia Jess bom dia então cara a gente tem uns sinais meio mistos aí no mundo vamos ver vamos ver sinais mistos commodities pra barco bolsa dos Estados Unidos pra cima a Europa lateral Ásia mista tá bem difícil cara bem difícil de entender se for pelos Estados Unidos teoricamente a gente ganha positivo né Vitor bom dia profissão bom dia Itaúsa não esquece isso Itaúsa os caras de ontem na sala fizeram parcial já comprar aqui sonhando papel tem resistência no 860 tá não dá pra comprar na resistência não topou a gente e foi pra parcial né aliás topou quem seguiu o plano porque tivemos aí uns malandrinhos que nos toparam né tem mais sorte que juízo essa galera mas tá tudo bem se souberem o que estão fazendo tem problema tá e aí o stop aqui abaixo do 796 agora só que também a parcial ficou maior e não pegou né é o que eu comentei na sexta ó então com 36 centavos de risco a gente tinha 22 da outra vez né a parcial dos teimosinhos aí tá lá nos 867 ou seja tem que romper a resistência pra dar a parcial de um pra um não sei se eles fizeram a parcial ontem Cassião cadê esses caras tão lá no armário né não sei se eles fizeram a parcial mas não era pra ter feito agora já que foram teimosinhos tá mas não esquece papel tá em rendência de baixa tá não tem nada aqui foi só pra essa galera que não estopou mesmo que virou padrão e aí né como eu comentei antes eu falei de os minhas com suporte de 20 reais na verdade é Itaúsa não é nada assim então é suporte segurou beleza mas na próxima tentativa se vier pra e vier pra baixo pode vir pra perder os bom peraí 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 José bom dia uma terça-feira tudo bem Rodrigo então cara eu até analisei Bitcoin já Bitcoin tinha melhorado bastante mas já voltou pra 2% de queda difícil cara Bitcoin ontem confirmou ali o rompimento dos 22 fechou pra cima e no candle que abriu as 21 horas rompeu a matma já do candle de ontem então assim tem um caminho aberto pra chegar até 28 e meio Rodrigão agora vai chegar essa é a dúvida de sempre essa é a dúvida de sempre não dá pra garantir nada se a gente for usar Ethereum como uma referência que não deveria ser assim no senso comum Bitcoin que empuxa as outras criptas no senso comum Ethereum já chegou no alvo basicamente chegou muito perto já então assim minha opinião Bitcoin tem muita chance de chegar até os 28 28 28 eu não abriria compra agora você já tá comprado nos 21 cara você vai ter que precificar teu stop aí talvez 18 e pouco né talvez uns 18 e pouco eu não sei onde você vai precificar teu stop 18 e 700 18 e 500 e aí você tem um alto ou você stop aqui abaixo dos 20 e 500 mas assim o fundo técnico pra stop é realmente abaixo dessa acumulação aqui agora cara se vai é esse problema ganhou toda a condição do mundo pra chegar até ali tá assim rompeu o ponto tudo bem que tá voltando agora mas como eu falo tem 12 horas ainda pra fechar o quinto tudo pode acontecer e ó só pra mostrar tinha o alvo nesses 1 e 700 tá chegando perto fez máximo 1 e 631 ou tá pertíssimo né dava até pra fazer a parcial aqui na mínima 72 pra garantir tá então se for se a gente for usar o etílio como referência a gente tá no caminho aqui pra subir torcer pra que aconteça isso tem muita gente comprada eu posso ser bem sincero pra vocês dizer que eu não comprei eu gostaria que aí podem me xingar vocês comprados mas eu gostaria que bitcoin nesse momento fizesse talvez até uns 23 24 mil voltasse pra 22 formar um fundo e me dar a oportunidade de tentar surfar esse movimento com vocês até os 28 comprar aqui eu não vou comprar não mesmo entendendo que tem o caminho aberto pros 28 eu torço pra quem tá comprado e fico de fora pra gente tá barato pra lá pra gente é barato passear lá e é gostoso demais você fez besteira em dormir vendido o dólar no mundo tava pra baixo tá agora vamos ver né mas no mundo o dólar tá muito baixo aqui aqui ó 087 o índice do dólar tem eu penso pra você não acho que você não tem experiência né daí eu acho que você fez errado mas bom dia Franklin parente Alcides bom dia Luciano bom dia é eu não queria antecipar mas por ali é procurar isso né Gustavo Paulo Augusto bom dia valeu Rodrigão Richard bom dia fala Milani já foi surfar em Florivo ainda não previsão de chuva que os caras mandaram pra nós aqui por enquanto tem sol em Balneário sol eu também não surfo não mas gostaria bom dia Adriano Saulão bom dia Claudio bom dia Leonardo obrigado pelo ar que fala o macarrão ô Adriano quem sabe quem sabe Adriano e a gente consiga fazer uma comprinha americanas em breve não esperava por essa hoje papel batendo naqueles a maior probabilidade é continuar caindo mas se formar um fundo nesses 14,5 aqui já pensou Adriano um pivôzinho de alta em americanos rapaz rapaz por essa ninguém esperava não mas não pode ter isso não não pegue raiva e nem amor por papel nenhum cara vamos operar com com a razão com a emoção é pior que foi quem sabe aí Júnior é isso aí bom dia Jana é o dólar assim no gráfico diário o dólar está por cima mas esses 5,500 ali está servindo como esse aporte está está me dando até de diminuir a minha comprinha lá mas eu estou tentando seguir com a razão e não com a emoção é difícil é o que eu sempre falo nosso papel aqui é ensinar o certo mas acho que a gente também não passa por isso você está com um objetivo com um prazo maior mas você vê uma parada tão forte num ponto tão importante é óbvio que dá vontade o objetivo é seguir o vamos ficar quietinho bom dia Merrick Flávio bom dia Renato bom dia Jorge bom dia Rosilda Ronaldo Aristé boa galera critério não não o operador tem que fazer se você utiliza o próprio chart por exemplo existem alguns atalhos que você pode fazer não sei se você está falando de day 3 assim não importa vai ser a mesma coisa por exemplo para você colocar não sei se no perdão é o mesmo atalho mas no gráfico aqui cliquei com o botão direito só para ele aparecer os atalhos mover stops para break alt b b de break aí se você está comprando se você aperta alt b ele joga o teu stop para o preço do 0 a 0 o preço médio da tua operação entendeu zerar a posição alt z e não esquece só que vocês tiram da ideia ou alt a ele zera e cancela as ordens penduradas mas você tem que fazer beleza claro o Profit Pro existe uma ferramenta que mas não de parcial cara mas você consegue tentar algumas coisas tipo ativo andar x chiques a meu favor jogue o stop por breakeven que se chama trailing stop de maneira geral é o jeito mais comum e melhor na minha opinião de ser feito Fátio Fliori cara até comentei ontem não lembro se foi você que tinha comentado que estava comprado por aqui e tal e ainda comentei espero que ele tenha feito a parcial porque cara Fliori vai testar aquela massa malar não passou hein galera não passou cara ali era um pontácio de parcial boa Fábio isso aí bom dia deixem no like aí galera por gentileza Luiz bom dia Fábio bom dia cuidado hein tia veio uma paulada forte bateu naquele ponto naquele ponto cara olha isso Rony José D.P. Diego Garcia obrigado pelo like José Carlos Luiz bom dia boa galera boa então já deve estar chegando ali passar os pontos pontos para vocês mais aqui no nosso três lá está tudo bem obrigado Kepler, então, com o stop no preço de entrada já, então, ok, beleza. E Neo Energia tá perto do pontinho da precial. E nosso stop também, stop gain, por enquanto, uns R$13,49. É, mais ou menos isso, tá, Fagner? Mas lembrar, não use isso como uma verdade absoluta. Mas, normalmente, é isso mesmo. Essa é a tendência. Bom dia, galera, Ivoneide, Luciana, Regiane, Chimara, Antônio, Giba, boa. Boa, galera. Frederico. Senhor, Cleber, Frederico. Netão tá na transmutação. Fala, Valdeniz, tudo bem, cara? Bom dia, Osmar, Douglas, Antônio, isso aí, galera. Cabeça no lugar dos três e bora. Ó o Baldur aí. Fala, Baldur. Claudiano Casagrande, Fernando. Antônio, Guilherme. Ó o Fabião. Pescador. Régio, bom dia, Léo, tem que ser. Fala, Caião. Fala, né? Bom dia. Bom dia. O senhor tá todo felizinho, hein? Piscou um verde na tela, o senhor fica felizinho. É pré-quarta hoje, Caio. É, sempre, sempre. Ah, vamos que vamos. Vamos no curtinho. Vambora. Valeu, Né, seu lugar. Caião, excelente dia pra quem tava com ele aí. Bom dia pra quem tá chegando do Ormap. Vamos levantar. Aí, China pra baixo, Hong Kong pra baixo. Mas o Hulk segurando na Europa. Segurando na Europa no 004, querendo ficar acima dos 13 mil pontos. Vamos torcer. É o que a gente pode fazer, né? Estados Unidos, pra cima, Dow Jones, S&P, Nasdaq, meio pulsa. O dólar no mundo caindo 1%, hein? Bateram na criança. Bateram na criança. Comodos, ouro pra cima, o resto pra baixo. Hum, xoxo. Isso aqui não é muito bom não pra bolsa. Criptomoedas. Realizando, tá, galera? Tá realizando aqui. Mas se o bit ficar acima dos 22 mil dólares, ele já bateu acima dos 22 mil dólares, é bom pra todo mundo. Ethereum, bateu 1,500, tá todo mundo leve, todo mundo já fez a fatiada, tá soltinho. Rumo aos 2 mil, cara. Stop gain e deixa rolar. Tá bom? Quem fatiou, stop gain e deixa rolar. Tá? Solana também. Cardano nem se fala. Cardano só deu alegria. Foi a única que não pipocou. Calendário econômico, 9,6. Então, reloginho pra todo mundo, 9,29. Ok? Reloginho pra todo mundo, 9,29. E aí, vamos pros pontinhos, né? Lembrando que é o último mês que a gente deixa aberto os pontinhos. Depois só a galera do suporte vai ter. Ok? Vamos lá. Dólar, 5,437. Fechou na máxima, cara. Estranguloso, cara. Se abrir pra baixo do 37, perdeu 30. É bambu, alvo no 95 de ontem, tá? Tem uma parada no 14. Pra cima do 5,7 é continuação de movimento. Aí a gente vai ver se a gente vai achar uma venda ou o que a gente vai fazer. Ok? Índice, ajuste atual, 97,740. Se ele segurar no ajuste aqui, pessoal, eu vou tentar comprar. Fechamento foi pra baixo. Então, pra mim é um suporte. De 97,740 até 97,500, pra mim é suporte. Perdeu 97,500, tendência primária de baixa, continua e tchau e bença, tá? Eu vou tentar comprar ele perto do ajuste. Ok, pessoal? Quero trabalhar na compra do índice inicialmente e na venda do dólar, tá? Vamos tentar trabalhar na compra do índice e na venda do dólar, lógico. Pô, se o dólar abrir lá no 85, não dá pra sair vendendo, né? Tem que fazer primeiro a compra, depois tentar vendendo o respiro. Ok? Vamos lá, vamos pra tela. Um excelente dia pra todos aí, todo mundo que tá chegando. Murilo Souza, Palopoli, Tabacô, Keila, Luquinhas, Cristiane, José Pereira, Alphabeto, Douglas Júnior. Douglas Júnior, nós vamos fazer uma aula com você, cara. Gostei da pergunta do suporte dos 5 lotinhos. Tamo junto aí, vamos fazer uma aula com você. Portela, Tio Nore, Gabriel Gama, Alan Lima, Wilson Teixeira, Isaac, Leandro, Fernandão, Marco Palestra, Breno Ferro, Maura, Elton, Paulo Roberto, Claudinha, voltando, vem na tranquilidade, essa é a Claudinha, Mauricião, Carimbinho, André, Jean, Douglas, Alê, Alê Ribeiro, Baldur, vamos lá, Lizomar, abraço Lizomar, Natan, Welberson. E agora, atenção no leilão, galera, bom dia pra todo mundo, atenção no leilão. Por enquanto, abrindo no 21, venda de risco no 34. Opa, vamos esperar ali, 37, 39, por enquanto abrindo o pequeno no 30, o grande no 22. Vamos esperar, vamos esperar a abertura, faltando 15 segundos. A gente se vou deixar uma compra lá perto dos 700, tá bom? Lá perto dos 700. Tem que ser acima, né, no 810, tá bom? Uma compra no índice lá, no 810. Pro S1, fica esperto já no 98 mil. Quem já sai comprando índice, a primeira parcial é 500. Dólar, por enquanto, abrindo no 21. 22 agora, 9 horas, já deixei uma venda próximo do ajuste, 23. Vamos lá, temos que pegar uma subida pra vender, né? O certo seria vender lá perto do 40. 25, 26, vamos ver aí. 27, 28, 29, aí já melhorou. Não, não, faz isso não. Deixa eu vir aqui pro 29,35. Ali a gente gostaria de vender. Do 35 ao 40 é minha venda, tá, pessoal? Vamos lá, vou trabalhar na venda, hein? Vendido no dólar, pessoal. Vendido no dólar. Primeira me tirou e depois voltou. Vendido no dólar, primeira parcial no Brunão. Vendido no dólar. Tá, é só S1. S2 não dá. Vendido no dólar, primeira parcial no Brunão. Cheio de compra aí no 26? É. Vamos ver. Vendido no dólar, parcial no Brunão aí, ó. No 24. Primeira parcial, 25, 24. Parcial na mão. Precisa perder agora. Precisa perder o 24. Estamos vendido no dólar. Voltou, tirou no stop gain, beleza. Faz parte. Estamos vendido no dólar, tirou no stop gain, beleza. Vamos ver aí. Encheu de compra, 24, 25, né? Então, e se eu quiser comprar? O stop é abaixo do 19, 18, que é o ajuste anterior, tá? Paradinho aí. E o BS mais 10 no 27. Vamos ver. Ele precisa fazer outra subida pra vir perder o 24. Estamos vendido no dólar. Estamos vendido no dólar. Queremos levar lá no 14, mas precisa perder o 24. Encheu de compra no 25. É a barra e a abertura, ó, pessoal. Então, qualquer tipo de compra, parcial na mão no 27, aí o stop é abaixo do 23, tá? Estamos vendido no dólar. Precisa perder o 25. Parou por aí, hein? Quem não fez nada, espera. E agora vamos esperar pra vender lá no 35, tá? Precisa perder o 24 pra acelerar. Saindo a 24. Mais uma chance de zerar. Boa, Fabião. Tamo junto. Tamo vendido no dólar. Nosso alvo primeiro é o 18. O 24 já pegou, galera. Tem que sair um pedaço no 24, né? Então, zerei. Tá bom. Respira. Zerou no 24, beleza. Respira. Respira e vamos esperar lá em cima, lá no 35 pra vender. Aí lá a gente vai vender com vontade, se chegar. Tá bom. Barrona no 25. Abertura do grande, tá, Luquinhas? Também. Vamos ver aí. Me tirou no stop gain o dólar. Brigando aqui ainda. Abertura do mini no 28. Tem que dar sequência pra cima. Vamos ver. Cachotinho em 25,30. Tamo zerado no dólar. Pessoal que comprou no 25 ali. Atenção, né? Tamo vendido no dólar novamente. Tô trabalhando na venda, tá, pessoal? Trabalhando na venda. Vamos ver se perde esse 24 agora. Se perder esse 24 agora, a gente empurra. Se não, tem jeito não. Stop gain. Tamo vendido no dólar. Precisa perder o 24. Perdeu o 24. Primeira parcial, 21,5, tá? 22, 21,5. Mas precisa perder o 24. Não perdeu ainda. Esse Brunão segura, velho. Tem jeito. Ei, Brunão. Ei, Brunão. Então, e se eu quiser comprar aqui? Stop abaixo. Me tirou no stop gain de novo. Se eu quiser comprar aqui? Stop abaixo. Tá bom do 23. E manda bala. Segurou no 24, 25 por enquanto, tá? Tá 24 com 28. XP entrou comprando. Tá recolhendo. Tá recolhendo. Tamo no stop gain do 28,5. Se tirar, beleza. Pegou meu 28,5. Não sei como aqui, cara. Tô zerado no dólar de novo. Vamos ver aí. Zerado no dólar, pessoal. Esperar. Zerado no dólar. Ganhou 30. Nós vamos esperar lá no 35 para vender. 35, 38. Vem, neném. Chama ele 35, 38 que nós vamos vender. Zerado no dólar. Parabéns, Lucas Vidal. Boa. Esperar 35, 38. Quem sabe no Giló? O Alva é no Giló. Boa, senhor Fábio Braga. Agora esperar. Minima de ontem foi no 34, depois que fez o ajuste, tá galera? Então tem uma bipolaridade aí do 34 ao 38. Ali nós vamos vender. Né, então. Não, eu quero vender um antes no 32. Beleza, cara. Eu quero trabalhar na venda, tá bom? Cada vez que eu ouvi um barulhinho, eu tô trabalhando na venda, tá? Boa, Tullet. Boa, Tullet. Pegou no Stop Game, beleza. Top Go não é mais o mesmo. Top Go não é mais o mesmo. Vamos ver aí. Estamos vendidos, parciais na mão. Precisa perder o 24, tá pessoal? Tô vendido no dólar. Stop no preço. Tem que ir fazendo as curtinhas. Stop no preço. Ou stop já no 29,5. Parciais na mão do dólar. Vamos ver se perde o 24. Agora a gente vem pro 21,5 e tchau e benção. 25 cheio de compra, ó. Mil no 25 na compra. Então quem quer zerar, paga 25,5, se não espera. Se não espera que nós vamos lá pro Giló. Só vocês mesmo, viu? Vocês escrevem cada uma, velho. Vamos lá, segurando no 25, né? Então, e se eu comprar aqui? Stop abaixo do 18, que é o ajuste anterior. Ou, né? No 23 já foi agora. 24 os caras vão cutucar. Parciais na mão. Stop no Maverick. E beleza. Parciais na mão. Vendinha do 30 entrou. Vendinha do 30 entrou. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Vendinha do 30 entrou. 22, 21,5. Ó, raspara 25, né? Então, me tirou no stop gain. Beleza. Zera. E vamos vender pra cima de novo se chegar. E se não chegar? A gente espera, cara. Tá bom? Se não chegar, a gente espera. Vamos lá. Estamos vendidos. Stop acima da abertura. Quem quiser zerar no 25, 24, ok. Fez o fundinho, não pegou 21,5. Pegou 22. Vamos ver se pega 21,5 agora. Vamos ver se pega 21,5 agora. Tem paciência, né, cara? 22. Mais uma chance pra zerar no 22, 21,5. Vamos ver agora. Vai, dá uma cutucada no 21,5, garotinho. 22 negócio. Ainda não cutucou 21,5. Hum, demorou, hein, pessoal? Mas estamos na tendência, né? Estamos na tendência. Você dizia um amigo meu, Boilhas. Tendência, neta. Tendência, neta. Parcial, Boilhas. Parcial, Boilhas. Parcial sempre é gostoso, Boilhas. Não esquece disso. Parcial sempre é gostoso, Boilhas. Brigando no 23. Precisa perder o 19. Agora também se perder o 19, legal, né? Então, quero comprar aí no 22 de 3. Stop abaixo do 18, que é ajuste anterior. Ok? 21,5 encostou agora, hein? No grande, no pequeno não. No pequeno ainda ninguém encostou. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. E meta. 21,5 encostou e já é um choquinho. Sérgio Carr. Choquinho, Sérgio Carr. Você viu, velho? Estamos juntos, André. Parabéns. André, fechou. Fechou e parou agora. Meta? Fechou e parou. Respira e brinca no simulador. Se divertir agora, cara. Quem zerou? Fez a meta? Vamos esperar de novo agora lá acima do 30 para vender. Tá bom? Olha lá. Magui, 32,22. Ficaram bravinhos. Aquela encostada no 20,5. Aquela cutucadela, que nem a gente chama. Ficaram bravinhos. Faz parte. E olha que o senhor bravinho está de férias, hein? Brigando aí no 25, né? Bipolaridade. Então, quando ele pega a força agora, pessoal, acima do 28, ele pega a força. O VWAP está no 26,5. O 25 é a abertura. Então, é muito importante. E é o maior acúmulo aqui, né? Então, deixa trabalhar. Deixa trabalhar. Se vier abaixo do 18, legal. Se vier para cima do 28, a gente pula fora e o alvo é o ajuste, ok? Com certeza, Anderson. Com certeza, Anderson. Com certeza. Beleza. E já voltou do alinho, ó. Já tirou no stop gain e agora esperar. Vamos esperar lá no ajuste. Do 35 ao 38. Ah, né? Então, deu um burburinho. Aí dá para entrar na venda. Carimbinho, luneta. Só observando, carimbinho. É, quase 80k. Show. É, não tem jeito. O pessoal ficou bravio. Por isso tem que zerar, galera. Vai pondo no bolso. Errou meu. Podia ter zerado a 21,5. Foi até o 20,5. Mas 20,5 saiu pouquíssimo, né? 21 saiu. Pô, né? Então, como assim 20,5 saiu um pouquinho e 21 saiu? Porque, pô, pessoal, para pegar no 20,5, vendeu tudo que tinha de compra no 21, né? Premissa básica, né, pessoal? Grande, Rubinho! Nossa Senhora! Você imagina lá. Duas multas já, Rubinho. Duas advertências, graças a André Lara. Está ruim, né, Rubinho? Está sem força. Está igual o André. Puta merda, cara. Está igual o André. Sem força. Falar isso para ele, ele fica louco, cara. Fica louco. Aí ele fica macho, hein? Ué, o que agora é dou aula? É Grace? É não sei o quê? Falou que ele fala com a Dani. Estou vendo, pessoal. Deixa eu chegar no 35, 38. Deixa lá. Deixa rolar. Deixa acontecer naturalmente aí, pessoal. Agora pegou. Pô, Renzo, mandou bem. Você conseguiu ali, beleza. Beleza. Vamos ver. Tomara 32. Vamos ver de novo. Vamos ver se... Esperar lá no 34, 35. Mas aqui não dá para comprar, tá, pessoal? Aqui não dá para comprar. Principalmente que subiu de uma vez. Ok? Vamos ver se essa liquidez aí está repicando no 32. Opa, BTG veio junto. Vou começar a fazer day trades curtinhos, tá? BTG, vamos ver se ele vai repicar mais 20 a 30. Ele está comprando escondido no 30 por enquanto, hein, galera? Então, assim, quem não vendeu, espera. Porque também se ele comprar escondido e não passar, depois os caras vão encostar lá no ajuste. Opa, agora foi bom. Burburinho. Esperto no burburinho aí. Esperto no burburinho aí. Estamos vendidos no dólar, tá? Burburinho. Esperto no burburinho aí. Stop curto. Estamos vendendo com a liquidez. Precisa perder o 30. Burburinho. BTG comprando no 30, a liquidez vendendo no 32. Burburinho, hein? Vai escolher o lado. Deixa os caras se acumular aí. Não tem importância. Vamos ver aí. Brigando. Burburinho. Boa. Mais uma saída no 31,5, mas os caras estão vindo, hein? Brigando aí. Precisa perder o 30, tá, pessoal? Para dar uma boa venda agora. Quem está lá no 35, 38, pode deixar. Quem está no 35, 38, pode deixar. Se pegar no 35, 38, realmente é venda com o stop acima do 42, tá? Deixa fazer o burburinho aí. Tirou no stop gain. Nós estamos vendidos. Estamos trabalhando na venda aqui, 32, 33. Já deixa uma pequena saída 31,5. Boa. Boa. Parciais na mão do dólar. Parciais na mão do dólar. Deixa uma saída aí no 30,5. Parciais na mão do dólar, quem está vendido? Parciais na mão do dólar. Perdeu 30, 29,5. 29, namorosidade. No burburinho, Luquinhas. Parcial na mão. Parcial na mão. Cinco pontinhos. Cinco pontinhos. Cinco pontinhos. Parcial na mão. Quem está no 34, 29, cinco pontinhos. Agora precisa cruzar esse 28 aí e vir de cara para o 25. Aí sim. Ô, coisa boa. Ô, coisa boa. Aproveita aí para zerar, pessoal. Zera, vai ser feliz e tem razão. Tem 2, zera 1. Tem 10, zera 5 aí no 28. Faz cinco pontinhos, ó. Zera 5. Tem um só, baixa o stop gain. Ô, zera, cara. Depois a gente faz de novo, tá bom? Ô, zera, depois a gente faz de novo. Já voltou para o 30, ó. Mas cutucou, hein? Cutucou a criança lá e voltou bravo. Ficou bravinho. Já sabemos quem que está bravo agora, hein? Já vendemos de novo no 32. Já vendemos de novo no 32. Stop na massa. Vamos fazer mais uma parcial, ó. Vem, neném. Boa. Parcial na mão e deixa rolar. Já vendemos de novo no 32. Parcial na mão e deixa rolar. Deixa os caras. Estão bravinhos? Spread. 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 Nunca entrar. 27 negócios. Vambora. 27 negócios. Vem, criancinha. 26 e meio o negócio. Vem, nenenzinho. Na venda. Na amorosidade. No burburinho, galera. No burburinho. Não pegou a minha compra no índice por pouco ali, hein, cara? Por 30 pontos. Passaram na minha frente, vagabundinhos. Eu estava no 0,10. Pegou 0,40. Agora, se voltar, não compro mais. Passaram na minha frente. Rubinho. É meta, Rubinho. É meta. Perdeu 24. É meta. Ser feliz ou ter razão, galera? Ser feliz ou ter razão? Então, é baixar, stop gain. Se quiser zerar no 26, 0. Vai ser feliz. Sem dó, cara. Sem dó. Baixa, stop. Quem jogou o médio para cima, deu 10 pontos, 0. E faz de novo. Ou diminui. Ou diminui. Você vê, Carimbinho? Carimbinho, você comprou o índice na minha frente, Carimbinho? O senhor teria feito isso com o seu amigo, de várias lutas, hein? De várias coisas boas. Se pegar 32, nós vamos para a galera. Se pegar 22, perdão. Se pegar 22, nós vamos para a galera, cara. Vamos para a galera. Vamos para a galera. Não vai falar que ninguém conseguiu vender, né? Essa é que o pai morre quando os caras falam pô, não deu para vender, não deu para não sei o que. É meta, ó. 32 com 22,5. Não é por meio pontinho que a gente não faz. Não é por meio pontinho que a gente não faz. Entendeu? Aí a gente já sobe, stop. Stop, né? E beleza. 22. Meta, é música na Sala Neto. É música na Sala Neto. É um raciocínio. A gente queria trabalhar vendido. Conseguimos, ó. 10 pontinhos, galera. 10 pontinhos. Encaixou a venda do burburinho. 10 pontinhos. Se perdeu 20, agora vai mais. Tem a compra de risco aí com o stop abaixo do 18. Ok? Tem a compra de risco aí com o stop abaixo do 18. Quem quiser zero vai ser feliz, cara. Depois faz outra. Zero vai ser feliz e depois faz outra. Vamos esperar lá no 32, 35 de novo. Então, eu não entrei, porque eu não quis. Porque deu pra envender. Eu tomei até um calor ali no 32, pô. Tomei o calorzinho, já pá. Liguei o Wi-Fi. Meu, peguei o subwoofer. Zero, depois a gente faz outra, cara. Vamos pondo. Jebs, little jebs. Little jebs. Já segurou de novo o 22, 21. Tá bom? Little jebs. Ó, já voltou de novo. Aí a gente espera onde? 32, 35 de novo, cara. Ganhou a tchau e bença, Clebão. É isso. Fechou a fatura, irmão. Fechou a fatura. Não tem jeito, não. Que vale a dinheiro no bolso. Você vê, tava no 22, já voltou pro 26. Feio. Feio. Aí vai tirar no stop game. Beleza. Beleza. Aí a gente põe depois lá no 32 de novo. Boleto, você acha que vai pro 32, não é melhor comprar? É, só que se cai na cara. E aí? E aí? Tendência, Odeck? É de baixo, o ajuste tá no 35, ajuste no 37, perdão. Fechamento no 5,7, tá? Tem um suporte aí entre 21 e 18. Ok? Zerado no dólar. Não tem importância não, cara. Deixa os caras virem de novo. Deixa os caras virem de novo. Se cair sem mim, faz parte. 9,6 tem número. 9,6 tem número. Pessoal, rapidinho. 10 segundinhos. Pessoal, rapidinho. 10 segundinhos. Pessoal, 50 técnico. Pessoal, presidente. Pessoal, capable. Legenda Adriana Zanotto Pronto, galera Pessoal, a gente vai Eu vou ver como é que vai o antigo blackboard Para o pessoal poder falar Entendeu? Senão fica difícil Dúvidas? Vamos lá, Neto Índice assegurando, pode virar compra? Pode sim Matheus Arruda, perfeito Nosso raciocínio era esse, tá? Eu de primeira tentei comprar 98,010 E não conseguia, agora na segunda eu vou esperar Vou pôr mais para baixo, eu acredito que o mercado Por enquanto do índice é de compra Se ele fechar esse gap aí, segurar Puta, aí é a compra boa, tá irmão? Quanto isso tem que esperar Porque ele não teve continuação de movimento O que significa isso? Ele abriu para cima E já ficou, deixou os caras pendurados Por enquanto, mas lembra ontem? Deixou os caras pendurados, a gente comprou 98,210 Levou para o 99 mil 99 mil Tinha uma resistência A gente pegou e vendeu no 99 mil O Bombom trabalhou bem na venda ali no 99 mil Venda do 35 ou 38, tá? PS2 Grande Adriano Stark Parece que vai vir um aí, hein? Stark, você está dentro do suporte da comunidade? Não Vix Ah, excelente dia, pô Você é parceiro Vix, quando você escreve Eu lembro de tempos bons Do Blackboard, cara Como é que está o Vica, cara? Tudo bem aí com todo mundo? Na tranquilidade? Beleza, Stark Jonathan Jonathan, parabéns Está bem aí, irmão Legal Vamos ver o Dolin aí Deixa lá no 35S2 O cara que vendeu 32 Já fez parcial 31 Vamos no Jeb Já faz a parcial 31 Agora na terceira não, né? Olha que beleza Já fez parcial 30,5 Perde o 30, vai Só para a gente fazer 32 com 30 de novo Já fazer mais dois pontinhos E Jeb, Jeb, Jeb Tudo para frente agora Olha lá 29,5 Olha que delícia, cara Olha que gostosinho Olha que nenenzinho Já zera Já fez mais dois pontos Entendeu? Aí beleza Isso que lá fora Está dando uma zedada, né? Então gostaram de entrar Para a comunidade Que bom, Omar Pô, seja bem-vindo Grande 30 30 descendo, né? Fui comprar um índice Fora dos pontos Faz parte, Rafa Por isso que tem que Segurar a ansiedade, irmão Que é o mais difícil, brother Mais difícil segurar a ansiedade Chegar nos pontos Então essa aula de 5 contratos Que você comentou mais cedo Vai ser no suporte? Vai Tá bom? E vou fazê-la Fazê-la, não Fazê-la Com esse lote do 32 aqui Tá bom? Com esse preço do 32 Beleza, Douglas Júnior? Para você é essa aí Hoje é dia 19 Deixa eu pôr aqui Dia 19 Dia 19 Do 7 Pessoal Só não se esqueçam Que 9 e meia tem número Tá bom? Eu não deveria Mas eu vou fazer essa aqui Não se esqueçam Que 9 e meia tem número Carimbinho está partindo Joelson Cara, o suporte está fechado agora Dolinha, quem vendeu 32 Baixa o stop e zera de novo Já faz a parcial no 28 de novo Ele foi para o 26 e voltou Você vê como ele está danadinho? É, cara Então essas horas Põe um dinheiro no bolso 32 com 27 5 pontos Mais 5 O grande lance também O grande lance também É não deixar o trade para frente E virar para trás Claro Se a gente for passar posicionado no número É porque esse mercado vai estar abaixo do 20 Ok? Senão a gente vai passar zerado Tá bom? Esse número não é igual aos outros Mas Vamos continuar na nossa política Por isso que você combina, Sérgio K Com o Com o bombom Um é planta O outro é líquido Deu gain Só falando Como é bom estar aqui com vocês Fábio Braga O que o DG fez com o senhor Benin, cara Todo mundo quer saber Faltando 3 minutos e meio para o número aí 4 minutos, vai Todo mundo quer saber Fiquei saindo que até brigaram ontem Boa Cuidado aí O índice querendo perder o 98 mil E o dólar vindo para tirar a gente Tirou a gente no stop gain Ok, cara Sem crise A gente vai sair Não, não tem jeito Zerado no dólar, pessoal Faltando 4 minutos Eu estou comprado no 98 mil no índice aqui Com o stop abaixo do 940 Mas eu vou passar zerado no índice No número, tá Só passaria vendido no índice Comprado, perdão Só passaria comprado no índice Se ele ficasse acima do 98 cent Vamos ver aí Dolinha Se ele pegar de primeiro o 38 A gente tenta Se não, não Faltando 3 minutos para o número Vamos lá O índice perdendo aí O 98 mil Abaixo do 950 Eu vou pular fora Vai me estopar, pessoal Não tem jeito Tive a chance de sair Você vê, me estopou no índice Estou vendo um stop no índice Esperar um número agora Dolinha Se chegar no 38 antes do número Beleza Se não, a gente espera O índice Vamos ver aí Vendeu no 35 Um lotinho Parcial na mão Vendeu no 35 Um lotinho Parcial na mão Agora stop no preço Quem vendeu no 35 Um lotinho Um parcial na mão Índice Parece que foi tirar a gente Ali e voltou, né Foi uma zeradinha Vamos ver aqui Vamos pôr o stop no preço Índice Me estopou e voltou Retomei o lote Só que só retomei Um lotezinho Só Estou com o stop no preço Para não deixar Passar Se ficar acima do 100 Eu passo comprado E o dólar Se ficar abaixo do 28 Eu vou passar vendido Se não, estou zerado Não temos mais vendas Espalhadas no dólar Tá, índice Estou zerado Não temos mais vendas Espalhadas no dólar Para o número Zerado Estou vendido a 35 Tá bom No dólar Com o stop no preço Esperar mais um minutinho Se vier para o 35 E me zerar Eu vou esperar Ok Vamos esperar aí Quem não fez nada Espera Alê Ribeiro 28 com 32 Show Um minuto Galera Vindo pegar no 35 Chatinho Tirou a gente aqui Zerado De novo Tem jeito Esperar Pronto Calma Vamos esperar Faltando aí 30 segundos Eu gostaria de ficar Vendido por aqui Cara Mas não vou Não vou cair nessa Vou esperar Esperar esse numerozinho Se ele bater 40 E voltar abaixo do 38 Eu vou só pecar ali na venda Se não Vai virar tendência primária de alta E o alvo é fechamento do gap Tá, galera Vamos ver aí 9,6 Venda de risco Tá Se pegar no 35 É venda de risco Se não Espera no 38 Tá, pessoal Vamos lá Já saiu o número Não mudou muita coisa Os caras estão pressionando No ajuste aqui Aqui é a hora boa de vender Se ganhar o 38 Não tem jeito Opa De uma vez Só o BTG pagou E me tirou Opa Cancelar aqui E me tirou Zerado Zerado E esperar 9,6 Zerado E esperar Virou tendência primária de alta Agora, pessoal 1,6 Lembra o que a gente precisava Precisa fazer o topo Perdeu o ajuste Eu vou voltar na venda BTG comprando ainda BTG comprando Estou vendido no dólar Aí a 38 Tá, pessoal Vamos ver se perde Stop seria na massa Precisa perder o 38 Tá Stop seria na massa Segurou no 38 Por enquanto Índice Retomamos o lote Estamos com o stop no preço Vamos esperar Tirou a gente No dólar Stop gain Tá bom Tem importância BTG zerando ainda Tem o lote comprado Lote fechado Para comprar Zerado Estamos zerados Pessoal Estamos zerados Pegou o stop gain No 39,5 Precisa perder o 38 Tá Para deixar os caras Mal posicionados Galera Senão Não tem jeito Tem que acumular um pouquinho Aqui E depois perder Ih, agora me deixou Opa Quem está comprado Galera O stop é 37 Tá Stop gain É 37 Para quem está comprado Vamos lá Estamos no girinho do amor Mas quem está comprado Stop gain 37 Tá bem Índice Quem tomou de volta O lote 98.010 Aí ok O dólar vai pegar No stop gain Eu consegui fazer o giro Mas não perdeu 38 A venda é só abaixo Do 38 Tá galera Na verdade seria abaixo Do 35 Zerou Stop gain No dólar Beleza Tudo bem A gente fez o giro Conseguiu voltar Né Vamos respirar aqui A gente está comprado Com o stop no 0,15 Tá bom Dólar estamos zerados Estamos zerados No dólar Alva 57 Fechamento de gap Se comprar aqui O stop é abaixo Do 35 Stop mais correto Índice Parciais na mão do índice Cruzando o VWAP Parciais na mão do índice Cruzando o VWAP Zerado no dólar Índice comprado Vamos ver a briga do 40 Índice Você precisa ganhar abertura Para pegar gás Dólar estamos vendidos Devolvi no 39 Mas precisa perder o ajuste Galera Precisa perder o ajuste Está segurando aqui ainda Só roubou Só roubou Vamos ver Brigando no ajuste Mas não perdeu Não tem jeito Não perdeu Já era para ter perdido o ajuste Estamos vendidos no dólar Mas precisa perder esse 37 Aí vira a tendência primária de baixo Se perdeu 35 A gente desce com ele Senão aqui ainda é um suporte Era resistência Virou suporte O zerado no dólar Vamos esperar Zerado no dólar Comprado no índice Tá galera Zerado no dólar Comprado no índice Esperar Deixa eu brigar aqui Para os vendedores Tem que brigar aqui Até 9,40 E depois perder o 38 Para quem está comprado Stop gain 37 Não pode perder Estamos comprado no índice Zerado no dólar agora Vamos ver aí Índice Precisa vir para comprar Para romper a abertura Né pessoal Vim para romper a abertura Aí vai ser uma boa Dólar Estamos tentando o girinho Vamos ver Precisa perder o 38 E quem está comprado Stop correto Seria abaixo do 35 Ou no 37 Abaixo do ajuste Ajuste é 37,5 Zerado Vamos esperar Pessoal Estou fazendo muito 0x0 Deixa comprado o índice E deixa o dólar rolar Porque o dólar está na tendência O alvo é 5,7 Tá Ah, então para 3 stop no preço Já parar Já parar Já avisou Espera Espera Respirar No índice estamos comprado Deixa rolar Tirou no stop gain Beleza O dólar nós vamos vender Quando perder o ajuste Tá Deixa dar 9,40 Deixa subir Quem está comprado Galera Alva é 5,7 Stop abaixo do 37 Stop curtinho também Stop correto seria abaixo do 35 Que brigou Tá Só roubou Precisamos de burburinho Igual foi aquela no 32 E o índice E o índice para ganhar força Precisa ganhar o 200 Lembra o 210 de ontem Que a gente comprou E aí voou É ele Precisa ganhar ele Aí ele voa Voa, voa Vinhãozinho Esperar 9,38 Formando um cachotinho No volume de price Que não vem com lote Esse é o problema Vamos ver aí É Deixa eu ver Vamos ver Não tá querendo perder o ajuste não É mentira Me estopou aqui 39,41 Tô fora Esperar Mostrou Não dá pra vender na descida E a venda é só abaixo do ajuste Tomei o stop aqui agora Pessoal E aí já voltou meu financeiro Vou ficar comprado no índice E vou esperar Dólar Dólar Quem tá comprado Stop abaixo do 37 Já tá demarcado E o alvo é 5,7 Esperar Esperar Agora esperar Tendência primária de alta Respira 9,40 A gente só vende abaixo do 38 Senão não adianta O certo é eles ficarem um pouco aqui Se acumularem Aí depois a gente socar o bambu Ah, devolvi metade E o índice querendo ir pra cima também Os dois Os dois estão na tendência, né pessoal Por enquanto Boa Jonathan É isso aí Ganhou vazou Não, não Deixa subir Quem tá comprado no dólar Alvo 5,7 5,8 Vem embora Que é o fechamento de gap Sobe o stop Por 43 E deixa rolar É isso aí Maurão Índice parciais na mão 200 pontinhos 9,40 Vamos esperar Tenha paciência, cara Pode ser Aí existe Marcio Adriano Existe sim Opa Começando a chegar uns amiguinhos diferentes Mas calma Tem que deixar os caras pendurados Pra depois das 10 Vim perder o ajuste E sair socando o bambu Entendeu Índice Já dando 200 pontinhos aí Da compra, cara Agora ele teria que pegar força Acima de 215 e 220 Pra gente ir pra máxima Aí seria uma boa no índice Aqui é a venda de risco De 100 pontos Pra quem gosta de vender índice, tá O stop é acima do 300 Vamos esperar Brigando o dólar aí Mas tendência primária de alta Em cima do suporte Ó, 40 virou um suporte Tem até uma escadinha aqui Você vê, pessoal? Grande Fabião Bom dia Rodolfo Rodrigues Bom dia Índice não tá com aquela força, né, pessoal? Podia dar uma raspada Até o 300 Todo mundo fazer a caip E aí, beleza Mas seguindo a tendência Escada, então, vai subir É, que tá na resistência aí, né? Grande Spadari Puta, eu lembro do Dilalo Que só vendia put Me veio ele na cabeça agora Ai, ai, ai Então, vai, dolinha Foi, voltou É, o ideal, né, cara? Mas se ele precisa de um acúmulo Ele não tá tendo trocação de lote Aí é ruim de trabalhar, pessoal Tá Então, o dólar Quando não tem trocação de lote É ruim de trabalhar É comprar suporte Vender resistência E sempre tentar ficar na tendência Tá bom? Estamos comprado no índice, tá? Estamos gerado no dólar Comprado no índice Grande Elvis Pô, beleza, irmão É você Beleza, já subindo stop no índice também Que já não foi, né? O pessoal da venda de risco ali Da abertura Que é o 180 Parcial na mão Aí perto do 100 E aí tentar levar pra mínima Beleza Tá? É a resistência Aquele 210 é chato mesmo Cara Índice agora eu não compraria não, cara Eu esperaria abrir os papéis E se vier pra cima Compraria no 210 Com uma parcial no 300 Você entraria a levar pra máxima de ontem Tá bom? Vê como os papéis vão abrir também Aí falta 10 minutinhos Tô comprado Mas ele não tá indo, né? Diferente do dólar O dólar tá indo Descadinha Juros pra cima também Grande Juan Bom dia Esperar, Luquinha Sem ansiedade, velho Pode esperar Deixa os caras se acumular E ficar pendurado Senão não adianta Tendência de alta Já mostrou Vendeu na descida ali Tomou na cara, né? Eu vendia 39 Estopei no 41 Deu nem pra respirar Esperar Notícia foi 9,5 Tá bom? Bom dia, Netão Pô, eu que o diga, Adriano Agora melhorou meu dia, cara Agora melhorou meu dia Mais ainda Índice Pessoal que vendeu ali A venda de risco Na resistência Parcialzinha de 100 pontos E agora Stop ali, né, cara? Stop já acima do VWAP Lembrando que em 9 minutos Vão abrir os papéis Eu vou por aqui Aqui tem bastante compra Dolinha já querendo Aí, me chamando Ele tá me chamando Pra vender, Luquinhas Boa, Matheus Fecha esse caixa Precisa subir de novo Pro 42 Edu, cara Vale Mas o mercado tá lento, né, irmão? Você tá vendo? Só roubou Então, assim A gente precisa de um burburinho Ele bateu de novo 38 e deu compra 38 e meio Já virou 41 42 43 Não tá Tá maroto Esse mercado O mercado de robô Ficar na manha Boa, Alexei Ó, ó a subida que deu Deixou os caras mal vendidos Ali perto do ajuste Papai esperinha, né? Melhor perder dois pontos E agora esperar Esperar abrir os papéis Ó como ele vem, ó Valeu, João Mendes Esperar, Luquinhas Ó, subida de 10 pontos, irmão Você vê? Quem comprou o próximo do ajuste Que era a tendência primária de alta Ó, 10 pontinhos Aí beleza Fechamento de gap A gente pode esperar Aí não tem Aí não tem erro, não Aí a gente pode tentar fazer uma venda Mas O que a gente precisaria É de um burburinho De uma troca de lote Ou seja, os players Os grandes players Também entrando Porque assim O que mostrou hoje Foi só que o BTG comprou ali, né, cara? O BTG chegou E chegou comprando E arrastou o mercado Grande, Crisoso Melhorando cada vez mais meu dia Luquinhas, quando que vai fazer a prova, Luquinhas? Luquinhas Zerado no índice, hein, galera? Zerado no índice Vou tentar aqui fazer uma Comprei de volta, tá? Comprei de volta E pus o stop gain de novo no índice Estou comprado no índice novamente, ok? Stop no preço Pegou meu stop gain Eu retomei o lote Vou descer e comprar Vou subir e comprado no índice, cara Quero levar para a máxima lá agora Dólar Voltou para o ajuste Esperar mais uma subida Antes de vender, tá, galera? Se alguém vendeu Fez o rafizão Parcial no 35,5, cara Parcial no 35,5 Se alguém vendeu Fez o rafizão Parcial no 35,5 Índice Quem retomou o lote Parcial na mão Vamos tentar levar para a máxima, galera Precisa ganhar esse 210, 220 aí Tá? Dólar estamos vendidos Índice estamos comprado Boa Vai BTG devolvendo Põe uma parcial 32 aí Todo mundo, galera Esse 35, 36 segurou Ontem à tarde, cara Eu fiquei vendido no 38 Olha lá o stop, ó Tá vendo? Vamos ver aí Aproveita para sair fora De um pedaço Tomamos um calor no ajuste Parcial na mão Agora vamos imbicar Vamos imbicar Índice estamos indo para Caipora Vendido no ajuste do dólar Faz a parcial 36,5 aí, galera Não tem dó, não Não tem dó, não Que está demorando demais Está demorando demais Já não passou do 36,5 Então quem quiser Pode sair fora do dólar aí Ou faz parcial Tá? Eu estou vendido aqui no 38 No dólar, tá? Já vou pôr o stop no preço Se perder o 35 A gente vai descer com ele Precisa perder esse 35 Que é o ponto que está segurando 35, 36 Olha a barra aí E agora já é stop no preço O índice Deu os 200 pontinhos E agora é subir stop, né, galera? Não tem jeito Subindo stop O meu já está no 0,90 Vamos ver se a gente vai Para a máxima do índice Aí na abertura dos papéis Parciais na mão do dólar Vem, neném Vem no 31,5 Agora que você consegue Vai, garoto Vem no 31,5 Que você consegue Boa Devolvido o lote do dólar Precisa perder Parcial tem que Por que parcial? Porque o VWP está aí Precisa cruzar o VWP, tá, galera? Está difícil Então assim Nétão Vendi no 38 com você Estava no calor Quem tem um lote só Stop Aí foi Show 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 Devolvemos, garotinhos Devolvemos, garotinhos Pôr no bolso aqui 32,5 Quero pôr esse burburinho Pôr no bolso aqui 32,5 Baixar stop Tá bom? Baixar stop Pôr no bolso 32,5 Perdeu Perdeu o 28 Depois, beleza Mas aqui já dá pra pôr no bolso Tá bom? Aqui já dá pra pôr no bolso Aqui já ganhou 6 pontos Tá, ó 31,5 31,30 Meta no dólar Meta no dólar Buscamos Colocamos a casa em ordem Todo mundo felizinho Meta no dólar Vendido no dólar Comprado no índice Vendido no dólar Comprado no índice Quem pegou 10 pontos Zera e vai ser feliz Vem baixando stop Vem baixando stop Eu tô baixando stop gain Quem quiser zerar aqui 10 pontos 10 pontos É music É music pra ir embora Quem conseguir descer mais Beleza Mas vem baixando stop gain Tá? Vem baixando stop gain Comprado no índice Comprado no índice Vendido no dólar Delícia Quem zerou Beleza, galera Zerou, zerou Depois espera lá no 38 de novo Tá bom? Espera lá no 38 de novo Tamo comprado no índice Subimos stop gain Quem quiser zerar por aqui Não pegou 300 pontos Não deu caipirinha Mas todo mundo tá no jogo aí, né, galera? Todo mundo tá no jogo Essa nós pegamos, cara Esperamos a estratégia e foi E não é fácil, hein, cara? Pô, até cansou essa Até cansou Tomamos stop antes E a última ali Que não tomamos stop E fez aquela aí de volta E falei Ah, agora Agora vem, neném Agora vem que eu quero fofos, cara Ou eu quero giló Eu quero é mais giló Eu quero é mais giló, garotos Eu quero é mais giló Um minutinho pra abertura dos papéis Pro leilão, tá? Tamo junto, Kelly Refogadinho, Alexei 25 negócio Stop gain precificado Esperando no fofos No 18 dá 20 pontos E beleza Boa, Cássia Tamo junto, Luquinhas Olha o Brunão aí Tem que perder Agora se perder o Brunão É uma descida só, cara Aqui é o suporte Aqui é o limite Olha o suportão aqui, né? Então se eu comprar aqui no 25 Stop abaixo do 23 Aqui não dá pra vender não, hein? Entrou os gans comprando, ó Gansão, a 26 Levou Vê índice pra caipirinha Vê índice Dá uma felicidade pra galera 9,55, galera Na abertura do dólar Segurou Suporte no 25, tá? Suporte aí no 25 No Brunão Então qualquer tipo de compra Aí o stop é abaixo do 22 Ou na mínima Beleza? Índice Tamo acima do 200 Ainda tá rolando XP mais 50 Os caras tão comprando De 50 em 50 aí Ficar esperto Bom, vamos índice Vamos pro 300, cara Não perde não Não perde essa moral, não Dólar aí não tem venda, tá? É zeração ou compra de risco Venda vai superar lá no 35, 38 Ok? Ok? Ou cutucar no 19 depois Aí tudo bem Está tudo bem Olha lá Quem já comprou com os gans Só parcial na mão 28,5 Isso Perfeito, Alê Perfeito, Alê Faltando 5 minutinhos Aí 4 minutinhos agora Pra abertura dos papéis Aí o Bombes vai entrar Aí ele vai chegar chegando Ele já tá fazendo flexão Com certeza Ele já tá nos poles Polichinelinhos E agora que nós ficamos soberano Na tendência Precificamos o stop gain Vamos deixar rolar, cara Vamos deixar rolar Se pegar de primeira No 16,5 ou 0 Se não, não Se não, eu vou tentar levar lá No 16,5 tem muito Então eu vou no 17 Se pegar a primeira No 17 ou no 18 20 pontos do ajuste Ou 0 Liquidez comprando de 10 em 10 Escondida no 22,5 Acabou 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 20,5 o negócio 19, 18 20 pontos do ajuste Ser feliz ou ter razão, galera Ser feliz ou ter razão 20 pontos do ajuste Aí cano curto neles Cano curto neles, garotinho Boa E agora queremos Giló, Bombom Boa Boa Ó, Caipinha no índice Vamos lá o Giló Caipinha no índice E o índice vindo pra Caipora, Bombom O índice vindo pra Caipora Ó Índice vindo pra Caipora Vendido no dólar Comprado no índice Tá com você, Márcio Bombom Que loucura Tá com você Tá com você, Maurão Pegamos cara, velho Pegamos cara Que felicidade Beijo Ó o fofos aí Ó o fofos aí Desce com eles, pessoal Stop 22 Alvo 02 Tchau Boa Bom, bons trades, galera Valeu Valeu, Mestre Boa, galerinha Bom dia Bom dia Bom dia Vamos ver a abertura dos papéis Olha o índice, galerinha Chegando no 300 Ó Quem tá comprado com a gente aqui, ó Quem conseguiu comprar aqui na volta Do 98 mil, ó Sobe stop, tá Eu tô comprado aqui também Já vou cercar o franguinho, galera Já vou cercar o franguinho, tá Tem uma resistência aqui no 300, tá Tem uma resistência aqui no 300 A mesma resistência de ontem, né Que lembra ontem O 300 com 450 Que eu segurando que era Que era o VWAP, tá Então tem que respeitar Dólar Não tem compra, galerinha O alvo agora é a abertura de ontem 404, tá O alvo do dólar Tenta levar até o 404, galerinha Baixa stop Vai cercando o franguinho E vamos que vamos Vamos curtir essa viagem do dólar, galerinha Pegar um, hein Pegar um, hein Desde o VWAP a gente falou Que abaixo do ajuste É tentar ficar vendido, ó Perdeu o ajuste Perdeu a dignidade Vem, 04 Vem, 04 Chama que vem, galerinha Então comprado Comprado no índice Vendido no dólar, galerinha Comprado no índice Vendido no dólar Vamos que vamos, pessoal Voltando ainda Três minutinhos aí Pra abertura dos papéis, hein Bom dia Agora sim Agora sim Bom dia Neto Lima Quem mais? Sérgio K2 por aqui Vicente de Paula Vamos que vamos, galerinha Olha ele aí Grande O nosso CNPI Nosso CNPI Fresco Grande Luquinhas Matheus Souza Bill Bom dia, galerinha Vamos chegando, hein Wilson Teixeira Olha ele aí, ó Quem mais? Maurão Pessoal Vamos chegando Dando voadora no like Índice Brigando no 300, galerinha Tem que passar Olha o tanto de compra Que tem no 300 aqui no índice, galera Ó, então Quem tá comprado comigo aí, ó Fazendo 300 pontos Já segue o franguinho Já segue o chicken Já segue o franguinho, galerinha Porque não tá passando Olha o tanto de venda que tem aqui, ó Murar, hein Dólar Galerinha Compra nada no dólar não, pessoal Vamos esperar lá no 97, tá 397 aí Bom, ser feliz ou ter razão, bombom Olha isso aí, cara Parabéns pra quem desceu vendido Se quiser, já põe Stop acima do 15 e deixa rolar Boa E bombonzinho comprado, né, bombom No índice Ah, vamos juntos Vai lá, irmão Um abraço Vamos que vamos Vamos lá Galera, vamos ver aqui, ó Por enquanto, os bancos suíços, pessoal Banco do Brasil, ó Faltando um minutinho Ponto 36 de alto, hein Os bancos positivos Quem mais? Vamos ver o Itaú Cadê, ó De vantagem Esse cara do menino dá vantagem Ponto 66, Itaú Faltando um minuto também Vamos ver Banco suíço brasileiro Faltando 52 segundos pra abrir Ponto 15 só, hein Galera, olha o índice, hein Vem, neném Vamos tentar levar até a máxima aí, galera Vai, bombom Ô, Giló Pessoal, zerada no Giló Não esquece Ô, Giló Tem compra de risco no Giló? Teria de dois pontos Mas vamos lá Vai lá, bombom Boa, boa Ó, galerinha Chega no alvo Chega na abertura de ontem, né 404, aí o dólar Seca o franguinho E curte a viagem, pessoal Curte a viagem do dólar aí Chegando, ó 04, ó Chegou, ó Chegou Chegou, galerinha No alvo, hein Agora é ser feliz e ter razão, hein Ser feliz e ter razão Mais de 30 pontos, galerinha Mais de 30 pontos Aí vamos esperar Índice, vai me tirar Mentira Bobo Planta Vai me tirar, pessoal Não tem problema, tá, galera Então, ó Mostrou uma resistência no 300 aqui Ó, me tirou Mostrou uma resistência aqui no 350, né O tanto de venda que entrou Não passou Vamos esperar agora Estamos zerados, tá A primeira é no bolso, galerinha A primeira tem que ser pra frente Hein Alexander Ribeiro Ah, beleza Comprou no 4, é aí A abertura de ontem, tá Tá na mão Parcial na mão, boa 50 pontos, boa Índice Vou esperar de novo lá no mil, galera Ó a batida no índice, pessoal Que batida foi essa, hein Que batidinha foi essa Mas aqui, ó Ficando acima, né Ficando acima da abertura Daria compra Mas estão vindo forte, hein Os garotinhos estão nervosinhos Na venda, hein Foi no bolso, verdade Primeira no bolso, cara Vamos, Fábio Braga Ah, mentira Só você Você não me avisou Vendi no 250 Certinho, cara Certinho, certinho Quem não conseguiu comprar lá no 98, né Tá certinho Entrou venda no 300 ali 350 Deu pra fazer, né Que tinha uma defesa Grande Dumer Boa Bom dia pra todo mundo, pessoal Pessoal Por enquanto, ó Faltando ainda Alguns minutos pra abertura dos papéis Quem quiser E quem puder Bora deixar o like, galerinha Estamos aqui com mais de 1.900 pessoas Só temos por enquanto, ó 691 likes Tá bom? Fica esperto, galerinha Que ficar acima do 200 Eu vou retomar o meu lote, tá? Ficando acima da abertura Dá pra retomar o lote, tá bom? A melhor compra agora Seria perto do 98 mil, ok? Mas ficando acima da abertura Ele pega a força de novo, ok? Vamos esperar Dólar Quem comprou no 04 Aí, ó No olho, hein A abertura de ontem 404, ó Quem comprou no 04 A abertura de ontem Conseguiu fazer É um suporte mesmo Foi uma briga, né E aí vai dar Praticamente 10 pontinhos Na compra, hein, ó Seu carimbinho Hein, seu carimbinho Quem mais comprou? Alexander comprou também, né Põe no bolso, Fábio Braga Põe no bolso, hein Daiane Essa descida do índice Me colocou no gain de novo Parabéns, Daiane Na contra, Daiane Ó, Daiane Na contra, mano Grande Michel Like dado, bombom Vamos pôr hoje Que vai subir Pode tudo, inclusive nada Galerinha 10 pontinhos Pra quem comprou no 04 15 pagão, ó, pessoal Misericórdia, hein Ó como o dólar tá voltando, hein Vamos esperar Vamos esperar lá no ajuste de novo Pra vender, tá? Vem de nada não Ficaram nervosinhos, hein Vem o stop dos caras Foi até o 404 Que é a abertura de ontem Já voltou, ó Alguém comprou no 404, pessoal Pelo amor de Deus Alexander 11 com 04 Parabéns, hein Ó lá, ó Fábio Braga Que vendeu também 250, ó 100 pontinhos Boa Faltando like É verdade Tá faltando muito like aí Pessoal Só avisar, tá? Se ficar acima do 200 Eu vou tomar meu lote, tá? A melhor compra, galerinha Fosse aqui, ó Seria aqui perto do mil, tá? Mas vamos esperar Vamos esperar que sempre na abertura dos papéis Tem um zigue-zague gostosinho aí, tá? Dólar voltando e estão batendo índice Vamos esperar Tá bom? Do 24 ao 28 Dá pra tentar vender o índice aí, tá? Se ele pipocar aqui na abertura Ó Se o dólar pipocar aqui na abertura e no VWAP Se ele cruzar pra baixo dá pra vender, tá bom? Calma que ainda é cedo, amor, hein? Calma que ainda é cedo, amor Vamos que vamos, galera Aí Boa, Tiagão É, isso mesmo Não, eu acho que foi 404, tá? Posso estar errado Mas eu acho que foi 404 Não sei se foi do mim ou foi do grande Olha o índice Olha o dólar, galerinha Espera lá no 26, 27, hein? Boa, Samy Comprada 408 Ah, 10 pontinhos, já Eu colocaria no bolso, já A primeira tem que ser pra frente, galera A primeira tem que ser pra frente, ó Olha o índice, ó Quem vendeu no 300 aí, ó Vai pra Caipirinha também, ó Quem vendeu no 300 vai pra Caipirinha, ó Vamos esperar Deixa ele bater lá Deixa ele perder o 98 aí Na volta a gente compra, tá? Por enquanto os papéis positivos Faltando vale, hein? Por enquanto Banco do Brasil 0,80 De alta Bradescão 0,60 De alta Itaú 0,53 De alta E a Valesca Faltando ainda 30 segundos Ó Petro 0,52 Agora de queda, hein? Ah, Petrinho Negativo, hein? Vamos ver a Valesca Vamos ver a Valesca Valesquinha Faltando um minuto, Valesca Que que é isso, hein? Caralho é pior 0,84 de queda também Então as commodities negativas E os bancos positivos, pessoal Vamos ficar de olho o quê? Na virada dos bancos, tá? Se os bancos ficarem negativos Vão ter que partir pra venda Ok? Respira, Sala Neto Respira, família Deixa o like Patrick, Bom Bom Se romper a mínima do índice Vem pro fechamento de gap? Pode ser Pode ser Fechamento de gap é 97,570, tá? Patrick Gabriel Bom dia, Bom Bom Entrei comprado no dólar No 3,5 vendi Vendeu o dólar no 3,50 O índice no 3,50 Que que é isso, hein? Ó Índice Caipirinha pro índice, galerinha Caipirinha no índice Dólar voltando, hein? Então, ó Quem conseguiu subir comprado no dólar Seca o franguinho Quem conseguiu Descer vendido no índice, ó Essa região aqui, ó É briga, hein? Até o 900, tá? É uma região de suporte, tá bom, galera? Vamos esperar Grande Glauber Ai, ai, ai Ah, stop no preço, Glauber Vendeu atrasado, hein, irmão? Galera, vendeu no 300, hein? Galera, qualquer tipo de venda aqui, ó Stop abaixo de 900 Tipo de compra aqui no índice, ó Stop Perdendo aí o 900, tá? Perder o 900, aí fica difícil, hein? Eu vou testar uma comprinha aqui, tá, galera? Curtinho, ó Só pra sentir, tá? A boa compra mesmo Fica acima da abertura Que é o 180, tá? Mas aqui Não consigo vender Teria que fazer uma comprinha, tá? Parcial na mão, galerinha Parcial na mão aí, ó 0,60, ó Pra quem comprou no bol Stop no preço Se ganhar a abertura 200 Eu vou pegar o Pipo Foguete, hein? Tá bom? Aqui não dá pra vender, galera Que é uma compra No mil, tá? Ó Comprei no mil de novo, tá? A gente tinha comprado com o Neto Agora eu comprei novamente Stop no preço Vamos ver Fabião Bom, bom Vendi no 300 Caipirinha Fui 10 contratos Parabéns, hein? Galera Por favor, pessoal Faz um favor pra mim Ganhou ou vazou? Pode ser? Vamos cuidar do capital Ganhou ou vazou? Por favor Grande Valdur Depois de ficar 16 pontos No negativo Recuperei com 3 pontinhos 3 pontos positivos Estou me recolhendo Até amanhã Valeu, Valdur Isso aí, cara Passou um sufoco Passou um calor Fez meta Mostrou Vai embora Vaza Ou se não Fica aí na rádio E põe no bolso, tá, galera? Deixa o teu like Se inscreve no canal Né? Mas só não clica mais, pessoal Só pra não estragar o velório Pessoal Se passar no 200 Vamos pegar o Pico Foguete, hein? Olha o tanto de venda Que tem no 200 Tem que raspar, pessoal Vamos ver Vamos ver Faltando ainda 30 segundos pra Vale Petro melhorando Vamos ver Vem, nenenzinho Raspa o 200, ó Entrando muita venda no 200 Aqui, galera Olha isso, hein? Entrando bastante venda No índice do 200, hein? Sai daí Deixa a gente andar, vai Sai daí Comprado, tá, galera? Estou comprado aqui, ó Quem quiser Põe no bolso 100 pontinhos, hein? É uma briga aqui, ó Do bola, né? Do 98 mil Ao 200 Que é a abertura Ok? Vamos esperar Ainda é cedo, amor Quem não fez nada Espera, hein? Quem não fez nada Espera Ó, Valesca Agora abriu, hein? Valesca Ponto 63 de queda Tá? Então nós temos aí As commodities negativas A Petro e a Vale, né? Representando as commodities E temos os bancos positivos Ok? Vamos ver Ah, a Petro melhorou Grande, Claudinha Olha aí Bobom Zerei Parabéns, Claudinha Galerinha Dólar De novo, ó Pena que não foi Da abertura Pra gente vender o dólar, hein? Pena que não foi Da abertura Pra vender o dólar, hein? Qual que é o alvo do dólar agora? 385, galera Quem quer comprar Espera no 85, tá? Ok? Ó, velho Cutucando o dólar Índice Vem, garotinho Vamos pro 300, vai Vamos pro 300, galera 200 pontinhos no índice Aí pra quem comprou comigo, galera 200 pontinhos Pra quem comprou comigo Vamos pra uma segunda caipirinha Vamos pra segunda caipirinha No índice, pessoal Vem, nenenzinho Dólar Comprar nada no dólar, não Espera lá no 85, tá? Pra comprar Trabalhar não levantou Cortou o dólar, hein, pessoal Vem, neném 300 pontos no índice, pessoal 300 pontinhos no índice Mais uma Mais uma Tá no bolso, galera Já vou cercar o franguinho aqui Não pode perder mais A abertura E o VWAP, hein Vem, garotinho Vamos pro 400, vamos Vamos pro 400, vem Alguém mais, galerinha Consegui comprar comigo na volta, hein Olha que batida, pessoal E que isso, hein De novo Entrou um vendedor, pessoal De novo Tá entrando venda aqui no 300, ó Chato Planta Bobo Ó, de novo Entrando venda no 300, galera Vamos esperar Já vou cercar o franguinho aqui de novo, ó Que tá entrando venda, hein Onde esses caras raspam aí Brinca aqui no 300, hein Burburinho no 300 Burburinho no 300 Ó o dólar Comprar nada no dólar não, galera Quem tá vendido, baixa top, hein Quem tá vendido Vai levar lá no 85 Lá no 85, Daniel Boa Quem mais conseguiu ver 300 pontos comigo aí, galera Quem mais pegou essa caipirinha no índice, ó Segunda caipirinha no bolso, hein Segundinha caipirinha no bolso Mais uma comprinha Na região do 98 mil Down Feito, galera Ó Sub-stop, hein Sub-stop, hein Sub-stop, galerinha Vamos pro Pipogueti agora Vamos ver os alvos de Razuki chegando aí Vamos ver os alvos de Razuki chegando aí, ó 430, ó Alvo de Razuki Juntinho, Débora Pessoal Ó De verdade Vou zerar Vou zerar Vou zerar Tá entrando muita venda no 300 aqui, galera Pode zerar, pessoal Por enquanto não passar esses 350 aqui Vai ficar difícil, hein É entrando muita venda no 300 Não tô gostando Não tô gostando Ai, então like Vai zerando, pessoal Na mão aí, ó 300 pontos, ó Foi no bolso, dona Débora Zerei o meu já, hein Vamos ver Ah, não Tem que ver como tá os likes agora, hein Galerinha Vamos ver Se a Vale ficar positiva A gente retoma, tá Mas aqui Aqui já deu, né Aqui já deu Vamos esperar Temos aqui 1800 1900 pessoas Só temos 821 likes Bom, bom Vamos comprar de novo no 1000? Vamos esperar agora Ó como voltou rápido Ó como a maldade tá forte Na venda, ó Bom, bom Vamos comprar no 1000 de novo? Vai ser a terceira vez, hein A primeira faz tchan A segunda faz tchum A terceira Cês já sabem, né Então vamos esperar Ó Compramos aí no 98 mil Conseguimos levar até o 300 Mais uma vez compramos de novo Né Foi de novo até o 320 E já voltou Tá bom? Então tem um vendedor ali Falando que não vai deixar passar, não Tem que zerando Vamos lá, família Quem não deixou o like aí Temos 949 likes, hein Só isso Só isso, pessoal Precisamos bater nossa meta De 1000 likes 1000 likes, no mínimo Vamos ver Deixa eu dar um Um F5 Que você melhora Vamos esperar Cara, eu compro no índice Por enquanto, tá Mas o ideal fosse o quê? Ficasse acima dessa abertura aí Que é o 180 E ficasse acima do 500, tá Ficando acima do 500 Você pega a força, tá Põe no bolso, galera Por isso que tem que colocar no bolso, pessoal Olha o nome do canal Põe no bolso Ó 893 likes Precisamos de mais Um pouquinho mais, Arinha Arinha de Mor Um pouquinho mais Vem, Renanzinho Sobe stop no like, galera Sobe stop nos likes aí, pessoal Olha o índice, galera Que loucura, hein Que loucura Ó Petro tava melhorando Certo? E voltou a piorar novamente Vale também voltou a piorar Ó Valesquinha Tão batendo na Valesca Acima do 200 A gente retoma, tá Se ele vir forte aí Dólar Brigando no 400, hein Brigando no 400 Fica esperto aí, galera Ó, velho Opa Ó, velho Ele tomou um lote aqui Stop no preço, tá Mas tá muito zigue-zague, pessoal Tá muito difícil, né Espera aí até 10 e 40 10 e meia, tá, galera Vamos esperar 10 e meia Pra quem não fez nada 10 e meia dá uma cutucada Na tendência Vamos ver Quem não fez nada Espera até 10 e meia, galera 10 e 40 aí Faltando um pouquinho Faltando 15 minutinhos aí Vamos ver o que dá Tá brigando muito, tá Pra pegar força, galera Três setinhas Tem que ganhar esse 200 Só que tem uma resistência, galera Muito forte Esse regime aqui, ó Do 300 ao 350 Então Não adianta a gente Comprar aqui na abertura E chegar ali no 350 O cara dá raquetada, né Tem que passar Desse 350 aí, tá bom, galera Melhor compra Melhor compra seria Perto do 1000 de novo, né Mas agora vai ser O terceiro toque Tem que ficar esperto Se perder o 1000 A gente espera aqui, ó Perto do ajuste Pra comprar, tá bom Se perder o 98 mil A gente espera Uma primeira compra No ajuste, tá Vamos esperar, galerinha Respira, família Respira Vamos esperar Eu queria ficar comprado aqui Mas tá difícil, hein Tá bom? Então tem que fazer parcial E botar sempre o stop no preço Sem dó Sem dó Que tá Tá pra escurelada ainda, tá Dólar Tão cutucando, hein Mas não tá indo também, né Assim como o índice Não tá indo também Ó Que loucura, hein Vai girando aí Vai colocando stop no preço, tá Quem mais? Tá melhorando? Petro melhorando? Ah, vai então, Petro Vamos, Petrinho Petro melhorando Vamos ver Vamos ver se passa 350 Agora de novo, hein Ali é a briga, Michel Ali é a briga, irmão Grande Olha aqui Voltou do Canadá Grande, Luísa Ó quem tá por aqui, pessoal Ó quem tá por aqui, família Tá vendida, não? Ó, Luísa Vale melhorando? Tem que melhorar, pessoal Tem que passar 350 aí pra pegar o pipoguete, hein Tem que pegar o pipoguete Boa Emílio Pegou 200 pontão Na compra Parabéns, Emílio Então, ó Difícil, viu, Gabriel Ribeiro Comprar o dólar aqui Não compraria, não, cara Eu queria estar vendido no dólar, tá Não gostaria de estar comprado, não Comprar mesmo pra testar Mesmo podia ser perto do 85 Tá Perto do 85 dá pra testar Ah, mentira É, eu tô falando Tô falando, ó Vendida no dólar? Boa Parabéns, dona Dona Luísa É, diretamente do Canadá Boa Baixa top, tá O alvo do dólar Pra quem tá Pra quem tá vendido Igual A Luísa do Canadá É o 85, tá, galera É o 85, tá bom? Vamos ver Grande Vinícius Deu 40 pontos Verdade, cara Vendida do Neto Deu 40 pontos, pô Aí sim, né, cara Mestre Vamos ver, pessoal Faltando Faltando a Valesca melhorar, hein Ó Os bancos suíços estão melhorando O que mais? Faltando a Valesca, né Petro também querendo melhorar Vamos ver, galerinha Vamos esperar também A abertura lá de fora, né Sempre na abertura de fora Dá uma cutucadinha, hein Na tendência, né Estamos trabalhando na tendência, certo Tríncipe mara de alta O ajuste tá lá embaixo Lá no 97 735, né Então vamos esperar Ok? Vamos esperar Sempre na tendência, hein Vai tirar a gente até lá Mas tudo bem Vai tirar a gente até lá Mas tudo bem Não tem problema Depois a gente retoma, tá Ah, deram batida No Banco do Brasil também agora Vamos ver Ficando acima do 200 A abertura quer ficar comprado, tá Melhor compra seria perto do 1000 Mas tem que tomar cuidado Que é o terceiro toque, né E depois seria uma compra Perto do ajuste, tá bom Perdeu o ajuste, bombom Perdeu a dignidade Não ficamos mais comprados Partimos pra venda, hein Nossa É isso Falta de respeito, hein O cara deu uma batida até o 160 Vem, parcialzinha Vem, parcialzinha Vem, parcialzinha É, tá difícil, hein Tentar sair alguma coisa aqui Ah, pessoal Toma cuidado Tá pipocando muito, hein Esperar Espera 10h30, 10h40 A hora que mostrar o lado A gente vai junto, tá Eu tô tentando trabalhar comprado, tá, galera Tentando trabalhar comprado acima da abertura Mas tá difícil, hein Tá vindo umas pancadinhas, hein O wi-fi tá ligado aqui, pessoal Ok Vamos esperar Sempre depois Das Das 10h30, 10h40 O mercado pega uma direção Tá bom Paciência, isso mesmo Vai sobrar Sempre sobra, Lucas Sempre sobra, cara Ó o vé Pô, legal Alex Alex Santos Meta Meta batida Agora é só assistir Parabéns, Alex Galera Precisamos bater a nossa meta de likes, né Quem já bateu a meta Deixa o like, hein Temos aqui, ó 940 Vamos abrir contagem regressiva Vai, galera Hein, família Vamos abrir contagem regressiva aqui Vamos abrir contagem regressiva Contagem regressiva aí pra esses likes, ó Temos agora aqui, ó 959 Bora, família Vem, nenenzinho Ó, quem tá comprado no índice Parcial na mão, hein 976, pessoal Vamos lá Contagem regressiva Vamos lá, família Vamos lá, família Temos aqui, ó Mil 820 pessoas ao vivo agora Temos aqui 990 likes Bora bater a meta de likes Vamos lá Mil likes Dori uma Dori duas Dori três e Meta Valeu, família Foi no bolso Like Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Deixar o like aí pra todo mundo, hein Impulsionar o canal Põe no bolso, hein Faltando oito minutinhos aí Oito minutinhos Pra abrir Tal Jones Que vai mexer o mercado Vai escolher o lado Não tem jeito não, hein Galera Tô tentando ficar comprado aqui Mas Tá difícil Se me tirar aqui Eu vou esperar Se me tirar aqui Eu vou ter que esperar Não tem jeito Tá bom Se ele perder aqui O 100 Tem que pular fora Não vai ter jeito não Tem que pular fora mesmo Tá bom Tô comprado aqui Mas se perder o 100 Perder o 45 Vou ter que esperar Ok Vamos lá Boa Obrigado quem deixou o like, hein Obrigado quem deixou o like Bom, bom Venda no dólar Quando? Cara Venda no dólar, cara É perto da abertura, tá Perto do 24 25, mano Chegou lá perto, né Chegou lá no 21 22 Se ele tocasse na abertura No VWP Dá pra vender, cara Mas tem que esperar Sempre subir pra vender, tá Aqui também é difícil Vender o dólar Tá Acima do 18 Aí Já dá pra fazer Que o 18 também Era o ajuste de ontem, né 418 era o ajuste de ontem Então Tem que esperar Agora é esperar, mano A boa já foi no dólar, pessoal Foi 40 pontos O mestre Natão Pegou aí com a gente, né 40 pontos, hein Pra todo mundo Agora é esperar Se depois ele bater aqui No 85, tá Cair 10 pontos Aí sim Essa região aqui, ó Onde acumulado Do 407 405 Dá pra vender 404, tá Mas Tem que esperar subir Pra vender o dólar Tá bom Deu pra entender, Daniel? Índice Opa Opa Vamos ver Vamos ver o teste de novo Do 300 Do índice, galera Deu pra entender Deu pra todo mundo Deu pra todo mundo entender Que a gente tá no trabalho Comprado no índice Na tendência Vamos ver Vale recuperando Boa Boa, Podicotes Tá comprado, Podicotes? Você tá comprado, Podicotes? Eu quero saber Se você tá comprado Você quer um compradorzinho nato Hein? Responde aí Quero ver Anderson Bom, bom Faz uma operação Que possamos acompanhar Nossa, Anderson Sério mesmo? Não tá conseguindo acompanhar? Tá bom Calma, então Vamos zerar isso aqui Depois a gente faz outra A gente tá comprado Só falamos de compra no índice Tá bom? Se não consigo acompanhar Espera agora Espera agora Depois a gente faz outra Beleza? Mas deu pra todo mundo entender Que a gente já trabalha comprado Não é isso, galera? Ok? Trabalhando comprado no dólar E trabalhando vendido no índice Trabalhando comprado no índice E trabalhando vendido no dólar Certo, galera? Ok? Olha lá o Glauber Comprado a 150 Tem que passar a 350 agora, né? Olha lá Olha ele Olha ele aí Olha o Pudicord Isso aí, galera Comprado a 100 Não tem média, mano Não, cara Não, calma Então respira, Anderson Não tá conseguindo entender as médias, mano Então 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 respira, Anderson Fica tranquilo, cara Melhor não fazer, não Melhor não fazer, não Ó Tem que passar a 350 agora, galerinha Tem que passar a 350 agora, tá bom? Ok? Quem quiser, ó Seca o franguinho, né? Ou põe stop no preço Agora sim, tá? Põe stop no preço A gente sabe que 350 tem uma resistência Tem os carinhas aí que não estão deixando passar Né? Mas estamos aqui Faltando 5 minutinhos pra dar o Jones Faltando 5 minutinhos Boa Já saí, então, galera Quem quiser pode sair aqui, tá? 350 porque tem uma briga aqui, ó Não tá deixando passar Tá bom? Vamos ver Vem, garotinho Vem, neném Vem Vem pro 500, galerinha 530 é nosso alvo aí, tá? Vamos ver Petro positiva Vem, Valesca Vamos ver se a Valesca fica positiva agora, galerinha Na abertura de Dow Jones Vamos ver se a Valesca fica positiva agora, hein? Olho no lance Vem, Valesquinha Chama ela, galerinha Chama ela Chama ela Vamos tentar levar até o 500, tá? Vamos levar até o 1530 é a meta, hein? 530 é mais uma caipirinha Tá bom? 530 é mais uma caipirinha, galera Vem, nenenzinho Vem, garotinho 530, pessoal Não, Flávio 14 não, cara 14 não Espera no 18 18 ao 20, tá? No dólar Vem, neném 530 530 é nós 530 é meta, pessoal Ó, aqui já deu, hein? Meta pra todo mundo que tava comprado comigo na abertura aí, ó Tá bom? Quem comprou na abertura Fez parcial, jogou médio pra baixo Já é meta, ó Deu 300 pontos, galera Já vou sub-stop, hein? Já tenho que sub-stop, hein? 245 Se passar do 450 aí, ó Ó Vai secando o frango, galera Não tem problema Depois a gente faz outra, ó De novo, ó De novo, ó De novo não tá passando, hein? Já vou colocar aqui, ó No 245 280 Secar o franguinho Pessoal Meta pra todo mundo no índice, ó Deu 300 pontos, hein? Marco velho Ó Que que é isso? Temos o Marco velho do nosso lado, pessoal Temos o Marquinhos do nosso lado, pessoal Ó, Marquinhos Segura aí que a gente tá comprado, irmão Segura aí que a gente tá comprado, mano Vamos tentar levar até o 500, galera Mas coloquei o stopgain já no 280 Aqui no índice, tá? Faltando ainda 7 Faltando 3 minutinhos pra vir lá fora Sempre tem um zigue-zague E vou ter que esperar Tá bom? Sempre tem um zigue-zague E tem que esperar Ok? Grande Fernando Pô, que legal, cara Meta Que bom, cara Que bom mesmo Agora é descansar, hein? Olha lá, galerinha Não passou 350 De novo De novo Vai me tirar Vai me tirar Tirou, pessoal Zerado no índice Pegamos mais uma compra, hein? Terceira comprinha Terceira metinha Terceira metinha que deu 3 de 300 pontos que deu aí no índice Vamos esperar agora, hein? Calma Respira, família Ó Ó a batida, hein? Ó a maldade na venda Ó Vamos esperar Stopgain pra todo mundo, hein? Stopgain pra todo mundo Vamos ver Valesca voltou a pesar, hein? Tinha tudo pra ficar positiva Valesca voltou a pesar Vamos ver Cara, agora é risco, hein? Ó Olavo Olavo Cabral Comprar aqui agora é risco, tá? Porque tá voltando Né? Então mostrou aqui, ó Uma resistência no 350 Não passou Foi até o 420 Né? 460 E ó Tá forte, hein, pessoal? Tá forte o 350 A defesa ali Vamos esperar, galera Faltando 50 segundos 50 segundos Pra me dar, Dionis Vamos esperar, galera Vamos esperar agora, hein? Tem compra no mil bombom De muito risco Certo? De muito risco De muito risco O ideal fosse o quê? Batesse no 100 Ficasse acima do 200 E comprar, tá bom? Batesse no 100 Ficasse acima do 200 Pra gente comprar Deixa ele vir Deixa ele vir Os bancos piorando Verdade O banco querendo ficar negativo Verdade Os bancos querendo ficar negativo Vamos esperar, galera Vamos esperar que faltando 20 segundos aí Olha que batida Quem tá vendido Basta top, hein? Ó Os amiguinhos vendidos Do 300 aí É o Marco Velho Chegou o Marco Velho, pessoal Foi o Marco Velho O pessoal que fez isso aí, ó Não tem jeito Chegou o Marco Velho Na fita E acabou Olha que batida, pessoal Espera Vamos esperar Calma Respira Bradescão querendo ficar negativo, hein? Bradescão querendo ficar negativo Se ficar acima da abertura Eu retomo, hein? Vamos ver Agora sim, ó Abriu lá fora Agora sim Abriu lá fora E tem o zig-zag, hein? Agora sim Abriu lá fora E tem o zig-zag, ó Vou ficar comprado Acima da abertura Tá bom, galera? Se ele voltar Vamos ver É É Tua culpa, viu, Marco Velho? Tacou o Lepal no carrinho, mano Tacou o Lepal no carrinho Vamos ver Olha os bancos Tentaram ficar 0x0 Agora voltaram a melhorar Ai, garotinho Melhora Não O mundo quer o Brasil Será? Será? Será que o mundo quer o Brasil, pessoal? Sacanagem Sacanagem, Sato Chegou o Marco Velho Já viu que deu Grande Grande, Amandinha Onde está o ajuste Onde está o ajuste aqui, Amandinha? Olha o ajuste Sempre essa risca 97,735 Tá bom? Dólar 37 437 Tá bom? Grande, Amandinha A mãezinha do Pelézinho Pelé Henrique Vamos ver, galera Vamos esperar, hein? Sabe que sempre tem um zig-zag Na abertura dos papéis, né? O ideal foi esperar até 10,40, hein? Tá bom? Estão socando o dólar De novo, hein? Alvo do dólar A mínima O 95 E depois 85, galera O mesmo ponto de ontem que segurou, tá? Vamos ver Vamos ver se ele fica acima da abertura aqui Tem que ficar esperto, hein? Olha que batida, mano Tá esperto aí, galera Fazer um girinho do bem Sérgio, abertura do índice 180, ó 180, tá? Ah, estão batendo a valesca Vamos ver Brigando aqui, galera Brigando aqui, tá? Se perder o 100 Eu tenho que pular fora Da minha comprinha, tá? Se ele ficar acima do 180, 200 A gente sobe com ele Não Não, garoto Vamos esperar que tá muito zig-zag Vamos esperar que tá muito zig-zag, tá? Tá? Vamos esperar, galerinha Zig-zag, ó Quase me tirou aí Consegui ficar comprado aí No 0,60 Vamos ver se ganha o 200 agora Mesma história, tá? Estamos comprados aqui Vamos ver Tem que passar o 350, galera Região de compra, tá? No mil aqui é região de compra, tá ok? Ó, mais uma vez Deu mais uma compra aqui no mil 98 mil Se perder O 100 tem que pular fora Vão? Vamos ver, galerinha Penezinho Olha que batida Deu e rasparam de novo, hein? Ó, foi até o 460 430, né? Vamos ver se passa agora novamente Dólar, ó Olha o dólar, pessoal A acumulação que tem aí Dá uma olhada no seu volume de price aí A acumulação que tá tendo aí, ó Do 408 ao 405, né? 404, né? A abertura de ontem Então vamos ver Tá bom? Índice Quero tentar trabalhar Comprado na tendência Se ele ficar acima da abertura Mas tá bem complicado ainda, né? Os papéis estão positivos Chegaram quase a ficar negativo E deu pra gente comprar ali Perto do mil novamente, tá? Vamos ver Faltando ainda a Petra e a Valesca Melhorando Petra tá positiva Mas a Valesca Tentou ficar positiva E não conseguiu E não conseguiu, tá? Comprado no índice, galerinha Comprado no índice aí, tá? Tá bom? Comprado no índice aí Perto da abertura, tá? Aqui o meu médio ficou lá pra baixo, né? Consegui fazer o preço médio Ficou lá pra baixo Mas a compra mesmo Da start Acima da abertura Stop Perdendo O 98,100, tá? Beleza? Quem não fez nada Espera Espera porque tá muito zigue-zague ainda O mercado tá muito indeciso ainda Isso pela influência Dos papéis lá fora Tem que esperar uns 10 minutinhos Até umas 10,40 Pra gente tentar conseguir fazer Mil likes Mil likes, ó Que legal Quem não deixou o like aí Bora deixar Quem tá chegando Pela primeira vez no canal Bora deixar o like Ó, me tirou Me tirou Eu vou ficar aqui persistindo Aqui na comprinha, tá? Se ele ficar acima Acima aí da Ficando acima da abertura Eu vou tentar trabalhar com o prado, tá, galera? Vamos esperar Vamos ver, galinha Tem que passar o 350 É, meu bebê tá falando demais Tá muito faladeira essa menina hoje Tá muito resmungona Vamos ver Ó o dólar, galerinha Ó o dólar, hein? Cutucando o dólar Vamos ver se o índice passa 350, tá? Então, ó Todo mundo sabe Estamos trabalhando com o prado No índice Mas tem aí, ó Uma resistência Ó os amiguinhos aqui de novo 350, ó Ok? Então, tem que esperar Por enquanto que eu não decidi o lado aí Vai ficar assim, né, galera? Não tem jeito Ó, velho Quem tá vendido Quem tá vendido no dólar? Assim como o dono Ó Ó Pessoal Ó o dólar, pessoal Ó o dólar, ó Vamos ver se bate naquele lotão aí Ó, dentro do Santander, hein? 100 a 95 Posso paga o Santander Vamos ver se batem lá, ó Que que é isso, hein, Santander? Sai daí, Santander Deixa a gente levar até 85, Santander Os days positivos É, isso é ruim, cara Day positivo O índice não conseguiu subir, galera Isso é ruim, cara Isso é estranho, hein? Isso é estranho, tá bom? Valeu, Douglas Tamo junto, hein? Grande Kelly Nunes Vendida no 04 Me ajuda com os alvos Ah, o alvo é a mínima, tá? O alvo é Bater no Santander aí De 100 a 95 No Santander aí Depois levar até 85, tá? Mas assim, ó Você tá vendida a 0,3 Stop no preço, tá? Stop no preço, por favor Não pode deixar voltar Se passar no 408 Aí ele vai andar Ok? Se ele passar no 408 O alvo vai ser abertura 25 Toma cuidado, hein? Dona Débora É, Dona Débora Mas não tá sendo fácil não, viu? Dona Débora Eu retomei o meu lote aqui Mas vocês viram o calor que eu tomei Opa! Opa! Entrou um comprador agora Vamos ver Burburinho no índice Burburinho no índice Vamos ver Entrou um comprador aí, ó Vem, neném Vamos pro Pipeu Foguete Vamos pro 540 Vem, nenenzinho 540, vai, pessoal 540 Quem quiser, ó 300 pontos de novo, hein? Mais uma vez Trabalhando nessa range De 300 pontos, ó Vem, garotinho Comprado no índice, galerinha Mais uma vez, ó Comprado no índice Deu pra todo mundo Comprar aqui na abertura Comigo, hein? Só não comprou Quem não quis Certo? Só não comprou Quem não quis Mais uma de 300 pontos, hein? Vamos ver 300 pontos no índice, galera Mais uma caipirinha, ó Vou secar o frango Com 200 pontos, tá? Sou obrigado Sou obrigado A secar o franguinho Com 200 pontos, ó Não pode perder Mais de 300, galera Vem, dólar Ó o dólar, pessoal 8,4 8,5 É o ovo do dólar agora, hein? Ó Dona Keila 10 pontinhos, hein? Segue o franguinho aí, ó Vamos ver se parece Alvo de razuca Pra baixo no dólar Ó Alvo de razuca No dólar agora 53 Que isso, Brasil? Ó Se perdeu 85 O alvo é 52, ó Ó o alvo de razuca No dólar, ó Mostrando Índice Não foi de novo, galera Não foi de novo o índice, pessoal De novo não foi Tinha que passar Nesse 460 500 aí Não foi, ó Já tô cercando o franguinho Mais uma vez Tite Bobo Planta, ó Não tá aí no índice, cara Tá bom? Então, ó Tá trabalhando esse caixote aí Do mil, né? Do 98 mil Do 98 mil 100 Ao 400 500, ó Bate lá e volta, galera Não pega força Chato Meia bomba Tá fraquinho, galera Meta batida Quem mais bateu meta, galerinha? Quem mais bateu meta, hein? É Quem mais bateu meta no índice aí, ó Quem mais conseguiu fazer, ó Né? Fazer 100 em uma 200 na outra 300 nessa Tem que ir colocando no bolso, galera Lembra o nome do canal? Põe no bolso Vai colocando no bolso, ó Daniel conseguiu fazer meta Quem mais, galera? Quem mais conseguiu fazer a metinha já nesse índice, hein? Quem mais conseguiu fazer a metinha nesse dólar? Deixa eu ver Felipe Costa Meta batida, bombom Quem mais? Evandro Renato Olha ele aí, ó Grande, Evandro Renato Galerinha Opa! Chegou no meu 540 no índice, ó Chegou aqui, ó Aqui Posso entregar pras crianças já, pessoal Já vou secar o franguinho pra onde? 350, ó Não pode mais perder 350, certo? Vem, neném Próximo alvo Próximo alvo 4... Não, já foi Próximo alvo 720 variação, hein? Vem, garotinho Reinaldo 46 pontos, mano Que coisa bonita, pessoal Olha lá o horário, ó 10h40, ó 10h40, safadinho 10h40, pessoal Olha o horário, ó Depois que a abertura do lá fora, o Dal Jones Depois passa 10 minutinhos Ele vem Ele vem, galera Ó, vou secar o franguinho, hein? Vou zerar Tô nem aí Não tá mais comigo, pessoal Não tá mais comigo Zerado no índice, ó Não deu continuação no momento acima do 500 Zerei Porque tá difícil, hein? A Vale tá negativa ainda, Valesca Mais uma, pessoal Mais uma pro bolso, hein? Tem venda de variação? Pode ser sim, viu? Bill Pode ser sim, cara Tem venda de variação lá no 720 Pode ser Ok? E aí depois a gente vai testar a máxima de ontem 99,260 Ok? Ó, vai, galerinha De novo brigando, ó Lembrar que Lembrar que o Santander, ó Levou 100,95, ó Santander levou 100,95 Tá pagando mais 100,90, hein? Curioso, hein? Curioso, hein? Ó, vai, maior comprador no dólar XP E maior vendedor é o Bradescão, né? Bradescão também, né, pessoal? Vende quem tem, né? Vende quem tem Vamos ver Ah, Tainara Olha lá aí Variação no 1%, Bombom Teria uma venda de risco? Sim Venda de risco, hein, Tainara? Lembrar que é venda de risco, hein? Galera, tô zerado no índice, tá? Agora zerei Não tem problema Ah, Bombom Vai subir sem você Não tem problema Onde teria a compra agora? No 350 ao 200, tá? Teria uma compra Se ele cair pro 350 Teria uma compra Por quê, Bombom? É o ponto que não tava passando Vai virar bipolaridade, né? O ponto que era uma resistência Vai virar um suporte Ok? Dúvidas, família Dúvidas sobre o raciocínio operacional Que a gente trabalhou aqui Nesse índice Nesses 42 minutos Nesse primeiro tempo Ai, ai Alguém me segura Grande Rafael Bombom Bombom Fica aqui a minha gratidão Meta Já desliguei o Wi-Fi Só Na mão de alface Boa Grande Jiu-Jitsu Olha ele aí É verdade Agora vendeu, né, Rafael? Gonzaga Verdade Bradescão Só tava passando uns bons dias aí Como o maior comprador, né? Verdade Zé Rodrigo Zé Cláudio Perdão Nenhuma dúvida, Bombos Parabéns Eu só olho Fiquei com medinho Como você disse Não, tudo bem Ficou com medinho Não faz não Não tá entendendo Também não faz não Tem que tá seguro Tem que entender também, né? Por isso que a gente dá treinamento, né, galera? Por isso que a gente dá os treinamentos aí Pra galera conseguir ir pegando o raciocínio Mas fica tranquilo, tá? Quem tá chegando aqui, pessoal Agora é sério, hein? Quem tá chegando aqui pela primeira vez Fica tranquilo Parece ser muito rápido Muito dinâmico Mas com o tempo, tá? Com o tempo você vai entendendo Tá bom? A gente tá aqui pra ajudar vocês Pra auxiliar No raciocínio operacional Na leitura de fluxo Claro Tem treinamento A gente tem treinamento Vai ter a décima edição aí Do VDM, né? Do VDM Tem suporte Tem? Mas assim Aqui também você consegue aprender Se você quiser acelerar O processo de aprendizado Tem, né? Os produtos pagos aí Mas fica tranquilo Fica com a gente aqui Que você vai aprender Tá bom? Fica com a gente aqui Que você vai aprender Valeu, bombes! Não peguei tantos pontos Porque não estou sabendo segurar A operação Parabéns, Matheus Arruda Não tem problema, cara É assim, cara Vai com um pouquinho Depois com mais um pouquinho Depois vai com tudo, irmão Depois vai com tudo, tá bom? O que mais? Tiago Tá gostosinho, bombes Vou aproveitar Ui Vocês usam indicador próprio Pra traçar os alvos? Sim, ó Querendo ou não, galera Legal Espaço calmo Calma Ó Boa pergunta Esses alvos de Iazuki, galerinha São os indicadores Que a gente usa, né? São os alvos, né? Então, ó Ó o índice Ó o alvo dele aqui, ó 98, 750 Tá bom? Primeiro alvo chegou Por isso que a gente zerou Aqui nos alvos de Iazuki, ó Nessa região do 500, né? Agora o próximo alvo aqui Vai ser o 750 Então são os nossos próprios O próprio indicador, né? De alvos aí De metas, tá bom? O que mais, família? Deixa eu ver Agora andou aqui o chat, hein? Não, não Tem venda perto da variação Tá bom, José Cláudio? Cheguei duas Fechei duas de 300 pontos Boa, Cruz O Elk Cruz Boa O que mais? O que mais aqui, galerinha? Aguardando o treinamento de vocês José Cláudio Em breve Em breve, tá bom? Ó Sérgio Cardoes Ainda é cedo amor Com certeza, galera Tô feliz, tá? Tô feliz Fiquei comprado onde eu queria Conseguimos trazer até o 15,40 Ali, onde era o alvo Agora não tá mais com a gente Tá bom? O que vai acontecer agora, Bomão? Não sei Vamos esperar Tem número? Não tem número Vamos esperar O que mais, galerinha? Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos subir, Sérgio Vamos subir esses likes aí Mateus Arruda Bom, bom Como operar uma tendência Sem colocar um viés Que tem que subir Ou que tem que cair E saber a hora De uma tendência Que virou Lembrar assim, ó Mateus Primeira coisa Galera Teria compra aqui Mas não vou fazer não, tá? Teria uma compra aqui Nessa região aqui Mas não vou fazer não Vou esperar Esperar que tá nervosinho A venda, hein? Ó Vou responder o Mateus agora, pessoal Mas teria a compra aqui sim, tá? Vamos esperar Ó Primeira coisa Você tem que entender, Mateus Arruda O que é a tendência O que define a tendência Pra gente do giro A gente fala giro, né? A gente fala que é o day trade A tendência é medida Pelo ajuste Tá bom? Então se ele perde O preço de ajuste Ele muda a tendência Ok? Agora A melhor forma De você conseguir entrar na tendência É esperar cair pra comprar Ou esperar Dar um respiro Pra vender Tá bom? Pra que você não tenha que Comprar na máxima E nem vender a mínima Que é Uma das coisas Que a gente não faz aqui Tá bom? Deu pra entender, Mateus Arruda? Que coisa a gente desenha, irmão Já falei Que no cavaquinho E no desenho Eu me garanto Vamos ver Quem mais, galerinha? Grande Cláudio Grande Carlos Godoy Bom dia Quem mais? Quem mais? Vamos esperar De novo brigando aqui 350 e 300 Bipolaridade Aquilo que era Uma resistência Pode virar um suporte Mas eu não vou fazer não Tá, galera? Quem quiser 380 Aí tem que fazer parcial Tá, galera? Boa Isso aí Isso aí Vamos na manhã, Mateus Vamos na manhã Que você vai aprendendo Tá bom? Teria compra de VWAP? Na volta Na volta, Ítalo Na volta, tá bom? No final do ano No final do ano Eu prometo fazer um vídeo Pra vocês É, é verdade Verdade O mais importante Que a gente tá compartilhando Com vocês, galerinha Não é o call Não é o call, galera O mais importante Que a gente tá compartilhando Com vocês É conhecimento, tá? Só uma coisa que eu quero dizer Pra vocês Quem aprende Não depende, tá? Então Vocês vão ao decoro do tempo Aprendendo aí Ok? Vamos que vamos, pessoal Dúvidas Lamentos Testemunhos Sei lá O que Ai, ai Deixa eu ver mais Aqui se eu escrevendo Tânate 500 no grande Pode ser Pode ser Ó Levi Carlos Não tenho experiência Com tape reading Coloco Minhas operações Direto no gráfico Mesmo Não tem problema, cara Tem vários Levi Levi Carlos Tem vários grafistas Que escutam a gente aqui, cara Vários, vários Inúmeros Tá bom? É Mas pra tentar Pegar a visão mesmo A leitura do mercado E o cara vai conseguir Tomar decisões Que ele tem Confiança também Lá pela questão do gráfico Não tem problema, não, cara Eu Eu não conheço muito De análise gráfica Vocês sabem muito bem Fui criado no Flux Oi Né Aprendi pelo Flux Né, galera A gente vem no pregão Viva Voz Não tinha dessa de gráfico Você tinha que Realmente sentir ali As tensões do mercado Se entra a compra Se entra a venda Se operar Né Então assim Mas eu acredito Eu reconheço que O melhor caminho Né O melhor É quando você tem os dois Quando você tem ali Os seus pontos As suas coisas Pelo gráfico E você consegue ver Né Pela leitura de fluxo O momento certo Então Talvez o gráfico Ele mostre o ponto Mas a leitura de fluxo Ele te acrescenta Na questão do momento Sabe Ó Pum É agora Entrou compra Ó Borburinho Tal Vamos lá Então assim Quem sabe conectar isso aí Essas duas técnicas Vai sempre muito bem Tá bom Então não tem certo e errado Tá bom, Levi? Tamo junto, irmão Vem que vem, cara Vem pra família Vem pra família Põe no bolso, irmão É, vocês estão de brincadeira comigo Você tá de brincadeira comigo, Sérgio K2 Ó lá, ó Ó o Caio Marcelo falando, ó Eu sou grafista E acompanho O PMB PMB Será que é um partido? Será? E já está E já está dando muito certo Ó Que legal Que legal Ai, ai Vamos esperar, pessoal Vamos esperar Quem tá brigando aqui no Trezentos Ó, parcial na mão, hein Ah, Leandro Ribas Bom, bom Passei calor Mas deu gain Plataforma fechada E hoje vai ter Ah, é isso Que que é isso, ó Ainda é cedo, amor Vamos ver, galerinha Ó o dólar, hein Dólar, o alvo dele é oitenta e cinco, tá Lá no oitenta e cinco Talvez seria uma compra, tá Mas vamos ver como vai ficar o book lá Ok Vamos ver como vai ser o fluxo Grande mestre barrage Na área Mestre barrage Grande mestre barrage Tamo junto, hein, mano Olha lá Vendido no quatrocentos e oitenta e cinco Parabéns, cara Eu acho que tem venda mesmo, cara Eu acho que essa região aqui Eu não quero trabalhar, não Mas vai brigar muito Três e cinquenta Aí até o quinhentos Vai brigar bastante, tá A hora que ele ganhar o quinhentos e seiscentos Ele vai andar Vamos ver Ah, seria assim, cara Mas assim, ó Cristiano Você tá Então, esse Noventa e oito e cem aí Era um ponto que desde ontem a gente queria comprar nele Né E hoje, sinceramente Quando eu vi essa abertura A cento e oito Cento e oito mil Cento e oitenta Eu fiquei como Falei, meu Podia ter que, né Abrir perto aí do nosso preço Pra gente tentar comprar E ele já foi pra cima E depois ele voltou Mas assim É um ponto importante, tá Um ponto estratégico aí Onde ele pega uma força, tá bom Pra levar lá pra máxima de ontem Que era o noventa e nove Duzentos e oventa e seis Então, vamos esperar Vamos ver Ainda é cedo, amor, galerinha Pode acontecer de tudo aqui, hein Inclusive nada Ok Pode acontecer tudo Inclusive nada nesse índice, hein Não desacredita não, hein Vamos esperar Ó Tem muito espaço pra subir ainda E muito espaço pra cair, ó Olha como que ele tá aqui, galera Tecnicamente Tá numa range maior, né Nessa região Do noventa e oito mil Ao quinhentos, né Praticamente eu sino quinhentos pontos Então Geralmente ele não sina muito mais, né Então tem que esperar Ok Ó como que ele tá voltando agora Dó também, ó Bater até o novento dólar Já voltou, galera Toma cuidado, tá Espera lá no dezoito Pra vender o dólar Lá no dezoito, tá, galera Lá no agente anterior, tá Dezoito ao vinte Estoca acima do Acima da abertura Que tá voltando esse dólar também, ó Ó que loucura, galera Batendo Conjunto, hein Batendo Batendo índice Certo? E tomando E tomando dólar Porque é isso, hein Esperar Olha na pista, pessoal Olha na pista, hein Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que eu respondo, galera Que eu respondo vocês aí Só um minuto Tô olhando aqui Que tá com um cara que Vamos ver A gente se perdendo VUAP Querendo perder a abertura, ó Perdendo uma seta Vamos esperar Dólar Se ganhar o 408 aí Vai ficar ruim, hein Deixar tudo pendurado Se ganhar o 408 dólar, hein Índice Já perdendo a abertura, ó Querendo perder as calças Vamos ver Querendo perder uma setinha Vamos esperar Vamos ver Não pode perder a abertura O índice, não, galera Se não, perde uma setinha aí Fica ruim, tá A compra ficaria acima Do 220 de novo, tá Ficaria acima Do VUAP Mas tá pesado Quer comprar? Vamos esperar de novo Agora lá no ajuste Que lembra É o terceiro toque aqui, ó É o terceiro toque Nessa região do 100 E essa região do 1000, hein Então Seria uma compra de risco, José Mas tá muito difícil agora Eu tô ficando com medinho Agora do 100 Eu acho que se ele perder O ajuste de abertura agora Pode ficar ruim Pode azedar Dólar Vamos ver Se o dólar ganhar Essa acumulação aí Do 405 ao 8, né Também ia ficar feio Pode dar pra pegar um pipoguete Esse dólar, tá Calma, pessoal Respira Calma O mercado tá andando agora Tá bom Quem tá comprado no dólar Sobe stop, tá Melhor stop agora É no 400 Bom, quem tá vendido no índice Baixa stop Melhor stop agora É o 230 Ok? Porque se ele ficar acima também Agora da abertura E do VWAP Ele vai dar compra no índice Vamos esperar Calma, 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 calma Vamos ver os papéis Os bancos ainda estão positivos ainda Valesquinha negativa Grande Valesquinha negativa Né? Petro tá positiva Tá melhorando Tranquilamente Ah, vamos ver Rolou um olho na pista agora Rolou um olho na pista Aqui agora É, desce stop vendedores Quem tá vendido O Paulo O Paulo Roberto Vendido no 480 Deu caipirinha já Deu 400 pontos Hein, Paulo? Já coloca stop na picaula Tô falando O índice Perdeu a abertura Perdeu 100 Esperar Eu só compro se ele ficar acima Da abertura E acima do VWAP Tá? Difícil, hein? Ó o dólar também Acima do 10 Falando, pessoal Quem tá comprado Sobe stop no dólar Quem tá vendido No índice também Se perder 1.000 Agora não tem compra Tá, galera? Eu compraria acima do 200 Mas também no 200 Vai ficar difícil Vou pagar caro Se eu comprar acima do 200 Agora Dólar Bateu até o 10 E voltou, né? É Vamos ver Vamos ver Vamos esperar Já fizemos boas operações Hoje Agora vamos esperar Ó Dólar não foi Foi até o 10 E perdeu, hein? Perdeu a acumulação Vamos ver Ó Quem tá comprando o dólar Stop gain no 400 Tá, galera? Lembrar que ele veio lá Do 90, né, mano? Não pode ficar lá Quarto toque Verdade, hein? Muito cuidado Muito cuidado Que é o quarto toque Verdade Bom Se ele ficar acima Do 220 Do 180 220 Eu vou tentar comprar Vamos ver Dólar voltando também E o índice também Não tá querendo cair Eu vou fazer uma compra De risco aqui, galera Não vou passar vontade, não Vou deixar o stop curtinho Não Um só Quero ficar só em um Se ele perder o 100 Eu pulo fora, tá? Se ele perder o 1.000 Eu pulo fora 0,40 Só que passei em pontos, tá? E aí O start mesmo Fica acima do 220 Mas aqui Como o dólar tá voltando Não foi também Não ficou acima do 10 E o índice também pipocou aqui Eu vou tentar ficar comprado Mas é de risco, hein, galera? Toma cuidado aí, pessoal Pode cair na cara Ok? O bom mesmo Se ele ganhar o 220 Se ele ganhar o 220 Ele pode andar Vamos ver Vem, garotinho Vem, garotinho Stop no preço agora, tá, galera? Não perde mais Ó, tô comprado, tá? Tô comprado Beleza Stop no preço, Jitsun Você manja, Jitsun Stop no preço, seu ousado Stop no preço Tem que passar 220 agora Olha o quanto de venda que tem aqui Jesus Ajuda a nós Vamos ver Lá fora S&P 500, galera Tá positivo S&P, ó 1,20, né? O problema é os juros, galera O problema é O índice querendo subir E os juros subindo também, cara Isso tá difícil, hein? Isso tá distorcido, galera Ó o meu dólar Ah, chato Me tirou, pessoal Me tirou Tô tentando retomar E parcerar uma mão Fazendo Ó, você tá Ó Tá indo e voltando, galera Difícil, hein? Vamos esperar aqui Acima do 220, tá? Me tirou Esperar acima do 220 Se ficar acima do 220 A gente toma aqui, ó Faz uma parcialzinha curta E vamos ver Tá indeciso, né? Muito indeciso ainda Dólar voltou, ó Foi até o 11 E não deu continuação No movimento, né? Se ele ficasse acima do 8 Ele tinha que andar Entrou venda no 11 Ele caiu de novo, né? Ficou abaixo da acumulação Boa Boa, Gigi Dispõe no bolso Sem pontinhos, cara É, tá difícil o índice, galera Fiz parcial curto aqui Mas nem foi a parcial Coloquei uma parcial curta Mas não foi Acima do VWAP E acima da abertura Acima do VWAP Ele tem que andar Tecnicamente, né? Mas olha o tanto de venda Que tem aqui já 280, ó Estão armando, pessoal Para esse índice, viu? Tá com um cara Que os caras estão armando Esse índice aí Tem muita venda Pelo caminho para subir Região de produtora mexicana Verdade De briga Conflito Toma cuidado, pessoal Se me der a parcialzinha Vou botar estoque no preço Já, tá? Não Não, não tem problema, Caião Tem que baixar estoque, Caião 800 pontos Baixe estoque, Caião Tá vendido, meu Tá bem vendido Baixe estoque Não tem problema Ó, velho, galerinha No calor aqui Consegui fazer uma parcial, tá? E agora estoque no preço Ó Ó como a intravena 280, ó 300, ó É, tá estranho, pessoal Tá muito estranho mesmo Vamos aguardar, família Aqui é a compra, tá? Na verdade, no 100, né? Quem comprou no 100 Com o Jiu Jitsu ali Com a gente também Era a compra ali também Porque o dólar O dólar começou a voltar E entrou muita compra no 100 A gente tentou fazer junto Tá bom? E aí depois tirou a gente Fez parcial aqui E vamos ver Pode ser também Vai escolher o lado, galera Isso é fato Tá bom? Ele tá acumulado em 500 pontos Só o índice A gente conseguiu fazer Três caipirinhas de 300 pontos Aí praticamente Hoje, né? Então, assim Não deu a continuação Do movimento Acima do 550 540 Que era o nosso ponto Entrou bastante venda Ali no 480 No 450 Voltou De novo pro 100 Deu chance pra todo mundo Que tava vendido Fazer 300 pontos Mas aqui tem esse maré de alta Ficando acima da abertura Dá uma cara de compra Mas Cara, esse índice Não tá andando, tá? Devia ter andado muito mais Eu vou tentar trabalhar comprado A hora que ele perder O ajuste, galera Que é o 97,700 Aí eu vou ficar vendido Aí não tem mais compra, não Compra nada, não Vamos ver se eu consigo Jogar o médio pra baixo Difícil, hein? Olha o dólar, galera Tão batendo o dólar Tão raspando o dólar Vou ter que pular aqui Do índice também Vamos ver Vamos ter que pular fora Do índice aqui É, tem que pular fora, galera Vou zerar aqui Porque tão batendo o dólar lá E tá pesando aqui Ficando abaixo da abertura Esperar Se ele ficar acima dos índices Infelizmente tem que retomar Vou vender no 120 Boa, Flavião Vende aí no 120, irmão Certinho Na descida A venda boa Era no 450, 500 Né, galera? Mas Se ele perder o 100 aqui Pode andar também, né? O dólar voltando também E o índice querendo pesar O alvo do índice agora, galerinha É o ajuste Olha lá os alvos de azul aqui No ajuste, tá bom? Eu não consegui responder Estava muito busy, tá? Gilberto Mário Meu caro Você tem Aulas Para iniciantes Sei lá Para principiantes No canal particular Qual é? Cara, a gente tem um treinamento Tá bom, Gilberto? Tem um treinamento chamado VDM VDM Viver de mercado Tá bom? Que a gente ensina A fazer a leitura de fluxo Então Ensina aí Eu faço parte do suporte No caso, né? Tá bom? Tem sim Tem treinamento em breve Galera, vou esperar Tô zerado no índice Perdeu 100 Tô fora Quem tá vendido Quem tá vendido aí Quem tá vendido No 120 Como o Flavião Parcial na mão Verdade Parcial na mão Vai que vai É que aqui eu não consigo vender Tá, galera? Aqui eu não consigo vender não Quem quiser vender Pode vender Entra no compra E 98 mil Ok? Dólar Espera na abertura agora, pessoal Pegou o Pipoguete O dólar aí Acima do 10, né? Tinha uma briga no 10 Ali Entrou o Pipoguete, tá? Índice Vamos ver Teria uma compra no ajuste, tá? Que era o 700 740, né? Mas agora ficou feio Ficou difícil Vamos ver Os bancos ainda estão positivos A Petro A Petro ainda tá positiva Mas a Vale tá pesando, hein? Vamos esperar Baixa top, ó Amiguinho, ó Vai com 200 pontinhos 200 pontinhos Vem, Neném Aí, ó Caião Adão O primeiro homem, ó Torce pra gente agora, hein? Já fez seus 500 pontos, ó Parabéns, ó Baixa top, galera Quem tá vendido agora Agora que perdeu a abertura Vai que vai, hein? Ok? A gente tentou fazer uma compra de abertura Deu stop game, né? Depois tomou um stop loss de 100 pontinhos Faz parte E agora esperar Chama o Marquinho, cara Flavião Chama o Marco Velho, mano Chama ele que ele tá escutando a gente, cara Chama ele que ele tá escutando a gente, irmão Tenta levar até o ajuste agora, cara Tenta levar até o ajuste Olha o dólar, pessoal O que é isso, Brasil? Acharam ouro no dólar, galerinha Encontraram petróleo junto com o dólar, pessoal Ele saiu do 90, né? Do 390 aí, ó E veio pra cima do 10, ó Como que ele andou, pessoal Teve uma primeira defesa no 11 ali Mas acima do 10, ó Como que ele andou 18 é o ajuste anterior, tá? 18 é o ajuste anterior Vamos esperar Índice, ó Brigando aqui no mil Teria compra aqui, bombom? Cara De muito risco, tá? De muito risco Porque já é o quarto que toca aqui, galera Já é o quarto que toca aqui Quinto toque, né? Aqui Nessa região do mil Tá bom? A gente já fez 3 e 3 aqui no mil Fora com o netão, né? Ah, pode ser, Breno Mercado virando de novo Mas assim Tem que virar a Petra e os papéis também No índice, né? E o dólar virando também Pode ser Vamos aguardar, cara Esperem lá no 25, galera Esperem lá no 25, que é a abertura Ver se tem briga lá Tá bom? Ver se tem uma briga lá Pra tentar fazer uma venda no dólar Onde tem compra agora no dólar, galerinha? 0,4 Se cair de cara aí pro 4, galerinha 404, iria uma compra, né? Tá bom? Pra quem quiser ficar comprado no dólar, tá bom? Não dá pra comprar na subida Pô, parabéns, Douglas Parabéns, Douglas 12 pontinhos, cara Parabéns, mano Parabéns, cara Quem mais, galerinha? Bom bom Tá subindo, cara Não é o suborde O juros tá subindo Isso que é estranho do índice, cara Aquela hora que tava subindo o índice Eu achei muito estranho isso aí Por quê? Tecnicamente é uma coisa contra a outra, né, cara? Mas tá muito distorcido Muito distorcido Se a gente for ver, ó Tendência primária de alta do índice E ele tá caindo nesse exato momento Não caindo pela tendência Mas deu uma barrigada, né? Dólar Tendência primária de baixa E agora deu uma subida também, né? Então, ó Fica de olho Dólar Quem vendeu o dólar no ajuste aí no 18, ó Ajuste anterior Parcial na mão, galera 404 pontos aí Tá bom? Índice Tá me dando vontade de comprar aqui Mas eu tô me segurando, tá? Tá bom? Essa região de novo 98 mil Não tá passando Será? Será? Ó Comprei de novo aqui o índice Não tá passando do meu, galera Não passou de novo do meu Vamos ver É, dela voltando de novo Aqui não consigo vender, tá, galera? Perto do 98 mil Eu não consigo vender A venda fica agora Perto do VWAP Ou lá no 350, né? Pela bipolaridade De novo O 350 vai se tornar agora Uma venda, tá? Uma resistência Tá mesmo, tá mesmo Se perder esse mil Já era, viu, Caião? Se perder esse mil Aqui você pode ir embora, cara Assim, no sentido Você pode Descer até o ajuste aí, tá? Onde é o ponto importante Vamos ver É, galera Tô comprando Não tô gostando, não, cara A compra também é rápida Se ele ficar acima dos 200 Vamos ver se ele anda também Na verdade, galerinha Teria que ir pros preços novos Esse índice aí, tá? Pra gente conseguir achar Outras oportunidades Porque brigando entre 1.500 Aí Fica difícil Já fez boas operações Entre esse 98 mil Ao 98.500 O ideal fosse o quê? Que ele perdesse Ou pra baixo Ou ganhasse pra cima Pra gente conseguir ver Outras oportunidades Porque agora Não tem jeito É comprar suporte Vendo a resistência Tá bom? Quando ele encaixota Em uma região É comprar suporte Vendo a resistência Né? Só que tem aquilo, né? Hora que ele romper O suporte Ou perder a resistência Tem que pular fora Tem que pular fora mesmo Porque não tem jeito Tá bom? Tá vendida, Mônica? Baixa top, hein, Mônica? Tá vendida, baixa top, tá bom? Acho que o melhor stop Pra quem tá vendido É o 180, tá, galera? Não pode passar o 180, tá, Mônica? Pra quem tiver vendido, tá? Boa Parabéns, Abraão Parabéns! Abraão, não Adão O primeiro homem Parabéns, cara Parabéns, cara Parabéns, irmão Você mandou bem demais O cara vendendo no 500 lá, tá? Parabéns mesmo, tá? Parabéns Vai pro bens Boa! Dona Mônica Baixa top, Dona Mônica Cuidado, hein? Tendência de barra de alta ainda, tá? Estamos trabalhando a tendência Eu tô comprado, tá, galera? Tô comprado aí Ângelo Como faz pra colocar o volume de price Com essa configuração? Galerinha, só lembrando, hein? Everyday Segunda a sexta, galerinha Segunda a sexta A gente tem aula De Plataforma Com o senhor Yuspa Tá bom? Então quem quiser Aprender um pouco mais Como operar o fluxo Como Tem uma plataforma, né? Uma configuração Da plataforma Pra leitura de fluxo, galera Tá? Manda e-mail aqui, ó Pro nosso suporte Tá bom? Manda e-mail pro nosso suporte aí Que o senhor Yuspa Vai dar uma aula pra você Como configurar isso, tá bom? É uma configuração, Ângelo Pode participar, tá bom? Dona Maruzia Tá comigo na compra, Dona Maruzia Que legal, Maruzia 200 pontos aí, ó Quem quiser, galerinha 200 pontos no índice, ó Ah, o Ricardo foi dado Mandou bem Mandou bem, Fina Bem O recado foi dado 18,5 Era ajuste anterior De baixo pra cima Dá pra testar mesmo Alguém conseguiu fazer? 18,5 É, venda de risco Venda de risco, certeza A gente anterior, né? É, eu não quis fazer Porque É muito Era arriscado mesmo, tá? Eu ia esperar No 25 Mas quem fez Parabéns, cara Ó, 18 pontos aí Pra quem vende no 18, ó 18 pontinhos Lá fora Lá fora Tá melhorando, né? Lucas Cunha De Matos Tá melhorando lá fora Galerinha Galerinha Toma cuidado Dona Mônica Não pode passar 220, hein Dona Mônica Quem fez aí, galerinha? Quem fez a venda No 18,5? 18 Olha lá O Rodrigues Fez Fina bem Fez Que delícia Que delícia Ah, bom Quem mais? Ricardo Santana 10 pontinhos, hein? Rafael Alex Santiago Tá nela Tá nela ainda Nilde Bill Boa Boa Sinclair Boa Neto Neto Positivei com essa venda Parabéns, hein? Não, não tem problema Não tem problema, dona Débora Rosilda 11 pontos Rosilda tá leve Dona Rosilda Tá leve Pra lá e pra cá É comprar É vender Tá comigo Não tá mais Parabéns, hein? Mari Eu Parabéns Quem mais fez, galerinha? 18,5 Era a venda mesmo A venda de risco, né? A gente anterior, né? Veio muito rápido, né? Do 10 Ele foi pro 18 Muito rápido, hein? Quem conseguiu pegar Parabéns, hein? Toma cuidado Que agora não tem mais Toma cuidado Que agora não tem mais, pessoal Pipom Preciso avisar Quem ainda não deixou o like Bora deixar o like, pessoal Temos que chegar a nossa meta A nossa meta de likes É 1.500, pessoal Por enquanto Só tem 1.1 de likes 1.1, tá? Galerinha, ó Quem também comprou aí no 0.4 Tecnicamente também era uma comprinha, hein? 0.4 também deu, hein? Mas vamos esperar, galera Porque a tendência primária do dólar É de baixa Então tem que trabalhar o quê? Levantou, cortou, certo? Deu uma levantada no 18 Cortou Se levantar agora no 25 E não passar no 27 28 Dá pra cortar de novo Tá bom? É, Pipom Tem que esperar Galera Quem mais tá chegando Pela primeira vez Nesse laguinho De águas cristalinas Eu quero saber Quem mais tá chegando Dona Rita Ops Olha que eu tinha esquecido o like Dona Rita Dona Rita Rita Costa Rita Costa Quem mais, galerinha? Tá chegando dando voadora no like, hein? Quem mais? Quem mais? Danilo Ivan Hildo Olha o tanto de venda Olha o tanto de venda que tem no 300 Olha o tanto de venda que tem no 300 Pessoal De novo, hein? Bom caço 98,300 Anota aí Anota aí no caderninho de vocês 98,300 Olha de novo, galera Olha o tanto de venda que tem novamente Mais uma vez virando resistência Ok? Galerinha 250 pontos no índice Ó Quem quiser Pega aí, pessoal Pega o dinheirinho aí, vai Põe no bolso Ok? Eu vou secar o franguinho já Colocar aqui no 155 Se ele ganhar o 300 Eu vou subir mais Se ele ganhar o 350 Eu vou subir mais E vamos fazendo, tá? Olha lá O Espinha Espinha, coloca aí o link, cara Coloca aí o link aí O endereço O e-mail, tá? Pra quem quiser participar Da aula do meio-dia A aula de configuração de tela Tá bom? Vamos lá, galerinha Põe no bolso, hein? 200 pontinhos Não despreza, hein, galera? Não despreza, hein? 200 pontinhos Não despreza É verdade Wi-Fi e ar-condicionado aqui Sempre está Funcionando Sempre está ok Vamos ver, galerinha Tem que passar esse 350 O índice aí, ó Ok? Quem comprou no 200 Pessoal, tem que fazer parcial E botar stop no preço, hein? Quem comprou acima da abertura Na verdade de mão Acima da abertura Tem que botar stop no preço Toma cuidado Tem que ter uma defesa No 350 aqui Ok? Vem, nenenzinho Vamos raspar Aquela raspadinha Galera Mais uma vez Mais uma caipirinha aí, ó Mais uma caipirinha Todo mundo que comprou Comigo no 300, hein? Ó Já vou subir stop Por 220 215 aqui, tá? Mais uma caipirinha, pessoal 320 pontos, ó Só não comprou Quem não quis Ok? Só como comprou Quem não quis No índice ali No 98 mil É uma região de suporte Então, ó A gente falou A gente comentou aqui, galera Vamos lá, ó Ó Ele está brigando No caixote Tá bom? Ele está brigando Desenhando Está brincando aqui No caixote, ó Ó O caixote aqui, ó No mil Tá bom? Tem uma resistência aqui No 350, né? E depois Uma outra aqui Maior no 500 600 Na hora que ele passar Ele vai embora, galera Ok? Bom, bom O que faz? Né? Como atuar Quando ele está no caixote, bom, bom? Caxote A gente sempre faz o quê? Compra suporte Espera aí Vamos desenhar de novo, ó Compra suporte, tá? Compra um suporte Compra suporte E vende resistência Tá bom? Faz isso Simples assim Tá bom? A hora que ele ganhar Acima do 500 Também não tem mais venda Para quem está vendendo, tá? Beleza, família? Juízo Carmel Lúcia Deixa eu ver Vai na tendência Olha o índice Ganhou 350 Vamos ver se ele anda agora Vamos ver se ele anda agora O índice, tá? Vamos apagar aqui Para não atrapalhar Beleza, galerinha? Deu para entender? Vamos ver se ele rompe agora O índice Estou comprado Estou comprado Dona Carmel Lúcia Dona Maruzia Estamos comprados Vamos para 400 pontos Vamos subir o stop Subir o stop Por 550 355 Vem, garotinho Não Se me tirar aqui na caipirinha Estou feliz Lembrar que é uma resistência A gente acabou de desenhar Não está passando a resistência Não tem problema Caio Adão Primeiro homem Não tem problema Certinho Tá bom? Vamos ver Valesca positiva Valesca positiva Verdade Obrigado pelo aviso Valesca positiva Vamos ver E mesmo assim Não está rompendo O caixote aí Do índice Tem que me tirar Vai me tirar Que vai subir Certeza Me leva junto com você Me leva junto com você Estou comprado Pessoal Compramos Só trabalhamos Na tendência Pessoal Não tem nem o que falar Só trabalhamos Só compramos Fizemos umas 4 compras Galera É minha quarta compra No mil Ok? É a minha quarta compra No mil Que eu consegui levar Até o 300 E 350 Tá bom? Teve algumas Que me tirou No 250 220 Que era o stop gain Mas aí galera Deu lei trade Vale positiva Vale valendo muito Pessoal Vale valendo muito Agora Vamos ver se passa Mais uma vez Galerinha Olha a resistência Aqui Para todo mundo ver Olha a resistência Aqui Do 500 Ao 550 De novo Lembra que o nosso primeiro alvo Era o 540 Que ele bateu O primeiro alvo E tirou a gente Depois caiu É a resistência Tá bom? A hora que ele passa Esses 600 Ele vai voar Tá? Ele vai voar E o primeiro alvo Vai ser o 720 Que é A variação de 1% Aí a gente vê O que a gente faz Ok? Tá bom galerinha? Deu para entender? Não Nem chama o Marco Velho Nem escreve isso aí pessoal Nem chama o Marco Velho Não Estamos comprado Chama o Marco Velho No dólar Chama lá Olha lá o dólar Vai Marco Velho Lá que ele pau Nesse carrinho No dólar Índice não Índice é compra pessoal Só trabalha no comprado Bradescão Tá certinho? Ai Vocês são demais Ah Tô esperando Milani Tô esperando romper Essa máxima Do índice aí Tô aguardando Ávido Como se diria A senhora Benin Estou ávido Pra romper Essa máxima Pessoal Tô querendo levar Tentar fazer 500 pontos No mínimo Uma double Caipirinha Vamos ver Vem garotinho Tô comprado No índice Galerinha Comprado No índice Comprado No índice Vamos ver Vamos ver Desse 600 Aqui galera Tem que zerar Um pouquinho Quem tá Comprado Mais contratos Vamos ver Vai ser o segundo Toque Vem nenenzinho Opa Opa Raspadela No índice Vem neném Ó O amiguinho Tá querendo comprar 3 mil mini contratos Vamos ver Quer comprar 3 mil mini contratos Vamos ver Ih Tão fornecendo Tão fornecendo Burburinho Burburinho No 560 Galerinha Opa Levou Pagou 3 mil 3 mil Ó De novo De novo Pagando 3 mil Mini contratos Burburinho De novo Galera Vai acontecer Alguma coisa Escolhola Vamos ver O cara tá comprando 570 Ó Ó E tá melhorando Opa Tá raspando Tá raspando Vem garotinho Vamos levar até o 720 Galera Vamos levar até o 720 Vem neném Galerinha 500 pontos no índice Tô subindo em stop Que que é isso Que que é isso Brasil O rapazinho Levou mais de 10 mil Mini contratos No 500 Ó Saiu 10 mil Mini contratos No 500 Galera Pode olhar lá Vem neném Vambora Vamos 730 720 Né Variação Ó Chegando aqui Ó 710 Vem garotinho Comprado no índice Double caipirinha Vamos pra double caipirinha No índice Família Vem neném Pegamos 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 os caras Agora Agora pegamos Galerinha 600 Agora Agora sim 600 pontos No índice Galerinha Só falamos De compra Na região 98 mil Pegamos Põe no bolso Galerinha Vai colocando no bolso Chegou nosso alvo Aqui já Chegou nosso alvo Quem pegou aí Bora Quem conseguiu pegar Galerinha Vai cercando o frango Aqui não tem como Aqui não tem compra não Aqui seria uma zeração Tá Aqui é uma zeração Aqui é uma zeração Vem garotinho Vem neném Bora Maruzia Olha Maruzia Fazendo 700 pontos Não não Galera Brincadeiras à parte Tô zerando Tô querendo zerar 700 pontos 700 pontos Tô querendo zerar Pessoal Glauber 700 pontos Quem mais galerinha Quem mais Quem mais Conseguiu pegar essa aí Escreve pra gente ver Vai Escreve aí Pra gente ver Escreve aí agora Pra gente ver galerinha Quem mais conseguiu pegar Vai Quem mais 720 Duas metas Quem mais galerinha Vai escrevendo aí Vai Vai escrevendo aí Opa Só em 840 O alvo 840 É o primeiro alvo Mas aqui já deu galerinha Aqui deu Dumbled Caipirinha 600 pontos Boa família Vamos que vamos Ser feliz Ou ter razão Até o Anderson Que não tava entendendo Fez meta Pessoal Aqui ó Até o Anderson Que não tava entendendo As médias Fez meta Pessoal Põe no bolso Põe no bolso Põe no bolso Aí Anderson Põe no bolso Irmão Põe no bolso Ó Vou secar o franguinho Galera Vou sair Não Vou sair aqui ó Se me tirar Tô feliz Tô feliz 720 aqui pessoal Não é venda Não é compra É venda Pela variação Nossa bombom É variação de 1% só Mas lembrar galerinha Lembrar que Ficou acumulando muito aqui Então Né Não tem jeito Tem que zerar Tá bom Dólar Perdendo 400 hein Ó Quem vendeu lá hein Quem vendeu aí no 18 Cara Mandou muito bem hein meu Que vendinha linda No dólar no 18 hein Porque eu não fiz hein Por que será que eu não fiz Deu medo Deu medo Eu ia esperar o 25 tá Sendo sincero com vocês Mas era uma venda de risco No 18 e meio Pelo ajuste anterior Tá bom Era ajuste anterior sim Parabéns hein O Wilson Teixeira 500 pontos Na primeira entrada hein Agora 700 Parabéns Quem mais André Fabiano Médio 97 355 Meu Deus hein Netão Na positividade Deliane Meta Quem mais Rogério Mendes 451 pontos Com 65 contratos Meta batida Que que é isso Parabéns hein Aí deu pra fazer Financeirinho hein Subindo ainda Pessoal Seca o franguinho Pessoal Não dá pra ficar Comprado aqui cara Né Aqui é uma zeração É uma zeração Ficou muito tempo Acumulado Né Aqui no 500 Deu uma rabiscada No 700 Mas não deu a Continuação muito ainda Tá O alvo dele Com certeza É 99 mil Mas Be careful Take care Tem que tomar cuidado Dólar Não foi até 85 né Não foi até 85 né Boa Neto Neto Tava negativo Ficou positivo Parabéns irmão Kleber Mil pontos no índice Tem venda Bom bom Cristiano Cara Era no 700 né cara Se eu falei pra ele Zerar no 700 lá Não tem jeito né cara Era ali Agora não vai vender aqui não Vai ser rubinho hein Cristiano Se vender lá Espera agora BR Mundo Ah vamos ver Tem a máxima de ontem né BR A máxima de ontem É o 99.265 Se ele bater de novo Igual ele tava fazendo ontem 99.100 99.200 Não dá a continuação Do movimento Dá pra gente vender Mas Mas Né Se ele vir pra lá Talvez ele rompa né Talvez ele dá a continuação Do movimento aí Porque a Vale tava negativa Virou positiva né Dólar Foi até o 18 Já voltou Sei não cara Sei não Se ele voltar lá pro 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 99.000 Acho que ele vai andar mais Tá bom Vamos assistir Vamos aguardar galerinha Vamos aguardar Que a gente pegou 600 pontos Cara Pô 600 pontos Agora já Agora vamos esperar né O que fazer agora Bombom Sentar na mão Bombom O que fazer agora Respirar O que fazer agora Tomar uma água Tá bom Pra quem não fez nada Quem virou a mão Vendendo 700 aí Beleza Ligeiro Ninja Ninja trader Quem vendendo 700 Mas agora não tem mais Entrada não O pessoal Tem que esperar agora Tá bom Dúvidas galerinha Dúvidas Dúvidas Deixa eu ver aqui Oliveira Chegando agora Vamos que vamos Bombom Perdi essa Perdi essa Agora esperar a próxima Bondi do game Próxima Bondi do game Vamos aguardar Ah Michel Bom bom Não peguei essa Não estava na frente do PC Mas peguei as outras Estou satisfeito Parabéns Cara Agora é gratidão Michel É ser grato Irmão Olhar o positivinho Olhar o verde lá Né Mesmo que seja com dois dígitos Ou três Né Não seja com quatro ou cinco Como você gostaria Mas ser grato Irmão Ser muito grato Isso aí cara Dia após dia Crescendo Aprendendo Romulo Nunes Meta superada Obrigado Bombs Ajudou muito Isso aí cara Estamos aqui pra isso Estamos aqui Para isso Grande Finabem Esse laguinho Alguém tem dúvidas Do potencial desses laguinhos Lá galera Ah isso aí Finabem Estamos juntos Estamos juntos Olha o Julius Olha o pai do Chris Vou ficar vendido Boa Vou ficar vendido Estamos zerados Não está mais comigo não Irmão Pode ficar do jeito que você quiser Agora Estou zerado Ah Que mais Alguém mais Subindo 970 Descendo 740 Boa Boa Angelo Filho Parabéns Irmão Parabéns Kleber Tem uma corretora Que tomou um stop Bonito Verdade O cara comprou Literalmente Ele comprou 10 mil mil Contratos Aí É Kleber Milano É Irmão Olha lá Olha o primeiro homem Pessoal Sempre contra a gente Sempre na contra Vendido nos 700 200 pontinhos Isso aí Parabéns Adão O que mais Galerinha Vai falando aí Vai Tamo junto Tamo junto Dona Jana Tamo junto Dona Jana Hã? Marcos Melo Onde você viu Essa compra De 10 mil No book Tá? No book E no times and trades Tá? Depois você confirma Ela também No volume De price Paulo Henrique Bom dia Bombom Cheguei agora Perdeu Perdi o pagode Cara Você perdeu Um samba lindo Irmão Você perdeu Um samba lindo Cara Ah Que bom Jana Que bom Que tá positivo Agora Agora Diminui o contrato Tá bom? Diminui o contrato Vai com um pouquinho Agora Vai com um só Dois Três Não operar mais Não operar mais Jana Tava negativa Virou positiva Cara É isso Então Já mostrou Tá bom? Samba do índice doido Pode ser Aí sim Aí Mexeu com meu coração O cavaquinho Tocou Chorou Bom É Irmão Cavaquinho Canta aqui Irmão Márcio Vieira 800 pontos Parabéns Irmão Vamos ver Pô Quem mais Galerinha Tá uma negativa Ficou positiva Aí com essa Pô Que legal Que legal Que tão ajudando Tão salvando A galera Deixa eu ver João Bom Tô vendido No dólar Cinco Dez pontinhos Irmão Dez pontinhos Acho que Esse que devia Agora Ah não Não Eu botaria No bolso Cara João Eu botaria No bolso Esperava Tá Esperava Depois ele subir De novo Pra vender Novamente Tá bom Porque Cara Não tá caindo Esse dólar Pelas batidas Que deram Eu botaria No bolso Põe esse dinheiro No bolso Depois você vende De novo Tá bom Ai ai Afinal bem Nem análise técnica Nem muito menos fundamentalista Tá bom Não tinha que fazer isso não Não Sai não Fica lá Július Bom Você tá Você tá me ajudando A sair dos meus dois empregos Cara Não Não Fica lá Július Tá ganhando bem Tá ganhando por hora lá Nos Estados Unidos O alvo do dólar É o 84 Tá O 85 Rodrigues Mas assim Cara Tá batendo no 90 95 E não tá indo Lembrar galerinha Que aqui ó No 95 No dólar Saiu muita coisa Né Vocês lembram Né O Santander pagando 100 100 a 95 100 a 90 Aqui é um pontaço Hein galera Aqui ó Chegando perto do 95 Eu zeraria Tá bom Ah bombom Se romper Depois você vende de novo Põe no bolso Ah obrigado Adão Obrigado Primeiro homem Tamo junto Irmão Ah Só falando de compra No índice Seu sato Boa Boa Samurai Tamo junto Irmão Ah Que legal Charles Bom Bom Peguei essa subidinha Tava positivo E agora Tô bem positivo Obrigado Grande Sinclair Escondidinho Aí ó Tô vendido No topo Oito soldadinhos Descendo Pô Que bacana Que delícia Ui Que delícia Que mais Romulo Ah que legal Romulo Tava menos 200 Agora tô com mais 300 Parabéns Felicidade Por você Muito feliz Tiagão Gratidão Bom bom Meta batida Foi Isso aí galera Respira agora Respira Que a adrenalina Subiu aqui Bom Comprinha de risco Na mínima do dólar Pode ser Pode ser Tudo pode ser Nada Boa Sinclair Trava a plataforma Segura esse dedinho Nervoso Segura esse dedinho Nervoso Grande Adriano 50 pontos No dólar Fui Valeu Parabéns Léo Não opero o dólar Há 3 meses Por problemas Particulares Parei para não Quebrar a conta Em breve Voltarei Léo Léo não Leandro Leandro Souza Cara vai para o simulador Irmão Vai estudar Vai aprender Não é fácil Parece ser fácil Mas não é Uma coisa Eu vou falar para vocês Galinha É muito fácil Não é que é difícil De ganhar Tá bom Não é que é difícil De ganhar Não é que é difícil De fazer um day trade positivo É que é muito fácil Perder Irmão Não é difícil Ganhar Não é difícil Ganhar É que é muito fácil Perder Entendeu Então assim Cara Estou quebrado Estou sem grana Não tem problema Quem já não passou por isso Vai para o simulador Vai testar a técnica Vai aprender Vai investir em conhecimento E quando você investe em conhecimento Com certeza o dinheiro aparece Tá bom Valeu irmão Tamo junto Grande ADD Grande ADD Nossa Estou longe aqui Dola Saí para o almoço agora Esperar Não entendi Zezia Zezia Oliveira Esperar corrigir Até onde Bombom Para a nova compra Dólar ou índice Ah Não sei né Não sei né Fernabend Zezia dos caras A gente opera fluxo Irmão A gente opera fluxo Cara Não sei os outros Não Não sei os outros A gente opera fluxo Só isso Deixa os caras para lá É então Você vê Adão 98,300 Pela bipolaridade Seria uma compra Mas eu não quero Comprar aqui não Para mim Ele está voltando De novo para o caixote Tá bom Adão Mas tudo bem Boa Boa Márcio Meta Opa Meta Dois soldadinhos Descendo Desde o topo Parabéns Parabéns Mesmo Bom Esse 5,400 Está sendo uma resistência Ou um suporte Está estranho A minha leitura Ou está errada Depende né O Alexander Ribeiro Se ele vem de cima Para baixo É um suporte Se ele vem de baixo Para cima É uma resistência Tecnicamente Tecnicamente Como ele está vindo De cima para baixo Do 18 Do 18 Para o 400 Aí é um suporte Mas também Ele já bateu No 94 95 Está no meio do caminho Pode dizer Esse 400 Faria nada não Tem que ficar de olho Irmão Ficar de olho O que mais Lucas Dinheiro fácil Dinheiro fácil Mais difícil Do mundo É verdade Verdade mesmo Dinheiro fácil Mas mais difícil Do mundo Verdade Não Não posso Infelizmente Não posso Passar os pontos Novamente Não posso Daqui a pouco O pai das compras Vai estar com vocês Passando os pontinhos Também aí Falando Da estratégia do dólar Estão batendo forte O índice Pode ser Ah o índice Ah tem que esperar Cair de novo No bola Espera cair de novo Aqui no caixote Tá bom Zé Zé Espera cair no caixote De novo Tá bom Agora ficou ruim Ficou ruim de trabalhar No dólar No índice Agora Ficou bem no meio Do caminho Os dois O índice De novo Naquele chatão 350 300 No meio Do caminho Dólar De novo Nosso primeiro alvo Dólar Que era o 404 Que era a abertura De ontem Então os dois Estão no meio Do caminho Deixa eu mostrar Para vocês aqui Galera Ó Peraí Deixa eu tentar mostrar Para vocês aqui Ó Olha o volume De price Do dólar Galera Ó Vamos lá Ó A acumulação Que tem nessa região Aqui ó Vocês lembram A hora que ele ganhou 10 Deu uma primeira Defesa aqui No 11 Né E depois caiu Certo Que foi aqui Ó Que foi aqui Depois Ganhou O 11 Ele foi direto Para o 12 Foi direto Para o 18 Aqui E depois caiu Agora Deu para vender Aqui Ficou aqui Trabalhando de novo 95 Onde foi a primeira Defesa do Santander O dólar E agora está brigando Nessa acumulação Galera A acumulação Aqui ó Ó Do 407 Ao 400 Tá bom A hora que ele ganhou 10 Beleza Tenta vender de novo Aqui ó No 18 Ao 25 Beleza Tá bom Mas tecnicamente Está acumulado Está no meio do caminho Esse dólar Ok Porque ele pode perder O 400 aqui E voltar de novo Para essa região Do 95 O bola E com o alvo No 85 Então assim Não tem muito o que fazer O dólar nessa hora Bom Dá uma seguradinha aí galera Dá uma levantada Uma respirada Beber uma aguinha Porque não tem o que fazer não Tá bom Boa Leonardo Bati a meta 10 horas da manhã No simulador Agora Agora obrigado Isso aí cara Deixa eu ver mais Galerinha Que vocês estão escrevendo Aqui ó Andou bastante Aqui os expós Sim Sim Marco Bom O projeto de uma sala Ao vivo No Zoom Vai acontecer Vamos ver cara Estamos pensando aí Estamos analisando Vamos ver como vai rolar Tá bom Vamos ver o que vai rolar aí Mas seria interessante Para a galera do suporte Para a galera do treinamento Seria importante Vamos ver Marcão Cara Hoje tem aula à noite Arthur Pô cara Seriamente eu não sei Qual vai ser a aula Ou Sousa Júnior Não sei Depois a gente vê Com o Caião aí Tá Ele responde para a gente Mas eu não lembro Confio com certinho As datas lá Mas é Para quem faz parte Do suporte É duas aulas por semana Hoje eu vou para o escritório Eu vou maniar com os caras Para saber melhor isso aí Boa Comprado no 97 Rafael Monteiro Boa cara 97 mandou bem Segurou aqui No 95 Cadê aquele amiguinho Que estava vendido A 405 Que estava dando 10 pontos A gente falou para zerar Zerou? Ah Isso aí Cara Alexander Ribeiro Jamais voltei a fazer Trade de vigança E arriscar demais O equilíbrio emocional E conhecimento Isso aí cara Não tem que fazer Trade de vigança Jamais fazer isso mesmo É aceitar galera O que eu sempre falo Para todo mundo Vai ter dia Que não vai encaixar Vai ter dia Que os caras vão te levar Irmão E aceitar né meu Aceitar Boa 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 Eu não tinha visto Douglas Bom Qual o período que você está usando o volume de price do dólar Diário tá Sempre diário Pessoal Lembra A gente operada em trade né Sempre diário Tá bom Douglas Aí ó João Vitor Boa Mandou bem João João Vitor Mandou bem João Porra Mandamos bem ali cara Que aqui ó Essa região do 95 é suporte galera Não tem jeito Tá bom Do 95 ao 90 é suporte Não dá pra Se pipocar ali tem que zerar Tá bom Vamos ver o dólar em acima do 10 Que você vai andar aí Querendo andar acima do 10 tá Ainda mais se cruzar o VWAP Onde tem venda Momom Vamos ver de novo no 18,5 hein Quem sabe hein Quem sabe no 18,5 dá mais uma chance É verdade Pô O dia que você fala assim Cara não é meu dia Fala vai embora ó Entrega um pouquinho só da venda Rapadura Com o mercado e vai embora Volta amanhã O dia que você conseguir Com uma leitura melhor O dia que eu vou chegar andando Aí você vai e potencializa Teus day trades E consegue pegar aí né Cara Aquilo que você perdeu Né Sem Sem chance né pessoal Sem chance Sem 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 vingança Faz parte Ganhar E perder nesse mercado Faz parte Claro Todo mundo quer ganhar E tem que ganhar mais do que perde Não adianta você ganhar Ganhar 10 e perder 30 Nossa eu faço 10 pau Nossa eu faço 100 150 Aí perde 300 Não adianta É ganhar um pouquinho E perder um pouquinho Ganhar um pouquinho E perder um pouquinho Quando o mercado estiver a favor Te der oportunidade Você vai potencializar E na hora que você potencializar Você vai ficar pra frente E é isso que você vai levar pra tua casa Entendeu É isso galera Na manha Na amorosidade Na tranquilidade Vamos fazer Ih Hot gansos galerinha Hot gansos na área hein Hot gansos na área Ah Também Adão Esquecer o passado Irmão Lembrar que o presente É um presente Lembrar que o presente É um presente Pessoal Xô 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 Hot gansos Ninguém clica aí não Ninguém dá mola Ninguém dá ibope O hot gansos Por favor Vamos esperar Mesma coisa De novo Não passou do 11 Não passou do 11 Passar do 10 Aí vai que vai Vamos esperar Que isso hein Regio Que que é isso Ah O seu Iberim tá chegando Tá se aquecendo Daqui a pouco Daqui a pouco ele tá na área Pessoal Daqui a pouco O nosso grande Pai nas compras Tá na área Ó Quem vendeu no 10 11 aí Ó Pontaço hein Mais uma vez Respeitou hein Mais uma vez Bateu continência Desse 10 11 aí Vamos ver Arthur Vou comprar o que Vou comprar o que Galerinha Outra coisa hein Outra coisa hein Quem puder pessoal Segue a gente Nas redes sociais aí Tá bom Quem ainda não segue a gente Segue a gente aí Tá bom Não Ele tá me ouvindo agora Não posso dar o salve não Galerinha Quem ainda não segue a gente Nas redes sociais Bora seguir a gente lá Ó No Instagram Quem não segue a gente Bora seguir a gente lá Ó Arroba Põe no bolso Eu escrevi aqui pra vocês Ó Arroba Põe no bolso Tá bom Segue a gente lá galera Segue a gente lá Aqui de manhã Então faz aí o call morning Com vocês né De manhã lá Põe no bolso Dá uma passada aí Na contar Como tá aí as As bolsas né Tudo junto Põe no bolso Instagram E quem quiser me seguir também Ó Márcio.Souza Tá Ó Márcio.Souza Márcio.Bombom E segue lá Que eu sigo de volta Tá galera Fica tranquilo Tô precisando de seguidores Márcio.Bombom Beleza galera Quem quiser Tá aí Ó Não Vamos esperar Olha o dólar Galerinha Ó que batida forte Foi até de novo Até 11h30 e voltou Que legal Brigando no caixote Os dois No caixote os dois Boa Ah Pra não perder O segredo Ó O segredo tá Tá no loss Não tá no gain Pessoal O segredo tá no loss Não tá no gain Ó Que bonito hein galerinha Alguém conseguiu Tá fazendo 10 pontinhos aí Ó No dólar Alguém conseguiu vender esse dólar Ah Isso aí Menino Ah Isso aí Ó Bruno Devolveu 10% da meta Ó Já para Irmão Ah Isso aí Boa Fernando Não entendi Taís No 12 Ah Que pena hein Ah Fazer o que Acontece Desculpa aí Que 12,5 12,5 era ver o app Né É que assim ó A gente viu aqui ó Taís Até para você que é grafista Aí você viu aí ó Que ele bateu no 11,5 Ó Aquela vez aqui ó Ah É Ele tinha batido no 11,5 E não tinha passado Antes de fazer o 18 Ele voltou bem aqui Para o 2 Aí depois ele fez o 18 E depois só caiu também Aqui perto do 95 E agora tá querendo voltar De novo para o 12 Acima do 12 Ele pegava Ele pegava força Porque tinha uma acumulação Muito forte aqui Do 8 Do 8 aqui Ao 5 Mas tudo bem Ah Boa Sato Valeu Bombom Até amanhã Duas metas E agora Da sacola Boa Quem mais Galerinha Daqui a pouco Tá chegando Tá chegando Nosso pai das compras Vamos ver Vamos ver Galerinha Ah não O índice morreu O índice tem que mudar de preço Galera O índice tem que mudar de preço Para a gente fazer Não tá rolando Pessoal Grande cat aqui Douglas Chaves Perguntando pessoal E aí vocês vão responder Para ele Tá bom Douglas Chaves Perguntando aqui Bombom Bombes Por que o senhor Benin É o pai das compras mesmo Vamos lá Opção A Tem uma filha Chamada compra Opção B Ele só compra Opção C Ele só vende O que vocês acham Galera Boa Índice tá osso Verdade Índice tá parado O que vocês acham Galera Por que será que o Beninho Senhor Beninho É o pai das compras Será que ele tem uma filha linda Chamada compra Duas né Que é pai das compras Então tem Olha o índice galera Que que é isso Ó Batida no índice pessoal Toma cuidado aí ó Ó o cara Nossa briga hein Não Brincadeira pessoal Brincadeira 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 Ó vale negativo hein Meu Que que é isso hein Não pode fazer perguntas Brincadeira pessoal Brincadeira Tô zerado aqui Não vou fazer nada Nada aqui no índice Por enquanto Nesses preços aí Nada no dólar também Pode fazer perguntas Que a gente gosta É Vale esquinha hein Vale esquinha Pipocando Vale esquinha hein Vale esquinha Pipocando hein Ah É isso hein Tá chegando Ó Ele vai responder pra vocês Porque ele é o pai da compra Fala querido Bombitos Grande senhor Beninho O pai das compras Bom dia Sala Neto O que tem eu aí senhor Bombitos O que o senhor está fazendo Chacotinha a meu respeito Que chacotinha senhor Beninho Chacotinha O pessoal está pequeno Sabe por que o senhor O pai das compras Eu falei ó Alternativa A Não faço a menor ideia Tem filha Tem filha chamado compras Tem uma filha Chamada compras Não tenho filha B B Só gosta de vender E letra C Também não é verdade Só gosta de comprar Também não é verdade Não é verdade Então por que esperar Nós gostamos de ficar Na tendência Bem posicionado É isso que a gente gosta Na compra Na venda Tanto faz É não é senhor Bombitos É isso aí cara O importante é Tendência neta Tendência né irmão Tendência Bem posicionado Tanto faz Se for pra cima Pra baixo Mas na compra Você gosta mais Na compra Você gosta mais Vai Vai Não é Comprinha Bem feita Também é bom Assumiu Boa senhor Beninho E aí tudo bem cara Tranquilo E vocês aí Como é que foi o dia Pela manhã Deu pra fazer Boas operações Estamos bêbados Aqui no índice Estamos bêbados Embriagados Assim que é bom Embriagados 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 Assim que é bom Pegamos várias comprinhas Aqui na tendência Também aqui no índice No 98 mil E agora Tá querendo perder Mas tudo bem Boa tarde tem mais Senhor Beninho Até mais Vem pra cá Opa Opa Tamo aí Daqui a pouco Estamos aqui Valeu Valeu Até mais Beijo Tchau Tchau Até mais Valeu Vamos ao que interessa Alamaito Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Terça-feira Fala Grande Luiz Carlos Quem mais Tá por aqui Santana Rubens Ranieri Odair Grande Gugu Nosso Top Gu Kelly Cruz Tá louco Filha de gêmeas Nem pensar Tá achando Que o Doleta Vai ficar acima Do meu app Falou Rafa Luiz Vamos ver Quem mais Quem mais Tá por aqui Adão Adão Kelly Cruz Já falei Donizete Anja Não Anjo Anjo Nada de Anja Anjo ADV Fala Grande Dourado Renatão Rodrigo Viu 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 Quem mais Tá por aí Casa Grande Vambora Vai pessoal Gerson Torres Valdenizio Sandrão Cristiano Beleza Bom dia Bom dia a todos Desculpa Desculpa se eu pulei Alguém Cris Souza Meninas Na área Vamos ver O que a gente faz Aqui Tendência primária Debaixo Abertura Ali em cima Vamos ver se a gente Consegui Onde foi Osso Nossa Falta de liquidez O volume financeiro Foi baixíssimo Ontem O Doleta Fala Daniel Ivan Sato Deniz Maurício Dona Rosilda Sempre com a gente Finabem Ribeiro Tônio Carlos Time completo Do Põe no Bolso Então vamos lá Ontem foi bem complicado Pouquíssima movimentação Deu uma estressada No mercado Voltou tudo Pra quem tava bem vendido E nos zerou E é isso Fala Luciano Sarada na área Doutor Arthur Tamo junto Castilho Taço Menos 20 pra trás Rodrigão Bastante hein cara Tamo junto Sarada Mais na manhã aí hein Tio Nore Todo mundo negativo aí Ih vamos com calma Todo mundo não né Fala Antunes Fala Kelly Cruz Por que o Bomes faz tanto o que? É É Não sei também Kelly Não sei Fala Grande DG Serelepe Grande Romulo Irani Dona Edna Ah Menos 20 reais Pô Rodrigão Então beleza Achei que era 20 pontos Aí sim Vim então pra trás Tá no 0x0 Justino Hélio Quem mais? Ricardo por aqui André Mazon Fabrícia As meninas aí Benedito Possidônio Israel Israel Pra você também Meu amigo Pra todos nós Sajucá Vamos ver o que a gente faz aqui Vai Abrir venda aqui Não dá Minha venda melhor Seria na região do 20 Ou talvez no VWAP Vamos ver como é que chega lá Tá cheio de venda ali Na região do 9 e 10 Tá ficando a tendência Aí vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos junto Dona Kelly Dólar Tá uma Ah nem fale Viu Dona Edna Tá mesmo Saulão Romulo Vai lá na abertura Romulo Então compra Pô Grande Dadão Na área também Pascoal sempre com a gente Luizão Eu não vou comprar por aqui Por enquanto não Tá bom Minha compra seria Mais ali na região do 9 e 5 400 talvez Deixa ele compra ali né Mas é contra a tendência E não tá numa Variação tão importante Assim por enquanto Pra gente operar na contra Mas Vamos ficar de olho Vamos ver se tem oportunidade A gente faz Tá bom Mínima tá onde? Lá no 90 Problema do Dolin Agora tarde Pessoal Que a liquidez Tá muito difícil De operar Então Pra se enrolar É muito mais fácil Mas Vamos ficar de olho Aqui Ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Tá Essa acumulação Aqui tá bem complicada Né No 0407 Enrosco na certa Fala grande Zacão Joelson Boa Brunão É isso aí Alessandro Claudinha Nossa querida Parceira de sempre Metade da meta Rafa Monteiro É isso aí Com calma Tá bom Rafa Que agora Meu amigo Agora é enrosco Sabe como é As tardes Estão sendo Bem complicadas Normalmente Já não é Grande coisa Mas Ultimamente De um modo geral Tá sendo Bem chatinho A tarde Sobra nada Pra gente fazer Volatilidade Tá grande Romo Aonde Cara Tamo na área Lacerdão Pô Bacana Tamo junto No time Pô Tudo que a gente queria Era uma volatilidade Aqui Não tem nada Aqui Sai do lugar Você vê a quantidade De contrato Aí Vamos ver Se chegar no VWAP E não passar A gente tenta Uma vendinha Por ali Combinado Stop curto Né Burburinho No 10 Aí Vamos ver Tentar ficar Na tendência Por enquanto Tá bom Lembrando que O ajuste Tá lá Pra cima Mas não tá Numa variação Tão importante Assim Vamos ver Na região Do 17 20 Ali Tá Então aqui Se não ganhar O VWAP Eu vou tentar Ficar vendido Essa vai ser Minha estratégia Aí por enquanto Se chegar lá Tá Aqui no meio Do caminho Não vou fazer Nada Não Ah Entendi Romulo Tá bom Então se você Tá bem Posicionado Sobe Stop Se ganhar Um VWAP Tentar levar Um pouquinho Mais Fala Grande amigo Gladson Não Lógico que não Bruno De jeito Nenhum Pra que Você vai Correr Esse risco Uma coisa Você tá Aqui E pifar Alguma coisa Outra coisa Você já Tá vendo Que não Tá legal Vai Arriscar Se ficar Com uma Ordem Pendurada Aí Não faz Menor Sentido Esperar Tá bom Tá uma Acumulação Importante Aqui nesse 40407 Mas não foi No meu pontinho Ali de venda Esperar Não ganhou 10 Por enquanto Ponto de venda Ali perto Do VWAP Combinado Se ganhar Ali Pode buscar Outros níveis Lá na região Do 20 Mas ainda Vou tentar Ficar posicionado Na venda Por enquanto Vocês viram A virada Que deu no mercado Ontem Por isso Que a gente Sempre fala Tá bem Posicionado Vai cercando O frango Porque o jogo Muda Aí Vira Por algum motivo Não importa qual O mercado Estressa E pronto Tudo que você Tava ganhando Na venda Voltou E foi embora Grande Mário Paula Cabral 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 Não sei se eu te falei Bom dia Boa tarde Mas fala de novo Tamo na luta Marião Fala João Tá Vou esperar Sair dessa acumulação Aí pessoal Aqui não vou fazer Nada não Cheio de amarelinha Perto de 400 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O brado Descão vendido Ideal XP Comprados Sem muito lote Que é o que Sempre prejudica A gente Essa falta De liquidez Vamos ver Se vai buscar O VWAP Agora Voltou Para o 10 Fala Rildão Boa Garoto É isso aí Grande abraço Para você também Parabéns pela meta E disciplina Meu VWAP Zé Tá no 14 Tá aqui Tá aqui Tá bom Do cheio Tá aqui no 12 Próximos Tá entrando Compra aqui Sérgio Não vou comprar aqui Não Pelo menos Por enquanto Fazer nada Aqui Compra Para mim É só Lá para baixo Tá Vamos ver Ali próximo Do 400 Mas minha compra Melhor Seria no 95 90 Mínima Grande Violinista Meta batida Que bom Violinista Não faz mais nada Alexei Bom dia Boa tarde O mini Não O mini Está no 14 O cheio Está no 12 De novo Não ganhou 10 Com certeza Com certeza Tem outro caminho Não Esse aí Ou Vai ficar pelo caminho Não tem mais ou menos Achei De compra No 400 Vamos ver Se não perder Quem sabe A gente faz uma Comprinha marota Com o stop curto Na contratendência Mas tem que ser Stop curto Não tem jeito Contratendência Não tem conversa Voltou de novo Para acumulação Olha Olha o que tem De lote Entre o 0407 Fala Denilson Tá tudo aí Ah São dois ativos Diferentes Né Zé Um O mini É derivado Do cheio Né São dois ativos Diferentes Vamos lá Vamos ver Se não perder Esse 400 Se eu vou Para comprar Marota Aqui Tá Copa de risco Hein Esqueci disso Stop ali Abaixo do 98 Bem curtinho Stop aqui Justinho Então seria Vim uma batida Aqui E não perder Para a gente Tentar ficar Posicionado Na contra Aqui Vamos lá Deixa eu sair Dessa acumulação Aí Vamos lá Vamos lá Deixa eu sair Deixa eu sair Daí Vamos ver O que a gente Consegue fazer Impressionante Como agora Nessa hora Dá uma esfriada Então quem conseguiu Fazer uma bela Vendinha Aí Fez o dia Não tem porque Caçar assunto Uma hora Dessa Muito parada Hein pessoal Deixa eu sair Tchau 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 Obrigado. O que você perguntou, Rizano? Já visto. Então, esses são os volumes financeiros diferentes, né, Rizano? Enroscou aí, hein, pessoal? Tá no meio da confusão aí. Não vê, Rodrigão. Não sei. Depende, né, cara? Dá pra saber. Foi o que aconteceu, gente. A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Não tem como saber, né? O mercado tava em bicadão ontem, né? A gente tava com dificuldade de encontrar pontos de venda. De repente, ali, próximo... Mais próximo das... Que horas era aquilo? Lembra o tempo que ficou no 9,5 ali? Saiu do lugar? Próximo das 3 horas, né? Era uma puxada lá e foi embora. Fechou no 57, pô. O ajuste no 37. Foi embora. Então, é isso. A gente sempre fala isso que o mercado é dinâmico. Não dá pra cravar, não. Vamos ver. Chegando no VWAP. Se eu não ganhar esse VWAP, eu vou pra venda. Ganhar o VWAP, eu vou esperar lá no 20. Mas ainda vou tentar me posicionar na venda por enquanto, tá bom? Tem que chegar em lote aí, ó. Vamos ver se eu vou raspar o VWAP aí, ó. Stop acima do 15. Combinado? Não deixa ganhar o 15, não. Então, tô na venda aqui. Primeira operação do dia, pessoal. Acima do 15 eu pulo fora, tá? Fiz uma parcelzinha, ó. Stop curto, como a gente sempre faz. Tentar fazer essa vendinha de VWAP aqui, ó. Já consegui jogar meu médio pra cima. Como é a primeira do dia, eu vou pôr o stop no preço. Ó, por isso. Já veio, hein? Esperar. Por isso que eu já pôs o stop no preço. Não deixa escapar, não. Ganha no 15 e a gente espera lá no 17,20 lá, tá? Será no 18,20. Será meu próximo ponto de venda. Ó, como veio rápido. Por isso que eu já pôs o stop no preço, sai no 0 a 0. Proteção. Então, quem ficou mal posicionado, pula fora. Depois faz outro. É, isso aí, Rodrigão. Ficou um tempão. Fala, Diogão. Peraí que a gente já vê isso aí, Diogão. Só um minuto, cara. Se perder o VWAP, eu volto pra venda, tá bom? Deu chance de pular fora quem tava no sufoco aí da venda, hein? Vamos sair no 0 a 0. Não vai vender atrasado. Espera. Espera, vamos ver se vão raspar ali entre o 17 e o 20. A gente tenta ficar vendido por ali, com o stop acima do 21. Não, perdeu a continuação de movimento, né? Sabe? E compra só na região do 400, por enquanto. Não vou abrir compra aqui, não. Pelo menos por enquanto, né? Beleza, Ariel. Vamos esperar lá. Se não chegar, tudo bem. Vamos lá. Fala, Escaramuça. Beleza, é isso aí, meu. Fez o que tinha que fazer. O que vai entrar no mercado com menos liquidez aí, que nem o que tá acontecendo à tarde? Tá certíssimo. Por que, mosca? Voltou pro VWAP aí. Briga de VWAP. Perdeu o VWAP, eu vou pra venda de novo, tá bom? Espera um pouquinho. Deixa vir lote aí. O BTG vendendo aí. Gladescão também. Tá certo. Tá certo. Deixa rabiscar aí no VWAP, porque aqui é difícil. Teve defesa aí. Aquele lugar bom, se fica tomando aqueles estopinhos de dois pontos pra cá, dois pra lá. Aqui entra defesa aí, né? Vamos ver. Se vier um lote maior, a gente vai junto, tá bom? Eu vou tentar vender. Não vou comprar aqui por enquanto, não. Tá certo. Tá certo. Tô na venda aqui de novo, pessoal. No mesmo lugar da outra vez, tá? Em cima do 15, eu pulo fora. Tentar fazer esse girinho aqui, já vou pôr o stop no preço. Jogar meu médio pra cima do VWAP, tá bom? Em cima do 15, eu tô fora da venda. Eu vou esperar lá no 20. Vai fazendo um parcialzinho que puder aí, hein? De novo, joguei meu médio pro VWAP, tá bom? O stop tá precificado lá. Ih, que raspada que veio, hein? Morgan. Veio quente na compra aqui. Beleza. Nossa saída tá pronta ali. Tá certo. Tá certo. Stop curtinho. Vai me tirar já. Opa. Tô fora. Esperar lá pra cima. Deixa rabiscar aí que tá ruim aqui. Então, puxando aí, hein? Ali era o meu melhor ponto de venda mesmo. Vamos ver se chega lá, né? Tá difícil de ter continuação de movimento acima do 16, hein? Fala, Grandiatos. É, toma esse stop curtinho aí, pessoal. Porque aqui tá complicado. Ó, que raspada, hein? Vamos ver. Se não ganhar o 20, eu vou pra venda aqui de novo, hein? Quem tá na compra, não deixa perder o 12 aí, tá? Tô na venda aqui, pessoal. Vou assistir na venda aqui. Top aqui no 21. Opa, pus um lote a mais aqui. Faz parcial que a amenda deu comigo, vai. Como é que tão puxando aí, hein? Deixa ganhar o 20, não. Vá, Mariel. Fez essa aí? Faz parcial aí, cara. Faz parcial que tem que perder esse 15 logo, hein? Então, já põe stop no preço aí. Já não foi, hein? Consegue fazer esse girinho aqui? Então, puxando aí. Acima do 20 vai ficar ruim. Ó, aqui já fiquei vendido onde eu queria. Vou pôr o stop no preço, né? Meu pontinho já tá pra dentro. Vai girando quem puder aí, pessoal. Não deixa escapar, não deixa ganhar o 20, não, hein? Perder esse 15 aí logo, tá? Se voltar aí vai ficar ruim a venda. A gente espera lá pra cima. Se não ganhar o 20, eu volto pra venda. O importante é que a gente já tá protegido, protegeu a operação. Já me tirou, ó. Vamos ver se vão raspar o 20 aí. Pontão aí, hein? Ó, que raspada. Não sei se rolou algum stress aí não, hein, pessoal. Vou esperar. Tá, me tirou no stop gain, vou esperar. Vender aqui não, ó. Aqui é meio do caminho. Lá vem o dolinha. Ih, rolou alguma coisa aí. Esperar, pessoal. Senão a gente fica sem referência. Quando... Nossas estressadas tem que ter calma. Quem tá na compra já põe o stop ali embaixo do 15, né? Vamos ver se vai ganhar esse 20, 21 aí. 25 foi a abertura do cheio, né? 28 do grande. Do mini, quer dizer. 28 do mini, 25 foi no cheio. Lá vem ele. Tá bom, quem tá na compra pegou um belo trade aí, ó. Vamos ver se vai ganhar 25, hein. Ganhando esses níveis, esperar lá no 30, tá? Aí ganhou 30 e ajuste, né? Segurando aqui. Vou pra venda aqui de novo, tá? Tá pra cima do 25. Cada raspada, hein, pessoal. Cuidado com essas vendas aí. Quem for girando, já vai se protegendo. Aí que essas raspadas estão fortes, aí. Não sei se enrolou alguma coisa. É um stop de dois pontos aí. Não tem jeito. Tentar se proteger aí, porque eu não sei se saiu alguma coisa que o mercado reagiu, hein. Vamos ver se vai ter a briga de abertura lá, hein. Já tô mal posicionado. Já vai me pegar aqui. Só tem que respirar, né? Senão começa a virar miscelânea. É, já tomei esse stop aqui. Esperar, esperar, esperar. Que estressor. Esperar, vamos ver se vai ganhar abertura. Aí perde uma flechinha. Pode buscar a região lá do ajuste depois, tá? Tá certo, Josivaldo. Tá certo. Comprado no 19, Ariel. Beleza. Sobe stop aí. Vamos ver se ganha abertura, hein. Deram uma bela puxada no doleta. Vamos ver se vai ganhar abertura agora, hein. Cheiro de venda aqui. Vou insistir na venda aqui, pessoal. se não da abertura estou fora faz parcial aqui a venda comigo está difícil vou pôr o stop no preço se não ganhar a abertura eu volto para a venda vamos ver se vão raspar esse 27 vai ganhar a abertura vai perder uma flechinha estamos na venda de abertura está difícil puxando cheio de compra no 25 modal 100 a 25 estressou tem que estar na compra sobe junto na abertura tenta levar lá no ajuste chegou reforço na nossa vendinha quem estava na venda de abertura faz parcial vamos ver se a gente consegue levar até o 20 valeu a insistência da venda da abertura vai tem que perder o 20 se perder o 20 a gente tenta dar uma cutucada fala grande Edmundo obrigado pelo like pegar uma vendinha Sara Neto vamos embora 5 pontos no bolso quem tomou aqueles tops curtinhos já vai pôndo para dentro fazendo seus pontinhos tranquilo se perder o 20 a gente tenta dar uma cutucada lá está o VWAP mas já segurou de novo não perdeu o 20 não tem que perder o 20 já parou hein então quer garantir 5 pontos põe no bolso se voltar ali vai ficar ruim XP vendeu RD é a segunda maior comprada perdeu o 20 aí fica bom aí pá chega no reforço aí vamos ver se a gente consegue perder o 20 levar um pouquinho mais mais uma chance de zerar aí chegou no alvo do 20 aí vamos olha lá Neto 6 pontos no bolso olha como volta tem briga forte nesse 20 chegou no nosso primeiro alvo do 20 voltou e voltou rápido aí se voltar aí para a abertura vai ficar ruim esperar estão puxando aí mas deu né a vendinha de abertura deu para fazer uns pontinhos bons aí se me tirar ganhar abertura a gente espera lá no ajuste ver se tiver lote a gente tenta vender por ali tá bom por enquanto eu vou insistir na venda vamos ver se vai ganhar abertura agora se não ganhar eu vou insistir na venda aqui vou fazer de novo a operação stop está precificado mas já é o segundo toque aí não esquecer disso deu para fazer um girinho mais uma que deu curtinha aí próximo da abertura tá estou vendido de novo aqui stop no preço mais uma curtinha está no bolso de quem zerar vamos pôr mais meio pontinho para dentro beleza tiramos o risco da operação vamos ver se a gente consegue levar até o 20 lá é Diegão até que tá assim que é bom né fala Mari garantiu 5 fez certa certíssima tá bom insistimos na venda aí da abertura por enquanto eu vou tentar me posicionar na venda tá muita briga no 24 aí né tirou de novo beleza vamos ver se agora vai ganhar abertura se não eu volto para a venda vou insistir na venda aqui tá mesma operação stop está curto ver se eu consigo me posicionar na venda de novo aqui abaixo da abertura na abertura eu pulo fora mas deu para fazer dois tradezinhos de abertura aí né não dá nem espera a gente não vai não dura quando eu dar essas paradas assim outra vendinha aí no 26, 28 ver se a gente consegue fazer uma parcial em cima da abertura eu tô fora aí fica difícil a espada já não foi muito boa não eu tô pendurado aqui vamos ver se eu consigo sair de alguma coisa girando aqui tentando melhorar a minha posição tá mas a venda ainda segue abaixo da abertura se eu jogar a minha média um pouquinho para cima mas tá bem obrigado não tô conseguindo ler o chat aí tá bom pessoal daqui a pouco eu leio com calma aí mais uma vendinha que foi abertura a gente pula fora tendo bastante defesa aqui a hora que eu romper essa abertura já era agora já dá para pôr o stop no preço jogando a minha média para o 28 bem na abertura tá bom vamos me proteger aqui porque tá muito rabiscado aqui tá muito sem direção vamos pôr mais meio pontinho para dentro mais uma vendinha de abertura aí vamos Sara Neto mais uma que deu difícil né valeu Bruna Moraes obrigado pelo like aí deixa eu ver o que vocês escreveram vender no Brunão Brunão Borges isso aqui no 24 não né ó vendinha de vamos concentrar aqui vai vendinha de abertura deu mais uma hein pessoal valeu valeu valeram as vendas aí a insistência da venda e da abertura mais uma que tá na mão fala Diogo boa Sérgio K caixou mais uma vamos ver se a gente leva até o 20 agora aí ó mais uma vendinha valeu a insistência da venda hein ah eu não consegui fazer fizemos 3 ali né falta de uma fizemos 3 tá bom sempre insistindo na tendência né por enquanto tá bom mas não perdoe esse 20 também que tá segurando firme aí fala Wellington não opera o índice meu amigo não acompanha o índice não o que que aconteceu olha eu não entendi nada então Bruno Borges que falou que queria vender aqui no 24 se for vender aqui você tá pra cima da abertura né você vai ficar com o stop meio longo eu acho prefiro se eu tivesse zerado aqui eu ia esperar não ia fazer nada minha venda foi aqui pra cima não aqui tá bom tá difícil de passar de perder esse 20 aí mas deu mais um tradezinho ó 7 pontos encaixou vamos Saranecto pegamos chegou no 20 de novo 7 pontos no bolso 8 pontos vamos ver se a gente consegue levar até o 12 e 13 lá perdendo 20 aí vamos embora baixa o stop quem vendeu comigo vamos 8 pontos no bolso aí tá na mão de vocês a zerada daí é uma bela zerada hein 9 pontos baixa o stop vamos não deixa voltar nada não por isso que stop curto é importante encaixou valeu a insistência vambora 10 pontos Salanecto meta na venda tá na mão de vocês vamos 11 pontos vamos Salanecto vamos Salanecto vamos ver se a gente leva no VW se perder esse VW fica bom hein mas aí já é uma bela zerada aqui ó 11 pontos eu vou colocar aqui 10 pontos tá se perder o VW eu desço junto se me tirar com 10 pontos não vou deixar voltar 10 pontos não valeu a insistência da venda ali em nenhum momento a gente falou de compra hein vambora quem não fez tranquilo não vai vender aqui na descida tá bom se me tirar no 18 são 10 pontos meta um abraço perdeu o VW a gente tenta levar até o 05 04 lá vamos Sérgio K baixa Stopper show de compra aí no VW vai ter briga aí ó se bater nesse VW vai ficar boa nossa venda vamos lá vamos lá vamos lá vamos Brunão vamos concentrar aqui vamos perdeu o VW fica bom aí é uma bela zerada 13 pontos na venda vamos encaixa a vendinha tá no bolso de vocês aí vai a zerada tá na mão de cada um eu vou baixar pro 17 aqui eu vou cercar esse frango de perto 11 pontos estão no meu bolso se me tirar beleza vou esperar tá bom muita briga de VW aí isso é normal vamos Luizão 10 pontos no caixa boa garoto tá bom quem vendeu vendeu não vai vender aí hein nossa venda foi lá na abertura tá bom se perder o VW vai ficar bom hein aí fica uma belezinha 14 pontos na venda aí ó encaixou vamos André vamos André vamos Doutor Arthur Neta boa parabéns pra quem insistiu na venda não foi fácil né mas ali a operação tava montada o preço de saída tava pronto insistimos na venda não teve continuação sem uma da abertura fizemos 3 vendas ali agora enroscou no VW isso aí é padrão encheu de compra aí eu não vou comprar aqui se eu tivesse zerado eu não ia abrir compra aqui não minha compra é lá pra baixo pelo menos por enquanto tá bom mas quem for fazer compra o stop é abaixo do 10 boa Doutor Arthur é isso é isso que vale no bolso valeu Arsenio vamos ver vamos ver se a gente consegue levar até o 10 aí briga forte aqui ó 14 pontos vamos baixa o stop aí já vou garantir 12 ah e se me tirar com 12 cai 20 vai com Deus 12 pontos eu não vou deixar voltar não de jeito nenhum estamos na tendência aí tá na mão de cada um a zerada tá bom tá no preju não pensa duas vezes põe no bolso tá tranquilo se fica esse top gain deixa correr não pode deixar voltar um trade desse de 15 pontos né tá bom se me tirar no stop gain beleza não perdeu o view up segurou quem fez a compra já faz uma parcialzinha joga mais de pra baixo stop gain se ganhar 19 e 20 tenta levar até a abertura de novo lá boa Doutor Arthur é isso meu amigo parabéns aí grande abraço pra você também vamos Sérgio K cutuca os meninos aí segurou no view up ah me tirou no stop gain e caiu tudo bem não tem importância eu não vou deixar voltar 12 pontos não tá já parou aí tinha que perder esse view up e dar aquela cutucada delícia mas tá no bolso aí ó 12 pontos no bolso Sala Neto boa Nakano agora respira quem comprou aí faz parcial tá bom aqui não quero abrir compra por enquanto não pessoal por isso que tem que cercar o frango de perto não deixar voltar nada deu chance a gente fez um trade de 15 pontos aí com 12 maravilha não ia deixar voltar isso de jeito nenhum depois a gente faz outro tá bom quem fez a compra de view up aí já sobe junto tentar levar até o 20 aí que foi um ponto que brigou bastante foi o nosso primeiro ponto de venda eu vou insistir na venda ainda abaixo da abertura abaixo do ajuste da abertura eu vou insistir na venda minha compra só lá na região do 9.5 por enquanto talvez no 400 dependendo de como chegar lá se tiver lote até posso tentar fazer uma comprinha por ali mas eu vou esperar pra abrir compra aqui tá quem fez uma compra aí de view up já deu um tradezinho mas não esquece que tá na contra quem tava bem comprado não zerou voltou tudo isso que não pode esquecer que bom Galvão que bom achou o caminho Galvão é por aí esse é o caminho não muda não valeu Edu parabéns pra quem acreditou na nossa vendinha ali não foi fácil mas valeu a insistência tá bom venda ali de abertura na tendência stop curto dentro do nosso operacional aí raspasse a abertura a gente tava fora esperar lá no ajuste tá bom entrando defesa ali tanto é que a gente insistiu na venda cachorro treidaço aí de 15 pontos aí quem saiu antes também não tá certinho o importante é que pôs no bolso ficar de bobeira não fecha o caixa né Galvão então é isso aí garoto seguir em frente nesse caminho aí pôr sempre no bolso no caixa não adianta nada ficar bem posicionado e não zera e esquece então vocês viram que eu fui cercando o frango de perto me tirou ali com 12 pontos pô maravilha não tem o menor problema não vou deixar voltar um trade desse nunca pois a gente faz de novo se der oportunidade às vezes espera e a gente faz de novo ainda que eu tinha tomado aqueles dois tops curtinhos insisti na venda embora foi pro meu lado não vou deixar voltar nunca mesma coisa de quem tá comprado tá na contratendência tem que cercar o frango de perto fez um tradezinho bom de view up já tá voltando se não se clica clica não põe no bolso não sai do lugar paga a taxa e no fim do mês a conta não vai fechar bom Evandro não te vi por aí beleza na cama isso aí então agora respira respira que aqui tá no meiaço do caminho não fazer nada aqui não ainda que deu essa chance dessas movimentações que normalmente não tem valeu Rafa Monteiro tá perfeito cara minha meta é ótima não tá ruim não segue em frente amanhã tem mais voltando pra eu ver o app aí quer comprar aqui? eu não quero quem quiser comprar aqui isso tá pra baixo dos 10 aqui eu vou ficar quieto não fazer nada nada aqui não falei minha compra é mais lá pra baixo por enquanto tá bom? não quero comprar nada aqui não pelo menos por enquanto né mas vai ter muita briga nesse VWAP aí que segurou bastante né se perder o VWAP pode imbicar tem algo lá no 400 tá é lógico que tem toda essa acumulação pra perder aqui ó que é importante esse ponto não vai ser fácil perder essa acumulação aqui agora tem que respirar quem conseguiu fazer esses belos pontos aí na nossa venda calma calma pra não devolver porque aqui tá uma região difícil de operar e pior de tudo essa falta de liquidez né tá bom voltou pro VWAP então quem tava bem comprado não zerou se lascou quem zerou fez um belo tradezinho de pelo menos uns 5 pontos agora vai ficar brigando aí eu não vou entrar aqui não fala Brunão tranquilo meu amigo grande Lacerda ah não tem nada de covarde nisso Lacerda esquece isso cara não é isso aí é operacional e disciplina cara não tem essa de covarde não aqui você não tem que ser nem valente nem medroso você tem que saber o que tá fazendo então você tá esperando o seu ponto você enxergou fez sua sua análise aí isso aí é estratégia total não tem nada de covarde esquece isso certíssimo o caminho é isso aí tá vendido viu Sinês top game ai dona Thaís sempre por um pontinho meio pontinho né como essa Thaís chora viu que importância daqui a pouco você pega outra bom ouvir o Sinê a gente não costuma usar não Brunão fala grande coelho bom dia meu amigo vendido no ajuste que que é isso coelho coelho de novo hein cara não esquece de ontem o mercado virou você tá com quantos pontos aí 20 25 pontos pra esse fixe stop game você viu que se ganhasse abertura ia buscar o ajuste lá hein não dá bobeira nessa venda não esse mercado pode virar a gente não sabe o que pode acontecer você tava vendido na abertura cara foi lá no 92 foi lá no 90 você tava com 40 pontos aí praticamente mais até cuidado tá bom isso aí que é importante você tá na tendência beleza mas aquela hora que a gente tava naquela briga da venda da abertura cara se ganha abertura ali grande chance de buscar o ajuste e se você com 3 de 40 pontos sai sem nada isso não pode existir jamais fala Nerone beleza aliás você tá fazendo as compras aí né se tiver zerando você tá fazendo bons pontos mas você tá vendo que volta né você tá na contra tendência se tiver fazendo parcialzinha colocando stop game maravilha tá fazendo os bons pontos de ver o app eu não quero abrir compra aqui por enquanto não eu vou esperar muito cenote fala brito então é isso aí coelho ligado aí no stop hein quem sabe a gente sabe que essa estratégia de ficar esticando o trade que tá a nossa favor tem exemplo toda hora e ontem foi assim né quem tava bem posicionado na venda e não zerou voltou tudo e pode acontecer hoje de novo por que não grande Mendes não sei te dizer Mendes a gente não não fica atento a petaxi no dia a dia não nossa petaxi importante normalmente é da rolagem tá bom isso no dia a dia não faz grandes diferenças aqui pra gente não não muda nada nosso operacional não tem importância Borges não tem importância o importante Nelson é não entrar atrasado o cara fala pô não fiz beleza não tem importância não pode pegar o bonde andando vamos esperar a próxima oportunidade a gente tenta fazer se demorar a gente espera pode ficar afobado aí na ansiedade de querer fazer de qualquer jeito e também deixar de fazer operação não tem nada de errado aí você fala pô quanta gente pegou eu peguei 10 pontos eu peguei não sei o que lá pô eu não consegui fazer aí você fica naquela então a próxima não vou perder de jeito nenhum aí que você se arrebenta calma calma então voltou pro VWAP de novo o Ariel né que tá comprando no VWAP então é isso aí Ariel se tiver fazendo seus girinhos aí colocando ponto pra dentro beleza outra tendência é isso né deixa eu de comprar lá no 10 se perder se VWAP vamos ver se o pessoal vai buscar o 10 lá a minha compra é lá pra baixo só eu não vou comprar aqui não pode até voar esse dolinho mas aqui pra mim por enquanto não é região de compra não mas pode mudar né pelo menos por enquanto eu não quero fazer nada aqui não é verdade né que bom tá vendo serveu pra aprender isso é lição isso é evolução e não pode repetir você já sabe como é então você já fala pô não vou entrar nessa o que acontece você vai diminuir a ansiedade fala pô eu sei que se eu entrar atrasado a chance de eu ficar no meio do caminho é grande então o que eu faço espero é normal essa ansiedade no começo aí é muito normal ainda mais quando a gente pega um 3 de bom desse aí você não consegue fazer mas você acha que só você não fez parece que todo mundo ganhou menos você não é assim né longe disso tá certo Lacerda a gente não sabe né Mendes qual que é a estratégia fala Gessé eu falo Gessé mas não sei se é Gess ou Gessé tá bom Moreira vou falar Moreira vai que bom Moreira mas tá vendo então serviu de exemplo também né porque isso aqui é muito dinâmico a gente sabe disso pode acontecer qualquer coisa cara vou falar vou ficar vendido o dia inteiro quem fez isso ontem perdeu um preciosos pontos ah eu sei Coelho mas eu já passei por isso por isso que eu tô falando que eu sei como é aí você fica naquela frustração achando que só você ficou fora da festa mas não é assim a gente não comentou aqui quando a gente vai bem pega um 3 de bom tem mais é que comemorar faz barulho mesmo quando você tá fora do trade ou tá no preju você vai comemorar o que é verdade Eduardo por isso que eu não fiz nada ali no VWAP tá vendo a mim tirou no 16 e tá aqui tô triste por isso de jeito nenhum tô com meus 12 pontos no bolso por isso que eu não quis comprar ali né ali não mostrava nada que pudesse fazer uma compra ali minha compra ali próximo no 400 e olha lá vamos Sérgio K cutuca aí vai aqui eu tô fora não vou fazer nada aqui não então coelha não sei a gente não usa esse tipo de de operação mas se tá trazendo bons resultados segue nela cara a gente faz day trade aqui né você se fazer swing é outra outra análise né eu nunca passei bolsonado sinceramente eu acho que já comentei com vocês aí que isso pra mim não faz muito sentido pelo tamanho do lote que a gente opera acho que o risco que a gente corre pelo tamanho pelo quanto a gente pode ganhar eu acho que pra mim não compensa mas quem faz não tem nada de errado nisso lógico que não é uma questão pessoal ah não consigo Mendes vai comprar no 05 Armandão ali a gente pode ficar de olho lá entre 05 e bola aí sim boa Macedo olha que bela zeradinha já voltou no seu preço tá vendo aqui é uma venda meio marota que você fez né Macedo mas beleza o importante é que você zerou vou vender aqui também não não vou fazer nada o que seja 3, 4, 5 coelho eu acho que pra mim não faz sentido o risco que você corre porque as coisas estão tão meio sem direção hein cara não sai uma coisa sai notícia ruim aí falar não é tão ruim não é tão ruim então difícil se passar posicionado entre o fechamento e a abertura do mercado pode acontecer tanta coisa pô desculpa acho que eu pulei Diogão acho que foi o Diogo que perguntou sobre o ajuste não foi isso Diogo que tava ali no calor desculpa que eu esqueci que você perguntou se puder perguntar de novo aí agora que eu lembrei que você tinha perguntado alguma coisa mas pulou aqui eu não vou conseguir achar você se puder mandar de novo aí por favor você perguntou você perguntou alguma coisa alguma coisa de ajuste mas a gente tava na correria aqui fala Denei é então Moreira é isso você vai dormir em paz vai ficar tranquilo eu não eu não vou ficar eu não vou ficar a noite inteira olhando o mercado lá fora pra ver o que tá acontecendo pra mim não faz sentido isso é assim é assim Nakano assim que funciona por isso que você não esquece isso não tem importância tamo junto coelho grande Macedo vendeu abaixo do view up então Macedo mas é que pode contar pode ficar risando né meu você começa a pedir pra Santinho que você não conhece nem pra que serve é ruim você errou a operação pula fora é o que a gente faz aqui por enquanto não Denei a gente fez a gente insistiu na venda na abertura ali do 27 ali ao 28 26 ao 28 aqui nessa região aqui vendemos aqui três vezes aí encaixou um belo tradezinho aqui ficou muita briga de view up eu saí no 16 mas agora ele foi abeliscar o 10 aqui tá mas por enquanto eu só insisti na venda tá bom Lima mas não aqui em qualquer lugar tá aqui nesse meio aqui eu não quero fazer nada por enquanto isso foi difícil né tentei me posicionar na venda ali algumas vezes tomei uns stops curtos não sei nem como é que tá meu financeiro aqui se eu já pus a casa em ordem ainda tô um pouquinho pra trás vamos ver vou tirar do ixi tô uma tinta no índice ah estamos aqui praticamente no 0 a 0 a comprinha de índice tá ah não é que eu passei posicionado no ajuste não sei nem onde tá o ajuste do índice por isso que no meu relatório tá mostrando que eu tomei preju chega de índice é verdade Dourado exatamente Lima então tem que ter calma fala Claudinei nenhuma coisa nem outra Claudinei tá a mercado jamais nesse nesse seu exemplo tá bom eu espero vejo como chega lá e conforme for eu faço a operação ali na hora 97740 então por isso posso sair comprado no ajuste lá no meu relatório tô não tá pra cima do ajuste por que meu relatório tá negativo como pode isso se o relatório não está correto ah bom agora corrigiu ah sim era erro do relatório que pouca vergonha querendo tirar meus pontinhos do relatório agora sim estou comprado no ajuste está pra cima do ajuste como é que eu tô tendo prejuízo aqui tava desatualizado ali agora foi pro lugar vamos lá Claudinei deixa eu ver aqui se você comprar mercado você corre o risco dependendo de como mercado estiver por exemplo quero comprar aqui no 15 você vai e clica aqui comprar mercado se ver uma rasgada cara você vai ficar comprado no 17 não no 15 isso pode acontecer tá a gente normalmente eu uso zerar quando tá vindo a meu favor tá bom se eu sair com um ponto dois pontos a menos aqui não faz muita diferença mas pra você ficar posicionado faz e a outra pergunta esperar tá bom 05 lá vamos lá coloco aqui minha ordem de compra quero ficar comprado aqui pronto nessa região eu não sei como vai chegar vão chegar os lotes aqui começa a vir uma batida muito forte o pessoal vem descarregando o lote vai pegar minhas ordes e vai embora é por isso que eu prefiro esperar chegar vou ver se tem defesa olha no book olha aqui como é que tá no volume de price tá bom tá tendo trocação de lote aí eu me posiciono deu pra entender Claudinei se não entendeu fala aí a explicação foi uma desgraça não entendi nada a gente tenta melhorar daqui a pouco teremos o grande caião aí pra falar pra vocês das ações vamos ver como é que tá o índice tá pra cima as coisas devem estar boas aí só B3 tá meio capenga os banquinhos pra cima olha o pessoal que gosta de acompanhar os DI's tudo pra cima e o da olhinha pra baixo então tem que ter calma nessa análise aí ia magalou mas nem quadrando a trajana chamando o pessoal pra comprar lá não vai tá feia a coisa ó o alhinho alto a petra em alta beleza por enquanto tudo azul ou tudo verde tanto faz que continue assim diário Natan diário bom dia ah então beleza Claudinei não ao contrário né Jana ao contrário oferta e demanda Jana muito comprador o preço sobe tá vendido viu Sinei seu vendedor tá no tá no fluxo tá na tendência né Dard Benin fala você atendeu o chamado da dona Trajano foi lá comprar uma batedeira lá no liquidificador fui lá comprar uma geladeira geladeira opa aí sim aí sim geladeira né comprar uma cervejeira lá cara de pau Jana fala Benin depois com calma a gente fala sobre isso tá bom fala grande caião tranquilo tô bem e você beleza todo mundo quer o Brasil é isso mesmo tomara né tomara né tá na hora das coisas melhorarem mas não adianta é um dia de alegria é um de choro um de riso um de choro tá difícil óbvio o problema é que no mesmo dia às vezes você cometa ontem não foi assim é então os caras da Apple lá falaram ah estamos com receio da recessão o mercado voou mas que mercadinho sensível não é mas é a gente fala isso o tempo todo isso aqui é muito dinâmico tudo pode acontecer não dá pra ficar segurando a posição não foi pro lado põe no bolso e tchau vai com o diabo teimou e já viu né teimou volta na cabeça é então é isso aí meu grande caião tá com você vai lá vai lá Beninho com o lançamento do Bailey às 13 horas falou nosso amigo Diego Matos fica de olho ele vai falar tá bom não não uso não não uso não até já vai lá caião valeu fala Sérgio K Luiz tudo certo bom é isso aí né por enquanto mercado pra cima ontem a gente tava nesse mesmo ponto aí a tarde e no final do dia acabaram entregando tudo por enquanto vamos falar o que a gente tem nesse momento estamos subindo o Bitcoin também virou bem pra cima agora tá com 3.4 de alta tava 1% faz uns 10 minutos 15 minutos atrás já tá com 3.4 de alta é não viu a bolsa americana mas deve tá subindo também né então a gente no Ibov por enquanto um dia mais tranquilo até esse momento um inside bar né ou seja não rompemos nem a máxima nem a mínima do candle de ontem e também também não chegamos nem na região dos 98 mil pontos pra ver se hoje o mercado vai segurar ali com uma resistência ou não né tá bem realmente um dia mais sossegado até esse momento avale pra variar surpreendendo né quando a gente acha que vai pra baixo o papel fica positivo então nada de novo aí eu acho que cara eu até comentei de manhã viu Sérgio pra mim cara Bitcoin principalmente pelo fechamento de ontem ganhou toda a condição de testar aqueles 28 lá eu acho que tá bem interessante pra chegar assim no ponto sinceramente se a gente for aproveitar né aqui ó Ethereum chegou praticamente no alto lá não sei que faltou um pouco né mas olha faltou um pouco perto da distância que tinha no início e Bitcoin foi atrasado e aí a gente vai ver né se Ethereum foi quem chamou aí o movimento ou se o Bitcoin realmente vai parar antes do alto tá agora caminho tá aberto até esses 28 28 e meio então pra quem tava comprado né comentei hoje cedo na minha opinião é a chance que tem de corrigir agora cara acho que tá com grande possibilidade mesmo de chegar nesse ponto eu não vou abrir bom pra aquilo mas pra quem já tá no trade eu acho que tá bem interessante realmente bem legal né ó é a bolsa americana então hoje tá no ponto agora de novo ontem também tava apesar de que nesse horário o S&P já tava corrigindo um pouco né Nasdaq tava mais perto do ponto tá aqui Nasdaq também ó na casa dos 12 e 100 lá então aqui é o ponto tá é daqui que o S&P tem que ganhar força e embora confirmar esse padrãozinho ficou ó Nasdaq mesma história vindo testar a máxima de ontem esse é o ponto se começar a falhar de novo você já sabe né já sabe o que esperar e ir pro dia tá esse é o ponto mas com a Alemanha também ó hoje vem né bom acho que vem hoje vem até o final do dia mas hoje confirmou aqui o primeiro padrão de reversão que é o fundo duplo lá na bolsa da Alemanha tá forte tava no 0x0 no começo do dia sem uma direção definida pegou aqui embalo tá não é nada assim tão relevante pra gente pensar aí em movimento amplo tanto é que abre algo pra casa dos 13 e 650 que basicamente não muda muita coisa só de ter formado esse primeiro padrão de reversão já já é um sinal diferente então fica interessante tá continua subindo né e o minério por isso virou pra cima também segurando naquelas mínimas lá de sexta-feira e o minério da China que infelizmente abriu dando uma cutucada nessa mínima anterior vou torcer pra que nessa noite feche pra cima tá beleza galera tem alguma coisa no índice isso tá bem mais travado parece o movimento hoje né tá brigando nesses 98 400 o valor tá aqui 290 265 foi a máxima de ontem né tá certo isso 99 2 ah tá 99 2 foi mal falei besteira esses 480 aqui é um pontinho do relatório e o 1% tá no 720 lá 715 e praticamente foi a máxima do dia então pra quem tava mais atento aí talvez tenha conseguido fazer a venda não sei se o bombou conseguiu fazer eu tive tinha médico hoje não consegui acompanhar mas provavelmente o bombou conseguiu pegar essa venda né a situação de 1% é o pontinho da sala então por enquanto no índice não tem muita coisa pra fazer poderia tentar talvez uma venda nessa máxima do dia já tocou duas vezes o valor quem sabe na terceira aí se parar também testar essa compra fora isso nada de massa né e o dolinha tá tudo bem dolinha tudo bem bom o Belin falou da Magalu aí vocês não vão na loja o papel tá caindo tá vendo é bom vocês irem na loja veio testar aqueles 2,65 2,60 como ponto né não sei se vai conseguir segurar como um suporte agora a questão toda mais uma vez a gente vai falar foi até os 3 reais pra dar oportunidade todos os comprados fazer parcial não fez quem não quis agora se o papel voltar pra tendência de baixa já que essa é a tendência do papel não pode recalmar né ele ficou aqui 5 dias dando a condição de fazer a parcial aí se deixou a ganância tomar conta aí tá com problema tá então o papel pode sim corrigir sei lá formar um fundo quem sabe um pivô de alta mais pra frente mas até esse momento o que o papel fez foi faça uma parcial nos 3 reais certo tá no 290 José 98 290 vai lá você viu né da última vez que você foi no Burger King comprar lanche pra família toda o papel subiu uns 30% se você for no Magazine Luiza já preparem as compras ah cara eu vou te dizer que não tá errado viu Alexandre talvez teria que ter pego ali mais perto dos 3 reais né mas assim o pensamento não tá errado eu só acho que assim começo de exercício deve tá caro e pelo por não passar os 3 ali foi aquela comprinha de risco sabe mas vamos ver vamos dar essa piada aqui ó tá com liquidez pelo menos essa aqui tem 300 mil 96 50 mil 50 50 ok vamos ver é não tá ruim não viu não tá ruim não essa própria 250 aí saindo a 17 centavos de novo deixa eu só pontuar o raciocínio né a entrada nessa operação ideal seria quando a gente percebeu que os 3 reais ali tava servindo como resistência então ou seja já andou um pouco tá mas o raciocínio não tá ali errado porque é tendência de baixo o papel não passou num ponto de resistência ficou acumulando e tem toda a condição do mundo de continuar caindo se quiser entrar vai de leve vai entra um pouquinho agora vamos esperar ver esse teste desses 2,60 pra ver se por acaso o papel surpreende né mas eu acho que o raciocínio não tá errado não tá é boa Marcelão vou pra um ventilador vai lá no Magazine Luiz vou pra um ventilador e um ar-condicionado deixa eu dar uma olhada em Vale aqui Vale aqui bom tudo bem é assim é aquela história que eu venho comentando ou bate no 71,60 72 e deixa o topo pra gente procurar put ou uma trava de baixa dependendo de quanto acontecer ou cai logo até 59,60 reais pra ver se a gente compra ou uma trava de alta ou uma copa a tempo dependendo da da quando isso acontecer né porque trava tem essa questão de começo de exercício mas como é um alvo um pouco mais distante né a gente tá falando aqui de uns 12% imagino que vai cair tão rápido talvez demore a ponto da gente começar a procurar a call ao invés de trava de alta se chegar até o suporte tá mas realmente a Vale hoje até que surpreendeu Embraer também tá subindo bem né segurando aquele fundo anterior lá não deu sequência pra tendência por enquanto não muda nada tá continua deixando topos e fundos descendentes então tem nada de novo a não ser pra quem está comprado tenta fazer a parcial e aí deixa o topo pular fora VEG tá aí cadê o Alex não estopou o Alex tá vendo tá segurando VEG tá segurando aqui nesse pontinho as minas também beleza corrigindo surpreendendo também americanas pô é pra baixo rapaz é pra baixo vem até esses 14,70 é não tá fácil não Natura bom Natura perdeu a mínima de ontem mas por enquanto não tá acelerando pra baixo um bocadinho aí o que mais galera dos bancos ó BBAS então dando sequência ao movimento de ontem né então o próximo alvo aqui tá na casa dos 34,80 35,40 é Bradescão também voltando a subir testando aquele ponto de resistência 16,90 17 agora ponto importante pra galera que tá comprado aí o Fernando o Ruivo né os caras que compraram fica de olho pra fazer uma parcial pra vocês o papel tem que romper os 17,5 pra andar senão pula foda tá e pra galera da Itaúsa né por enquanto o papel ainda não rendeu tá e até esse momento ah não falei besteira esquece achei que ela tinha deixado a máxima igual a de ontem ela tá formando um inside bar aqui mas de qualquer forma assim pra quem comprou pra quem e não estopou né junto com a gente a parcial tá na casa dos 8,65 7 não lembro direito tá então não deu parcial ainda Itaú deixa eu ver como é que tá você ó Itaú 23,20 com um pontinho de resistência vamos ver se vai ficar pra cima dessa vez né começa a anular a tendência de baixa se realmente fechar pra cima desse ponto aí a gente fica de olho Cirela corrigindo nada demais o papel tá bem pesado ainda lojas render também ó que a gente tava esperando a formação de um topo né é o típico topo que provavelmente vai dar venda pra gente apesar de ter esse movimento que a gente tava guardando estica bastante e aí fica difícil né 7,4 pra dar parcial o papel tem que perder aqui a média de 21 e o stop é 10 o mesmo raciocínio é o que magalou é pra baixo a gente sabe que a tendência é essa só que pô podia ter deixado um stop menor né pra quem queria vender aí poder ficar melhor posicionado azul nada nada mudou nossa aí deixando um sinozinho de topo por enquanto corre cacião fica de olho aqui velho ó parou no ponto que a gente queria também por enquanto tá tudo certo se é já também tá de sacanagem quando parece que vai em direção alto perde força tem mais IRB pra cima nada tem nada e ó Crash perdeu aquele 105 lá por enquanto hein então não comprem galera que tava procurando compra não entra Nubank vai ou não vai não vai via pra baixo é via também ou forma ou forma um fundo mais alto do que esse 1,76 pra gente acreditar num pivô ou tem jeito não hein tendência também tá bem forte aqui Porto Belo por enquanto nada quem sabe em breve nada e aí galera vocês dormiram foram almoçar todo mundo quietinho hoje foi difícil amanhã de vocês hein esse aí não preciso nem ver viu Murilo pra te responder com certeza com certeza nem galinha nunca pode chamar vou de codorna não preciso nem ver é é aquela história se chegar até aqueles 3,70 lá 3,80 era pra procurar vendo mas não sei se consegue chegar até lá é brincadeira mas é verdade né então papel forte tendência igual a esse às vezes não tem nem força pra corrigir até uma resistência mais forte é difícil ficar aqui o cara vou ter que gravar um vídeo também os caras vão ter que gravar um vídeo também igual atrajando lá coitado é triste né cara sujeitar um negócio desse tamo junto é o Caio exato sangrou hoje ai não ai não ah falando isso cadê o G7 G7 não sei como se pronuncia nosso camarada lá que tava vendido passou vendido no dólar deu bom né tava com medo deu bom não mandou assim aquela mil maravilhas mas tá bom né ó o ajuste do dólar ficou ontem nos 37 e meio é 37 e meio o dólar abriu hoje nos 25 já ganhou 12 pontinhos e meio só na abertura deu aquele calor né afundou deu aquele calor e afundou dólar tá brigando no valor up né 12 e meio aqui 12 e meio valor tá ficando um pouquinho pra cima nada é demais né é 4 tá no 15 tem ponto no relatório no 14 ponto no relatório nos 18 nos 25 nos 32 e o ajuste 37 e meio e pra baixo seria o 04 e o 95 395 que tem um um asterisco lá do netão foi até o 96 né então provavelmente também a galera que tava atenta no pontinho do relatório talvez tenha conseguido surfar esse movimento pratinho um bem é nessa mulher eu rio muito com essa história a gente fala na inocência mas a cabeça nossa cabeça é uma desgraça né aí você já pensa besteira você já sabe que os caras vão zoar da sua cara aí você já começa a dar risada fala Charles tá tem aula que fala sobre pivô sim você vai assistir hoje tem aula tá só pra hoje a noite tem aulas 19 né e podemos até falar de pivô não tem problema se a galera topar se a galera topar eu faço fala vilão deixa eu ver aqui eterna criança é vai ter que rizar muito pra ser é muito que o eternite aqui é amiano é puta pior que pelo visto vai ser só ali mesmo cara porque pra baixo desse fundo anterior aqui desses nove reais não tem suporte que eu não sei se o sede cara você tá com razão se tem algo que pode te animar é que a 200 do semanal tá tentando parar a queda isso aqui é legal mas precisa parar já confirmou o fundo semana passada essa semana por enquanto não começou muito animada aqui é daqui pra cima semanal também tá bem tendência bem definida então no semanal você teria uma resistência lá na casa dos 11 80 12 reais tá agora se perder os 9 realmente ó opa acho que eu exagerei você falou em 7 eu já tô olhando ah esse topinho mesmo ah foi pré-covid pontaço tá 6,70 pontaço cara agora semanal é a tua é a tua esperança tem notícia pior que nada relevante tá tá complicado cara putz lord eu acho tá brigando muito no valor up o dólar ali que a gente tá vendo cara então em relação ao valor up a gente já ficou pra baixo o valor up tá no 12 já tá no 7 caramba deram uma pancada o valor up do mini tá no 14 o 4 é ponto do relatório tá 4 é ponto do relatório se perder aí é o 95 que foi perto da mínima do dia uma compra mais tranquilo se é que dá pra dizer isso ali nos 95 ele ficou brigando no valor up agora escolheu pra baixo caramba tá vindo forte o índice deve estar melhorando lá também tá vindo forte ó perdeu perdeu 4 segurou beleza não deixa pregoado hein galera vocês sabem disso se for pra comprar no 4 vê se vai entrar a agressão compradora segurar o preço se não deixa cair e espera comprar lá 5 95 3,95 ele foi até 1 passou reto do 4 se voltasse pra cima do 4 agora beleza que aí você já tem um stop precificado e se perder aí espera no 95 entre 95 e a mínima do dia daria pra testar uma boa comprimento putz eu nem nem tenho aqui na grade viu não só mas já eu posso ver então ó 24 tá subindo 0 05 praticamente o 25 tá subindo 03 27 subindo 03 23 estável eita tá querendo vir mesmo é salão por ali mesmo cara perfeito até porque tá perto da variação de 1% lá tá certo B3 peraí já vejo pra você cara mas é qual eu não compraria qual de B3 tá pra mim ela tem essa resistência dos 10 60 e pouco ali que eu tô muito mais de olho em procurar a put do que pensar na compra de colo ou na compra do papel eu não vi o vídeo mas é só por catar já é triste perdeu tá vendo por isso que a gente fala o Benito é mais parecido comigo nessa questão eu não gosto de deixar pregoado também é ponto é quer dizer que vai parar então deixa ver se segura a mesma coisa 95 claro vai chegar 95 talvez é pra deixar pregoado eu não deixaria pô sacanagem vai até 98 e meio vai doletinho vai até 95 pelo menos dá uma alegria pra esse povo tá ruim tá ruim é melhor não é bem possível tá molinho semim pra baixo dos 13 reais é bem possível bem possível é é o dólar tem um pouco aí já perdeu né não chegou nem no 95 pra dar a compra e já passou muito pra baixo do 04 pra pensar nessa compra também acima dele eu não compraria não sinceramente tinha que ter parado ali no 1 aquela hora e voltar pra cima do 4 que coisa né e a BRF hein Sérgio já tá subindo cara você tampou hoje e ontem eu vou então dá um dá um tempo vê o que você tá fazendo se não tá encaixando o raciocínio o que que tá acontecendo aí pra pra não entrar numa frequência de loss muito grande e daqui a pouco você fala pô tô dois dias no loss aí amanhã tá de novo aí quinta de novo sexta de novo pô você entra num e aí você fica com aquele pensamento de tentar recuperar qualquer outra coisa que passa na cabeça dos três a gente sabe bem o que é isso você só vai te apundando então já para entende vai pro simulador sei lá ou por enquanto não faz nada e entende o que que tá acontecendo se você não tá lendo direito o mercado se o mercado não tá respeitando tua estratégia lembrar a gente não é SLT a gente não precisa bater cartão eu preciso lembrar vocês não precisa bater cartão no mercado todo dia se não tá encaixando precisa operar ó apareceu você zerou o jeto ou não mandou bem na direção morre de pé eu não vi eu não vi viu né tá pra cima também 7.9 velho forte hein é ruim eu sei que é ruim mas não sei infelizmente eu passei muito por isso quatro anos nesse aspiral do cão mesmo é isso mesmo cara então vê se é isso do imponente agora é você zerou no 90 a mínima de hoje não foi 90 90 vocês eu não conheço se a mínima de hoje foi 90 e meio vê se é isso ah tá vê se é isso e aí você vai entendo entendeu se você precisa mudar um pouco a técnica se você tem que mudar o gráfico se você já tentou operar pelo fluxo vê se te ajudou ou não te ajudou mas assim para de estanca a perda porque além de perder dinheiro você vai perder psicológico você vai perder confiança em tudo em você no mercado em tudo está querendo perder o 95 também ó se parar aí ponto tá é então para Lorde nem pense em clicar aqui nem pense por mais que dê certa operação não faça não faça porque você já está assim financeiro abalado você já está talvez não não analisando mais com né com a razão nem mais com a emoção é um dia até para fechar a plataforma e ficar de fora volta amanhã vai no simulador na manha ó por enquanto o dólar realmente parece que respeitou o 95 né vocês que deixaram pregoado aí já dá para fazer uma parcialzinha joga o médio para a mínima desse movimento e tenta carregar 0.4 é o alvo de vocês já foi nem vi ó tá vendo realmente o asterisco do relatório lá deu certo pelo menos uns pontinhos aí para fazer um girinho para quem já sabe né já deu para fazer um trade alguém comprou galera o que você tem que susto o sérgio deve ter comprado esse aí é clicadorzinho o Alexandre comprou boa isso aí já protege o teu game não deixa voltar mais salão boa fechou tá vendo que tá querendo voltar ou seja top game tá certo lord você não não opera mesmo e aí eu vou chamar atenção por um ponto tá aproveitar que a gente tá aqui ninguém tá perguntando de papel se alguém quiser saber alguma coisa de alguma ação pergunta aí tá mas enquanto isso que nem você viu aqui né pô cheguei abri o relatório peguei o pontinho pô 95 é ponto cara tem um asterisco ali ou seja o Neto considera um ponto muito importante cara eu vou esperar chegar lá velho ah mas no 4 também tem um ponto no Fofos também tem um ponto tudo bem mas onde que tá basicamente o extremo vamos dizer assim né de maneira geral ah tá lá naquele 95 tem um pontinho do relatório beleza então fica de olho pra ver se chega lá se chegar lá cara eu não faço nada pra quem começando deveria ser assim o problema é que a gente é instigado a clicar né ah pô mas tem ponto no 4 tem ponto no 14 tem ponto no sei aonde tem ponto no 95 tem ponto no 90 tem ponto no 89 e aí você quer clicar em todos os pontos você é iniciante você tem que ir tentar pegar os extremos as bocas de jacaré porque você vai clicar menos você vai ganhar mais confiança provavelmente você vai ter um resultado já legal e depois quando você estiver com a mão já operando com mais logo depois de anos aí você se dá o luxo de entrar basicamente no meio do caminho tal que nem agora agora ele quer vir provavelmente quer perder os 95 ou seja a primeira tentativa já foi quem não fez naquela já muita atenção em querer fazer agora tá segurando beleza pra quem sabe girar você até consegue mas o ideal né a ideia é sempre tentar fazer na primeira claro primeira sim das do meio dia pra cá porque chegou nesses 95 hoje outras vezes local app já vejo pra você então o relatório é pra quem faz parte do suporte estendido mas o netão ele mostra aqui de manhã 8h55 mais ou menos ele mostra o relatório antes de começar o mercado ó galera então toma cuidado tá quem comprou no 95 foi até o bolo lá né foi até o 01 na verdade ter o stop gain infelizmente não chegou no alvo mas cuidado em ficar teimando aqui só antes de ver os papéis só comentar próximo ponto pra baixo é 89 perto aí seria renovar a mínima do dia beleza 95 ainda tá segurando tá mas já sabe beleza deixa eu descobrir os papéis que vocês perguntaram rapidinho meu som comentou de marfriga marfriga subindo bem segurou naquele ponto de alvo que a gente tinha né mas também tirou qualquer possibilidade da gente comprar feza deixa eu ver é ô Rui você fica de olho em Bradesco lá hein velho não sei se você já fez a parte que há mas foi de olho lá bom feza agora teria o alvo nessas nos indicadores aqui né beleza beleza tá vendido no 12 tá bem vendido já tenta carregar o ideal pra vocês teimosinhos a parcial era lá no 860 e pouco né agora se eu fizer a parcial aqui 853 que era o ponto que a gente tinha antes antes de vocês aumentarem o tamanho do stop e te tirar do stop depois você vai sair com prejuízo mas se quiser fazer agora manda lá local web venda na ah peraí André já vou ver Clabinho pra você local web é caramba peraí tô perdido não vale não assim se fosse pra vender local web se fosse pra vender tá foi aqui na na segunda feira da semana passada né dia 11 tá aqui é região de parcial pra quem tá vendido em local web tá não não pra abrir vem beleza bom Clabinho tem ovo nos 18 eu não sei se não não chegou chegou perto mas não chegou bom tá formando fundo tá se Clabinho fechar assim abre espaço pra corrigir 19 e meio por aqui seria uma correção mas é isso amanhã tá André podia ter encostado no alvo né mas tá bom não quer não quer não quer tá mas aqui assim como se aproximou muito do alvo que era os de R$8 aqui R$2,05 se formar esse fundo hoje tem que entender que é uma compra contra a tendência mas vai ter uma oportunidade aqui de pegar essa correção o suporte Gerson tá R$297 pra 3 meses se não me engano acho que é isso não acho que parcelado acho que é R$3,104 alguma coisa assim beleza sai fora a gente abriu Ju boa tarde hoje eu nem vi é e agora e agora você tá vendido caramba tá vendidaço é então por exemplo amanhã André se ela romper essa máxima de hoje se você não fez parcial ainda você pode fazer a parcial se amanhã romper a máxima ou se quiser até encerrar o trade também não tá errado não Ju o problema é assim né a gente queria o fundo lá em cima nos R$9,70 não fez ou queria um fundo aqui nos R$8,60 não fez no meio do caminho eu não vou fazer nada até porque aqui é resistência tanto a média de R$200 quanto esse fundo perdido é resistência se vai comprar aqui amanhã a gente vai ter um stop aqui de R$5,70 e aí tem aqueles R$9,60 R$9,70 como resistência também eu queria que os caras sentassem a bota no papel até esses R$8 aqui R$8,60 pra variar né sempre assim tá aparecendo o BRF BRF eu fico querendo comprar a TIM também fico querendo ó apesar de BRF tá ficando por enquanto o Kendo que eu desenhei hoje de manhã ou ontem sei lá tá ficando bom mas tem Brasil né ó PG boa então Alex falei isso não estopou você e tá lá né é eu ainda acho que pode subir só não quero comprar por aqui realmente cerou 95 tá bom aí já dá pra passear né Rui já dá pra passear bom o petróleo caiu o dólar tá corrigido beleza baixa o preço da gasolina tá certo até a empresa de agosto tá mal verdade já de São boa tarde dólar tá caindo tá caindo bom próximo ponto é 89 se é que já não chegou chegou agora então ó próximo ponto nosso amigo que tava vendido lá chegou no ponto tá depois depois se perdesse 89 próximo alvo 85 o Sérgio também comentou aí e aí a variação de 1% do ajuste tá no 83 ponto 1 83 foi ponto 1 não existe 83 seria os os dois próximos alvos para baixo caramba o dólar bicou no no valor a pele o jovem ele tava vendido no 12 vou repetir mais uma vez eu não falo de operação de day trade em ação o Alex não deixa cair aí fica ruim PG você para de ser maldoso vai lá na loja comprar um bater dele o Guget que vai comprar um liquidificador 85 tá vindo hein pessoal quem tá vendido vai carregando vai descendo stop vai descendo stop pra quem pensa não tá desligado não pra quem pensa em carregar mais top acima do 95 lá tá e aí vê se ele vem buscar a variação de 1% segurou o e o e se aproximando do ponto lá da variação de 1% também né 715 tá 715 do índice dá pra perceber que já chegou 705 sacanagem quem que tá vendendo antes mas mas é tá que é região que era pra procurar venda no índice mesmo chegando perto da máxima do dia né 760 por ali não fala assim né vocês são muito maldosos comprar a Mary Frank né vendido no 685 boa tá certo cara tem que tenta o valor up tá aqui nos 310 ó é um alvo pra você né é um alvo pra você é verdade né essa mulher é bom ó onde fica a compra do doleta pois é deu uma comprinha no 95 deu muita alegria pra galera E tinha esses 89 ali, que foi até 86 e não foi fácil comprar, tá? Talvez é só para a galera que tem mais agilidade. Próximo ponto seria na variação de 1% lá, tá? Já no 83. Aqui eu estou dando uma olhada do índice aqui. Eu vou ver o que eu estou vendo. Está no 90 ainda, né? Brigando naquele outro ponto, tá? Então, para quem está vendido há mais tempo, o stop estiver acima do 95, pegou. Continua na venda e vem para perder esses 89 dessa vez. Algo 85 e 83 é a variação de menos 1 do ajuste. E aí, claro, para quem sabe fazer o girinho, mostrar que segurou... Esquece. Se mostrar a figura no 89, dá para tentar alguma coisa. Uma compra boa é para procurar no 83, tá? Ou era nesses 95 ou no 83. Deixa eu falar. Não estou feliz com isso, tá? Só para... Esse dólar para baixo aí não está legal. Está atrapalhando meus planos no futuro. Ó, já chegou mais uma. Querendo espremer o dólar para baixo. Tem algo no 70, Pérez? Não. Ó, o índice foi lá na variação de 1% do ajuste também. Quer apertar um luxo? Eita, papelzinho bom, hein, Alex? Nem... A hora que eu vi, não estava subindo tudo isso, não. Não. Boa, Thaís. Parabéns. Vai dar uns 100 pontinhos ou não? Dá a variação de 1% do 1,5% do ajuste. Do ajuste não, fechamento. Entendi. Ó, para quem estava vendido no índice lá, talvez tenha pego o Stop Game, né, Saul? Bom, e agora espera romper a máxima do dia e se for para vender, é na volta, hein? Está passando a variação de 1%, né? Próximo alvo seria os 810. Então, não tem nenhum. E aí, 99 bolas. Pior que está ganhando força, né, Cristiano? Está ganhando força o índice, cara. Rompendo a máxima do dia. Ai, o que eu vou te dizer? Procurar a venda. Ah, bom. Se voltar para baixo da variação de menos 1, dá para tentar. Para baixo dos 710 aí, dá para tentar. Agora, se ele continuar subindo, aí 99 bolas ou na máxima de ontem, que foi no 260 lá, mais ou menos. E o Dolinha veio para 83, hein? Sérgio K. Cacicão? Caramba, você quer no Cacique, velho? Está guloso, hein, tio? O Dolinha veio até 83,5. Por enquanto. Parou? Ó, 810 era o outro alvo do índice. E aí, 99 bolas, tá? Tomara, tá, gente. Tomara, pô. 7,2 foi a mínima de ontem, PG? Obrigado. Não tinha reparado. Ó. Para a galera que comprou o dólar na variação, já deu day trade, hein? Eu nem vou falar da venda do índice, e para mim, eu não teria feito. Mas caso alguém tenha vendido, tenta fazer parcial, joga o stop para a máxima do dia e beleza. Beleza. Mão de alface? Brincadeira, Sérgio K. Parabéns pela venda. É, as pontinhas do relatório, né, Antônio? Um dos pontos que caber mais fácil, cara. Tem jeito. E é aquilo que eu estava explicando. É, que eu estava explicando antes lá para o... Pô, cara, esqueci o nome dele. O Lorde. Cara, assim, procurar esses pontos de variação, de boca de acaré, né? E esperar chegar, velho. Você viu, o do 85 ali, não andou muito, mas deu day trade. Pô, esperou chegar no 83, por enquanto não andou muito, mas já deu day trade também. Então, pô, se o cara ficou esperando chegar na variação para fazer o trade, já fez uma operação para frente. Às vezes consegue carregar, outras vezes não vai dar. Vai dar top, inclusive. Mas é isso. Tem a paciência de aguardar e ficar nos pontos, cara. Né? Vamos lá. O cara que comprou no 83,5, 84, tá aí, ó. Três pontinhos, já joga o médio lá para baixo, já tá dando day trade. Olha, vendinha do Beninho de abertura deu 40 pontos. Olha que delírio. Nossa. Aí é gostoso, hein, Santos? Uma dessa, hein? Tem mais algum papel que vocês querem que eu vejo aí, pessoal? Olha aí, olha que comprinha bonita da variação. Sérgio K. deve ter até virado a mão ali. Bom, galera, parabéns. Para quem fez, parabéns. Não é fácil, a gente sabe disso. Não é todo mundo que consegue fazer. Mas para quem consegue, parabéns. Está vendido? O Cristiano Rô. Ó, J. Martins pegou, parabéns. Salão comprou, 93,5. 93,5? 83,5, Salão. Por favor. Ô, Rigi. Ah, tá. Aí, vai dar 10 pontinhos, pô. Para quem fez o médio, já está dando 10 pontos. Para quem fez médio, já jogou o médio para baixo, já dá 10 pontos, cara. E tenta carregar, tá? 95, depois tem o 0,4. Vai que, né? Ó, o médio do Cláudio está no 7,5 e meio. Delícia. Do dólar para baixo, viu? Então, tem esse... A variação de menos um estava nesses 83, né? E aí, vocês vão ter o 72,5, que foi a mínima de ontem, tá? 7,2,5, 7,2, 63. São os pontos do relatório para baixo. Beleza? Para a galera que está vendido, beleza? Assim, de preferência, o estoque tinha que estar acima de 95. Depois, eu vou ver se eu acho aqui, Alex, eu vou te mandar um negócio lá no... no Instagram, lá. Todo dia eu recebo isso aí. Fala, Brunão. Aí sim, parabéns, cara. Perfeito, velho. Perfeito. Galera do dólar e do índice, viu que parou um pouco do movimento? Se quiser fazer uma parcial, não está errado. Então, cara, vamos ver, né? Estou nessa expectativa também. Faz mais de uma semana que não pinta nenhum trade boom para a gente falar. A parte boa, Bruno, é que os que a gente está posicionado estão andando, né? Então, nem para reclamar, a gente passa. A gente pode, na verdade. Pois é, Sérgio Cássio, você comprou, velho? Hoje eu até vi que ela rompeu a máxima lá, mas eu achei que ontem o candle ficou muito feio, velho. Porra, aí sim, Parabéns, cara. Pô, mérito seu, cara. Parabéns. Ó, galera, deixa eu mudar rapidinho aqui. Opa, ó, o Sérgio Cássio comentou. Eu não quis arriscar, viu? Eu achei que o candle de ontem ficou muito estranho, é que estava bonita a tarde, né? Aquela hora que a gente viu. E aí, deu uma bagunçada. Ó, dos nossos papéis, então, Kepler, esqueceu que precisa corrigir, deixa subir, né? Deixa subir. mas o papel esqueceu que precisa corrigir, né? Para a gente subir esse stop aí para o fundo mais alto. Mas tudo bem, não incomoda nem pouco esse papel subindo, tá? Agora, para a gente que está comprado, Cassião, galera que está comigo nesse trade, está chegando em ponto de resistência. Então, talvez seja a partir daqui que forme a correção e aí torcer para que façam esse fundo mais alto e a gente acreditar que o papel vai continuar. Eu, sinceramente, por enquanto, não mexo mais no stop, já está no preço de entrada, né? 5% de lucro. Por enquanto, ó, do médio, está dando 18% de lucro, pontaço. Mas o noto alto está lá em 5, 49% de lucro. Então, deixa baixinho que suba. E na energia, beleza, formando a correção, já fizemos parteal, o stop gain também já está precificado. Torcer para que vá para cima aí, né? Beleza? Pô, que legal, cara. É, então, você viu, você não está querendo segurar realmente, cara. Está de olho aí, tá? Você está vendindo no ponto certo, assim, mas parece que está com força. Hoje, os caras acordaram com fome. Fala, Beninho. Estamos por aqui. Boa. Ó, a dolinha foi lá na variação de menos um, Vendi, encaixou. Deu uma comprinha no 95, não andou muito, depois a galera que comprou na variação está fazendo um tradezinho já. Beleza. Beleza? Valeu, Beninho, valeu, pessoal, até depois. Sumindo sua voz aí. Beleza, Caio. Deixa eu ver se eu vou ter a tela aqui, só um minutinho. Vou ter que sair de novo aqui, acho que agora vai. Beleza, Caio, está tudo certo. Obrigado, até mais. Valeu. Então, vamos lá, Sala Neto. Chegou na variação de 1% de baixa, só falando de venda, tá bom? Quem está na vendinha ainda já deu um belíssimo trade. Aqui não tem como a gente abrir venda, vamos tentar esperar uma correção ali próximo do R$400, se chegar, né? Vai continuar na tendência, se for possível. Mas aqui já andou bastante, vai ficar mais difícil para a gente encaixar uma vendinha aí, mas vendinha de abertura ali foi na mosca. Tá bom, compra agora, tem que ter calma. Espera lá, na região 70, 75. Ou se fizer um fundinho nessa variação de 1%, a gente tenta fazer alguma coisa. Mas lembrando da liquidez agora, piorou, né? Ficar mais difícil ainda da gente fazer alguma coisa. Mas vamos ver aqui, venda não dá para fazer por enquanto. Esperar subir para fazer uma vendinha, tá bom? Não, está certo, Brunão, nada de entregar a meta aí, certinho. entregar a meta não dá. Vamos ver ali na região do 9,5, no 400, se vai ter força para chegar ali. A gente tentar se posicionar na venda naqueles níveis. Aqui já era a venda, pelo menos por enquanto. agora a tendência é ficar nesse lenga-lenga aí. tem mais paciência e calma do que normalmente a gente já tem. A venda só tem lá na região do 9,4 e compra aí na região do 80. 80 ao 75 aí que tem os lotes maiores de compra. No meio do caminho já era. quem quer dizer o Fallon o o o Brigando a noite 5. Boa, com certeza, Brunão, o cafezinho vai bem. Espera aí. Vamos ver se vai perder essa variação aí, vai perder a mínima, tá bom? Tem briga ali, 185, tá entrando defesa, mas pouco lote aí pra gente se posicionar por aqui. Mas qualquer tipo de compra, stop na mínima, né? Eu vou aguardar um pouquinho pra abrir essa compra aqui. Eu vou aguardar um pouquinho pra abrir essa variação aí. Eu vou aguardar um pouquinho pra abrir essa variação aí. Vamos ver, pessoal. Briga na noite 5. Chatzinho calmo. O que que tá acontecendo? O pessoal será que foi almoçar? Fala, Mauri. Claro, vamos ver. Não, não paga não, Mauri. Não paga não. Tá? Você só precisa ter garantia pra colocar a ordem, tá? Se eu cheio de ordem aqui, de compra, não pago nada aqui, tá bom? Mas se você tiver garantia, beleza. Se não, você não vai poder. Tá bom? Fala, Mundi. Daqui a pouco, aí daqui uma meia horinha ele tá por aí, Mundi. No book, né, Lacerda? No book. Pouco interesse aí, por enquanto. Pouca moeda. Você vê pela movimentação. Praticamente não tem movimentação. Só vê lote de 5 e 5 aqui. Você não vê nenhum lote maior aqui. Isso aqui é só roubozinho. Beliscando as variações pequenas aí. Fala grande, Zé Carlos, Zé Cláudio. Valeu, Pisa. Não, tá certo, Luizão. Essa hora aqui é aquela hora cansativa. Você falou a palavra certa. Cansa por quê? A gente fica muito tempo aqui sem operar. Fica aquele... Chove no molho. Isso desgasta, né, cara? É importante sair um pouco da tela. Desparecer, dar marejada. Fica de olho. Olha, a gente lá sempre atento aqui numa oportunidade. Se der, a gente faz. Se não, vamos esperar. Tá vendido no 12, Torres? Pô, já tá te dando aí, meu. Já tava te dando quase 20 pontos, hein, cara. Esquece de ontem, hein, Torres. Garante uns belos pontos aí, cara. Sai pelo menos com 10 desse trade aí, vai. Sugestão, né? Você que tem que saber onde você vai zerar. Fala grande, André. Cristiano. Não. Você vai ser um... Um imposto... Você vai tomar a multa, né, cara? Você vai, sim. Provavelmente, seu CPI vai ser bloqueado, mas no imposto de ajuste lá. No anual, né? Por que você vai deixar de pagar dar seis meses, cara? Você tá operando isso aqui, fazendo tudo direitinho. Deu lucro? Tem que pagar, mano. Não adianta. Faz parte. Não vai querer dar gato que você vai te pegar. Aí, depois vai sair mais caro. Você vai falar, pô, esqueci de pagar um mês. Aí, você paga com a multinha no próximo. Seis meses. Vai tomar ferro. Grande Julião. 21 pontos. Não entendi. Deixa eu ver se eu entendi que você tá... Você tá vendido no 12. Você deixou uma saída com 21 pontos. Não stop de 21 pontos. Você tá vendido no 12. 10. 21. Ah, agora entendi. Tá certo. Não, tá certo. Beleza. 21 pontos é no 9,3. É isso? Se eu tô mais ou menos bom de conta. 20, não. 9,1. Bom, tudo bem. Entendi. Tá certo. Garantiu 20 pontos. Maravilha. Se cai mais, você desce junto. Deportança, Brito. 10 pontos, cara. 10 pontos, Brito. Pergunta se alguém quer trocar com seus 10 pontos aí. Olha o Zé Rodrigo aí. Ó, você que tá falando, hein, Zé. Não vem com essa, não. Você que tá falando com o Zé Gil. Você que começou com o Zé Gil. Não, tá certo, Cristiano. Não, paga isso aí logo, cara. Não dá bobeira aí, não. Porque isso aí é informação cruzada. Vai tomar ferro, cara. Manda ver. Atrasou. Não interessa o motivo. Acerta isso, cara. Entendi, Torres. Entendi. É, então, Páscoa, tem 5 anos. Vai deixar... Ou seja, eu não... Provavelmente os caras não vão esperar 5 anos, cara. O próximo imposto aí de fim de ano já vai tomar uma ferrada. Isso aí. As informações são cruzadas aí. É simples pegar isso. Não tem porquê fazer a coisa... Não, o jogo é esse, cara. Você sabe quais são as regras do jogo. Faz direito. Não adianta querer... Tomar de malandro que sai caro. Faz o negócio direitinho que ele sai mais barato. Você pode concordar ou não. Não interessa. Mas o... As regras do jogo são essas. Então faz direito e pronto. Quer vender dólar aqui, Zé Rodrigo? Não, aqui ainda não. Menino Serelepe, né? Degere, né? Fala, grande Edu. Ah, tem algumas aí. Vou esquecer o nome agora, cara. Se o pessoal falar... Colocar aí, eu vou lembrar, Edu. Ferramenta de cálculo de IR. Fala, Newton. Fala, Newton. É, é isso, Luiz. É isso. Vai tomar o ferro aí de bobeira. Faz direitinho e pronto. Está comprado no 84. Está segurando essa compra aí, cara? Ah, você comprou agora. Água. Ah, você está na mínima do dia. Beleza. Stop na mínima. E depois stop na 4,5. Tem razão. Tem um ajuste aí, sim. Calma, Castilho. Calma. É, então, Alexandre. É isso, cara. Informações são cruzadas aí. É uma coisa... É porque, pô. A gente sabe como funciona. Faz direitinho aí. Deixa as coisas tudo em ordem e pronto. É, normalmente, ninguém faz essa conta, né, Newton? É esse que é o grande problema, cara. Não valorizar o ganho, né? Acha sempre que é pouco. Isso é uma armadilha gigante. Tem uma opção que também chama não fazer nada, Zé Rodrigo. Tem uma opção assim. Fala, não vou vender, então vou comprar. Também tem uma opção que diz pra gente ficar quieto por enquanto. É uma boa opção, normalmente. Não, a gente tem que pagar... Último dia útil do mês seguinte, tá? Do seu lucro. Desconta as taxas, desconta tudo. Vê o quanto você pôs no bolso. Líquido. Taca-lhe pau lá. Tendência no livro de mais venda do que compra. É, não sei se são esses os termos, tá? Mas... Enquanto tá tendência de ficar parado. Venda, só tem lá pra cima, né? Os lotes maiores. Fala, Godói. É, mais ou menos isso. E matar bicho também, Josivaldo. Derrubar árvore. Se matar alguém, nem tanto, mas se... O que que vamos fazer? Cumprir na contra, dona Edna? Vamos ver aqui. Vender que eu não vou, tá bom? Mas a cumprir seria um pouquinho mais pra baixo ali. Mais próximo da mínima, tá? Aqui, comprar na subida, na contra tendência. Eu prefiro esperar, tá bom, Adina? My Capital. O André tá falando. Tem aquele sical que eu acho que você não... Não, esqueci. Não sou ruim de nome. É que eu tenho aqui... Como eu já não perco já faz um tempo, eu esqueci. Tem vários bons aí. Simples, né? Pô, você é, Lorena? É, isso aí, Perciar. Exatamente, é. Se for fechar sua conta lá, vai dar xabu. Grande, Newton. Isso aí, garoto. Metinha. Seis pontos no bolso. Tá maravilhoso. Amanhã tem mais, cara. Parabéns aí pela disciplina. Sescom, é isso, Érico. Obrigado, é isso aí. Calcio e um Sescom. É isso aí. Eu confundi todos os nomes. Tem várias, velho. Na própria corretora. Quem é da XP tem, né? Tem uma calculadora de R lá. Caramba, tá calor aqui, pessoal. Vou ligar o ar. Pior que eu não tô nem operando, hein? É calor ambiental. Não é calor de trade, não. Vou pôr um arzinho. Aí sim. Tô louco. Não tenho oportunidade de fazer meta, Zé Rodrigo. Tudo bem, espera. Não tem nada pra fazer, cara. A gente fez... A gente insistiu nas vendas hoje. Lá na região da abertura. Lá no 28, 27. Por que que eu vou vender no 90 agora? Vamos esperar. Ainda mais nesse mercado modorrenta do jeito que tá parado aí. Tá tranquilo. Vamos jogar a conversa fora. Esperar. Quem quiser tomar um cafezinho, uma água. Mas não se enroscar. O amigo que tá na compra ali do 8,4, 8,5. Já vai cercando o franguinho. Se ganhar esse 90, tentar levar até o 9,5 lá. E depois até o 400. Quem sabe. Perfeito, Josvaldo. Obrigado pela informação aí. Aqui é na mão mesmo, André. Alex ainda não tá aqui por aqui ainda não. Onde a gente chega lá? É estranho, né? Eu tenho em casa, mas eu uso muito pouco. Todo dia eu xinguei ela, coitada. Ela ficou brava comigo. Falou, desculpa, estou aprendendo. Também se vai pedir tudo por voz, mas a gente vai virar uma ameba também, né? Não levanta pra fazer nada. Ah, Cristiano, aí precisava... Aqui não dá, né, cara? Aqui não dá pra gente ver isso pra você, não. Aqui não dá pra gente ver isso pra você, não. É, pesado, Lisão. Ardido, ardido. Então é isso aí, Cristiano. Já te deram diversos motivos pra você botar essa casa em ordem aí. É, normal, né, Godó? Esse horário aqui é padrão, né? Ó, um amigo que tá fazendo uma comprinha no 85, 84 ali, fez um belo trezinho na contra aí, ó. Que delícia. Tá dando 5, 7 pontos aí, ó. Vai cercando o franguinho de pertinho. Quem sabe aí vem uma raspadinha no 95, você já faz uns 10 pontos. Vamos ver se vão raspar esses lotes 9, 4, 9, 5. 9, 5 foi um ponto importante aí. Vamos ver se tiver um burburinho, quem sabe a gente faz uma vendinha marota aí. Mas na venda é melhor, seria mais próximo do 400 lá, tá bom? E só se tiver um burburinho. E a gente tenta fazer alguma coisa por aí. Se não, não. Se não, a gente vai esperar o tempo que precisar. Ah, mas não aguento, menino. Me dá uma tremedeira de ficar sem clicar. Clica no simulador. Não vai lavar a louça, faz outra coisa. Não entra aqui, não. Grande Alex Bambu. Compra. Na mínima ali, agora na variação de 1%. Tá bom, Bambu? Depende de como chegar lá, né, meu? Eu sou obrigado a comer uma 7 bela aqui, pessoal. O que que eu vou fazer? Isso aqui é uma praga. Preciso tirar isso da minha frente. Se fizer barulho, eu deslugo, eu deslugo, fecho o microfone. Mas ninguém merece ficar ouvindo a comer 7 bela. Então, Milani, vai, vai que vai dar mais certo, cara. Grande Mariel. Vai descascar giloso, né, Rodrigo? Boa, também boa. Boa ideia. Ah, ex, né, Július? Depois a gente escova, o dente fica tudo certo. Azia, alefavra. Mas vale a pena, é uma azia boa. Ah, vocês vão mandar de natureba agora, né? Comer a minha 7 bela, sossegada. Depois a gente vai ver o que faz. Comer bala do gengibre? Não, é 7 bela mesmo. Não, gasgar não, Zé Claro, tá louco. Tá difícil, viu, Sandrão? Ah, esse é, viu, Zé Claudio? Isso é uma praga. Não tem maturidade pra começo aqui, não. Brigando, é, no 8, 9, 90. Vamos fazer nada aqui? Não. Aqui não dá. E temos que esperar. Tadinho? Porra, André, tadinho é comer uma caixa, cara. Outra desgraça também. O que é isso, Lassano? Colocando comida pros passarinhos, Luiz? É isso, olha quanta coisa boa que dá pra fazer. Lavar a louça, alimentar os passarinhos. Jogar conversa fora. Muito melhor do que ficar entrando aqui nessa confusão que não tem nada. É verdade, Alexandre. Eu acho que, não sei se é isso, mas... É das antigas, Zé. É isso, Lassano. Já lavou a louça, Alexandre. Então, vai varrer a casa, olha. Tem casa pra varrer, tem muita coisa pra fazer. Regar o jardim. Regar o jardim não dá, né? Tá na época de seca. Pior que a desgraçada gruda em todo lugar, não tem jeito. Tem que colocar, dar uma cutucadinha com o dedinho mágico. Senão ela não solta. É muito elegante, mas tem importância. Tô sozinho. Balachita também é bom, hein, virão. Balabanzé? Não conheço, não, Alexandre. Vai do Sul aí, né? Erechim? Não conheço, não. Tá gruda em todo lugar, esganamento. É, pessoal. Se não sair nada diferente, eu vou ter que esperar mesmo. Quem fez, fez. Menta pepper? Não conheço, não, Marcião. Bacaxi. Essa é boa, Július. Então vai lá, Zé. Bala do Zorro? Não conheço, Marião. Ah, Banzé do seu pedaço aí, Alexandre. Juquinha. Nossa, Juquinha também é tradiça. Nem sei se existem mais. Ah, é Piper. Menta Piper. Não conheço, não. Pô, essa daí era uma desgraça, hein, Pimentel. Molecada, a gente se engasgava o tempo todo com isso aí. Ó, Luizão, tá se entregando, hein. Ah, entendi, Alexandre. Pô, então, Bambu, ó quanta coisa boa. Você não perde no trade e ganha ponto com a esposa. É só lucro aí, cara. Vai nessa, Bambu. Capricha na louça aí. Você só vai ganhar com isso. Ganha ponto com a esposa e não faz atrapalhado aqui nesse mercado parado. Pô, essa é a Pimentel. Aquela lá, passava direto. Igual ela abaixo. É, eu sei, Marcão. Pô, quantas histórias não teve disso, cara? Não tinha disso. Aquilo era um crime pra criança. Não gostava da criança dar um saquinho daquilo lá, que a chance dela se entupir era gigante. É, tem sim, Mariano. Que bom, né? Olha lá, o Jacir tá na minha direitinha, no seu pedaço aí. Fala, dona Fabiana Arena, perdeu alguma coisa? Ah, a gente fez uma bela venda ali na região da abertura. Lá no 27, 28. Agora aqui não tem o que fazer, não. Tem que ter calma. Você tá vendida... Vendida no 90, Mari? Mari, Mari, Mari. Você gosta de emoção, Mari. Se você tá... Por que que vendeu aí, Mari? Que mole pergunte. O stop é acima do 9,5 ali, ó. Mas se você tem santinho bom aí, começa a chamar ele aí. Porque não tá a bolsa só venda aqui, não, hein. Cuidado. Não tem, Luizão. Então vai fazer compra, Luizão. Não tem jeito, cara. Sinto muito. Essa aí não tem como te ajudar, cara. Bala de café, Zé Rodrigo? Lógico que tem, né. Pensa que a gente mora nos sítios, Zé Rodrigo. Luan, não. Não, Times in 13, não. É o que menos tem... Não, aqui não é importante, mas... O volume de price, com certeza, tem mais, né. A gente sabe onde a região de mora é o interesse dos preços, né. O que é que é isso, DG? Fala, Luiz. Paulo Santana, Santana 9. Compra no 88, Godoy. Vocês gostam de caçar assuntos também, hein. Misericórdia. Eu falo pras paredes, né. Pessoal, pode ser. Põe stop no preço aí. Tem um comprado no 88, outro no 90. Putz. E sei lá o que vai ser de vocês aí. Porque aqui não dá pra saber, não dá pra ter a menor ideia do que vai acontecer. Ah, se jogou médio pra baixo, então beleza, Godoy. Só protege aí, cara. Você tá na contratendência. Não esquece disso, tá bom? É mesmo, André? Não, era... A gente fala brincando, mas... Também saí de umas histórias sérias com essa bola aí. Tanto é que foi proibida, né. O lar é um... Uma armadilha, cara. Você tá louco. É isso, bambu. É o que eu saiba, não. Valeu, Daniel. Parabéns. Meta é meta. Fala, Zé Rodrigo. Não ia descascar giló? O que que aconteceu? Zé Rodrigo. Isso aí é um detalhe de brincadeira. Não pode ser isso. Vou pelo menos me distrair um pouco. Amigo da compra aí, vai. Sobe junto. Tenta levantar 9 e 5. É, tô vendo, viu, Alexandre? É, verdade, Romulo. Você tem razão. Falou mesmo. Bela, bela o trade, Romulo. Também zerou no olho do mosquito, hein. Então, Mari. Sossega, Mari. Calma. Você é muito ansioso. Por que você vai vender no 90? Podia até ir lá pro 350. Não tinha nada aqui pra gente fazer essa venda. Você tá vendendo já numa avaliação importante. Esse que é o problema. É por isso que a gente tem preju. O que faz, por fazer e seja o que Deus quiser. Amigo da compra ali, ainda vai lá. Tá uma avaliação importante. O stop não tava tão longo. Mas uma venda aqui é puro. Vamos fazer pra ver o que vai acontecer. Não dá pra ser assim, Mari. Tem que ter um operacional, uma estratégia montada. Senão você vai perder todo dia. Pode ganhar aí na sorte. Mas não é essa a ideia, né, Mari? Tá bom? Tem que ter calma. Pô, escasca-caquia ou se lima? Tá, Mari. Você tá operando pesado, meu. Fazendo aí qualquer coisa, Mari. Tá jogando dinheiro fora. Mas é lógico que isso é você que tem que resolver, né? Mas é assim. Se você quiser realmente trilhar uma jornada legal. Ser vencedora nisso aqui. Esse seu operacional não vai te levar longe. Você tá operando pesado sem saber o que você tá fazendo. Você acha que vai dar certo isso? Não vai. Acabou a sete belas. Agora chega. Vou ter a disciplina que eu tenho no mercado. Não vou comer outra. Não vai. Não vai. E olha que eu vou deixá-la aqui na minha frente. Teste de disciplina. Exatamente, Rodonso. Tem que, pelo menos... Você tem que montar a operação. Enxergar alguma coisa e fazer. Se vai dar certo ou não, outra coisa, cara. Mas você montou o seu operacional, né? É o que a gente faz todo dia aqui. Tá? E já sempre com a saída pronta. Fala, pô, errei a entrada. E beleza. Pulamos fora. Fala, grande Zé Humberto. Cafezinho, Július. Boa. Tá muito parado aqui, pessoal. Não vou fazer nada aqui mesmo. Não adianta a gente caçar assunto. Isso aqui é, literalmente, caçar assunto. Se tiver uma movimentação, aí a gente faz alguma coisa. Mas aqui não dá. Tá vendo, Zé Cláudio? Isso é teste de disciplina, hein? Tem que treinar a disciplina. Claro, Marinho. Não faz isso, não, Marinho. Valoriza o seu financeiro aí. Tenha respeito por ele. Não entra nessa, não. Que o mercado vai tomar de você e não vai nem pedir licença. Oito três, Godoy? Bom, tudo bem, cara. Você montou o seu... Eu não lembro onde você falou que tá comprado. Ah, acho que você já fez uma parcialzinha, né? Beleza. Verdade, amor. Tem que ter calma mesmo. Ah, fez tempo, viu, Ivan? Depois que eu descobri que era a mulher dele que dava essas... Falava pra ele, não, traz e leva lá pros seus amigos. Ele escondia, né? A gente escutava ele abrindo um pacotinho. Aí não tinha como escapar. Fala, o que você tá abrindo aí? Ele fazia bem devagarinho, mas sempre escapa, né? Faz um barulhinho. Isso é só chocolate suíço de vacas holandesas. É coisa apesar, é outra coisa. A gente tá acostumado aqui a comer aqueles chocolates branquiçados de sol, né? O cara vem com chocolate daquele, aí se lascou. Agora ele parou. É a crise, né? A doleta subiu. Ficou feia a coisa. Até pra comprar chocolate. Vamos ver, Zé Rodrigo. Vamos ver, Zé Rodrigo. É, pesado, DG. Pense que é brincadeira. Ah, beleza, Godoy. Depois os seus pontinhos aí já estão protegidos. Perfeito. Se ganhar 400, só cumprir, pode andar, hein? É, Ivan. Há bons tempos. Agora, nada. Boa, Cristiano. Olha, Mari. Se não tivesse pulado fora, só vendia no 90, ó. Alva feia a coisa. Não pode acontecer isso, não. Vamos ver aí. Se não raspar esses 400, a gente tenta uma vendinha por aí com os tap curtos, tá bom? Mas por quê? Tá cheio de venda aqui. Tem uma acumulação importante aqui. Então, temos motivos pra... Temos um ajuste aqui no 98. Tem muita coisa pra gente levar em consideração pra fazer essa venda aí. Vindo de baixo pra cima, usar como uma resistência, tá bom? Tendência de baixo. Ah, pode ganhar 400 e ir embora? É lógico que sim. Mas aí a gente já vai estar com a saída pronta. Fala, pô, de cortes. Ah, tá meio a meio. Eu tomei os dois topinhos, mas depois a gente pegou um... Uma vendinha boa ali de abertura. Tá certo, Atos. Mas é assim que funciona, cara. Você não perdeu, você deixou de fazer. Bem diferente. Ah, sei lá, Daniel Cacau. Acho que é, né, Dorano? Sempre é. Mas o que faz a diferença é o leite, né? Eu acho. Não tô falando, não sei se é especialista. Vai que tem especialista em chocolate. Fala aí, só fala besteira. Tamo junto, pô, de cortes. Isso aí, cara. Vamos só bater papo aqui. Não vai operar, não. Vem aí, pessoal. Se chegar próximo desse 400 aí, eu vendo, tá? Esse seria meu pontinho de venda aí. O top é acima do 0,3. Combinado? Aí, ganhando esses níveis, a gente espera lá. Pra cima na região do 0,6... 10. Mas tem que esperar chegar lá. Se chegar. Se não chegar, a gente não faz nada. Não tem nada ali antes. Bom, seria uma raspada aqui. Não pegar punta e continuar só de movimento. Pra gente vender na volta. Essa é sempre uma operação boa de fazer. Mas só com o robô, não sai do lugar. Vamos ficar de olho lá, Denis. Exatamente aí que eu tô de olho. Vamos ver se... Se vão realmente vender. Tá pregoado. Não necessariamente vai ter venda aí. Vamos ver se vão raspar esses lotes. Se vai ter interesse nessa venda aí. Se vai ter comprador pra essa venda. Se entrar mais venda, o preço não passa. E aí, a gente vai junto. Ah, eu vou ter pra todo lado, né, Denis? Liziane por aqui. Seja muito bem-vinda. Gaúcha Brasil. Aí sim. Comprou no 84,5? Você tá comprando na mínima do dia, né, Denis? Tá te dando 10 pontos aí. É onde você vai colocar esses top. Não esquece que você tá na contratendência, hein? Ah, mas o mercado pode virar pra alta. É lógico que pode. Onde já aconteceu isso? Você jamais pode contar com isso agora, por exemplo. Vamos ver, Godoy. Você tá bem posicionado, Godoy. Deixa a gente pegar uns pontinhos na venda. Não seja gulosão. Ah, então beleza, Denis. Então tá tranquilo, cara. Se ele já tá com mais tá feita também, aí sim, tenta levar um pouco mais. Fala o Jairão Dias. Sempre, Godoy, sempre. Não chegou no meu ponto de venda, pessoal. Com a ciência. Não consegui vender. Tem algum problema? Nenhum. O problema é eu querer vender aqui, na descida. Espero de novo. Se chegar lá, a gente faz. Se não chegar... Vamos ter calmo. Nossa, Beni, como você tem paciência, não? Mas não era assim, não, hein? Era bem clicadorzinho daqueles bichos caveira loucão. Aí você vai crescendo, aprendendo, ver como funciona. Quanto menos clicar, melhor. E aí você fala, opa. Então é isso. É isso. Exatamente, Policórdice. Pode acontecer de novo? Pode, mas cada dia... É uma história diferente, né? O índice está igual também, Nunes? Pô, a Bento era... 9 e 10 já tinha feito 30 operações. Tudo que não se deve fazer. Ah, não sei, Pedro. Você não tem um prazo assim. Você tem que ter um crescimento contínuo, né? Ela fala, pô, faz dois anos que eu estou aqui só apanhando. Aí precisa rever tudo, né? Começar do zero. Mas a partir do momento que você começa aí a operar, você vai perder um pouco. Normal. Aí tem que chegar um momento, em algum momento, cada um ter o seu tempo, né? Vai começar, pelo menos, a empatar. E daí começar a ganhar pouquinho. O problema é que a pessoa chega aqui com muita ilusão, né? Chegando que vai fazer a vida. Fala, pô, eu quero fazer isso aqui. Eu quero ficar em casa, aqui no meu quarto, tranquilo, de pijama, clicando e ganhando um monte de dinheiro. Pô, não é assim. E a pessoa insiste nessa ideia e vai apanhar. Sabe que isso aqui é um processo, é uma jornada, dá pra fazer? Lógico que dá. É fácil, não? E leva um certo tempo. Pra você ter o conhecimento e aos poucos. O financeiro vai aparecer lá pra frente. Isso tem muita gente que fica pelo caminho. É isso. A gente opera aqui com vocês todos os dias. A gente não consegue fazer, terminar um mês pra frente? Não consegue, pô. Fazendo aqui o que a gente faz. A gente faz junto aqui. Tamo junto, Andrezão. Grande Wesley. É isso, Wesley. Também tem isso. Mas é, tem muita ilusão, né? A gente também gosta de... Quem não gosta de um caminho fácil? Mas não existe, né? Ah, vai. Vamos aproveitar que a gente tá sem fazer nada e vamos ver os resultados aqui, vai. Vamos ver o do ano. Do ano já é muita coisa. Vamos ver o do mês aí, vai. No mês do mês pra gente ter uma ideia aí como é que foi o mês. Como é que a gente tá no mês, né? Porque eu também não sei. Deixa eu chegar aí, vamos ver aqui. Deixa eu só limpar aqui o que a gente fez junto. Ó, tamo 735 pra frente. Ó, velho, mas isso é bruto, né? Não tem as... Não é lógico, né? Mas é só pra ter uma ideia do que a gente fez. Tá evidente que eu girei muito mais do que eu giraria pra mim. Tá bom? Mas aí cada um tem que achar o seu caminho, né? Ah, mas só pra ter uma ideia que dá pra fazer. Um índice eu não vou mostrar porque ali é brincadeira. Aqui é o que eu faço de manhã só com dois lotes do cheio. Dá pra fazer? Lógico que dá. É fácil? Lógico que não. Que bom, Zé. É isso aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Quem falou aqui? Pérsia? Então, Pérsia, mas é o seguinte. Vamos lá. Vamos por partes. Dois anos. Você tá tendo maus resultados. O que você deve estar fazendo? Repetindo os seus erros. Se você não mudar o seu jeito de encarar não mudar o seu jeito de operar você vai ficar mais dois anos mais três anos até você desistir. Então você tem que rever os seus erros mudar o rumo mudar a forma de enxergar senão você vai até a hora de desistir. É o que acontece com muita gente. Mestre Beninho! Estamos na resenha aqui. Não temos o que fazer. Mestre Beninho. O que é isso, pessoal? Vocês estão anotando? os primeiros passos de uma consistência no day trade, pessoal. Estão anotando? Nosso grande coach. Coach day trade. Pelo menos o pessoal não ficar clicando de bobeira. Verdade. Verdade. Isso ajuda muito. Todo mundo tem as mesmas dificuldades. Ah, verdade. As mesmas atrapalhadas. É verdade. É verdade, senhor Beninho. E senhor, está por aqui? Não viu o senhor chegar? Opa! Sabatinho. Cheguei no sabatinho. Nem veio cumprimentar. Que beleza. Ô, senhor Beninho. Corrido, cara. Corrido. Entendi. Corrido. Não, depois a gente toma um café. A gente troca uma ideia. É tranquilo. Trouxe o bolo, não? Tem bolo hoje, não? Nem passei na cozinha. Uma carne muito louca. Uma carne muito louca? Opa! E aquela tortinha de frango não tem mais não, senhor Beninho, aqui? Tortinha de frango, não. Dessa vez, não. Ah, senhor Beninho. Faz aquela tortinha de frango para a gente, cara. Pessoal, vocês têm que ver a torta de frango do senhor Beninho. É o pai. Quem sabe, semana que vem. Quem sabe. Depende do comportamento de vocês. Ah, eu estou sendo comportadinho, cara. Não, o problema é o espinho e o gulgul. Ah, sim, sim. Entendi, entendi. Eles que dão trabalho. Tá bom. Então é isso, senhor Bobito. Se está com você, eu vou tomar uma aguinha. Vamos lá. Esse mercadinho cansoado. Está chegando aqui numa região de venda aqui, pessoal. Quem for vender nesses níveis, você está para cima do 0,2 aqui, tá bom? Mas é aquele tal negócio. Está muito sem liquidez. Sinceramente, não vou fazer nada. Senhor Beninho, comprou 8,5 ou não? 8,5, 8,4? Não deu para comprar nada? Vendemos no 28,27. Ah, bom, garoto. Aí sim. 28,27. Legal, abertura, né? Abertura, abertura. Cruzou a abertura para baixo. Ah, que aula então foi, senhor Beninho? Mas eu comprei no 28 também, do 85. Estava agendada também. Na hora que eu cheguei, já estava ali, próximo do momento, 8,9. Sem liquidez nenhuma. Agora que começou a movimentar, você não sabe quanto tempo. Ficou ali no 90, 8,8. Não saiu do lugar, cara. Nossa. É isso, Alexandre. O pessoal já desvirtua, já escolhamos a turma. Não é assim. A Claudinha das nossas adora. Olha lá. Ah, é carne louca. Olha a Claudinha. Sim, Claudinha. Essa é raiz, raiz. Raiz, raiz. Eu quero ver esse embate. Claudinha versus pai das compras, hein? Quem sabe? Quem sabe o rapial no final do ano, presencial? Mas para que eu vou ter esse embate? Não dá para confraternizar sem disputar? Jogar junto? Jogar? Não, não é meu time, pô. Para que vai ter embate? Esse negócio não está com nada. Quero ver quem derruba quem, senhor Beninho. É isso que eu quero saber. Cara, eu não vou derrubar ninguém. Duvido, duvido. DG não aguentou. DG me pediu água. Eu estou sabendo, já estou sabendo. Você vai me contar os detalhes, Zé, mas eu estou sabendo. Não, não dá. Não dá, né? Muito novinho. DG é muito serelepe. Cadê? Você acha que não? Viu no gelo, Claudinha. É isso aí. Vamos lá, senhor Beninho. Vamos lá. Vamos lá, então, galerinha. Com licença, senhor Beninho. Vamos lá, então, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar o nosso segundo tempo. O que é isso, hein? Pô, que legal o dólar, galera. O dólar é trabalhar no levantou, cortou, né? A gente já havia comentado já. Deu uma venda aqui no 18, aquela hora, ajuste anterior. Levantou de novo no 25, 27. Era a venda. Cruzando a abertura para baixo. O senhor Beninho pegou bem. E chegando aqui na região do 85, era a compra, né? Pessoal, estava na cara, hein? Quem fez o warm-up hoje pela manhã, né? Ó, a gente falou da abertura justamente conforme o Neto fez a abertura. Só vendemos abaixo do 35, 38. Legal. Chegou perto do ajuste. Levantou, cortou. Chegou no 404, né? Ponto importante também. Deu uma comprinha também, né? Ó, deu uma comprinha também no 404 de primeira. Depois levantou até o 10, ficou brigando no 10. Rasgou até o 18, voltou. Cara, foi show de bola esse índice, esse dólar também, meu. Deu para pegar. Eu não sei qual foi a velocidade do dólar, mas deu para fazer, né? Deu para fazer. Vamos lá, família. Vamos fazer nosso plano de voo para a tarde. Vamos trocar uma ideia. Ó, os bancos suíços. Meu Deus! O que aconteceu, pessoal? O que aconteceu com o Bradesco, pessoal? 3% de alta? Transferiu para a Suíça? Zurique? O que mais? Itaú, ó. 2,45 de alta. Banco do Brasil. Banco Suíço Brasileiro, 1,81 de alta. O que, pessoal? Os bancos bombando, hein? O mundo quer os bancos brasileiros, hein? O que é isso, hein? Vale. Valendo bastante. Perto do 0 a 0. Deixa eu ver. Petro, 1,89. Vamos ver, galerinha. Vamos esperar porque ainda é cedo o amor, dona Amandinha. É, ainda é cedo o amor. Vamos fazer nosso plano de voo, galera. Pessoal, eu quero saber quem está voltando para a tarde agora. Quem está voltando para o segundo tempo. Fala aí. Eu, Bombom, chegando agora. Deixa eu ver. Escreve aí. Eu, chegando agora. Bombom, tem algum vídeo que ensina a montar o seu layout? Já tem o plugin. Cara, J.A. Martins. Tem uma... Então, assim, você pode... Tem uma galera que ensina, né? O pessoal, a gente ensina o seu suporte e montar o layout, tá? Mas manda e-mail lá para o nosso suporte. Lá, vê que você escreveu esse Google. Manda para você lá o layout, tá bom? Que eles têm. E o Espinha também tem, tá bom? Tanto o meu layout quanto o do Neto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A galerinha de Almoço Longo. Deixa eu ver. Silvio, ADD, Edmilson, Enildo, André, Sandro, Valdenilson. É que é isso, hein, pessoal? Vamos que vamos. Marcão, Paulo Santana, Márcio, o meu Xará, Sérgio. Ó, outro Sérgio. Junkie. Aí, ó. Outro Sérgio por aqui também. Cristiano, ADD. Olha ele aí, ó. Isaías Júnior, Léo, Rosilda. Rosilda pegou bem hoje de manhã o dólar, hein? Vamos que vamos. Sam, Ricardo Godoy. Vamos lá, então, galerinha. Bora deixar o like aí, quem não deixou ainda. Olha ela aí, Sandra. Sandra não, Débora, né? É Débora, né? Educacional. É Débora, né? Que mais? Luiz Araújo, Matheus Cardoso. Sidney. Merlin. Vamos que vamos, hein? Eric. Rita Costa. Vamos ver. Moro nos Estados Unidos. Ontem saíram os resultados dos bancos por aqui. E todos melhoraram bastante. Acredito que isso que deve ter refletido nos bancos brasileiros. Pode ser sim, Rita. Pode ser tudo, inclusive nada, hein? Apesar, galerinha, tem que ficar de olho aí no Netflix, hein? Netflix, nosso querido Sousa Gino comentou hoje pela manhã. Vamos ficar de olho, hein, galera? Vamos ficar de olho aí, porque isso pode mexer na bolsa americana, hein? Mas também é semana, temporada de resultados americanos. Vamos ficar de olho. Grande Armando. Ah, já estava com o Benin. Vamos lá, então, galera. Pessoal, olha ele aí. Olha ele aí. Grande Atos Oliveira. O filho do Benin. Olha ela aí. Olha também que está por aqui. Rica sem vergonha. Na área. Vamos lá, pessoal. Bora fazer nosso plano de voo para o Whindersson ou não? Bora fazer o nosso plano do Whindersson ou não? Fala, Cláudia. Boa tarde, hein? Bom, bom. Boa tarde. Já estava com 50% da meta. Fui me atrever no dólar saindo 0x0. Fica tranquilo. Então, para. Então, para, Lucas. Olha, Dair. Então, para, irmão. Então, dá uma segurada, né? Vamos embora. Vamos que vamos. Pessoal, vamos fazer nosso plano de voo aí. Dá um simbora. Dá um vamos que vamos. Para a gente fazer nosso plano de voo aí, galerinha. Bom, bom. Eu estava de olho no Netflix agora há pouco, mas agora dormi. Ah, então, Afonso. Você não estava de olho no papel. Você estava de olho na plataforma. Pô, meu irmão. Tem que ficar de olho no papel lá. Que tem um peso maior lá na bolsa, né, cara? Netflix é uma empresa que cresceu muito, né? Na área dos investimentos aí. Vamos lá, galerinha. Dá o simbora para a gente fazer aí o nosso plano de voo. Ó, outra coisa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ó, estamos aqui já preparando o nosso plano de voo. Certo? Vamos ver como estamos aqui nos nossos likes, hein? Nós temos nossa meta diária de 1.500 likes. Tá bom? 1.500 likes. Vamos ver como está. Vamos ver como é que está. É, vamos ajudar a gente aqui também, né? Vamos ver como é que está aqui, ó. Temos agora mais de 1.100 pessoas aqui, certo? Só temos 1.300 likes, galera. Que coisa, hein? Certo? Ia ter passado aqui mais de umas 10 mil pessoas, no mínimo. Ok? Quero pedir por obsequio, pessoal. Quem ainda não deixou o like, por favor. Por obsequio, como diria minha tia Alice. Bora deixar o like, pessoal. Bora deixar o like aí, né? Vamos contribuir. Ó ele aí, ó. Pronto. Chamou, ele apareceu. Ó lá. DG, Netflix caindo forte. Vai puxar. É, isso mesmo, cara. Vai puxar lá fora. Amanhã tem Tesla também. É, mesma história, hein? Mesma história. Vamos lá, então, people. De olho no lance, de olho na tela aí. Vamos fazer o nosso plano de voo, tá? Vamos lá, então. O que a gente fez aqui hoje, galera? Só para vocês entenderem como foi, tá? Então, o mercado, ele abriu com uma tendência primária de alta, né? Um gap de alta aqui, ó. Né? Um gap de alta. Um gap de alta, ok? Então, assim, a gente tinha um ponto importante para comprar esse índice. Que era justamente essa região aqui, ó. Essa região aqui do 98 e 100. A gente comentou lá dentro do Ormap, né? Que a gente poderia comprar nessa região. Mas o que aconteceu, galera? Ele caiu aqui e a gente tentou comprar, né? Aqui perto do 98 mil. E aí, conseguimos trazer aqui, ó. Até o 300, ó. 350 não tinha uma defesa. Tinha um cara, galerinha, que toda hora nessa região aqui, ó. Do 350, tá? Ele ficava defendendo. Ficava vendendo. E aí, o que acontece? Ele passava o 350, batia aqui, ó. No 500, né? E voltava. A gente comprou várias vezes aqui, ó. Perto do mil, tá? Aperto do 98 mil. E várias vezes trouxe aqui até o 500. E de uma vez a gente trouxe até o 600. A gente zerou aqui no 540, que era o nosso alvo. Depois voltou tudo, né? Deu para fazer de novo aqui, 11 horas, uma compra nessa região do 98 mil e 100. E voltou de novo e ficou aqui, tá? Então, ó. De manhã, a gente até desenhou aqui, ó. Fez um suporte. Um suporte nessa região aqui. Do 98 mil, 98 mil e 100 ao 97, 900, tá? E aí, uma resistência que vinha do 350 ao 540. E aí, depois, na hora que ganhasse essa região, ele podia chegar aqui, né? Na máxima, que era a variação, que era o 710. Aqui, ó. 710. E depois ele podia chegar aqui, perto do 99 mil. Chegou exatamente só até aqui, ó. Até o 950, certo? Ok? Tá bom? Então, a gente fez vários day trades nesse caixote aqui, ó. Do 1 mil ao 500. Do 1 mil ao 500. Do 1 mil ao 500, certo? A gente comprou várias vezes, né? Ok? Qual que vai ser o plano de voo agora para a tarde, galerinha? Se ele cair, de novo, nessa região aqui, ó, tá? Do 450 ao 350, a gente vai comprar. Bom? A gente vai tentar comprar. Como a tendência primária é de alta e os bancos estão bem positivos, só faltando a Vale ficar positiva, a gente vai tentar comprar e tentar trazer até aqui, ó. Tá bom? Tentar trazer até aqui, primeiramente. Até esse 99, 250, que é a máxima, né? 99, 99, 250, que é a máxima de ontem, tá? Tentar comprar e levar até ali. Primeiro alvo vai ser o 250, tá bom? E depois, o outro alvo para cima vai ser, né, o 660, tá bom? Então, vamos tentar trabalhar comprado. Bom, bom, se vir uma batida, perder aqui, ó, perder essa região do 98 mil, ó, perdendo a região do 98 mil aqui, ó, a gente vai fazer o teste do ajuste. Primeira coisa, a gente vai tentar fazer uma compra aqui no ajuste, certo? Ok? Depois, se ele perder o ajuste, tá? Perder o ajuste. E também esse ajuste anterior aqui, ó, que é o 97, 500 aqui, tá bom? A gente vai tentar trabalhar vendido. E aí, o alvo vai ser a mínima, a mínima, a mínima dessa semana, a mínima de ontem, tá bom? A mínima de ontem, eita, 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 calma, calma, calma. A mínima de ontem, que é esse 500, né, que é perto do ajuste. E depois, o alvo vai ser o 96.860, ó. Vai ser o 96.860, tá bom? Se ele perder o ajuste, a gente vai virar vendido. Ok, galerinha? Esse é o plano de voo. Tentar trabalhar, não caiu, comprou aí. Por enquanto, que os papéis estão bem positivos, a vara ainda tá no perto do 0 a 0. Mas, né, depois que ele ganhou esse caixote pra cima aqui, a variação de 1% de alta, é esperar cair pra comprar. Aqui é a variação, galerinha. 98.710 é justamente perto da variação. Então, tem que esperar ele cair aqui, ó. Ou 450, ou 350 pra gente comprar. Perder 1.000, tentar ficar vendido. Tentar primeiro fazer uma compra aqui, ó, uma volta aqui, ó, no ajuste, né? E depois, se perder o ajuste, não tem jeito. Ficar vendido e vai tentar ir na tendência sempre, tá bom? Beleza, família? Simbora! Grande Rodrigo Duarte. Será que é primo da Ju Duarte, não? Ju Duarte, que sempre tava com a gente também aqui. Vamos que vamos, galerinha! Deu pra entender, galerinha, esse plano de voo? Ah, ó, certinho, ó, o caixote que a gente trabalhou, que a gente trabalhou aí pela manhã e agora tentando fazer novas progestões pra cima, hein? Beleza, família? Dúvidas? Vamos responder algumas dúvidas aqui e vamos esperar. Vamos esperar o mercado chegar aos nossos preços, tá bom? Feito o plano de voo, galera, tá bom? Se alguém perguntar, bom, bom, qual que é o plano? Eu falo, pessoal, dá uma voltada na fita aí, perto das 14 horas e 40 minutos, que a gente fez um plano de voo. Yes ou no, galerinha? Certo ou não tá certo, pessoal? Então, então, dona, dona Rica sem vergonha, eu acho que isso vai impactar pra amanhã, na verdade, viu? Vai sair o resultado do Netflix por volta de umas 4 horas da tarde de hoje aqui no Brasil. Eu acho que afeta mais amanhã, amanhã no mercado americano, né? E o finalzinho do dólar, hein? Não sei, vamos esperar. Vamos esperar, dona Rica sem vergonha. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Bom, vamos aguardar. Vamos aguardar, dona Rica. Vamos ver, família. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí. Ai, ai. Vamos ver, vamos ver. Leonardo, preço andou ou remarcou a máxima mínima do dia? Puxa novamente. Gente, o Fibro sempre concorda com o Candle diário, justamente, perguntas. Boa. Isso aí. Isso aí, Leonardo. Parabéns. O que mais, galerinha? Ponto de venda do índice? Perto do mil, tá? Jessé, quer vender, irmão? Perto do 99 mil. Se ele pipocar, ele teria uma venda, tá? Tá bom, Jessé? Vamos ver. Bora. Bora. Bora, Ricardo. Vamos que vamos. Boa, Samurai. Bom, bom. Depois me passa a sua caixa postal para eu te enviar um caderno de caligrafia de presente. Obrigado, Samurai. Pode mandar. Eu amo dos cadernos, cara. Amo escrever em caderno. Amo desenhar em caderno, irmão. Desde os doze. Vamos lá. Bom, bom. Temos que já ver para você. Seu desenho é muito bom. Bom, boa tarde. Olha o Donizete me defendendo aí, ó. Olha o Donizete me defendendo aí, irmão. Bom, Bis. O resultado será... Só sairá... Irá sair após as 15 horas, depois de fechamento do mercado. Pode ser. Verdade. Eu não lembrava. Pensei que era 3,5, DG. Obrigado por lembrar, irmão. Qual que é o plano de voo, Bombom? Ah, Gladson. Você está de brincadeira, hein, irmão? Você está dando risadinha aí, né? Olha lá. 14h40. O plano de voo está gravado. Bom, Bis. Cadê o... Não, não conheço. Vamos lá. Boa tarde. Ó. Wilson Teixeira. Wilson Teixeira. Wilson Teixeira. Você que pegou a venda lá em cima, cara. Vamos esperar agora, hein? Quem já fez meta, pessoal? Quem já fez meta? Vamos esperar, hein? É verdade. Pode ser também interpretação de texto isso aí, ó. O Sam. Pode ser também interpretação de texto. Ó. Miranda Carvário. Márcio. Não consigo segurar uma operação igual a você. Que levam sempre nessa caipirinha. Algum conselho, amigo? Cara. Precifique stop gain, ó. Ô Miranda. Um exemplo, tá? A gente quer comprar ali perto do 300, tá? Um exemplo. A gente comprou a 300. A gente sabe que se ele ganhar o 540, ele vai andar pra cima. Ele tem que caminhar. Você tem que fazer. Você tem que deixar o stop no preço até ele ganhar o ponto onde a resistência. Depois que ele rompe uma resistência, é só ir cercando o frango, tá? Isso é uma técnica, Miranda. Existe uma técnica pra isso. A gente ensina ali no treinamento, né? Cercar o franguinho, né? Gerenciamento de risco. Mas, assim, muitas coisas com o tempo. Se você não consegue pegar tantos pontos, mas você tá conseguindo entrar na operação, isso já é uma grande evolução. Entende, Miranda? Isso é uma grande evolução, irmão. Ah, isso não é ruim, não. Pegar 100 pontos, pegar 50 pontos e ir pra frente. Galera, não é fácil, né? Não é fácil, tá bom? Então, é isso. É isso. Beleza? Ah, não. Beninho não ofereceu nada, pessoal. Beninho tem uns chocolates na gaveta dele que ele oferece falando se alguém quer um pedaço dos chocolates individuais dele. E chega assim, ô, Bobão, quer um pedaço do meu chocolate individual aí? É individual, mas se você quiser eu posso dividir com você, cara. Ok, isso, bem individual, cara. Então, tá bom. Quero não, obrigado. É isso. Deixa eu ver. Miranda, deu pra entender, Miranda? É, vai com ele, então, Marcão. Vai com ele. Ah, dona Edna. Tá com a dona Edna, então, Sérgio Ká? Vamos ver. Bom, bom. BTC, liquidez. Dando porrada pra cima. Vamos ver, galerinha. Ó, entrando no comprador aqui, ó. Vamos esperar. Quem quer vender, espera pipocar lá do 99,100 ao 99,200, tá? Que é a máxima de ontem. Ah, o plano de volta tá tudo certo, né, pessoal? Vocês já entenderam tudo, né? Será que eu pulei alguém? E o dólar? O que você acha, Bombom? Cara, o dólar... Vamos esperar, galerinha. Tem que esperar subir pra vender, tá? Onde tem uma venda? Aqui, ó. Opa. Aqui. Aqui perto do 18,5, né? Ou, se não, do 25,5 dólar. Ok? E teria umas comprinhas melhores aqui perto da região do 85, né? 85 era um suporte. A gente tinha comentado, né? Boa, Douglas. Passando pra deixar o like, pessoal. Por favor, pessoal. Quem ainda não deixou o like, por favor, hein? Grande Juliana de Assis. Correia. Grande Ju. Tamo junto, hein, Ju. BR Mundi. Tô vendo agora. Ó, Bombs. Eu tô afim de vender ali, hein? Se bater o 900 de novo ou não, ou 99 mil. O que você acha? Tem venda sim, cara. Eu esperaria raspar acima do mil agora. Tentar ganhar o 100 e não ganhar na volta, bater abaixo do mil, tá bom? De cara, eu não venderia não, BR. Contra o Mundi. Contra o Mundi. Július, Bombom, é legal usar a evolução do tempo do Times in Trades? Não consigo entender ele. Nem eu. Nem eu. Coloca no diário que é mais fácil, tá bom? Coloca no basicão, Július. Pai do Cris. Um beijo pro Cris, hein, Július. Adoro esse seriado americano. E pra Rochelle também, né? Um beijo pra ela. Não pode esperar, senão ela me bate. Ah, verdade. Então, Marcão. Marcão, se encontrou a mina, irmão. Bom, bom. Sempre com dois ou três contratos consigo muitos pontos. Acima disso, só lossa. Então, já mostrou, né, cara? Já mostrou, irmão. Se você consegue fazer, ter uma boa evolução com dois ou três contratos, vai com isso. Acima disso, a gente sabe que o psicológico muda. O raciocínio operacional é o mesmo, o mercado é o mesmo. Mas muda, né, cara? O teu comportamento, a tua sensação. Uma coisa é você estar ganhando, perdendo cinco reais, cinquenta reais. Outra coisa, você está ganhando, perdendo cinco mil reais. O mercado é o mesmo. Só que, assim, né, a experiência, né, com a questão do dinheiro, cada um tem a sua. Então, cara, estou indo bem com dois, três contratos. Super a cinco, só me dá merda. Perdão. Só me dá uma M. Cara, então fica lá com dois, três contratinhos, tá bom? Ah, não. Então, ó, Flavião. Bom, bom, por quê? Por isso que você nunca fica negativo. Porque bota sempre o stop no preço. Mas não corre ao risco de sempre pegar o stop e ir a favor do movimento. Então, cara, isso é uma proteção, tá? Existe uma outra técnica, Flávio. Você que está dizendo que é leigo, seja bem-vindo. Que chama devolver o lote ou retomar o lote, tá? Então, a gente trabalha muito isso também. Ah, bom, bom, mas paga muito a corretagem. Opera muito. Cara, mas pelo menos a gente está protegendo, né? É melhor sair no zero a zero, se voltar para o lado que você acha que o mercado vai andar, que na tua análise ele vai andar, você devolver o lote ou retomar o lote, do que ficar sofrendo, né? Então, é mais ou menos isso, Flávio. Mas não quer dizer que eu não fico negativo, cara. Muito pelo contrário, ó. Semana passada, na quinta e na sexta... Na quinta-feira, eu fiquei negativo, cara. Na sexta-feira, eu fiquei um pouquinho negativo perto do zero a zero, mas não é assim, não, cara. A gente perde também, cara. A gente perde também, cara. Toma stop, cara. Toma stop, mano. Não é todo dia que é uma maravilha, não, irmão. Tem dia que é de luta. Tá bom? E faz parte, galera. Tá? Perder. Dentro do gerenciamento de risco, faz parte. Tá bom, Flávio? Deu para entender, irmão? Vamos ver. Estou vendido R$ 890, Edu Braga. Toma cuidado, Edu. A venda não é aí, não, cara. Vamos testar a máxima de ontem. Vamos testar. Eu quero ficar comprado, galera. Não quero ficar vendido. Mas a gente tem que testar a máxima de ontem. Se ele cair de novo lá para o R$ 500, eu vou tentar comprar. Né? Dólar. Vendido a R$ 404? Duas palavras para você, Marcelo. Parabéns, hein, meu? A abertura de ontem, R$ 404. Olha a acumulação aqui. Mandou bem. Ah, Gilson. Falou tudo, Gilson. Pessoal, vamos ver aqui. Vamos ver se deixei um stop curto para a gente vender aqui perto do meu. Agora sim. Cadê ele, BR? BR? Saca as pingadinhas aí, irmão. Se prepara. Ah, faz parte, Salles. Guilherme Salles. Aff, bombom. Tentei comprar umas quatro vezes no R$ 650 e me tirou. E agora foi embora. É, canta aquela musiquinha lá, ó. Canta aquela musiquinha lá, Guilherme, para ele. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se alguém entra para ajudar a gente aqui, ó. Parcialzinha curta, tá? Parcialzinha curta, tá, galera? Vamos ver, ó. Pipocou no mil, não passou. Vamos ver. Vamos. Vamos, BR. É aqui, cara. É aqui. Se não, só no R$ 300, tá? É, uma resistência. Não dá para comprar aqui, não, Wilson. Wilson Teixeira. Aqui tem que tentar vender. Tá bom? Tem uma resistência do R$ 99,100 ao R$ 300, tá? A hora que ele passar do R$ 340, ele vai andar. Aí o alvo vai ser o R$ 100.100, tá? O alvo vai ser o R$ 100.100. Nossa, bombom. R$ 100.100. R$ 1.100 pontos ele pode subir? Pode tudo, inclusive nada. Ok? Ó, galerinha. Parcial na mão aí, ó. R$ 50 pontinhos, ó. Aqui não tem como comprar. Tá bom? Vamos ver. Se ele perder o R$ 900, vamos ficar animados, hein? Vamos ficar animados e tentar levar até o R$ 500. Vai, garotinho. Pessoal, chama o Marcos, que ele está aqui na sala, hein? Chama o Marcos, velho, que ele está aqui na sala, pessoal. Vamos ver se ele quer bater abaixo de R$ 900 aí, ó. Vem, garotinho. Vamos, Marquinhos. Bora. Pega um café e vamos. Vem, neném. Tem que perder o R$ 900 agora, galerinha. Tem que perder o R$ 900 agora. Vem, Marquinhos. Aquela pancada até R$ 850. Vamos? Ó, tem entrando muita compra aqui, pessoal. Ó, R$ 100 pontinhos aí, galera. Muita compra entrando aqui no R$ 900, ó. Chatos, ó. Tudo comprando, ó. Tudo comprando, ó. Sem não, pessoal. Sem não se vai cair. Tem muita compra no caminho aí, ó. Mas saiu R$ 900, tá? Deu R$ 100 pontinhos, vai. Vamos esperar, então. Tem que perder esse R$ 850. Ó quantas compras tem aí, ó. Do R$ 900 ao R$ 850. Alguém mais vendido no dólar? Lisiane pedindo amigos, a gaúcha, ó. Chamando os amigos no jogo no dólar, ó. Querendo saber se tem mais alguém vendido com ela. Deixa eu ver se tem mais alguém vendido com ela aqui, ó. Bradescão tá vendido, hein. Um grande amigo. Um grande amigo, viu, Lisiane? Bradescão vendido aí em 4 mil contratos. 855 aí no 407, hein. No médio 407. Vamos ver. Chamando amiguinhos, hein. Vamos ver se entra amiguinhos pra te ajudar. Vamos ver o índice, galerinha. Tem que perder o 850 aí, tá? Entrando muita compra no R$ 900 ainda, tá? Mas aqui eu não consigo comprar. Então, tem que tentar vender. Compra seria do R$ 600 ao R$ 450. Uma região de compra. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha o filho do Benin. Senhor Beninho. Com seu filho. Vamos esperar. Vamos esperar. Se tirar a gente do índice aqui, vou esperar, tá, galera? Porque ainda não tem tanta liquidez assim, tá bom? Só tem uns caras pagando aí na compra. Ah, é verdade. Você também é filho, José? Salguinho. Salguinho. Você é filho também, irmão. Alvo 85, verdade. Quem tá vendido no dólar, o alvo é 85, tá? Índice. Tem que dar uma pancada aí, ó. Tem que dar uma pancada perdendo R$ 900 agora, ó. Tentar levar primeiro até o R$ 640, tá, galera? Tentar levar até o R$ 640 primeiro aí. Quem quiser, fica à vontade. Vem, neném. Pai, aquela batidinha. Aquela batidinha. Até o R$ 850. Vem, garotinho. Pessoal, aproveita que é contra a tendência, hein? 120 pontos, galera. Tem que aproveitar, tá? Lembrar que não vai cair mil pontos, não, hein, pessoal? Não vai cair mil pontos isso, não. Tem que cair até mais de 0,500 pra gente virar a mão comprado, mas assim... Toma cuidado. Aproveita a venda. Venda é mais curta que é contra a tendência, tá? O ilegal mesmo é ficar comprado no índice, não vendido, tá? Por causa da tendência. Vem, garotinho. Vamos levar até o R$ 640, galera. R$ 640, a gente faz uma metinha. Bonitinho. E já era. Vem, neném. Tem que perder o R$ 850 agora, galera. Ó, entrando o vendedor no R$ 900, vamos ver. Vai, garotinho. Bate a mercado, vai. Bate a mercado. Fica pregoando, não. Fica pregoando, não. Agride esses caras. Ó, o amiguinho vendendo 1.500 mini-contratos aí. Opa! 1.500 mini-contratos no R$ 900, vamos ver. Tem que agredir, cara. Vai, bate neles, irmão. Tem que agredir esses R$ 850 aí, pessoal. Vem, garotinho. Vem, Marco Velho. Chama o capitão. Chama o capitão desse R$ 850. Fala que não vai subir ninguém. Vem, neném. Galerinha, vamos para 200 pontos, ó. 200 pontinhos no índice, nenenzinho. Vamos ver, galera. Vamos ver. Aproveita, hein. Aproveita que é contra a tendência, pessoal. Aproveita que é contra a tendência no índice, pessoal. Pode voltar rápido. A maldade está na compra, tá? Pegamos uma vendinha do mil. Vamos, BR. Quem mais, galerinha, conseguiu? Quem mais conseguiu? Vou colocar esse topo com 100 pontos. Não tem jeito, não. Qualquer coisa eu devolvo. Qualquer coisa eu devolvo. É contra a tendência. Você vê como é mais difícil? Sim. Boa. Isso aí. Quem tiver, você escreve junto. Junto. Marcos Mello. 150. Boa. Beleza, cara. Isso aí. Já pula fora mesmo. Pula fora que é contra a tendência, tá? O ideal mesmo é chegar lá perto do 500 para a gente comprar. Do 450 ao 300. Vem, garotinho. Tem que perder o 850. Pontaço, 850 aqui, pessoal. Pontaço, hein? Ah, Lisiane. Ah, não cercou o frango, né, Lisiane? Vamos lá. Vamos pensar, Lisiane. Diretamente a gaúcha. Dona gaúcha. Vamos pensar. O mercado te deu 9 pontos, certo? Te deu 9 pontos. No mínimo, você tinha que colocar o stop gain com 5. Certo? Cercar o franguinho. Ah, bombom. Mas eu queria 10. Você vê, às vezes a gente quer tanto, o mercado já deu 9, né? O mercado já deu 9. Se você não pegar 7, se você não pegar 5, vai voltar tudo, né? E vai tirando o preço. Então, assim, onde você errou, gaúcha? Você errou de não cercar o franguinho. De não botar o stop gain precificado o quanto você quer ganhar. Tá bom? Ó, o índice me tirou. Beleza. Se ele voltar de novo no mil, eu vendo. Mas 100 pontinhos está no bolso. Tá bom? Ele deu 200, deu 150 pontos, ó. Mas pelo menos 100 pontos está no bolso. Ah, bombom. E se ele cai agora? Se ele cai agora, eu devolvo o lote. É uma técnica. Deu para entender, Elisiane? Onde foi o teu erro? Na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião. Dinheiro no bolso, certinho. Ah, é mais difícil, ó. É mais difícil, meu BR. Contra a tendência é muito mais difícil, irmão. É muito mais difícil. Felipe Bader. Olha ele aí. Grande bombom. Só consegui entrar agora. Como estamos? Estamos zerados agora, tá? Estamos esperando fazer um caiu para comprar. O caiu comprou aí no índice. E testando a máxima de ontem, tá? Estamos testando, hein? Estamos testando essa região de máxima de ontem. Tá bom? Lembrar que se ele ganhar o 99.340, vai voar. Qual que é o alvo, bombom? 99.750. Tá bom? O alvo para cima. Dona Elisiane, tudo certo aí? Deu para entender a explicação? Vamos comprar, bombom, Arthur? Arthur, tem que cair aqui, ó. No mínimo aqui, ó. 600, 500, 450. Tem que cair para a gente comprar, Arthur. Vamos comprar sim, cara. Assim que cair. Assim que cair, a gente vê o que faz. Tá bom? Lembrar que os bancos suíços estão todos para cima, ó. Só está faltando a Vale dar uma acelerada, né? Os papéis. Ó. Banco do Brasil, 1,93 de alta. Bradescão, 3% de alta, hein? Itaú, 2,93 de alta. Quase 3 também. E a Vale, 0,15 só de alta. Pouca coisa. A Vale está bem oscilando, né? Entre positivo e negativo aí. E a Petro, 1,80. 1,82 de alta, galera. É, família. Vamos esperar. Vamos aguardar, ó. Então, a gente esperou chegar, fazer a pipocagem, né? Palavra única. Estou criando agora. Pipocagem. Aqui do 99 mil. Não passou. A gente vendeu. Deu para trazer até 850. Deu 150 pontos aí. Certo? E agora, esperar. Não. Então, fica de boa. Cícero, positividade, irmão. Positividade. Está parecendo o Conveiro, Cícero. Está parecendo o Conveiro, velho. Não, não. Positividade, irmão. Vai devolver nada, não. Ninguém vai devolver nada, não, cara. O que é teu é teu, irmão. Não. Ganha cedo e vai embora cedo. Não tem dessa de ganhar cedo e devolver à tarde, não, pessoal. Pelo menos aqui não, hein. Aqui não, meu irmão. Marcelo, Weber. Bom, bom. Eu estou cercando frango com stop gain normalmente de 100 pontos. No índice de 3 pontos, no dólar de 3 pontos e no dólar de 3 pontos. O que você acha? Certinho, cara. Certinho. Tem mercado, Marcelo, que mesmo que você segue com franguinho, ele vai andar. Tá bom? E aí vai embora. Mercado bonito. Coisa vibrante. Coisa gostosa de se ver. E aí ele vai embora. Agora, quando o mercado está xoxinho, assim, lentinho, tem que cercar mesmo, irmão. Tem que cercar mesmo e é isso mesmo. E está tudo certo, irmão. Se tirar você, está tudo certo. Não tem problema, cara. Tirar você não tem problema, não, tá? Faz parte. Quem nunca? Quem nunca? O mercado tirou a gente... Quem nunca? Ah, o Corveiro 3 é o melhor do Brasil. Pô, cadê ele, cara? Nunca mais viu o Corveiro, irmão. Ah, tá certo. Então, Lisiane, está deixando muita coisa na mesa, hein? Está deixando muito trade na mesa, Lisiane. Ó, Lisiane. Vai somando aí, ó. Sete de uma operação. Seis e meio de outra operação. Depois, três de outra. No final do mês, se você for ver, você deixou na mesa. Na mesa. Coisa que o mercado te deu e você não pegou. Você deixou muito dinheiro, cara. Tem que pensar assim, Lisiane. Ó, o mercado andou 150 pontos no índice. Me deu... Meu stop tem que ser no 100 pontos. Porque se ele voltar, como ele voltou tudo, ó. Estava vendido aqui, ó. Voltou tudo, ó. Pelo menos naquela operação, eu fiquei com 100 reais pra frente. Se eu testar de novo aqui e tomar um stop de 100 reais, tecnicamente, ó. Tecnicamente está pago. Tá bom? Se eu tomar um stop de 100 reais agora, tecnicamente está pago. Por que, Bombom? Porque eu já fiz 100 reais. Entende? Eu fiz no day trade 100 pontos pra frente. Por quê? Porque eu estou testando aqui. O mercado está, né? Ele está... Ele está trabalhando aqui ainda. Tá bom? É isso, Lisiane. Mas faz parte. Faz parte do aprendizado. Faz parte da maturidade operacional, né, cara? Tudo isso aí. Você vai chegar lá, Lisiane. Você está muito bem, cara. O mais difícil é as entradas que você está conseguindo fazer. O mais difícil é as entradas que você está conseguindo fazer. Ó, não gostei, não. Nossa, me dá aqui. Quero pular fora. Vamos esperar, galerinha. Vamos esperar perto do 300 lá, ó. Está querendo rasgar agora. Está entrando compra aqui. Eu estou querendo sair... Querendo... Olha isso. Quero... Quero... Quero sair no preço, tá? Estou gostando, não. De ficar comprado aqui. Porque está entrando muito mais compra do que venda. Aí, ó. Parabéns. Mais 100 pontinhos na subida. Parabéns, cara. Vai que vai. Grande Gilção. Bom... Olha lá. Bastante tempo, hein? Lucas está velhaco, pessoal. Lucas está velhaco de mercado aqui, ó. Bom, bom. Mais de dois meses no mercado. O que aprendi nesse tempo é que vou levar para a vida. Boa, Lucas. Que amanhã é outro dia. O lote de hoje e amanhã não é mais um ao. É verdade, cara. É verdade. É verdade. É o presente. Fazer o presente, galera. Ó, pessoal. Eu devolvi o lote aqui. Eu não gostei. Quase me tiram do stop loss. Stop no preço, tá? Entende? Stop no preço, tá bom? Ah, stop no preço, ó, Romulo. Stop no preço, ó. Agora voltou para o meu lado e vou sair? Não tem sentido, né? Eu não gostei porque eu ia sair raspando até a máxima, né? Não gostei mesmo. O cara entrou compra ali, ó. Mas quem tiver vendido aí, stop no preço, tá, galera? Ele voltou, mas não voltou não, hein, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. Mas aqui eu não consigo vender, não consigo comprar, tá? Tá, Romulo? Aqui, essa região aqui, não dá para eu abrir uma compra. Seria que tem que arriscar a venda. E aí tem que fazer as vendinhas de risco aí, ó. Tá bom? Ele foi até 850, né, daquela vez. Tem que andar mais agora. Ah, comprinha na variação do dólar. Boa. Variação do dólar. Let me see. 83, ó, a variação do dólar, ó. É, galera, a variação do dólar é 83. Vale querendo virar o quê? Negativa? Vamos esperar, galerinha. Ainda é cedo amor o índice, hein? Subiu sem a gente aí. Estamos tentando trabalhar na venda. Mas o ideal é mesmo... Olha ele aí. Olha quem está aqui, galera. O ideal é mesmo tentar ficar comprado, tá? Tem discurso do Fonk agora, Bombis. Será que mexe? Ah, vamos ver. Que hora? Que hora? Tô sabendo não, Surreal. Não tá como três tourinhos lá nas nossas agendas, não. Vendida no mil. Stop no preço. Boa, Maruzia. Tentar levar até o 300, hein, Maruzia. 300, 640. Aí é meta, hein. Tá bom? Vamos ver. Chama o Marquinhos, pessoal. Pra quem devolveu o lote aí, ó. Chama o Marquinhos. Marquinhos. Vem, garotinho. Bora descer a ladeira. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marquinhos. Ó o dólar, galerinha. Tem que ganhar um 11 dólar aí pra andar, hein. Vocês lembram o 11 da manhã? O 11 da manhã... Tem que ganhar esse 11 aí. Ó, estamos vendidos no índice do 99 mil, tá? Não passou. Não passou. Certo? Do 11, mas vamos ver se passa agora. Dólar. O índice tem que passar do 850, pessoal. Sai daí. Ó, entrando compra o 880 aí, ó. Sai daí. Tentar levar até o 700, 640, tá? Vamos ver lá fora. Lá fora tá positivo, né? Boa. Ivan Sato. Vim só ouvir a rádio e põe no bolso. Meta batida de manhã e plataforma travada. Parabéns. Quer pedir uma música, Sato? Ou não? Brincadeira. Vamos ver. Vem, neném. Ó o índice, galera. De novo o dólar. Brigando no 11, hein. Brigando no 11. Tem que passar desse 11 aí. Vem, garotinho. Tentar levar até o 18,5, tá? Pra quem tá comprado no dólar, hein. Quem tá comprado na abertura aí, tá? Ah, caçadorzinho de topo. Meu, que que... Ah... Que acusação, hein. Vou chamar o meu advogado pra você, ô Fábio Braga. Não, aqui é resistência, pô. Cartilha põe no bolso. Um beijo, Barrafinha, Dona M, toda a família Braga. Vamos ver, galerinha. Vamos esperar, hein. Ainda é cedo, amor. O dólar não querendo passar do 11, hein. Pontaço o 11, hein. Vocês lembram? De manhã? Vamos ver. Índice. Tem que perder esse 850 aí, galerinha. Tem que perder esse 850 aí. Tentar levar até o 700, depois 640, tá? 640 a gente entrega pras crianças, tá bom? 640 a gente dá um presentinho pra eles. Opa! Entrou um comprador, hein. Chato. Bobo. Planta. Entrou um comprador no índice, galera. Chato. Tão raspando, ó. Não tá deixando cair, não. Sai daí. Fernando. Agora 3,5. Membro do Fonk. Vamos ficar de olho, galera. Será que mexe? Será que mexe? Boa. Beijo. Boa. Vai me tirar aqui, pessoal. Vou esperar, hein. Tá com cara que vão raspar esse índice aí. Lembrar que é contra a tendência, tá? Quiser vender, espera lá no 340, tá, galera? Se pipocar ali antes do 340, dá pra vender. Aí, ó. Chato. Me tirou, ó. Bobo. Vamos esperar. Boa, Bader. Vai que vai, cara. Tá comprado, manda bem, mano. Vai que vai. Tem problema, não. Faz parte da família. Vamos esperar, galerinha. Vamos esperar. Quem tá comprado no índice também, na tendência, né? Tá na tendência, certinho. Errado não tá, não. Errado não tá, não. Quem tá comprado tá na tendência. Certinho. Olha que raspada, galera. Que que é isso, Brasil? O que tá acontecendo? Que raspada no índice. Fica dinheiro no dólar, galerinha. Se perder o VWAP, mostrou um stop o dólar agora também. Se perder o VWAP, mostrou um stop, né? Mostrou stop aí acima do 11, tá? Tá. Tá. Que merda é essa? Vamos aqui, vamos aqui. Olha aí. Ó, quem tá comprado no índice substop, cara. Certinho. Ó, obrigado. Obrigado. Temos aqui um informante, pessoal. Nosso grande músico, o William George. Temos aqui um informante, ó. Tá falando, ó. Não vai mexer em nada. Boa. Boa, boa. É verdade. Os caras não querem se comprometerem, né? É semana que vem que o Chicago vai estrelar. Nossa, o índice tá oscilando bastante, galera. Eita. O que aconteceu aqui, Brasil? Vamos ver aí. Deu uma raspada até o 160 e não foi, tá? Qualquer tipo de venda aqui, stop na máxima. Não tem jeito, não. Não dá pra comprar aqui, não, galera. Só quem tiver comprado aí, que continua, tá? Eu vou tentar ficar vendido nessa região aqui. Como a gente havia comentado no nosso plano de voo. Vamos ver. Tô vendido, tá? Estou vendido no índice. Devolvi o meu lote. Boa. Parabéns quem conseguiu, ó. Ó o dólar, galerinha. Alvo do dólar 18,5, hein? 18,5 é a gente anterior, tá? Vamos ver esse zigue-zague do índice aí. Vamos ver se ele faz o zigue-zague, na verdade, né? Ó, me tirou. Vamos aguardar. Com paciência. Vamos ver. Dólar pra cima e índice pra cima, hein? O que é isso, hein? Me tirou aqui, pessoal. Maldade na compra, é verdade, mano. Maldade tá na compra, hein? Maldade tá... Vamos esperar um 350, 300, tá? Lembrar que o 260 é a máxima de ontem, né? Tá bombando, cara. Tá bombando os papéis. Não, Guilherme. Isso é uma acusação forte. Isso é uma acusação forte, Guilherme. Não fala isso, não, cara. Precisamos de várias compras hoje no 98 mil, cara. Uma acusação forte, Guilherme. Não é. É pela variação também, já. Tem uma estratégia também que chama variação também, Guilherme. Não tem como. Chega um determinado período aí, né? Preço, que a gente começa a testar as vendas, tá? Igual aqui, ó. Aqui, ó. 260 é a máxima de ontem. Olha como que entra a venda, ó. Uma defesa. Pode raspar, Bombom? Pode raspar. Maldade tá na compra, né? Mas vamos ver. Se entrar um vendedor aí querendo executar, tudo aquilo que ele comprou lá embaixo, pode ser. Pode ser. É isso aí, Guilherme. Isso mesmo. Quando a variação é muito alta, a gente começa a operar contra a tendência. Porém, entretanto, no índice, a variação mais alta é 2%, tá? 1,5% não respeita tanto, não. Agora, geralmente, tá? Geralmente, 2% ele respeita mais, tá bom? Vamos ver, galerinha. Testando, hein? Tô testando aqui essa região de resistência, tá? Mas toma cuidado que a maldade tá na compra, pessoal. A maldade não tá na venda. A mentirou. Vai raspar. Eu vou esperar no 3,40 pra vender, tá? Lá no 3,40 a gente vê o que a gente faz. Tá? Pô, parabéns, galerinha. Quem conseguiu ficar comprado, tá? Quem conseguiu comprar nessas regiões aqui do 850, do 840, mandou bem, cara. Aqui, pra mim, teria que cair pra comprar, tá? Mas tá errado não, cara. Tendência primeira de alta, ó. Vai que vai, deixa eu vir. Porque eu tô achando estranho que o dólar não tá subindo e o índice... E o DI tá pra cima também, né? Nesse exato momento com o índice pra cima, os DI também tinham que tá pra baixo, tá? Tá estranho. Vamos ver. Comprado no 11, boa, André. É, onde começou a andar, tá? Parabéns, André. Tentar ficar vendido no índice, tá, galera? Qualquer tipo de plim-plim-pim que vocês estão escutando aqui é venda, tá? Chegando na região de máxima de ontem, né? 340, dona... Dona... Lisiane, 340, tá? Se ganhar o 340, que é a resistência, ele vai embora. Tem uma resistência do 200 ao 340. Passou disso, galerinha? Já era, hein? Vai lá pro 100.100, tá? Rápido. Vamos ver, galerinha. Tão vendido aqui, tá? Como diz o Fábio Braga, caçadores de topo. Mas sempre se protegendo, tá? Se tirar a gente, beleza. Tá dando aí 50 pontinhos, não perde mais, tá? Não perde mais, galera. Não perde mais. Vamos ver, família. 80 pontos agora, ó. Namorosidade. Na região de máxima de ontem. Olha o dólar, galera. O que é isso, hein? Vamos ver. Ganhou 18,5 aí, ó. O alvo agora é 25, hein? 18,5 tem uma briga aqui e ajuste anterior, tá? Olha lá, o BTG entrando junto, né? 19,5, 18,5. Aqui é uma briga, pessoal. Aqui não dá pra comprar, não, tá? O dólar. Não dá pra comprar o dólar aqui, não. É um ponto importante, 18, 18,5, tá? Índice. Vem, nenenzinho. Vamos pro mil. Borburinho no dólar, galerinha. Borburinho no dólar aí. Vamos ver os caras raspam aí. Rasparam, ó. Vem, índice. Vamos tentar levar até o mil, galerinha. Fazer 200 pontinhos aí. Verdade, Gi. Os big players estão puxando. Bora. Chama ele, Flavinho. Chama ele, Pérez. Chama o Marco Velho pra descer a ladeira. Galerinha, 3,40. Vamos ver. Se tiver rolando com discurso, é agora. Se tiver rolando com discurso, é agora. Vem, nenenzinho. Nessa região aqui, não queremos comprar, tá? A tendência primária é de alta. Esperar cair pra comprar, mas aqui é uma resistência, tá? Se tirar, beleza. Se tirar, a gente vai esperar. Sem jeito. Mas aqui não dá pra comprar, não. Não vou comprar no topo, não. Ok? Não vou comprar no topo, não. Beleza? Beleza, família? Olha o dólar, galera. O que é isso, hein? 10 pontinhos. Meta aí, ó. Pra quem comprou no 11, ó. Acima do 11, ó. Comandou, ó. Meta pra quem comprou no 11, ó. Parabéns, o dólar, ó. Se ganhar o 26, vai que vai. Vai igual uma flecha pro 33, hein? 35 é o ajustinho, galera. Se ganhar essa abertura, vai perder uma flecha o dólar. Se ganhar o 25, vai que vai, tá bom? Se ele pipocar, bater 26, 27, ficar pra baixo da abertura, dá pra fazer uma venda de abertura, tá? A mesma venda que o Benin fez, ok? Vai ser o segundo toque agora, tá? Sem ficar esperto. Bom, será? Ó o índice. Não cai, índice. Ó o índice. Imagina nós, índice. Vamos ver. Índice pra cima, mano. Forte. Atos, filho do Benin. Vendeu no 18,20. É, esperar, né, cara? Espera bater 26, 27. Não pegar a força, depois cruzar o 25 dá pra vender. Entende, Atos? Vamos ver, galerinha. Vamos esperar. Faltando aí oito minutinhos, tá? Oito minutinhos aí pra formação do preço ex do dólar, ó. E voltando pra abertura, mano. Safadinho. Voltando pra abertura esse dólar, hein? Ou seja, mudou nada. Tudo que caiu, voltou. Ó, mas assim, uma coisa é, galerinha. Não comprou na variação do dólar quem não quis. Não comprou no 385 quem não quis, galera. Né, ó, 83,5 é a variação de 1% de baixa. 85 é o suporte que tem o agente anterior. Trabalhou bastante ontem também, né? Antes de fazer a mínima do 71, 72. Então, ó. Quem tá conectado, conseguiu pegar. Vamos ver. Vamos ver o índice, galerinha. Vamos pra 200 pontos aí, ó. 200 pontinhos. 200 pontinhos o índice vai dar, galera. Se perder 1.800 pontos. Não perde, não perdeu. Chato. Não sei, Renata. Renata Matias. A gente não usa... A gente não usa indicador no gráfico, tá? A gente faz a leitura pelo fluxo, dona Renata. Tá bom? Nossa, Richard. É que é isso. Esse dólar pode entrar em leilão. Está muito esticado. Será? Não passou nem abertura, ô Richard. Não passou nem no ajuste, Richard. Calma aí, irmão. Dá uma segurada. Tem muito espaço pra subir. Vamos ver. Galerinha, tô vendido no índice, tá? Naquela região de resistência, tá bom? Vai chegar 200 pontinhos aí. Quem quiser, põe no bolso. Se chegar no 900, é pra caipirinha. Ok? Só trabalhamos vendido aí na pipocagem do 99,100 e 99,200, ó. Lembra? Chegando na região de máxima de ontem, ó. Tentar trabalhar vendido. Fala, bombi. Grande pai das compras, ó. Senhor Menino, ganhou 11 e pegou o pipoguete, hein? Puxado no dolinha, hein? O que que é isso? Ganhou 11, ganhou força. Boa. Vamos ver aí, faltando 4 minutinhos pra ajuste. Vamos ver se ganha abertura lá. Vamos ver. Galerinha, índice, ó. Se chegar no 900, é caipirinha, ó. 215 pontos aí. 220 pontos, ó. Se chegar no 900 aí, é caipirinha pra todo mundo, tá? Todo mundo que vendeu comigo aí, que trabalhou vendido. Agora, ó. Já baixa e stop pra 100 pontos, tá, galera? Já baixa e stop pra 100 pontos pra não perder mais. Tá bom, dona Lysiane? Lembra que a gente comentou, ó? Depois que o mercado te dá 200 pontos, ó. Tem que chegar no frango, ó. Vem, neném! Vem, 250 pontos, galerinha. Vamos lá, vai. Vamos pra caipirinha. Vamos pra caipirinha pra deixar o seu bilhete por causa do dólar. Vem, neném! 260, galera, ó. Quem quiser, como é contra a tendência, já deu. Tá bom? Vou zerar aqui, galerinha. Quem quiser, ó. Contra a tendência, já deu. Lembrar que contra a tendência é 250 pontos, é caipirinha, tá? Entrando compra no 900, ó. Não tão deixando, pessoal. Quem quiser, zera aí, tá bom? Precisa dar uma batida aí pra perder esse 900 aí. Quem devolveu o lote abaixo do mil também, tá? Parcial na mão, não deixa voltar, ok? Vem, garotinho! Bate o 880 aí pra gente fazer com uma caipirinha, vai! Bate no 880 pra gente fazer uma caipirinha. Vem, nenenzinho! Vem, garotinho! Faltando três minutinhos pro dólar, tá, pessoal? Ó, vou zerar, pessoal. 270 pontos, ó. 270 pontos tá bom. Ser feliz ou ter razão, ó. Ser feliz ou ter razão? Boa, bom, gente! 280, vem, nenenzinho! Isso aí! Vem, garotinho! Ah, vou zerar, pessoal, senão vou atrapalhar o Beninho. Ó, zerado, galerinha! Zerado no índice aí, ó. Quem pegou, né? Quem tá vendido, pegou comigo aí. Tamo zerado. Tá com o senhor, senhor Beninho. Belo tradezinho, garoto. É isso aí. Boa! Boa apelação. Então, vamos lá. Até mais, galera! Já volto já, senhor Beninho. Boa! Então, vamos lá, pessoal. Faltando aí dois minutinhos pra começar o ajuste. Vamos ver o que a gente faz. Esse 20 aí, acho que é um... É um bom ponto pra gente ficar atento aqui, tá bom? Não quero comprar por aqui, não, hein? Vou tentar ficar vendido, tá? Mas vamos ver como vai. Se a reação deixou muita gente pendurada lá pra baixo. O problema da venda aqui é o stop. Fica muito longo. Por isso que eu vou esperar pra abrir venda aqui. Faltando um minutinho e meio. Quem tá na compra, o stop é abaixo do 15 ali. Vamos ver se vai ter movimentação, né? Também porque ultimamente tá meio devagar. Olha, os gancinhos chegaram bem na hora errada. Gancos atrevidos. Tô zerado aqui, tá, pessoal? Fala, Inácio! Faltando um minutinho e meio. Aqui não quero abrir compra por enquanto, não. Quem tá bem comprado é diferente. Se ganhar abertura, tentar levar e vai embora. Vai junto. Vamos ver se vão raspar aquelas vendas do 25 ali. Não ganhar abertura, a gente vai pra venda, tá bom? Comprar aqui ainda não vou não. Esperar. Não, Zé Rodrigo. Por enquanto eu vou esperar pra comprar. Qualquer tipo de compra aqui, stop é abaixo do 15. Eu vou esperar um pouquinho, faltando um minuto. Vamos ver a movimentação do ajuste aí como vai ser. Deixou muita gente mal posicionada lá embaixo, né? Vamos aguardar os acontecimentos. Não dá pra saber, né, Sérgio Zé? Pode ganhar o ajuste, não tem como a gente saber. Tá bom? A coisa que a gente sabe é que a tendência é de baixa. Tá abaixo da abertura e abaixo do ajuste anterior. Vai começar o ajuste, por enquanto aí, no 21, por aí. Tá bom? Aquele ponto importante. Quem tá na compra, já põe o stop ali pertinho no 18. Se ganhar abertura, tentar levar. Eu não consigo abrir compra por enquanto não, pessoal. Vou esperar. Vamos ver se vão raspar esse 25 aí. Se não, eu vou pra venda aqui, tá? Se ganhar abertura, já era, hein? Aí pode pegar força mesmo. Tá bom? Esse ponto, esse 25 é um ponto importante. Vamos ver, ó. Segurou. Vou pra venda aqui, pessoal. Vou insistir na venda nesses níveis, tá? Está pra cima do 25. Começou o ajuste. Por enquanto, no 21, a gente tá na contra-tendência. Tem que perder o 20, 19 ali. Em cima do 25, a gente pula fora. Parcial na mão. Já vamos proteger. Porque no ajuste, as movimentações são mais fortes aí. Então, a gente tá na venda. Esse stop game precificado. Se perder o 19, 20, a gente tenta cutucar. Tá bom? Tamo na venda aqui. Ajuste no 21, voltou pro ajuste. Quem tá na compra, não deixa perder o 18, hein? 18, 15, né? Tá bom? Muita briga no ajuste aí. Qualquer tipo de compra, o stop aqui é pra baixo. Aqui no 17. Tá? A gente tá vendido aqui no 24. Stop game precificado. Vamos ver se vier raspado aí. E não ganhar abertura, eu volto pra venda. Vou insistir na venda por aqui. Não quero ficar comprado aqui por enquanto, não. Tá bom? Muita briga no 21 aí. Que tá... A previsão de ajuste tá aí por enquanto. Tá bom? Lembrando que a gente tem um ajuste aí no 18,5. Tem que perder essa região aí pra... Quem sabe essa venda andar um pouco mais forte aí. Ah, tá bom, né? Muita coisa mesmo. Melhor parar com 15 negativo e fica com as taxas aí. Amanhã você tá pronta pra próxima aí. Compra no 385. Pode ser mínima do dia lá, né? Varação de 1% do ajuste anterior. Não sei. Tem muito chão pra chegar lá, mas... Impossível nunca é. Tá bom? A gente tá vendido aqui, ó. Brigando em cima do ajuste. No 21, 20 aí. Tá? Mas eu insisti na venda aqui por aqui. Tá bom? Mas tá com pouca movimentação, pelo menos, por enquanto. Se vier uma raspada ali naquelas vendas ali pra cima, a gente pula fora. Mas essas referências são do ajuste anterior, por enquanto. Tá bom, Adriano? Tá brigando em cima da formação do próximo ajuste aí. Faltando ainda 8 minutos. Por enquanto, pouca movimentação. Não saiu daí ainda. Tá no 21. Vamos ver se vai vir reforçando a nossa venda aí. Vambora. Se perder o 18, fica boa a nossa venda. A gente tenta levar até o 15 lá. 15, 14. Fazer uma metinha na venda do ajuste. Tá bom? Mas tem muita briga nesse 20 aí, hein? Ó. Chega aí e dá choque. Não perdeu o 20 de novo. Muita briga aí. 21,5. 21. Ajuste por enquanto. Se tiver uma raspada nessas vendas aí, a gente pula fora. 26,5. Beleza. Tá bem posicionado, Bader. Só não deixa voltar, né? Se você ganhar 25, ele pode andar, tá bom? Valeu, Adriano. Marcos Lima. Quando a gente faz parcial, a gente joga o nosso preço de entrada pra cima, tá bom, Marcão? Lembra que a gente começou com três lotes. Agora eu tô vendido em um lote no 24. Então, tamo aqui na briga do 20 aqui, pessoal. Entendeu, Marcão? Marcos Lima. 23? Ah, beleza, Bader. Tá beleza. Tá tranquilo aí. O ajuste por enquanto tá no 21. Fica querendo ficar pra baixo do ajuste. Mas... Pouca movimentação, né? Tá duro perder essa região. Tem muita briga aí. Vamos ver. Vamos baixando o stop aí, pessoal. Vamos lá. Pegamos a vendinha aí. 21 é o ajuste por enquanto. Vamos abaixar pro 23. Vamos cercar o frango aí. Tão defendendo aí, hein? Nada de perder. Vamos ver se vão buscar... Tá compreendo o 15 aí. Quem sabe vem uma cutucada lá. A gente faz a nossa meta na venda aí. Valeu, Marcão. Já voltou. Olha como volta rápido. Voltando aí, brigando de novo no ajuste, hein? Vejando o 20 e 21 aí. Tá enroscada, hein? Vamos ver se escolhe o lado aí. O importante é a gente tá com o stop game precificado sempre. Daqui não passa. Aqui, essa a gente já não perde mais, tá bom? Quem quiser segurar até a formação no ajuste, beleza. Quem tá no prejúdio, já põe os 3, 4 pontos pra dentro aí. Tranquilo, sem dó. Depois faz outra. De novo brigando no 19 e 20 aí. Joado isso aí. Mas ainda faltam 5 minutos, né? Vamos ver se tem uma maldadezinha no fim aí. Uma sapatada, quem sabe. A gente consegue levar nossa venda um pouco mais pra baixo. Mas o pessoal ficou muito pendurado na venda lá embaixo. Olha como volta, ó. Tamo junto, pô de cortes. Mas não mexe não, pô de cortes. Já fez o seu dia, cara. Aqui tá difícil. Pouca movimentação de ajuste. Põe a meta em jogo de bobeira não, cara. Não vale a pena. Parado assim ainda, pior ainda. Tá diferente de quem já tá bem posicionado, tanto na venda quanto na compra. Precificar o stop gain e deixa correr. Faltando ainda 4 minutos, 20 e meio, ajuste aí. Não engano aí, né? Já andou 20 e 21. Enroscou aí forte, né? Pelo menos por enquanto. Ah, então beleza, pô de cortes aí. Então tamo junto. Para, Andrezão. Pô, maravilha, Andrezão. Sobe o stop aí, cara. Se ganhar essa abertura aí, tem chão lá pra cima, hein? Tá bom? Só não pode perder o 15, hein, meu? Se perder esse 15, pode embicar. Tá bom? Mas muita briga aí, ó. Não escolheu lado ainda. Tô ligando o 20 e 21. Quis ficar pra baixo, mas já voltou. Não perdeu 18. Nosso ponto de saída da venda era lá acima do 25. Tô aqui esperando. Stop gain precificado. Faltando ainda 3 minutos, 2 minutos e meio. 3 minutos, né? Ó, Gakoncora entrou na compra aí. Tem mais o que fazer? Comprar a dólar nessa hora? Vamos ver. O importante é a gente tá com o stop gain precificado, tá bom? Quem tá na compra, se ganhar o 25 ali, tenta levar até a abertura. Região do 28, 30. Beleza, Andrezão. É isso aí. Fica tranquilo. Se ganhar o 25, 30 aí, sobe junto, cara. Se enroscar no 20, aí já põe 20 no bolso também, Andrezão. Que também não tá ruim, não, cara. É, muito ponto. Justizinho lento, hein? 21, 20 aí, ó. Justi chato. Pelo menos por enquanto, né? Faltando ainda 2 minutos. Temos o Inter, né? Lá, difícil, hein? Pego duro. Comprado no 21, Zé Rodrigo. Boa, por isso que eu gosto. É exatamente isso que eu falei. Vamos comprar no 21. Então, beleza. Tá com você aí, meu amigo. Não tem como saber, Elisiane. Depende de como chegar lá, tá? Qualquer tipo de vendando 28 é contra a tendência, tá? Faltando aí um minuto e meio. Vamos ver. Vamos ver se fica pra baixo. Não perdeu 18 de novo, hein? Pouca movimentação, hein, pessoal? Vamos ver aí se nesse último minuto tem um... 20 e meio o ajuste por enquanto, tá bom? Estamos na venda aqui ainda. Assistindo na venda, tentando ficar na tendência. Gulosão, hein, Andrézão? Ficar pra baixo do ajuste aí, cara, já vai pulando no bolso, hein? Tá? Mas tá muito sem liquidez. Esse é o problema. Olha, não teve continuação abaixo do 18. Pode fechar o ajuste aí, faltando aí 30 segundos. Por enquanto no 20, 20 e meio. Pelo jeito vai ficar por aí, vamos ver. É verdade, Zé Claudio, saiu, né? Pegou a América Mineira. Sempre jogo difícil, não tem jeito. Pelo jeito vai ficar por aí o ajuste, hein, pessoal? No 20 e 21. Fala, grande Andrézão. Ô, rei de Bragança Paulista. Boa, garoto. Isso aí, meta batida. Tranquilo, nada de se posicionar aqui, hein? Muito difícil. É verdade, Sérgio Calma, mas tá difícil, não. Fechou o ajuste, pessoal. 20 e meio, tá bom? Nesse é a primeira de alta, por enquanto. Vamos virar a mão aqui? Ainda não. Muito sem liquidez, tá bom? Mas vai me tirar esse top game, tá bom? Então já o pessoal da compra aí, já põe no 19 ali. Já cerca o frango logo abaixo do ajuste. E esse 25, tentar cutucar até a abertura lá. Eu vou segurar a minha venda aqui, enquanto eu não me tirar no stop game. Tá muito sem liquidez, é ruim de operar. Ficar sem fazer nada também não tá errado, não. Principalmente nessa paradeira aí, ó. Pouquíssima movimentação. Fazia tempo que... O ajuste ultimamente tem sido assim, né? Mas... Se estão devagar assim... Difícil, hein? Lembra que a gente falou que o nosso ponto de referência seria o 20. Aí acabou ficando por aí mesmo. Ah, não tem, né? Falou, acabou, né? Fechou o ajuste. Ficou bom pra todo mundo aí, pelo jeito. Não, tá de férias, Isaac. Tá de férias. Tá curtindo, ó. A família, os filhos. Se me tirar no stop game, eu vou esperar, tá bom? Tá bom, Goddard. Já precificou o stop. Você tá comprado. Tá acima do ajuste aí por enquanto. Tendência primária de alta, mas pouca liquidez, né? Quem sabe vem uma raspadinha. Tá cheio de venda no 25. Mentirou. Stop game. Beleza. Sobe o stop, pessoal da compra, vai. Quero virar aqui a mão por enquanto não, pessoal. Ainda vou insistir na venda abaixo do 25, tá? Ah, escapou. Tô na venda de novo aqui, tá? Fui lento aqui, hein? Eu vou tentar ficar vendido abaixo do 25, tá? Essa falta de liquidez acaba com a gente. Tô na contratendência, tá bom? É venda de risco. Não vou me esquecer disso, hein? Ó a raspada que veio, ó. Já fiquei pendurado na minha venda aqui. Se ganhar o 25, o pessoal da compra sobe junto. Aí vai ficar boa essa compra, hein? Se me tirar aqui, beleza, tá bom? Vou tomar esse stop de dois pontos aí. Não vai ter jeito. Vou tentar fazer um girinho aqui pra tentar escapar de alguma coisa. Mas já tomou uma posicionada. Ainda mais na contra, né? Tô no girinho aqui. Enquanto eu não ganho 25, eu tô na venda. Tá? Não me tirou no stop ainda. Tô insistindo na venda aqui. Mas esses giros também não são bons, né? Por quê? Paga muita taxa, né? E a gente não sai do lugar. Vambora. Quem tava no sufoco aí, com o ventilador ligado na venda, deu chance de pular fora. Não paga pra ver, não. Deu chance e já estamos na contratendência ainda. Não perdeu 20,5, que é o ajuste, hein? Ficou boa essa vendinha, tem que perder 18. Lá que enroscou bonito. Sim, Elisiane, sim. Exatamente. Já não foi a vendinha aí, tá bom? Mas a saída tá pronta aqui, pessoal. A operação tá montada. Se a gente errar aqui, dois pontos faz parte. Tô insistindo na venda do 25. Tá cheio de venda aqui no 25. Tô insistindo aqui, principalmente porque não teve continuação de movimento, tá bom? Agora já dá pra gente pôr o stop no preço, pelo menos sair no 0x0. Mas 0x0 paga as taxas? Não. Mas a gente diminui o preju, né? Porque já não encaixou a operação. Pelo menos a gente fica só com as taxas. Bom, se perder aqui o 19,20, beleza. Mas tá difícil, né? Tirou de novo. Vamos ver se vamos raspar o 25. Aí fica boa a compra do pessoal, hein? Tentar levar até o 30 lá. Esperar um pouquinho pra vender de novo, tá? Já o 25. Aí tem a região do 28,30. Seria abertura. A gente tenta uma venda por lá. Paradeira. É isso que é o triste. Fala, amigo Vincenzo. Beleza, Andrezão. Isso aí. Montou a operação, tá feito. Não ganhou 25, pessoal. Vou insistir na venda aqui de novo, hein? É venda de risco. Não vou esquecer, hein? Ó, agora vai me pegar. Quem tá na compra aí, tenta levar até o 30 lá. Queimou posicionado aqui. Vou ver se eu escapo de alguma coisa. Se eu ganhei 25, já era. Tá. Opa, opa. Coloquei um lote a mais aqui. Desconsiderem. Pronto. Agora voltamos pro padrão. Tomar esse stop de dois pontos aqui. Não vai ter jeito. Agora vai me pegar. Opa, ainda chegou uma renascença aqui pra... Pra dar uma sobrevida na nossa venda aqui. Mas tá ouço essa venda aqui. Tá, mas aqui a gente mexe, hein? Tentando melhorar um pouco minha posição aqui. Deu pra... Melhorar alguma coisa aqui. Vou ver o médio pro 25. Tô no limite da venda aqui, hein? Opa, agora sim. Nada como um girinho. Vamos, Salaneto! Desliga o ventilador. Guarda o santinho na gaveta e vambora. Vamos ver se perdeu 20. A gente segue na venda aí. Vambora. Essa vendinha foi turbo. Normal. Faz parte. A saída tava pronta, né? Nenhum momento a gente ia ficar pendurado na venda aí. Vamos ver. Beleza, Andrezão? Tamo junto aí. Vamos lá. Se perdeu 20, fica bom. Mas não perdeu o ajuste ainda. Lembrando que o ajuste tá aqui, tá? No 20 e meio. Tá. 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 Parou de novo no 22 aí. Tá bom, Andrezão. Não deixa voltar não, cara. Não deixa voltar que nós estamos na contra aí. Agora é calor, hein? Agora é emoção. Tem que perder o 20 e 19 ali. Entrando compra aí, ó. Estilo a gente no Stop Game Place. Tamo na contra tendência. Não vamos esquecer. Beleza, Sargeão? Protege aí, cara. Protege aí que o negócio na venda aqui tá osso. Tá bom? Mas só tem que comprar lá pra baixo. Tá no 21, 18. Tem que perder esses níveis aqui. Grande Alex. Pera aí, meu amigo. Pera aí que eu tô com a operação montada aí. Daqui a pouco a gente olha. Tem sim, Andrezão. Aí tem, cara. Precisa perder esses 18. Aí tem... Principalmente se perder o 15, né? Mas tem chão, hein? Tamo na briga aqui, ó. Voltou pra ajuste aí, praticamente. Cheio de compra aí no 18, 19. Tem que bater naquelas compras lá pra isso aí dar uma sapatada aí. Vamos ver. Tamo na venda aqui. Brigando aí na região do ajuste, mas ainda não perdeu o ajuste. Então, esse é de alto, tá bom? Se você acercar o frango, colocar quatro pontos no bolso também. Não fica com dó, não. Põe no bolso. De novo, segurando no 21 aí. Grande Manzotti. 20,5, meu amigo. 20,5. 420,5, tá bom? Tá acima do ajuste aí por enquanto. Mas a gente tá na venda aqui. É, Marcelo. É só... Isso aí. Fez bem de sair. Deu chance de pular fora, cara. Tá no... Tá na sauna, com a Wi-Fi... Daquele jeito, meu. Sai e pula fora, cara. Deu chance. Não pode ficar de... Torcida, hein? Grande, Fabião. Pra você também, meu amigo. Vem dia na contratendência, é isso aí. É sempre com emoção. Mas... Sempre com... Operacional feito, né? Nossa saída... Porta de saída estava pronta pra gente pular fora da contratendência, se tivesse uma raspada acima do 25 ali. Deu pra fazer um girinho, jogar mais de pra cima e beleza. Agora deu pra precificar o stop gain. E de novo não perdeu o 21 ali. A gente tá na contra ainda, né? Vai, BTG. Mostra aí. Vai, alguma coisa. Precisamos de reforço aí. Tá difícil de... O pessoal cutucar isso aí. Isso aí, Andrezão. É isso aí, cara. Pode... Então fica sem operar mesmo. Perfeito. A tarde é sempre mais complicado, né, Andrezão? A melhor operação que a gente fez foi uma venda de abertura aí no 28, né? Mas compra eu não consegui fazer hoje, não. A tarde tava muito devagar. Beleza, Godoy. Não, isso aí, certinho. Se ganhar ali a abertura ali o 28,30, cara, aí pode pegar força, hein? Tá bom? Bom, mas você tá na tendência, certinho. Desligou o Torboel e sai, Flavião? Que bom. É isso. Importante é isso, pessoal. Deu chance. Tava pendurado. Zera. Não vai... Entra nessa e fala, agora voltou pro meu preço, eu vou aguentar. Não faz isso, cara. Tava mal posicionado. Pula fora. Mesmo que ande pro seu lado depois, não tem importância. Deu chance. Pode não ter a segunda chance. Não paga pra ver. Errou. Zera. Deu chance de sair... Tava mal posicionado, saindo zero a zero. Tem que mais é que zerar. Não pode ficar pensando, não. Melhor você sair no zero a zero e a operação depois andar pro seu lado, do que você ficar esperando e tomar um prejú ali. Numa operação que você já poderia sair no zero a zero. Não importa. Você deixou de ganhar, mas não perdeu nada. Essa conta que, às vezes, a gente faz o contrário. Tá certo, ADD? A gente normalmente faz essa conta ao contrário. A gente acha que o zero a zero, quando tá mal posicionado, é ruim. Não é. Pelo contrário. A vendinha tá aqui. Amarrada. E a compra tá tranquila aí. Quem tá na compra aí, não passou calor, né? Quem tá com o top game precificado ali abaixo do ajuste, tranquilão. Tá na tendência. Por enquanto, chegado. Sem stress. Ó, já vai me tirar o top game. Beleza. Tá vendo quem zerou ali, que teve chance? É isso que tem que fazer. Vamos vender de novo? Aí já é o terceiro toque, né? Agora, vamos ter calma aí. Se entrar um lote, a gente vai junto. Se não, eu vou esperar. Já estão querendo puxar aí acima do 25, tá bom? Beleza, Zé. Isso aí, tranquilo. De novo, não ganhou 25, hein? Mas tem que ter lote pra gente entrar junto. Ó, XP na venda aí, ó. Ganadinha. Será que quer vender mesmo? Será que se vai vender, a gente vai junto. Vamos no vácuo. O top tá curto aqui também, pessoal. Vou insistir na venda aqui, tá bom? É venda de Wi-Fi, não tem jeito, hein? Tá bom? Deixa sair da pronta, é pra não ficar mal posicionado. Não teve continuação, segundo 25, eu vou insistir na venda. Até a hora que pegar a gente aqui, não vai ter jeito. Tá bom? Jovei a média um pouquinho pra cima. Mais uma vez, ó. Dois pontinhos de stop aí. Ah, não tá muito justo? Pode ser, mas eu prefiro tomar esses dois pontos e retomar o lote. Principalmente na contratendência. Se vier uma raspada em cima do 25, aí pode pegar força, né? E não vamos ficar aí na contramão, hein? Então faz parcialzinha aqui, vendeu comigo. Aí tenta jogar o médio pra cima, se possível, lógico. Deu pra jogar o médio um pouquinho mais pra cima. Mais uma vendinha abaixo do 25, aí. Pelo menos um girinho deu pra fazer. Stop tá de 1.5, não tem conversa. Agora sim, joguei o médio de novo pro 25, stop. Preço, mais um aí, ó. Mais uma vendinha marota. Beleza, Amandão. Espera lá, tá certo? Espera o seu ponto. Você identificou lá que é o seu ponto de venda? É isso que é operacional. É esperar o ponto. Certinho, ó. Que voltada. Me tirou no stop game, pessoal. Por isso que não dá pra dar bobeira na contra, hein? Vamos ver se agora vem. Que raspada ali, ó. Me tirou com meio ponto aí. Beleza. Vamos esperar. Vamos ver se vai ganhar 25, aí. Sim, Ricardo. Ó, agora veio, hein? Pelo menos tem movimentação. É isso que a gente gosta. Sobe o stop, pessoal da compra aí. Vamos. Tentar levar até 28, 30 lá. Próximo objetivo acima do 25. Tá cheio de venda lá, hein? Tá. Vem aí de novo. Já voltou. Perdeu o gás, né? Tá fraco. Espera. Não vou vender de novo por enquanto, não. Só sem tralote. Deixa um burburinho assim, tá? Compra aqui eu não quero fazer, pessoal. Qualquer tipo de compra está pra baixo do 20. Olha pra cima e pra baixo, Edilene. Beleza. Deixa rabiscar. Quem tá zerado, tenha calma e paciência. Deixa vir lote aí pra gente tentar ir junto, tá? Genial escondido aí, hein? Na venda de 10 em 10. Tá ali, gente, então, no reforço aí. Vamos ver se vamos raspar aquele lote do 29. Chegando na abertura, hein, pessoal. Lembra da nossa venda aí, da abertura. Foi importante, tá bom? Vou pra venda aqui com o stop acima do 30, hein? Stop um pouquinho mais longo, tá bom? Tentar girar aqui pra melhorar meu preço. Em cima do 30 eu pulo fora dessa venda. Aí não tem jeito. Aí tem que pular fora sem dó. Quem conseguiu vender já faz uma parcialzinha, hein? Esquece que a gente tá na contratendência. E aí quando demora assim é dureza, viu? Quando dá essas paradas assim. Tô na venda aqui, tá? Vou tentar girar. Não pode ganhar o 30 lá, hein? Cuidado aí. Opa. Cliquei errado aqui. Enquanto não ganhar o 30 eu tô na venda aqui. Tô girando aqui, tá bom? Sempre que o stop acima do 30 lá. Tá? Tá? Beleza, Sérgio, tá certo. João Rodrigues, das 15h50 às 16h, tá? São 10 minutos. Na venda de abertura aqui por enquanto, tá bom? O stop acima do 30 ali, hein? Então o pessoal da compra cerca o franguinho aí. Tô na tendência, tá? A gente tá na venda de risco aqui. Faz parcial quem vendeu comigo no 27 aí. Vai jogando o médio pra cima. Se perder esse 25, eu já ponho o stop no preço. Bom, mais uma vendinha de abertura aí que deu. Curtinha. Mas tá na mão. Se voltar ali vai ficar ruim, hein? Já não perdeu 25 de novo. Voltou pra uns preços aqui, hein? Tá na mão. Daqui a pouco eu leio o chat aí, tá bom, pessoal? O que eu tô tentando? Me posicionar aqui. Tá difícil essa venda, né? Se eu consigo jogar a minha média mais pra cima, já dá pra... Então fui girando e subindo o meu preço de entrada, tá bom? Agora eu tô vendido no 28,5. O stop ali no 30,5. Ali a gente não mexe nunca. Por quê? Acima desse 30 ele pode buscar outros níveis lá. A gente não vai ficar mal posicionado na contra. Grande, Carimbinho. Palpite, Carimbinho. Não sei não, Carimbinho. Eu não tava acompanhando. Daqui a pouco ele tá por aí. Palpite. Carimbinho, Carimbinho. Carimbinho. Fala, Bauru. Tem mais ou menos 3 segundos aí o padrão. 3, 4 segundos. E aqui não é o Netão, não. Tá bom, Bauru? É o Beninho. Netão, ele tem a voz mais refinada. E além do que, ele canta e é compositor também. Pegou a minha outra comprinha aqui. Já consegui jogar pro 29,5. Beleza. Vamos assistir na venda abaixo do 30 aqui agora, tá? Briga de abertura, né? Lembrando aí que é contra a tendência. O pessoal da compra já põe o stop no 24 ali. Cerca o franguinho. Tá tão devagar. O que é esse, Zé Claudio? Dá uma bacalha também. Quem fez a vendinha aí, vamos concentrar. Aí vai, pessoal. Quem fez a vendinha aí, faz parcial, hein? Não esquece que a gente tá na contra-tendência. Aí não dá pra dar bobeira. Flautista, Albertão. O que é isso? Aí não. Só se for aquelas flutas peruanas, aquelas bolivianas. Aí tudo bem. Qualquer um toca aqui. Fala, grande Vicenzo. Ah, mas você tá bem posicionado, né, Vicenzo? Tá na tendência, pô. Tá na venda aqui do Turbo Hélice. Perfeitamente, Sr. Wesley. Tá subindo, né? Devagarinho, ele tá vindo. Escadinha, marotinho, sobe um pouquinho, vai, para, sobe mais. E, no momento, ele perdeu o ajuste, por enquanto. Tendência de alta. Não vamos esquecer disso. É verdade, Eddie Rocha. Falou e ele acreditou. Isso que é o mais triste. Em cima do 30, eu tô fora, hein? Tô com um pontinho e meio de stop aí. Tá, fui girando, jogando meu médio pra cima. Mas tá osso aqui, ó. Se tiver raspado em cima do 30, foi. Nossa Senhora. É isso. É isso. É isso. É isso. Sobe stop, pessoal da compra. Vendo em cima do 30, eu tô fora dessa venda aí. Tomei esse stop de um ponto e meio. Aí faz parte. Vou ficar pendurado na venda? Jamais. Por quê? Por isso, olha. Por isso que a saída tem que estar pronta. Viu que raspada que veio sem dó. Vou vender agora, né? Tem que esperar. Fala, Carolzinha. Beleza, Carolzinha. Obrigado pelo like e pela companhia, tá bom? Bom trabalho pra você aí. Fala, Padula. Colveiro Trader? É, mas nada demais. Vai, Vicenzo. O pessoal da compra sobe stop aí, ó. Já põe stop no 27, ali abaixo da abertura. Fala, dona Lili. Sempre tá pulando seus stops aí? Não sei por quê, cara. Não teve um movimento tão agressivo assim pra pular stop, né? Então, Marcão, acontece, né? Boa, Vicenzo. É isso aí, ó. Cutucou nosso stop e já voltou. Viu que puxada que deram até o 33, ó. Vou ficar pendurado na venda aí. Nem morto. Beleza, Andrézão. Quem tá na compra aí tá tranquilo, tá? Tá na tendência aí, por enquanto. Acima do 20, né? Diferente de quem se posicionou bem na compra. Como eu tava na venda ali no 25, eu não quis virar a mão aqui pela falta de liquidez. Justamente por isso que eu esperei. Tanto é que, ó. Nem teve continuação acima do 33 de novo, né? Mas deram uma raspada sem dólar. Sem, hein? Anestesia. Boa, Vicenzo. Parabéns pela operação. Olha aquela raspada. Que isso. Sobe stop aí, pessoal da compra. Vamos ver se vai chegar no ajuste anterior aí. Dólinha veio, hein? Estressou alguma coisa aí. Deu B.O., pessoal. Fica fora da venda aí. Nem pensar em vender. Tem que ter calma. Vamos ver se vai ganhar no ajuste anterior aí. Ó, os book de compra de venda tá vazio. Stop salva a gente, pessoal. Stop de um pontinho e meio. Não machuca ninguém, ó. Tira a gente num belo enrosco. Grande, Ebersoto. Boa, Astor. Vai, sobe junto aí, pessoal da compra. Para os compradorzinhos. Vamos ver. Vamos lá no 40, hein? Se ganhar o ajuste aí. Vamos ver. Ajuste anterior. Mas deixou o pessoal da venda lá embaixo numa tinta desgramada. Agora não dá para abrir compra, né, pessoal? Na subida já era. A, Z, do Marmitex. Vamos ver se vai ganhar o ajuste anterior aí. Aqui não tem o que fazer. Tem que esperar. Próxima parada acima do ajuste é a região do 40 ali. Briga de ajuste anterior, né? Não vamos esquecer disso. Ajuste atual é 20 e meio. Tendência é a primeira de alta, tá? Boa, Alisomar. América Mineiro, Vincenzo. Amor, eles é o Palmeiras, pô. América Mineiro é pior. Precisa pegar o Palmeiras de novo. Meteram a mão no Cuiabá lá, hein? Não tem nem vergonha aí, Vincenzo. Que papelão, hein? Dessa vez o português não deu xilique. Que estranho. Quase quebraram o Valdívia no meio antes do gol lá. O que que é isso? Segue o jogo. Segue o lance. Ah, é uma farsa, né? Stop acima do 40 lá, hein, geral. Não deixa ganhar o 40 não, hein, cara? O que é isso, fina bem? Quanta amargura. Fala, Robson. Depende de onde estiver, né, Robson? Vou comprar aqui 15 pontos acima do ajuste, tá bom? Tudo é muito relativo, cara. Vamos ver se vai ganhar o ajuste anterior. Cheio de venda no 40 lá, hein? Ah, fina bem. Aqui não, né, fina bem. Vamos concentrar aqui, vai. Aqui não. Senão fica vira bagunça, não é lugar pra isso, cara. Ajuda a gente aí, você é parceiro. Aviso sim, Vincenzo. Boa, geral. Como tava sem lote, eu não fiz essa venda aí, não, tá? Isso aqui seria região de venda, assim, mas o stop tá longo, né? Quem tem mais lote tem que girar, não pode ganhar o 40, hein? Pouco lote aí, BTG na venda aí, vamos ver. BTG na venda aqui, pessoal. Vou pra venda aqui. Vamos junto com o nosso querido BTG, tá? Não vou esticar muito esse stop, não, porque tá tão puxando forte aí. Se eu mandar o ajuste anterior, eu pulo fora aí, tá? Deu pra fazer um girinho. Tá forte aí, pessoal. Cuidado aí, tá? Stop curtinho aqui, não tem jeito. Tá? Deu pra fazer um parcialzinha, stop gain precificado. Contra a tendência, proteção total. Tá bom? Cuidado, pessoal, na venda aí. Vai fazendo parcial. Exatamente, Alves, perfeitamente, cara. Se não, aqui eu mudo o foco, aí descamo o negócio e não faz sentido. Stop gain, pessoal. Me tirou aqui com meio pontinho, tá? Vamos ver se eu vou raspar o 40 lá. Tô na venda aqui de novo, tá? Agora eu vou ter que colocar esse stop em cima do 40, não vai ter jeito. Vou assistir na venda por aqui, tá bom? Mais um girinho. Aqui é pra quem consegue girar, pessoal. Que tá muito... Tá puxado e a gente tá na contra-tendência, tá bom? Se não, fica mal posicionado aqui. Quem tá na compra, tá tranquilo aí. Sobe stop, beleza? Se ganhar o 40, tentar levantar o 51 lá, 50. E é pra girar e tentar se posicionar melhor aqui na contra, tá? Pegar a correção dessa subida aí. Se manda o 40, a gente pula fora. Briga de ajuste anterior aí. Vamos ver. Deve fazer mais um girinho aí. Vamos ver. Parcial na mão. Vamos? Tá certo, Torres. Mas tá certo. Aqui pra quem já tem um pouco mais de rapidez no giro. Senão vai ficar mal posicionado. E aqui a gente consegue pular fora rápido, né? Bom, cheio de venda no 40. Vendo no 40 tem que cair fora. Não tem jeito. Tem mais nada lá pra cima. Aí vai buscar o máximo. Ali já era. Vamos no giro aqui, tá bom? Stop de dois pontos aí. Ah, eu não sei fazer o giro que nem o Torres falou. Não tem importância. Não entra aqui, não. Tá na compra só de stop. Stop ali no 34. Tenta levar mais. Tá o 40. Lá ganha o 40. Vai embora. É isso aí, Romulo. Perfeitamente. O que é isso, carimbinho? Isso não é disso. Isso. Isso. Perdeu o 35. Aí, senão nós vamos ficar aqui nasci. Trocando figurinha aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um girinho. Mais um girinho aí. Vambora. Enquanto não ganha o 40, eu insisto na venda. Tá bom? Stop curto de novo. Tá bom. Pode ser, Godoy. Vamos ver. Depende de como chegar lá, né? Então, vamos pôr o meio pontinho pra dentro aqui. Pra gente se proteger. Se rasparem o 40 e não continuar, a gente vende de novo. Combinado? Mas é normal, Tom. Isso aí é só praticar, tá bom? Isso é prática, cara. Treinar no simulador. Aí vira uma coisa meio automática. Você nem pensa muito pra fazer. Fala, Jussão. Então, deu pra fazer uma parcialzinha na venda aí. Difícil, né? Não teve continuação em cima do 40. O Stop Game tá precificado e vamos ver. É, tá difícil, né, Mariana? A gente tá na contra-tendência, mas já tá 17 pontos do ajuste aí, né? Vamos ver. Parcial na mão. Encaixou a vendinha ali na região do 38, 40. Quem sabe, perdeu o 35, a gente tenta levar até o 30 lá, tá? Seria o próximo ponto ali, que tá cheio de compra ali na região do 27, 28. Baixa o Stop aí, ó. Vamos pôr um pontinho pra dentro, beleza? Deu 4 pontos na nossa venda. Bora! Que isso, Godoy? Maravilha! Boa, Jairão! Joga o médio pra cima aí. E se protege, cara. Nada mudou. Ah, Romulo, agora é fácil falar, né, cara? Mas a gente conseguiu fazer boas vendinhas ali no 25. Diferente de quem tava bem posicionado na compra. Tá, mas vai ter briga aí nesse 35. É, Vitinho, mas na compra sempre dá trabalho, né, cara? Normal, o importante é isso. Quem sabe girar, consegue se posicionar melhor. Aí quem tem um pouco mais de experiência, a gente já se protege, beleza. Difícil saber, né, Ricardo Gonçalves? Precisa esperar fechar o mercado aí pra eu saber exatamente o que aconteceu. Ontem, aparentemente, foi a Apple que soltou em comunicados, preocupado com a recessão. Pronto, o mercado tá estressado, né? Tá todo mundo de olho em qualquer movimentação. Já estressa, já vai pra defesa. É isso, o mercado tá assim, né? Agora, difícil. Quem perguntou aí? Romulo. É assim, Romulo, qualquer tipo de venda está pra cima do 40, cara. Tá bom, mas deu um tradezinho aí, difícil, né? Normal, pra ser conta tendência. Sabe o que é o frango aí, Sérgio Carlos? Mas deu um belo trade aí, pra quem comprou no ajuste, né? Deu aí, pelo menos uns 15 pontos, 16 pontos. Quem insistiu na compra do ajuste lá. Se a gente consegue levar até o 30 ali, 30, 28, tá cheio de compra ali, mas tá difícil, né? Contra tendência é isso aí. Tchau, tchau. Parou aí, né? Tá dando aí 5 pontinhos na venda. Difícil, né? Chorado. Tá vendo? É, você viu, Nakano? É assim, cara. Por isso que esse mercado, você precisa sempre se proteger aí. Você nunca sabe o que vai acontecer. Ah, afinar bem. Porra, não, afinar bem. Relaxa, vai, meu. Já te pedi. Isso aí é de casa, isso aí é parceiro, pô. Não vai tumultuar, né, meu? Esquece isso, cara. Foca no mercado aqui, vai. Muita briga no 34, 33 aí, ó. Vamos ver. Morreu, Dolinha, né? Tudo bem. O importante é que a gente tá com os top game precificados. Se quiser zerar é com 5 pontos. Eu tô dando 5 pontos e meia. Beleza, ó. Deu uma cutugadinha no 32 aí. Nosso óbvio seria no 30, 28. Mas isso tá difícil, né? Contra tendência. Mas vamos baixar esse top. Vamos pro 37 aqui já. Eu garantei 2 pontinhos. Deu certo aí, Atos? Perfeito, Adriano. Isso aí, cara. Não, afinal bem. Tranquilo, cara. Sede de casa aí. Mas não entra nessa. Tem que ajudar, né, meu? Vamos virar uma bagunça aí sem sentido nenhum. Tá vendido aí, Andrezão? Beleza. Precisa perder esse 30, 28 aí. Tá cheio de compra ali. Ai, porra. Tá difícil, hein? Olha o Alexandre. Tão vendido, Adriano. Difícil só vendo, tá? Abaixo do 40 ali. Não foi fácil posicionar, não. Beleza, Bader. Isso aí. Protegido. Perfeito. Já garantiu 4 pontinhos. Uma contra tendência. Maravilha. Se perdeu 30, quem sabe a gente dá uma cutucadinha. Mas tá difícil perder aqui, né? Tamo junto, Andrezão. Então... Brigando no 32, 33. Ó. Encheu de compra no 31, 28. Ah, osso. Perdei isso aqui, né? Stop Game, Ricardo. Depende da movimentação, tá bom? Depende de como eu tô posicionado. Por exemplo, se eu tiver no... Por exemplo, já fiz minha meta. Tô no lucro. Tô bem posicionado. Eu preciso que o Stop Game é financeiro, né, cara? Tá, tô no Preju. Seguro ali no 32, 33. Tô pra trás, cara. Eu coloco esses 5 pontos no bolso sem dó. Tá bom? Isso é muito relativo. Não é uma regra fixa, né? Boa, Vicenzo. Pegou a vendinha aí? Maravilha. Boa, Badeira. Isso aí, cara. É, afinal bem. É isso. É contra a tendência. É isso aí mesmo. Entendeu, Iro? É isso, cara. Fala, pô, tô no Preju. Tô na contra a tendência. Parou o movimento no 33, 32. Põe 5 pontos no bolso, cara. Sem dó. Ah, tô com gordura. Tô bem posicionado. Stop Game precificado. Deixa correr. Isso aí depende de como você tá posicionado. De qual é a sua condição. Como é que você tá no dia. Eu sou sempre a favor de pôr no bolso, né? Evidente. Ah, sim. Stop Lose, cara. Aí sim. 3 a 4 no máximo, tá? Dona Carlinha. Só tenta fazer o melhor aqui, Carlinha. Já não é fácil. Tamo junto, Iro. Bombitos? Tá no papo. Gostou. Mesma coisa, Gonçalves. Mesma coisa. A vantagem é que você consegue girar melhor, né? Ah, não sei não. André, é um jogo duro, né? Sempre jogo duro, né? Domingão eu fui lá com o Fluminense. Eu já vi mais ou menos, né? Tá com o time todo remendado. Mas foi bom. Olha ele aí. Olha ele aí. O pessoal falou, não volta mais? Quem sabe? Só Deus sabe. Cadê o Sérgio Carro? Esqueirinho mesmo. Esqueirinho mesmo. Grande André Vieira. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Derrubador de anão. Que isso? Ai, ai. Vamos que vamos, galerinha. E aí, Sérgio? Como você, Bomite? Ajuste no 20 e meio. Vai lá, vai lá. Fica tranquilo. Fiz algumas vendas aí. Não, estamos vendidos ali na região do 40. Não ganhou 40. Fiz uma vendinha. Tô com o Stop Game precificado. Veio até o 32. Não perdeu. Nossa. 40, mano. E agora tá montando, hein? 40. Ajuste no 20 e meio. 20 e meio. Tá bom. Beleza, Sérgio Beninho. Vamos lá, então, galerinha. Fechado, Sérgio Beninho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, família. Vamos que vamos, pessoal. Ó. Pessoal, acabei de ver aqui, ó. Acabei de ver aqui, senhor André Vieira. Acabei de ver aqui, cara. Temos aqui 1.400 likes, galera. Não pode, né? Não podemos morrer. Não podemos chegar às 5 horas da tarde e não ter 1.500 likes, galera. Vamos lá, então, família. Dá um double check aí. Ó quem tá por aqui também. Ó quem tá por aqui também. Grande Dona Edna. Dona Edna, cadê? Cadê aquelas ações predestinadas que estão voando? Aquelas ações, né? Das companhias aéreas predestinadas que só voam. Hein, Dona Edna? Galerinha, ó o índice, hein? Que chatinho, hein? Que chatinho, ó. Pessoal, olha o índice de novo, ó. Ó, galera. O índice de novo, ó. Bateu aqui perto da máxima, né, ó. Perto da máxima aqui, ó. Onde a gente ia vender, ó. Perto da máxima, ó. Aqui, ó. O que a gente falou que ia vender, ó. Perto da máxima aqui. De ontem, né? E voltou, né? Conseguimos fazer um day trade massa aqui até o 900. Não foi também, né, ó. Ó, de novo, ó. Até o 900, ó. E não passou. Né? Nessa região aqui, ó. É, o índice eu vou ter que esperar, galera. Vamos ter que esperar chegar o nosso preço. Não vamos entrar no meio do caminho, não, tá? Ó, vamos colocar nosso plano de voo de novo, ó. Opa. Deu certinho do que a gente tinha falado do nosso plano de voo, né? Ó, deu certinho, ó. Tivemos que trabalhar nele. Naquilo que a gente se propôs a fazer, né, ó. Esperar subir pra vender, né? E tentar trazer aqui pra essa região aqui do 850 que não passou, né, ó. Certinho, ó. Mais uma vez, ó. Bateu aqui nessa região do 900, ó. Bateu nessa região do 900 aqui e não passou, ó. Cachotinho, ó. Da máxima de ontem a com 900 aqui, ó. Tá bom? Chegou a bater aqui também, né, ó. Ó, o 285, ó. Mas não passou, né? Vamos esperar, família. Ficou ruim, né? Quem conseguiu pegar essas vendinhas aí ou pegar a volta se deu muito bem, né? Não tem jeito, não. Amanhã vai ser melhor, se Deus quiser. Mas deu. O plano de voo foi certo, ó. A gente fez o desenho aqui, ó. Se desenhou da forma que a gente queria. Certo? Vamos ver. Bitcoin explodindo. Predestinado, hein? Predestinado, dona Edna. Predestinado. Ah, é. Marquinho 230, Flavião. Falou. Falou mesmo. Falou mesmo. Estava escondidinho atrás do 230 ali. O quê? Cristiano Augusto. Comprado no 98500. Pô. Comprinha boa, hein, Cristiano? Grande mestre Gilção. Não é sempre, mas eles fazem muito isso. São uns malas. Esses grandes players. É verdade. É da conversa que você está tendo. Conversa particular no chat aberto com o Atos, né? É isso mesmo? Grande chance de ser. Então, Benin, quando você trabalhava com mais de 20 lotes, 30 lotes, Stop Loss, era curto também? Com certeza. Se no Benin, mão de vaca. Stop curtinho. Não conta pra ninguém, tá, pessoal? Não conta pra ninguém. Stop curtinho. Pesado e curto. Ai, ai. Alexandre, dólar poderia cair pro Zé? Pro... Pro... Vamos ver. Vamos esperar, galerinha. A gente não tem muito o que fazer aqui, não, hein? Vamos ver os bancos suíços. O que é isso, pessoal? Olha esses bancos suíços, pessoal. Banco suíço brasileiro. 2,73 de alta. Bradescão. O que é isso, Brasil? Bradescão. 3,48 de alta. Itaú. 3,40 de alta. Vale do Rio Doce. 0,32 de alta, galerinha. Petro. 1,89 de alta. É, tudo pra cima. Pipoguete. E o dólar também, né? E o dólar brigando aí no ajuste, né, galera? Brigando no ajuste, o dólar. Quem vendeu no ajuste, vendendo no 40, aí parcial na mão, hein? Deixa eu ver mais o que vocês estão escrevendo aqui, ó. Márcio, saindo aqui, hoje no 0 a 0, Miranda. Mais rico no conhecimento que você deu sobre o stop no preço. Boa, Miranda. Isso aí, cara. Tamo junto, Miranda. Você é novo no canal, Miranda? Você é novo aqui com a gente, na sala? Escreve aí. Bola nas costas, hein, bombes? Não tô entendendo, Gizé. Finabem. Tô vendido no 37. Que que é isso, hein, Finabem? Que mais? Rodrigo Reis. Estrela cadente no topo. Vamos ver? Faz um pedido. Rodrigo Reis. Estrela cadente no topo. Tem que fazer o pedido, hein? Tem que fazer o pedido que ela vai cair. Adriano. Dólar no ajuste ficou 420? Não sei. Vou ter que dar uma olhada aqui, Adriano. Sou novo. Pessoal, quem mais, hein? Quem mais é novo, assim como o nosso querido... O nosso querido Miranda. Quem mais é novo aqui na sala, pessoal? Quem tá chegando aqui essa semana? Quem tá chegando aqui, né? Pela primeira vez nesse laguinho de águas cristalinas que é a família Põe no Bolso. Edmundo. Valeu, bombom. Até amanhã. Bora. Boa tarde. Acho que é boa tarde a todos, né? Tudo bem. Ana Rosa chegando aqui pela primeira vez. Quem mais, galerinha? Tá chegando pela... De verdade, tá? Guilherme Silva. Marcos Oliveira. Deixa eu ver. Baru, pela primeira vez. Quem mais? Beto Carvalho chegando agora. Dona Edna. Não é nova, mas é sempre uma honra tê-la por aqui. Olha o Costa aí também. Quem mais, galerinha? Sérgio José. Gabriel. Pessoal, por favor. Time de suporte, por favor. Dá um amarelo pro Rômulo Nunes. Por favor. Dá um amarelo pra ele, galerinha. Pro Vicenzo também. Já virou paraçado isso aqui. Então, pessoal. Quem tá chegando aí pela primeira vez, hein? Quem tá chegando pela primeira vez de verdade, tá? Que não se inscreveu no canal. Por obsequio, como diria minha tia Alice Policarpo. Por gentileza. Bora se inscrever no canal, galerinha. Ó. Chegamos na meta de 80 mil inscritos, hein, pessoal? Palmas. Palmas pra família Põe no Bolso aí. 80 mil inscritos, hein? Que que é isso, hein? Isso é um grande canal, pessoal. Isso é um grande canal. 80 mil inscritos, galerinha. Quem tá chegando agora, pode ajudar a gente também a se inscrever nesse canal. Vai se inscrever no canal. Clica no sininho pra que toda vez que a gente estiver online, né? Toda vez que a gente estiver online, a gente... Vocês consigam receber uma notificação no seu aplicativo aí, tá bom, galera? Tamo junto, família. Que legal. 80 mil. Nós somos 80 mil nessa família nesse laguinho de águas distalinas. A Johnny já é idosa. A Johnny. É verdade, hein? Ó, galera. Vamos agitar com o Netão aí. Se a gente conseguir chegar até o final do ano com 100 mil inscritos, vamos fazer uma festa, hein? Não sei quem vai pagar, mas vamos fazer a festa, tá bom? Vamos fazer um happy hour aí. Quando a gente tiver a placa de 100 mil inscritos, galera. Vou agitar com o Neto isso aí, tá? Quando a gente chegar em 100 mil inscritos, chegar a placa pra gente do YouTube de 100 mil, a gente vai fazer uma festa, galera. Vai fazer uma festa. Tá bom? Vamos fazer um happy hour, beleza? Vamos fazer essa campanha aí? Quem sabe, pessoal? Quem sabe até o final do ano a gente consegue chegar em 100 mil inscritos e fazer uma festa. Quem acredita, galera? Escreve eu acredito. O que mais, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, ó. Fábio Carvalho, parabéns. Quase meta. É isso aí. Ah, não. Aí não, né? GC Batista 7. Olha lá no 44, no 1440, lá que tá o plano de voo lá, irmão. Só volta a fita. É só voltar a fita que você vai assistir o plano de voo, cara. Tá gravado. Ó, Gilson. Que legal, Gilson. Gilson acredita. Pessoal, os papéis entrando em leilão, hein? Os bancos suíços, né? Entrando em leilão aí de fechamento, hein? Olha lá, que legal. Todo mundo na positividade, ó. Acreditando PNB 100K. Ó, que legal, que legal, que legal. Vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar esse número aí. Vamos acompanhar esse crescimento aí até o 100K, tá bom? Quem mais pela primeira vez, ó? Genildo. Primeira vez, ó. Vamos fazer uma... Lá no Fortunato. Quem sabe no Fortunato, né? O Neto gosta tanto? Ou... Vamos ver, vamos ver onde vai ser. Vamos agitar isso aí, galera. Vamos agitar isso aí pra gente fazer uma... Fazer uma celebração de 100K. Quase nada, né? Ou aqui no nosso quintalzinho também. Pensou, Fábio Braga? Pensou no nosso quintalzinho? É. É verdade. A gente pode fazer uma parte presencial e uma parte online, com certeza. porque não é todo mundo que vai fazer, né? Mas seria uma grande vitória, galera. Uma grande conquista do canal vai ser chegar a 100 mil. E eu vou ficar muito feliz, galera. Porque eu... Eu fico enchendo vocês pra dar like aí. Pra se inscrever. A gente faz parte dessa história, né? Vamos ver. Ah, a gente parou. A gente parou, Rômulo. Parou mesmo, hein? Ah, vamos lá, pessoal. Todo mundo vibrando na positividade pra gente conseguir chegar até o final do ano com 100 mil inscritos. É, então, ó. Quem... Quem... Quem acredita no canal? Quem acha que é uma coisa boa? Então tem que compartilhar, cara. Compartilha essa live aí, pessoal. Compartilha que o teu amigo perdedor seu amigo PL paga lanche. Compartilha com ele. Fala, ó. Vem pro time do Põe no Bolso, ó. Bora se inscrever no canal. Bora deixar o like. E vamos chegar nos 100 mil inscritos, galerinha. Pensou? 100 mil inscritos, cara. Organicamente. Tá bom? Organicamente chegando nos 100 mil inscritos. Que legal. Sem pressa. Como o Neto fala na velocidade cruzeiro. Na manhã. Na tranquilidade. Crescendo passo a passo. Assim que deve ser, né, pessoal? André Leme. Formação do índice. Bom, bom. Cara, vai... Daqui a pouco, né? Vai começar aqui da 17 às 17,15. É a formação do preço do índice. Tá bom? Esse carinha bem é cheio de graça, pessoal. BM? Bola murcha? Ah, manda pra ele também, então, cara. Manda pro teu amigo BM, então. Vamos esperar, galerinha. Não tem o que fazer aqui no índice, não, pessoal. Tem compra aí na região do 800 ou 750, mas não tô afim, tá? O André Vieira sempre fala segue os mano. Segue os caras. Pessoal, quem quiser seguir também a gente nas redes sociais, aí, ó. Arroba, põe no bolso, tá? Pelo Instagram. Arroba, põe no bolso, tá, galera? Quem quiser seguir a gente, tá aí. Fica à vontade. Tá bom? Fica à vontade. Arroba, põe no bolso. Lá no Instagram. Né? De manhãzinha aí, às 7h30, o Caião vem fazendo um panorama. Depois, 8h30, né, então também vem fazendo um panorama também. Então, informações, né, galerinha? Nossas informações estão no nosso nosso Instagram. Tá bom? Vamos que vamos, galerinha. Chegando na área já, chegando. O garoto mais swingado do time do panorama do bolso, tá chegando, pessoal. Ele, diretamente do litoral sul. Grande, Caio Lopes, galerinha. Chegando pra vocês aí, tá? Vou esperar. Tem mais, não tem que fazer muito no índice agora, não, hein? Ó, quem quiser o meu é marcio.bombom, tá, galera? Arroba, marcio.bombom. Fica à vontade também. Fiquem à vontade. Tá bom? Segue lá que eu sigo de volta. Bombom, curtinha no apagar das luzes. Parabéns, cara. Deu pra fazer 850 com 890 agora, né? Certinho. Sem problema. Só vai. Fala, bó. Grande, Caio Lopes, o garoto mais swingado do time do Pão em Bolsa. Chegando na área com vocês, galera. Quase que eu perco a hora, cara. Sério mesmo, né? Tava aqui tomando um café, viajando. A hora que eu olhei, falei, caramba, é 17 horas já, velho. É, tempo passa. Tava aqui, nem prestando atenção no mundo. Sr. Caio, o tempo passa, o tempo voa e a Poupança Valerianos continua numa boa, irmão. Você entregou a sua idade, hein? Não, tá tranquilo. Importante que é... Tô novo ainda. Passa por uns 20 e pouquinho ainda. Quem vê na rua correndo, fala, o garoto novo. É jovem. Jovem. Mas tudo bem. Caio, ó, deixa eu dizer, é hoje, não? É hoje ou é hoje? É hoje. É hoje, então? É hoje. Pra todo mundo que faz parte do suporte estendido, né, pessoal? Tem aula do Caio aí. Às 19 horas, né, Caio? Exatamente. Às 19 horas, já vou mandar agora o convite pra todo mundo. Então, sem churumelas, quem não recebeu o convite também, manda pra gente aí. Daí dá tempo, né? Pra gente ver o que tá acontecendo aí. Mas eu vou mandar daqui a... Vou mandar agora. Vou mandar agora. Saindo aqui da sala, vou abrir já aqui a ferramenta e vou mandar pra galera o convite pra mandar pra você também, Caio. O convite aí. E é isso. Pessoal, queria agradecer vocês. Gostaria de agradecer vocês muito aí pela... Pela paciência, pela audiência. Espero que vocês tenham pegado essas caipirinhas de manhã. À tarde, deu a vendinha aí, ó, nessa região do mil, do duzentos, né? A máxima de ontem, Caio? Bateu pertinho da máxima de ontem, né? Pois é, até comentei com o pessoal que por ali poderia dar uma venda, viu? É, deu pra gente vender ali, vendemos no 190, 180, 190. Não me recordo muito bem. Mas deixou um topinho aí, não deu continuação no movimento da, né, de alta aí, ganhando a máxima de ontem, a gente vendeu. Deu pra trazer até um 850, cara. Até 850 ali, depois, né, também, né? Não quer que... Não quer mais nada, né, cara? Deu caipirinha, tá bom, né? Você não quer que... Cai mil pontos, né? Não quer contra a tendência. É contra a tendência. Com certeza aí, quinta-feira vai ter número importante aí, vai ser bom. Semana que vem também. Então, galerinha, pessoal, muito obrigado aí. Um beijo no coração de vocês, um beijo nas crianças aí. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Amanhã, a partir das 8h20 da manhã, estaremos lá prontamente eu e meu querido Souza Junior pra ajudar vocês no nosso warm-up pela manhã, tá bom, galerinha? Pessoal, fiquem com Deus, fiquem com o Caião, um beijo no coração. Até mais. Valeu, people! Até mais. Falou, bombos. Fala, galera. Andesão tá aí que eu vi. Quem mais? Quem mais? Claudinha. Achei que a Claudinha já pegou férias. Tá bem, Claudinha? Já tá 100%? Vai ficar gravada. Hoje vai, Ricardo. O geográfico. Pina, boa tarde. Sérgio K. Felipe Badri. Que gestação do reino que tá no fim. Eu vou ter que fazer essa aula, né, Vittin? Senão, você não... Não vai chegar. Ah, que bom, Claudinho. Alisson, boa tarde. Bora, João Vittal. Aí, ó, o Carimbinho que tá até filosofoso, né, hein, Carimbinho? Mas espero que você esteja entre nós amanhã. É, igual que ganhou força, né? Veio testar a máxima de ontem aqui, passou um pouquinho. Tá pensando naquele ponto, né, dos 98. Um time importante. Vamos torcer. Vamos torcer pra que dê sequência a esse movimento. a S&P e Nasa que fizeram um movimento muito bom, né? Então, a gente já vai dar uma olhada lá também. Falou Teixeira. Obrigado, Delcaro. Gilção. Ah, tranquilo. Ricardo, é, assim, pra ficar... Pra subir no neutro lá, demora normalmente uns dois, três dias, tá? Mas eu vou gravar e depois só... Boa tarde, Edna. Ih, bota o sono aqui, Nasa. Eu tava distraído, não tava dormindo. Vamos lá. Bom, então é isso, galera. A gente tem esse Unibog fechando um pouco de residência hoje, né? Ganhando força, realmente. O mercado hoje ficou muito bom. Não devolveu durante a tarde, igual aconteceu ontem. Os bancos subiram bastante, ganhando bastante força, se aproximando também de região de resistência importante. Isso é o que a gente vai ter que monitorar, claro, né? Então, regiões aí importantes pra gente ficar de olho. Itaúsa deu a parcial, inclusive, pros malandrinhos que não tinham estopado. O papel chegou no ponto da resistência aqui. Agora estão sem risco no trade. Estopou a gente pra subir, né? Sacanagem. Sacanagem. Mas, tudo bem. O importante é que tá dando alegria pra vocês. Faz parte. Bradescão, então, se aproximando do ponto de resistência, aqueles 17,5, né? E aí, desculpem vocês com o prato, se Bradesco deixar por ali, eu quero, hein? Eu quero e é pra baixo, tá? É... É, seu Alex, você viu? Ah, carimbinho, não dá pra dar moral pra esses caras aí, não, hein? É uma brincadeira. Não tem nada disso. Estamos entre amigos aqui. Vem, Alex, você ficou feliz hoje, né? Isso sim quer pegar força. 3% de alta. Tá metendo um James Bond aqui no leilão. Ah, não. É, eu vou repetir a mesma frase desde semana passada, final de semana passada. Eu acredito que é pra sim, mas não compro. Tô entendo por você que tá comprado, cara. Tem mais gente da sala comprado, né? Mas torcendo por vocês aí que estão comprados. Fez um ensaio de barbom, né? Ontem deu um sustinho. Quase que você foi na Magalu comprar um ar-condicionado lá. Mas hoje já deu uma aliviada. Então... Bom, pra você, cara, não tem jeito. É, romper aqueles 28 e aí alvo nos 20 e 70, 31 e 30 e bora, né? Depois aquele topo lá dos 35 seria o próximo aula. Mas tá bom, tá bom. Acredito sim que o papel ganhe força pra continuar esse movimento autista. Infelizmente vai ser rico, né? Tá fácil, tá fácil. Não vai nem pra recalma. Tô entendo lendo. O papel esqueceu que precisa corrigir, também não para de subir. Não vou nem falar nada, né, Alex? Imagino, viu, Claudinho? É ruim, né? Bom, Bife 3. Ontem tinha perdido esse fundo anterior aqui. Acho que chegou a dar uma olhada, não. Mas a venda do Gustavo, né? Deu uma acelerada ontem, na testa, e ontem, hoje, já formando esse fundo. Cara, por ser tendência de alta, né, Sérgio, sempre a maior probabilidade é continuar aqui o movimento. Agora, a gente não pode esquecer que esse 14,60 aqui, 14,70 está segurando o portfá. Então, por isso que eu fico mais acismado aí de pensar em comprar o ativo. E, claro, né, acabou esticando muito, então deixou um stop longo aqui para entrar, 6,6, 6,7. E, assim, tem que chegar no limite ali para dar essa parcial. Por isso que eu fico um pouco mais receoso de falar, acredito também no papel para cima, tá? O milho hoje que eu corrigiu. Então, o milho está complicado porque é aquilo que a gente comentou ontem, né? Por mais que tenha feito um movimento legal, cara, está na resistência aqui. Ah, pode confirmar o pivô? É tipo o S&P confirmando o pivô. Confirme um pivô na cara da resistência. Eu compro, cara. Né? Pivô na cara da resistência eu não compro. Agora, aqueles 60 minutos, né? Deu uma bagunçada, né? Fechou o gap, 60, deixou o topo mais baixo e veio para baixo. Café corrigiu também? Que sério. Nada. Colou, hein? Olha o café, né? E o boi? Foi coelhinho. É. Foi. Também, é outro ativo que ontem estipou muito, não dava para abrir e comprar aqui. Pelo menos, por enquanto, está mostrando que foi acertado. Não abri e comprar. B3? B3, eu estou de olho para o dedo também. B3 nos 10,60, qualquer topinho que o papel deixar, tendência de barca está líder, eu não quero nem saber de ponto. para mim, para baixo. Deixar topo nos 10,70, 10,60, o bambu vai cantar, hein? Às 19, Eduardo? 19 horas. É, está forte lá, cara, quer ver? Ó, o Bitcoin também topou, mas o que importa é assim, para mim, o movimento de Bitcoin que foi legal foi o de ontem, cara. Fechou acima dos 22, acima desse topo aqui. No que é de hoje de manhã estava negativo, mas eu sempre falo sobre isso, né, pô, é... tem que esperar fechar mais perto do fechamento para a gente ver. Ontem mesmo, o Bitcoin, a hora que a gente estava analisando aqui esta hora, o Bitcoin estava com 3% de alto. Estava meio desanimado, ficando para baixo desses topos aqui, e aí, até as 9 da noite, que é quando fecha o candle, ganhou força, fechou com 7,86 de alto, né, então, é para a gente, pelo menos, que opera swing trade, isso aqui é o que interessa, cara. Né, e a gente só passa vergonha, porque de manhã a gente fala uma coisa, tem 13 horas para fechar a porcaria do candle quando eu começo no YouTube aqui, e aí, ele fala, pô, está para baixo, não está legal, e tal, hoje eu fui esperto, eu falei assim, ó, ficou bom o movimento de ontem, eu acredito que o papel ou a crítica que seja, possa ir buscar os 28, mas para quem já está no trade, eu não vou abrir como que não. Infelizmente, agora a tarde ganha força, tá? E aí, ó, ótimo, 47 minutos vai fechar, se nada de errado acontecer lá, vai fechar romper no último topo, na máxima aqui do penúltimo topo, só que em ponto de resistência. é isso, é um padrão de reversão sendo confirmado, só que já está na cara da resistência, eu não compraria aqui, obviamente, mas é um padrão de reversão sendo confirmado hoje, isso é muito bom, é um sinal diferente do que o mercado está fazendo, aqui no Brasil a gente não tem nada disso, por enquanto, a gente não tem nem sinal nenhum de reversão, nem perto, somente acima dos 102, 400 que começa a anular a tendência baixista, então, tem nada. E Nasdaq, ó, também, quando você tem um caminho um pouquinho mais fácil, entre aspas, para chegar no ponto de resistência mais forte, tá? Mas também, ficando bem interessante aqui para romper. E a Alemanha, ó, foi embora, ontem falhou, né, mas hoje não falhou, hoje foi embora. Fundinho duplo confirmado, basicamente, já está chegando em alvo e tal, não é nenhum padrão assim que você desenhe e fala, pô, tem algo longo, nem nada disso, acho que projeta um pouco mais para cima aqui na casa dos 13, 600, de qualquer forma, assim, ele também é um padrão de reversão primeiro sendo formado, né, e confirmado, aliás, isso que é a parte boa, tá? Antes de eu voltar para os papéis, é só mostrar para vocês, petróleo Brent ganhando força, então, 110 aqui é a próxima resistência, ficaremos de olho, e, minério nos Estados Unidos conseguindo se segurar no fundo anterior, o minério da China por enquanto meio pesado, mas, se nada de ruim acontecer, aí, provavelmente, isso aqui acaba se recuperando um pouco de madrugada, tá? tá no limite aqui, né, na beiradinha do barranco, também, se perder isso aqui, o bambu vai cantar forte, então, quem tá comprado em pele, não pode poder, em vale, e tal, é, beleza? pô, eu assisti o vídeo, viu, Gilson, não tinha visto, eu vi, cara, pô, um vídeo mesmo, sei lá, assessoria de imprensa, não entendi o que fizeram ali, cara, mas tudo bem, torcer para que dê tudo certo, quanta gente precisa de emprego, né, cara, não podemos nem, não podemos nem, não podemos falar, não, Embraer, fala, seu William, tudo bem, cara? Bom, Embraer subiu bem ontem, aliás, subiu bem hoje, né, pensando uma coisa, falando outra, estou prevendo o futuro, Embraer subiu bem hoje, mas para a tendência não mudou nada, né, então, continua zigue-zague baixista, mesma coisa, tá? Tem resistência forte, passou esse primeiro pontinho dos 12, né, então, a próxima resistência no papel é esses 12,60, mais ou menos, até os 13,20, 13,20 para mim é o ponto ideal, o papel subir, deixar o topo e sentar a botina também, porque por enquanto a tendência é de baixo, ou forma algum padrão de reversão, para pensar em pouco, a gente deixa o papel cair. Papo de produto, e MRV mais um dia lateral, né, comentei acho que hoje cedo sobre isso, diferente aí, por exemplo, da tenda, nem vi como a gente fechou a tenda, tenda, é, cirela também, onde ficou mais parado, é, mas a correção de MRV está lateral, assim, não tem muito o que fazer, não ter para quem estava comprado, que realizar parcial nesse ponto, porque é resistência, e ver, né, às vezes o papel está acumulando aqui, aliviando a pressão compradora, para os caras darem uma puxada para cima, em busca do próximo alto, tá, e aí a gente tem esses 9,70, e depois a média de 200 ali, agora também não abro compra, mas nem solhando, tendência de barca, bem forte, em resistência, pode subir à vontade, mas vai ser em mim, fala, planta, essa IP está na 200 lá também, certo? Claro, nem vi, fala, 25, ah, não é difícil não, cara, Bitcoin bater em 25, não é difícil não, por que, Jusson? Eles, mas eu não percebi nada no e-mail, eu não vi, eles falaram alguma coisa, foi, Ricardo, eu não vi também o resultado de Netflix, que está, vamos ver, o Netflix, opa, bom, olha só, ficando bem aqui no, no aftermarket, é bom, se eu romper esse topo aqui, ganha força, né, como é que fechou a BR, 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 fechou, dono e cursa de alta, aí, olha que legal, show, era isso que a gente queria, né, hoje de manhã ainda fiquei, cara, tentando falar alguma coisa sobre isso, a única coisa que eu pude falar, cara, quem está comprado aqui, era um pontinho importante, espero que rouba, e o stop, para quem pensa em carregar, está aqui, até comentei, né, de não, não estopar, perder nessa mínima aqui, porque ontem fechou muito perto da mínima, era muito fácil, só estopar para subir, ainda comentei sobre isso hoje de manhã, e, bom, felizmente, tomara que a pessoa tenha me ouvido, não lembro quem que foi, e agora, para a gente que está de fora, esperar subir um pouquinho mais, corrigir, para ver se a gente pega, aí, alguma coisa, o papel tem muito para entregar, tá, isso que está legal de Netflix, eu sei que dava vontade de pegar esse rompimento, galera, eu sei, mas, vocês me conhecendo, sabem que eu não recomendaria isso, para quem está iniciando, né, então, eu estou seguindo aqui, meu planejamento, não, não tinha um stop tão longo assim, para pegar, mas, tudo bem, não foi, é, SBFG, é, pode estar começando, a formar o fundo, né, hoje parou aqui nesse ponto, já é o ponto conhecido, amanhã, se formar um fundo, pode dar essa oportunidade, sim, é, tem que parar aí, velho, se perder, é a mínima do Covid, velho, o ajuste do dólar, cara, eu vou perguntar, foi no 20 e meio, no 20 e meio, caramba, dócil, depois no ajuste, se vir bem, é, obrigado, entrado, cadê, fala, Cassião, por enquanto, cara, por enquanto, no mesmo ponto, tá, ó, Kepler, chegou em 16,87, é 3 para 1 da nossa entrada, então, chegou perto, a máxima hoje foi 16,78, fosse 8,7, mas é 7,8, tá, nos 8,7 ali, dá 3 para 1 da entrada, aí, se quiser colocar, tipo, no 1 para 1, aqui, naqueles 15,39, mais ou menos, tudo bem, mas assim, eu queria que o papel fizesse uma, uma correção, né, para a gente poder subir esse stop, de maneira técnica, porque, por enquanto, a gente vai ter que subir o stop pelo financeiro, e aí, eu até quero comentar algo com vocês, para quem tiver com a mão maior, para quem tiver mais pesado, pô, se aproximou bem desse 3 para 1, se quiser, galera, assim, vai vir a correção, tá, eu não tenho, nem passa pela minha cabeça desse papel, e direto até os 20,45, esquece, eu sei que vai vir uma correção, eu só não sei quando, mas vai vir, né, está cada vez mais sobrecomprado, ele tocar as coletas, nos 94 aqui, o máximo é 100, isso quer dizer que o papel tem que cair? Não, quer dizer que está sobrecomprado, região de resistência, então, assim, a gente sabe que vai corrigir, e aí, por isso que eu falo, quem tiver com a mão maior, se quiser diminuir um pouquinho mais, tá, bem, tá, para a gente, seria muito bom, por exemplo, que o papel fizesse algo assim, correção, forma o fundo, e aí, um pivôzão de alto, porque a gente poderia trazer o stop para esse fundo anterior, chegando em três para um, se quiserem, eu acho que eu não vou mexer, tá, vou pensar, mas eu acho que eu não vou mexer, mas se quiserem colocar o stop no um para um lá, tudo bem, é financeiro, não é técnico, né, mas, beleza, tá bom, Caciel? Mas eu não vi se é notícia da Binance aí, viu, só. Um bi, assim. É, então, ele deveu outro e fez um carro. Tinha feito aqui, né, aquele movimento, ó, aqui, ó, deu uma falhada, mas foi fora. Tá, tá muito legal, né? O que é isso? Qual o ponto que você falou? Ah, você saiu já. Vai, faz parte. Não tem problema, você saiu no lucro, tá, tem alvo agora, para quem está comprado, 244, tá? Achei que você estava no 3 ainda, viu, nossa, Netflix passou muito tempo, para baixo, né? O lateral ficou esses dois meses aí, mas estava para baixo mesmo. Camila comprou o pargato? Ah, não, não, muito bem, muito bem, Camila, parabéns. Chegou? Muito bem. O que é de ontem, eu estava com vontade, né, vocês viram falando ontem, às 13, mas o que é do final, que o fechamento, me desanimou. No fim, o papel foi forte hoje, né? Bom, você está bem comprada, podia até ter pensado numa parcial hoje, deixa eu ver, 4,40, é, daria até para fazer uma parcial, para tirar o risco, que você joga teu médio aqui para baixo, 17,69, e ver se o papel continua subindo. Não fez hoje? Tudo bem. Vamos pesar para que amanhã o papel continue subindo, o teu próximo alvo vai ter esses 20,60, 20,70, tá? Acaba certinho, né? Ei, fecha o carro, foi por pouco essa. Eu vi essa notícia aí, viu? Então, não sei se foi por isso que Embraer subiu hoje, deixa eu ver a raiz. A raiz não mexeu. Ai, 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 ai. Reparem as... As metralhadoras. 7,5%. Deixa eu ver. Falou, hein, Cardão? É, vai ter aqui 7,5%. Stop no 4,61. 32 centavos. É, podia estar melhor, mas não está ruim esse trade, não. Parcial lá nos 3,96. E se perder, a gente tem o alvo nos 3,40. Bom, era isso que eu vinha falando, que eu esperava no papel. Não dá 3 para 1, né? Até o alvo. Mas se chegar no alvo, eu já ficaria feliz aqui de... de ver o movimento. Tá? Assim. Pega isso, galera. Quem votou, quem pensa em vender e tal, tudo bem. Lembrar, 7,5% de stop, tá? Não é para se empolgar e achar que tem que entrar aqui com todo o dinheiro do planeta, porque não é o tipo de trade para isso. Agora, que está bem desenhado o movimento, não tem nem como negar. Tendência de barco. O papel me deixa topo na região de resistência. bom. Perfeito, cara. Só falta dar certo. Um detalhe só. Falta dar certo. Né? Então, 4,29% confirma esse topo. E... Bopou. E a mesma coisa para a Embraer, cara. Se a Embraer chegar nos 3,20% e deixar sinal de topo, pode fazer parceria com quem quiser. Até com os extra-TS, ó. Se der... A tendência é de baixo. Se der venta, eu não estou nem aí. Tá? Mas realmente, eu vi essa notícia aí. Bem legal, Rays. Viu? Cadê o Gustavo? É, está vendo, Adriano? Faz parte, cara. Por isso que eu enchia tanto a patência de vocês, né? Para a galera, para não ficar se posicionando, principalmente não estupando os trades que davam errado. para quando... Eu nem acho que o mercado tenha tanta oportunidade assim para amanhã. Rays realmente me chamou a atenção. Agora, eu estou de olho americanos, né? Pena que não chegou no alto. Eu sei que você não quer, mas eu estou de olho americanos. Aí, Gustavo, eu sabia que você estava aí. Pô, será que americanos vai daqui, velho? Aí vai ser em mim também, tá? já vou logo deixar claro. depois eu vou ver, Gustavo. Eu não recebi. Eu recebi o negócio deles passando lá sobre o destaque e depósito, tá? Atualizando um pouco, né? Mas esse outro e-mail, esse outro e-mail não recebi nada. Não, pô. Eu quero que você perca a raiva do papel. por isso que eu mostrei. Quero que você eu pegue. Se der a oportunidade, eu quero que você entre aqui pra gente fazer um trade juntos. Por enquanto, não vai dar oportunidade. Aí você vai perder o ranço do papel. Vamos fazer um trade bom, você vai ver só. Vamos pegar de volta os stops. você comprou a polícia, tá vendo? Ah, vai acontecer, Alex. Pode ter certeza, cara. Vai sair um... Vixi, vai ser uma loucura, né? Verdade. Cash 3? Esses 3 se segurou também na beirada do barranco, porque perdeu aquele 1,05, fechou dentro. No 0x0 aqui, não me chamem pra comprar, não quero, mas existe uma possibilidade aqui de correção. Existe uma possibilidade de correção. afundar. Achei que ia afundar, não afundou. Ah, não sei se vai quebrar, né? Que empresa de varejo pode? Eu venho batendo nessa tecla já, vou dizer, com vocês, não compro. Ok, pra trade, eu não tô nem aí se a empresa é boa, se a empresa é ruim, se a empresa tá quebrada, se a empresa tá bem. Pra trade, pra gente, não pouco importa, não faz o menor sentido. Mas, pra longo prazo, aí, eu acho loucura, né? Comprar varejo no Brasil pra longo prazo, eu acho loucura. Agora, se vai quebrar ou não, é uma história bem difícil da gente saber. Faz parte, Rui. Mercado de tendência, não. Ódios, não é aqui não, né? Aqui não tem cabeça nenhuma. Ixi, da linha, voltou pra perto do ajuste, cara. Você é doido? Bom, vamos lá. Vale, ó. Fechou bem. Surpreendendo também, de qualquer forma, segue o plano, tá? Ou eu penso em input nesse 71,60 se deixar topo, ou eu penso em call se chegar no 59,5 ou 60 reais e deixar topo, tá? No meio do caminho pode andar, vai sem mim, sem problema algum. Os em Minas também surpreendeu, né? Subindo bem aqui, tem resistência, então, naqueles 9,20. 9,20 e 10 reais, tá? São os pontos que eu tô de olho. Beleza? Os em Minas, Sub subiu bem hoje, também, né? Sacanagem, não mudou nada, a tendência permanece baixista, nada vai mudar, por enquanto. Agora, pô, sacanagem, eles iam ter vindo perto do nosso alvo, pelo menos, né? Kepler, é, Kepler, desculpa, Klabin também, hoje, parou antes do ponto, ó, aquela hora tarde a gente até comentou, né? Ó, vamos lá. 65 centavos, assim, tem trade aqui, acreditando, pelo menos, na correção, tá? Pra tendência, nem passa pela minha cabeça de reversão de tendência em Klabin, por enquanto. Agora, trade, correção, pra pegar uma correção, pra quem sabe fazer, eu nem acho que tá tão difícil de acontecer. não, não, foi o fundo aqui, tem chance de corrigir, chegou muito perto do suporte, pode parar antes, sem problema algum, não é legal pra gente, mas, de qualquer forma, existe espaço pra correção aqui, daria parcial pra quem se interessa pro trade e tal, beleza. O 20 se explodiu? é bom o Barsi cuidar das IRB dele lá e deixar a Magalu quieta. Já tá falando demais, já. Tem que trocar uma ideia. E, nada mudou, por enquanto, né, tá correção mais lateral aqui, pode ser uma flâmula baixista, né, tem uma bandeira, sei lá, mas é, por enquanto, padrão de continuação, né, pra baixo. É, imagina o que vai ter de stop, né, Alex? Só dessa galera que stoparia, né, já dá uma puxada boa no mercado. Não, stopei, pô. Stopei. Ah, o papel tá tentando dar sinal de venda, inclusive. Corrigiu até a 9, deixou entrar em barulho. Tendência de barco, pra mim, bambu. Já, Rui. Então, é 17,50 o ponto pra você, pra vocês que estão comprando em Bradesco, 17,50 precisa passar dessa vez, senão, que estranho. BBS, ó, que ontem fez uma correção, hoje, corrigiu um pouco, mais um pouco no intradê, já fechou perto da máxima do dia, fechou bem. Bom, pra mim, o papel também tem toda a condição de continuar subindo, tá? Beleza? Eu tô operando? Agora eu não tô operando nem nada. Já fez? Boa. Então, fica de olho nos 17,50 pra ver se vai passar dessa vez. Vamos, três? Tá bom. Pô, eu queria testar esse ponto aqui, né? Parou? Me interessa? Nem um pouco. É, nem isso agora, né, se eu ligar pro mercado, o meu mercado já tá fechado. Nem se eu engano. Só as operações em aberto. Tá vendido aqui, Gustavo, ou não? Lembro se você vendeu. Abre chance de correr, né? Porque chegou no alto. Mas é pra baixo, né? Também, é outro papel aqui. Ó, fez, isso aqui é legal, sempre pra mostrar pra vocês. Eu encho tanto a patente de vocês de falar que uma coisa é anular, outra coisa é reverter, etc, etc. Tá aí. O Alicorp, ó, fez aqui um movimento, rompeu esse topo anterior, anulou a tendência de barca, quando começou a corrigir, a gente queria comprar por aqui, papel passou reto, quando foi pra dar uma comprinha, esticou, né? A gente não conseguiu pegar, e o que que fez? Foi buscar um ponto de resistência aqui, justamente próximo daquele topo rompido, médias e stop ATR aqui como resistência, e ladeira. Então, é isso aí, bato sempre nessa tecla. E é o que eu venho falando do Ibov. Ibov não tem zero reversão, por enquanto zero, 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 tendência de baixa continua forte, papel está em resistência, o índice, índice Bovespa, está em resistência dos 98 pontos. Pode reverter, até este momento, fechamento de hoje, zero reversão. Isso é uma coisa até, o Alex está comentando, desses top, e é uma coisa que eu venho pensando bastante nesses dias, como a gente, trader, tem mania de querer sempre focar e procurar reversão da tendência, do que acreditar que aquele movimento vai permanecer. e isso, quando a gente perde a dosagem, saber dosar, fazer esse tipo de trade, que é a parte perigosa desse mercado, não tem problema nenhum, você operar contra a tendência, desde que você espere um ativo chegar no ponto de escória, seja um suporte, ou um ponto de resistência, se for uma tendência de alta, e te gerar um padrão que permita você entrar naquela operação contra a tendência, não tem problema algum, tanto é que é o que eu venho fazendo com vocês. Eu não tenho recomendado vendas, a gente comenta aqui, o próprio Gustavo, o cara que mais faz essas operações, pelo menos o que escreve aqui para a gente, talvez tenha mais gente fazendo, mas não falo, mas é isso, o problema é quando a gente insiste em querer acreditar a qualquer custo que o mercado está invetendo, sem nenhum sinal, e aí acontece um tipo de coisa que... derreteu? quem que derreteu? não fui ou não? foi o bombom? acontece esse tipo de situação, a galera fica mal posicionada, teimando, com viés, de achar que o mercado tem que subir, tem que subir, tem que subir, e o mercado caindo, por quê? porque essa é a tendência, e esse é o problema maior, porque a galera fica sempre teimando, contra, caindo, a gente não pode teimar, a gente pode fazer operação contra a tendência, desde que a gente entenda que se perder aquele ponto, que a gente entrou e tinha em escória, é stop, é, a dolinha deixou aquele do pular, e aí, né, chegou perto, ombro e o cabeçal, onde você está vendo isso, não tem nada aqui, uns cinco minutos, tem nada aqui, é, então, mas que nem, por exemplo, essa de Bradescão, primeiro, não tinha, quem vendeu aqui, foi pessoa física, quem abriu venda aqui, foi pessoa física, porque, porra, me desculpa, mas não tem sinal de, não teve sinal de venda aqui, por mais que você identifique, né, o movimento e tal, não tem sinal de venda, né, não dá para vender, tá, então, assim, a gente sabe que, normalmente, quem faz isso é a pessoa física, que está começando, opera, esse tipo de situação, os big player, o cara que vai vender, ele pode aumentar a mão na venda aqui, talvez, mas ele não abriria uma venda aqui, né, então, ele dificilmente vai estopar, porque, se tiver vendido, os caras estão bem vendidos, né, e aí, claro, ele pode ficar cercando, por exemplo, ficar acompanhando o papel, romper um ponto de resistência e tal, os caras pulam fora, mas, eu acho que os stops vão começar a aparecer, acima desses 17, 60, tá, aí, tudo bem, ele começou a fechar acima dos 17, 70, 17, 60, para mim, aí, começa a aparecer os stops, ah, isso parte, né, finalmente, cara, você tem que, você vai ter que aprender a lidar com isso, velho, você trabalha no mercado financeiro, principalmente day trade, se tem uma coisa que mexe nesse mercado, é política, velho, então, assim, se acostume, velho, se acostume, ou você vai ter que parar de operar day trade, porque, para mim, que faz ping trade, quase não muda nada, claro, né, falando assim, notícias esporádicas, um plano de, econômico, num país, pode mudar, claro, o rumo da bolsa de valores, mas, como é uma jamanta, até mudar a cara, a gente já entendeu, mas no day trade, velho, se acostuma, cara, se acostuma, que isso aí, é, isso é day trade, cara, essas notícias, essa volatilidade, que a política traz, que os, os indicadores trazem, indicadores econômicos, eu digo, né, faz parte, você vai ter que aprender, a lidar com isso, tem muita gente, que opera desse jeito, viu, Daniel, eu não gosto, por ser indicador, né, eu não, não gosto de operar, por indicador, mas, é, aí, é de questão pessoal, tá, tem nada, 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 de errado nisso, é questão, realmente, de perfil, tem aula, hoje tem aula, valeu, Nelson, hoje tem aula, o que mais, galera, o que mais? é, é, então, eu tento fazer algo, que é o que eu sempre falo, né, Alex, assim, eu tento fazer algo para o cara, para o cara, para a mulher, né, para a pessoa que está começando, é o que eu falo, se quiser seguir nesse, nesse, arroz com feijão, para o resto da vida, cara, seguindo o raciocínio, eu, eu, tenho certeza que vai dar certo, ah, eu não quero, eu não quero, por exemplo, aprender estratégias mais avançadas, mais agressivas, não tem problema nenhum, cara, se você seguir isso daqui, vai dar certo, isso eu tenho certeza, se seguir o plano, claro, e, pô, nesse meio do caminho, aí a gente vai conversando, pega pessoas mais experientes, às vezes, só uma análise que você faz no papel, já era o que a pessoa estava querendo confirmar, e para ela já era a oportunidade de trade, então, eu acho que, isso que é a parte principal, e voltar àquela história, que a gente sempre bate na tecla, aprenda, tenho a vontade de aprender a fazer isso aqui, sexta-feira, o dia que a gente estava sem plataforma aqui, já foi um, já é um caos, mas já é algo, principalmente para as pessoas entenderem, que elas precisam aprender, talvez a gente não fique aqui para o resto da vida, se quer viver desse mercado, ou que é realmente, sei lá, tirar uma grana do mercado, ainda extra, que seja, não interessa, tem que, tem que aprender, tem que aprender, use esse tempo que a gente está aqui, para tirar dúvida e aprender, que é a parte principal, e aí, cada um vai ter seu perfil, você me acompanha e opera diferente de mim, né, o Daniel acabou de escrever aí, que vende abaixo da média de oito no semanal, gosta de abrir venda, cara, ele tem o perfil dele, já tem o operacional dele, né, e a galera, assim, principalmente, estou falando de mim, tá, o meu intuito aqui é muito mais ensinado que da Coca, muito mais ensinado que da Coca. Se fosse que da Coca, primeiro, quem ganha dinheiro, muitos desses calls aí, não são as pessoas, né, Alex, parece, qual o ponto para comprar Bitcoin, agora, sinceramente, está difícil, velho, teria que esperar uma correção, esperar uma correção, não tem ponto de compra em Bitcoin, na minha opinião, teve gente que comprou, romper nos 22 mil, tá, não é o meu perfil, não, eu não compraria dessa maneira, acredito que o Bitcoin possa subir, sim, sem problema algum, ganhou força para isso, mas, não tem ponto de compra, na minha opinião, não, esquece, esquece, cara, esquece, galera, vocês têm que parar de, ficar se importando mais com notícia, do que com o mercado, cara, foca na técnica, deixa os caras se matar lá fora, velho, ninguém vai resolver tua vida se não for você, deixa os caras se matar, se tiver ou não tiver, o que vai acontecer, quem que vai entrar, se a ONU é confiar, deixa para os caras, deixa para os caras, vamos fazer o nosso, que já é difícil para caramba, já é difícil para caramba fazer o nosso, eu venho sempre falando da simplicidade da análise, então é isso, tentar relevar tudo que não vai mexer na tua técnica, a notícia vai bagunçar o mercado? Vai, mas vai chegar no ponto que você estava esperando para entrar na operação, ótimo, agradeça aos caras, e o que eles vão fazer, deixa quieto, deixa quieto, tá vendo que legal, é verdade, Alex, principalmente quando os treinos, ali, quando eu falo de operar na sexta-feira, o Alex já manda para mim, pô, sexta-feira, velho, eu não gosto não, e eu também não gosto, a galera que já me acompanha mais tempo sabe, eu também não gosto, já abri três de sexta-feira não, mas, se o movimento acontece ali, cara, eu preciso falar, mas é isso, é legal, troca uma ideia com o Alex de vez em quando sobre isso, ele tem um setup dele diferente, e, eu não quero convencer ele a operar o meu setup, que eu acho desnecessário, e ele também não fica querendo me converter ao setup dele, que tem, é perfil, tem jeito, e está fechando a máxima do dia, muito bem, muito bem, é, Itaúsa para vocês que não stoparam, deu bom, né, aí sim, esse é o Alex, é tipo o de WEG, né, tipo o de WEG, ontem ainda, achamos que viria um stop, é isso aí, Pascual, tem que ganhar grana, cara, cara, o político está se lixando para a gente, ficar a gente se preocupando com esses caras aí, deixando de ganhar dinheiro, de fazer certo, por causa dos caras, vocês que operam da E3, vocês tem que torcer, é o parquinho pegar fogo, velho, porque se o parquinho pegar fogo, vai dar muita oportunidade, porque é aquela história, primeiro, tem que ficar clicando o dia inteiro, vocês não ganham pela quantidade de clique, e sim pela qualidade do clique, sabe que vai ter volatilidade, espera os extremos, é ali que o dinheiro vem, quando você pega os extremos, então, cara, se acostume, se acostume com isso, e saiba operar dessa maneira, volatilidade, ano de eleição, esse segundo semestre vai começar uma loucura, né, vai começar uma loucura, a hora de sair pesquisa eleitoral, velho, é a história, claro, vai dar stop, vai pular stop, vai travar a plataforma, vai acontecer, mas é, o Neto vai falar muito sobre isso, é pouco lote, e pegar e prédica, operação mais esticada, operação esticada, só que, por menos lote, por quê? Porque tem esse risco de estopar, pular stop, aliás, nem estopar, pular stop, trava a plataforma, você não consegue zerar, é uma desgraça, mas para quem deixa o movimento acontecer, né, ah, pô, tipo, sei lá, cara, olha que legal, olha que legal que foi a compra do dólar na variação de 1% hoje, eu nem me liguei, a taxa depois que eu vi, foi a mínima do dia, aquela variante, eu estava aqui com vocês, variação de 1% do dólar foi a mínima do dia, inclusive, é, não roupeu a máxima não, chegou perto da máxima, olha aqui, o que que eu estava falando naquela hora lá, lembra, estava o Lorde, né, que falou que tinha tomado os stops, falei para ele não entrar, cara, relaxa, amanhã é outro dia, volta amanhã e tal, e aí o dólar caindo, eu ainda comentei, tem uma comprinha no 95, que tem asterisco, né, ali, até deu um tradezinho pequeno, mas deu gay, porque, para vocês que sabem operar desse jeito, aí já fez parcial, jogou stop para o preço médio e tal, stop gain, beleza, pode não ter dado nem perto de um lucro bom, andou 5 pontos, 6 pontos da compra, já deu day trade, como diria o Netão, e depois o outro ponto que eu comentei, 83, ah, tinha um ponto no 89? Sim, mas comentei, cara, espera 83, foi a mínima do dia, eu sabia que ia ser a mínima do dia, claro que não, mas era ponto, era 1% da variação do ajuste, e aí que eu falei para o Lorde naquela hora, eu venho repetindo, galera, vocês que estão começando, vocês têm que entender isso, tá, operar, nas extremidades, operar assim, ah, mas eu só vou fazer 3 de contratendência, e se der certo, qual o problema? Não é? Vai, você vai tomar stop operando desse jeito, mas não, pelo menos você vai esperar chegar nas famosas bocas de acaré, e lembrar, vocês não ganham pela quantidade de clique, e sim pela qualidade do clique, quem esperou chegar na variação de menos 1, conseguiu um 3, agora no índice, aquela hora lá, a variação de menos 1, de mais 1, por favor, no 700 e pouco, aqui, 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 mais ou menos isso, não andou, é isso, não quer dizer que vai dar até todas as vezes, mas que aumenta muito mais a probabilidade, primeiro, por não ficar zerando, zerando, estou lendo a mensagem do Sérgio Caio, confundo, vocês não vão ficar clicando no meio do caminho, vocês vão esperar um ponto, ou seja, vocês vão fazer poucos trades num dia, mas não do número, né, Fino, pô, do dólar ali, praticamente bateu no 83, voltou a assistir uma, duas vezes, por mais do mil, cara, se você tiver comprado 84, por exemplo, né, e fez uma parcial no 85, 86, você jogou teu preço médio lá pra baixo, quase no 79 lá, cara, nem chegou perto de estupar, e aí, talvez seja isso, né, Fino, você vai ter que entender, então, se assim, se você não tá muito acelerado, de estupar antes da hora, ou qualquer movimento contrário, que já comece a voltar o seu preço, você pula fora, isso também não pode acontecer, por isso que é importante, esperar chegar no ponto, e aí, fazer a operação, seguir o plano, eu tenho stop de três pontos, beleza, eu vou entrar nesse trade, 84 eu compro, 81 eu stopo, e paciência, se voltar, eu tento mais uma vez, ou só posso fazer um trade por dia, sei lá, cada um com as suas regras, né, não deu, teria dado certo, esse trade teria dado certo, porque 83 foi a mínima do dia, né, e é o que o Neto sempre fala, cara, galera fala muito de psicológico, mas quando chega no ponto, cara, não é psicológico, aí é a atitude do operador de entrar, vai tomar stop, não tem jeito, não vai acertar 100%, a gente nem tem pretensão disso, mas se você tiver a coragem de entrar, e seguir o plano, o de hoje do dólar, tá certo, cara, o do índice realmente, aí eu, aqui, por isso que eu coloquei no índice, para mostrar para vocês, não é sempre que vai dar certo, era no 715, ó, a venda teria acontecido aqui, teve o pessoal que vendeu mais para cima depois, né, mas beleza, essa aqui não andou, essa deu stop, paciência, tenta de novo, né, mas, essa é a questão, esperar chegar nesse ponto, cara, e tentar, tentar, e não achar que tem que ganhar todo dia, vai ter dia que, pô, vai ter um inferno, e não vai impactar, só que tem que parar de insistir, né, é, você zerou lá, né, você zerou bem demais, tá, talvez, Fina, vai, vai, pô, não sei se você faz isso ou não, né, mas por exemplo, ah, tinha compra no 83 do dólar, porque era variação de 1%, eu não gosto de deixar pregoado, tá, mas, se for o teu perfil, cara, começa a soltar, se você opera com mais lote, começa a soltar lote do 85 até 82, 81, parou no 83, começou a voltar, aí você já começa a fazer o girinho, joga o teu estoque, teu médio lá para baixo, ali, e, bô, sobrou um, dois na mão, para quem opera com mais lote, cara, aí, pô, a gente estava falando, 9 era 95, claro, o dólar foi para a máxima, perto da máxima do dia, então, assim, realmente, deu, deu, não foi difícil de carregar essa operação, não, porque nem voltou para testar 83, a mínima que fez depois, 10 minutos depois, foi 84, mas é aquela história, se você estava com o stop aqui, no médio, estava para baixo do 83, 83, e, tem gente que consegue operar dessa maneira, né, Bruno, por exemplo, a Thaís, né, nosso amigo, maratonista, ela faz trade de 100 pontos no dólar com frequência, assim, claro, ela faz do girinho dela, joga o médio para longe, e faz trade, ela estava querendo carregar até os 70, eu até não perguntei para ela, não fico perguntando, apesar de eu me preocupar, assim, eu não fico perguntando, se a pessoa quiser, eu acho que ela vem e me fala, mas ela estava querendo carregar até os 70, ela estava vendida, não chegou, eu espero que ela tenha feito um stop aqui, pegou os pontos dela, não chegou a 100 pontos, nem perto disso, se saiu no gain, tá bom, mas é perfil, esse também é o perfil, né, do operador, tem gente que não consegue carregar trade, não tem problema nenhum, Pascoal fez sete operações, como é que isso fez? Excelente, cara, pegou uns 1.200 pontinhos aí e fechou, né, Pascoal? É isso aí, mas assim, cara, não desanima por causa de política, ou de político, cara, você entenda que, nesse, nesse método de operação que você escolheu fazer, a política faz parte do contexto, velho, então, se acostume com isso, se acostume com isso, e esquece, que se fiesca, porque eu gosto do Bolsonaro, e se o Bolsonaro falar alguma coisa, né, no do Bolsonaro, de quem quer que seja, velho, opera o setup, velho, esquece os caras, esquece, ah, mas o Biden lá, cara, Biden não sabe nem que eu existo, velho, quero que ele se dane, né, É, mas uma hora, tem gente que não consegue segurar um minuto, hein, Bruno, uma hora já é bastante, cara, é, mas é isso aí, não tem problema, cara, assim, faz parte do aprendizado, velho, faz parte do aprendizado, se você gosta do day trade, e quer tentar, você vai ter que entender, que isso é parte do processo, e você vai ter que, você vai ter que lidar bem com isso, porque senão, só vai te prejudicar, vai te prejudicar, pô, você não vai ganhar dinheiro, vai ficar frustrado, vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai, vai perder tudo, né, e, não precisa, cara, tá aí no detalhe, eu não preciso, bota o carimbo, é o carimbinho, Gilson, bota o carimbinho, nos políticos, é, cara, assim, e não é nem relação de ódio, porque, o ódio tá muito ligado com, você tá preocupado, né, cara, tem que ser aquela relação de, indiferença, realmente, eu não tô nem aí pra nenhum deles, ponto, o que eles falam, pra mim, não muda em nada, minha vida, eu concordo, 100%, Daniel, 100%, tá, é, então, tá vendo, você quer ficar procurando, argumento, né, Gilson, o petróleo tem que cair, porque a Arábia Saudita, é, fez o, o plano lá com o Biden, lá, não deu certo, cara, segue o gráfico, ou, o que seja, aí sim, seu Sérgio, muito bem, parabéns pelo dia, ah, sem dúvida, o Pascoal, esse negócio é muito legal, quanto mais, isso é muito verdade, né, quanto mais avançado, melhor é pra fazer trade, cara, e foi o que o Pascoal escreveu, mas eu acabei não comentando, né, na época da Dilma e tal, cara, o que trouxe de volatilidade, o que teve de gente no day trade, fazendo muito dinheiro, naquelas, briga política lá, na época da Dilma, não tá escrito, cara, mas por quê? Porque a pessoa tava focada em operar, sair a notícia, ou junto, se eu concordo, se eu discordo, o mercado não tá pouco se lixando, pra minha opinião, é, eu também não, mas, se você não gosta, é isso aí, você tem que, cara, bloquear o pensamento, ou o que que os caras podem fazer, pra ajudar ou atrapalhar teu trade, foca no operacional, e esquece os caras, você viu, PG, o cara só faz inveja na gente, danadinho, Ah, é, Daniel? Olha aí, olha que legal, é isso, vamos embora, galera, daqui a pouco chega o horário da minha aula, eu acho que legal a gente bater esse papo aí, acho que, se a gente consegue ajudar pelo menos uma pessoa, já tá, já é válido, rapidinho, né? Perfeito, Pascoal. Ah, eu entendi, mas, é que eu, aquilo que eu falei antes, né? Quando a gente tem essa relação de amor e morte, como as pessoas amam algum político e odeiam o outro, e a gente, infelizmente, vive muito disso, né? No mundo, não só no Brasil, no mundo, o cara ama um e odeia o outro, ele sempre tá com aquele viés, e o cara que odeia o um e odeia todos, também vai ter o viés, né? E pra gente que opera no mercado financeiro, a gente não pode ter viés de nada, nem de amor, nem de ódio, é indiferença, realmente, porque aí não atrapalha o pensamento, né? Você foca no, no plano, e esquece o mundo. Bora! Ô, estamos juntos. É, pior que era, né, Daniel? É, bom, vai ter de novo, esse ano vai ter de novo. Valeu, Alex. Falou, Panta. Até amanhã, galera, e até daqui a pouco, pra quem for do suporte. Abração. Um grande abraço. Fui!